Capítulo 17 Os Quatro Campeões Harry ficou sentado ali, consciente de que cada cabeça no salão principal se virara para ele. Sentia-se atordoado, entorpecido. Sem dúvida, estava sonhando. Não ouvira direito. Não houve aplausos. Uns unido como o de abelhas entraivecidas, começou a encher o salão. Alguns estudantes ficaram em pé para ter uma visão melhor de Harry sentado ali, imóvel, em sua cadeira. Na mesa principal, a professora Minerva se levantara e passara por Ludo Begman e pelo professor Karkaroff para cochichar urgentemente com o professor Dumbledore, que inclinara a cabeça para ela, franzindo ligeiramente a testa. Harry se virou para Rony e Hermione. Mais além, viu toda a longa mesa da Grifinória observando-o boquiaberta. — Eu não escrevi meu nome — disse Harry, sem saber o que dizer. — Vocês sabem que não. Os dois apenas olharam para ele também, sem saber o que responder. Na mesa principal, o professor Dumbledore se aprumou, acenando a cabeça afirmativamente para a professora Minerva. — Harry Potter — tornou ele a chamar. — Harry? Aqui, se me faz o favor. — Anda! — murmurou Hermione, dando um leve empurrão em Harry. O garoto ficou de pé, pisou na barra das vestes e tropeçou brevemente. Saiu pelo espaço entre as mesas da Grifinória e da Lufa-Lufa. Teve a impressão de estar fazendo uma longuíssima caminhada. A mesa principal parecia não chegar mais perto e ele sentia centenas de olhos fixos nele, como se cada um fosse um refletor. O zum-zum não parava de crescer. Depois do que lhe pareceu uma hora, o garoto chegou diante de Dumbledore, sentindo fixos nele os olhares dos professores. — Bom, pela porta — disse Dumbledore. O diretor não sorria. Harry passou pela mesa dos professores. Hagrid estava sentado bem no fim. Mas não piscou para Harry, nem acenou, nem fez qualquer dos sinais habituais para cumprimentá-lo. Parecia inteiramente perplexo e olhou para Harry quando este passou, como os demais. O garoto passou pela porta e se viu em um aposento menor, com as paredes cobertas de retratos a óleo de bruxas e bruxos. Um belo fogo rugia na lareira em frente. Os rostos nos retratos se viraram para olhá-lo quando ele entrou. Surpreendeu uma bruxa encarquilhada passando rapidamente da moldura do próprio retrato para a moldura vizinha, que enquadrava um bruxo de bigodes de morsa. A bruxa encarquilhada começou a cochichar no ouvido do colega. Vitor Krum, Cédrico Diggory e Fleur Delacour estavam reunidos em torno da lareira. Pareciam estranhamente imponentes, recortados contra as chamas. Krum, curvado e pensativo, apoiava-se no console da lareira, ligeiramente afastado dos outros. Cédrico estava parado com as mãos às costas, contemplando o fogo. Fleur Delacour virou a cabeça quando Harry entrou e jogou para trás a cascata de cabelos longos e prateados. — Que foi? — perguntou ela. — Querem que a gente volte ao salão? Pensava que ele viera trazer um recado. Harry não sabia como explicar o que acabara de acontecer. Ficou ali parado, olhando para os três campeões. Percebeu, de repente, como eram altos. Houve um ruído de passos apressados atrás de Harry, e Ludo Bagman entrou na sala. Segurou o garoto pelo braço e levou-o até os outros. — Extraordinário! — murmurou, apertando o braço de Harry. — Absolutamente extraordinário! — Senhores! — senhora! — acrescentou, aproximando-se da lareira e falando aos outros três. — Gostaria de lhes apresentar, por mais incrível que possa parecer, o quarto campeão do torneio tribruxo. Victor Crum se impertigou. Seu rosto carrancudo nublou-se ao examinar Harry. Cedrico fez cara de estupefação. Olhou de Bagman para Harry e de volta como se tivesse certeza de que ouvira mal o que o bruxo acabara de dizer. Fleur Delacour, porém, sacudiu os cabelos, sorriu e disse. — Que grande piada, senhor Bagman! — Piada? — repetiu Bagman, confuso. — Não, não, não é não. O nome do Harry acaba de sair do cálice de fogo. As grossas sobrancelhas de Crum se contraíram ligeiramente. Cedrico continuou a parecer educadamente surpreso. Fleur franziu a testa. — Mas, evidentemente, houve um engano, disse a Bagman com desdém. — Ele não pode competir. É jovem demais. — Bom, é surpreendente, concordou Bagman, esfregando o queixo liso e sorrindo para Harry. Mas, como sabem, o limite de idade só foi imposto este ano como medida suplementar de precaução. E, como o nome dele saiu do cálice de fogo, quero dizer, acho que a essa altura não podemos fugir à responsabilidade. Somos obrigados. Harry terá que se esforçar o máximo que... A porta às costas dele se abriu e um grande grupo de pessoas entrou. O professor Dumbledore, seguido de perto pelo Sr. Crouch, o professor Karkaroff, Madame Maxine, a professora McGonagall e o professor Snape. Harry ouviu o zum-zum de centenas de estudantes do outro lado da parede, antes da professora McGonagall fechar a porta. — Madame Maxine, chamou Fleur na mesma hora, indo ao encontro de sua diretora. — Estou dizendo que esse garrotinho vai competir tão bem. Sob o seu atordoamento e incredulidade, Harry sentiu uma crispação de raiva. — Garrotinho! Madame Maxine se empertigara até o limite de sua considerável altura. O cocoruto da bela cabeça roçou o lustre repleto de velas, e seu imenso peito coberto de cetim negro se estufou. — O que significa isso, Dumbledore? Perguntou imperiosamente. — Eu também gostaria de saber, Dumbledore, disse o professor Karkaroff. Em seu rosto havia um sorriso inflexível, e seus olhos azuis eram duas lascas de gelo. — Dois campeões de Hogwarts? Não me lembro de ninguém ter me dito que a escola que sediasse o torneio poderia ter dois campeões, ou será que não li o regulamento com a devida atenção? Ele deu um sorrisinho maldoso. — É impossível! — exclamou Madame Maxine, cujas enormes mãos com numerosas e soberbas opalas descansavam no ombro de Fleur. — Hogwarts não pode ter dois campeões. Seria muito injusto. — Tivemos a impressão de que a sua linha etária deixaria de fora os competidores mais jovens, Dumbledore, disse Karkaroff, o sorriso inflexível ainda no rosto, embora seus olhos estivessem mais frios que nunca. — Do contrário, teríamos naturalmente trazido uma seleção de candidatos mais ampla de nossas escolas. — Não é culpa de ninguém, exceto de Potter, Karkaroff, falou Snape suavemente. Seus olhos negros brilharam de malícia. — Não saia culpando Dumbledore pela determinação de Potter de desobedecer às regras. Ele não tem feito nada, exceto transgredir limites desde que chegou aqui. — Muito obrigado, Severo, disse Dumbledore com firmeza, e Snape se calou, embora seus olhos continuassem a brilhar maldosamente por trás da cortina de cabelos negros e oleosos. O professor Dumbledore olhou então para Harry, que o encarou tentando perceber a expressão dos olhos do diretor por trás dos oclinhos de meia-lua. — Você depositou seu nome no cálice de fogo, Harry? — Perguntou Dumbledore calmamente. — Não, respondeu Harry. Estava consciente de que todos o olhavam com atenção. Nas sombras, Snape fez um barulhinho impaciente de descrença. — Você pediu a um estudante mais velho para depositá-lo no cálice de fogo para você? — Tornou o diretor, sem dar atenção a Snape. — Não — disse Harry com veemência. — Ah, mas é claro que ele está mantendo — exclamou Madame Maxime. Snape agora sacudia a cabeça, a boca crispada. — Ele não poderia ter atravessado a linha etária? — Interpôs a professora Minerva energicamente. — Tenho certeza de que todos concordamos nisso. — Dumbledore deve ter se enganado ao traçar a linha, concluiu Madame Maxime encolhendo os ombros. — É claro que isso é possível — respondeu Dumbledore polidamente. — Dumbledore, você sabe muito bem que não se enganou — exclamou a professora Minerva, aborrecida. — Francamente, que tolice. Harry não poderia ter cruzado a linha pessoalmente. — E como o professor Dumbledore acredita que ele não convenceu um colega mais velho a fazer isso por ele, de certo, isto deveria bastar para todos nós. Ela lançou um olhar muito zangado ao professor Snape. — Sr. Crouch, Sr. Beckman — começou Karkaroff, a voz mais uma vez untuosa. — Os senhores são os nossos juízes objetivos. Certamente, os senhores concordarão que isto é extremamente irregular. Beckman enxugou o rosto redondo e infantil com o lenço e olhou para o Sr. Crouch, que estava parado fora do círculo das chamas da lareira, o rosto semi-oculto pelas sombras. Parecia um pouco sobrenatural. A obscuridade fazia-o parecer muito mais velho, emprestando-lhe quase uma aparência de caveira. Quando falou, porém, foi em seu tom habitualmente seco. — Devemos obedecer ao regulamento. E o regulamento diz claramente que as pessoas cujos nomes saírem do cálice de fogo devem competir no torneio. — Bom, Bartô conhece os regulamentos de trás para diante, disse Begrou para Karkaroff e Madame Maxime, como se o assunto estivesse definitivamente encerrado. — Eu insisto em tornar a submeter os nomes do restante dos meus alunos, disse Karkaroff. Ele agora deixara de lado o seu tom untuoso e o sorriso. Seu rosto tinha uma expressão realmente feia. — Vocês prepararão novamente o cálice de fogo e continuaremos a depositar nomes até cada escola ter dois campeões. Seria o justo, Dumbledore. — Mas, Karkaroff, a coisa não funciona assim, comentou Bagman. O cálice de fogo se apagou e não voltará a arder até o início do próximo torneio, — No qual Durmstrang com toda certeza não irá competir, explodiu Karkaroff. — Depois de tantas reuniões e negociações e tantos compromissos, eu não esperava que acontecesse uma coisa desta natureza. Tenho até vontade de me retirar agora mesmo. — Uma ameaça inútil, Karkaroff, prosnou uma voz próxima à porta. — Você não pode abandonar o seu campeão agora. Ele tem que competir. Todos têm que competir. Um ato contratual mágico, conforme disse Dumbledore. Conveniente, não é mesmo? Nuri acabara de entrar na sala. Encaminhou-se, mancando até a lareira, e a cada passo que dava, ouvia-se uma batidinha. — Conveniente, perguntou Karkaroff. — Receio não estar entendendo, Muri. Harry percebeu que o bruxo tentava parecer desenhoso, como se não valesse a pena dar atenção ao que Muri dissera. Mas suas mãos o traíam. Tinham-se fechado em punhos. — Não mesmo? — Perguntou Muri em voz alta. — É muito simples, Karkaroff. Alguém depositou o nome de Harry naquele cálice, sabendo que o garoto teria que competir se saísse o seu nome. — Evidentemente, há alguém que queria oferecer a Ogilho Hortz duas oportunidades de vencer — comentou Madame Maxime. — Eu concordo, Madame Maxime — disse Karkaroff com uma reverência. — Vou reclamar com o Ministério da Magia e a Confederação Internacional dos Bruxos. — Se alguém tem razão para reclamar, é o Potter — rosnou Muri. — Mas o que é engraçado? — Não estou ouvindo ele dizer uma única palavra. — Por que ele iria reclamar? — Disse Fleur de la Coupe, de repente, batendo o pé. — Ele tem a chance de competir, não é? — Durante semanas vivemos a esperança de ser escolhidos. — A honra de nossas escolas. Mil galeões de prêmio é uma chance pela qual muita gente morreria. — Talvez alguém tenha esperança de que Harry morra — disse Muri com um leve vestígio de rosnado na voz. Seguiu-se um silêncio extremamente tenso às suas palavras. Ludo Bagman, que parecia de fato muito ansioso, balançou-se nervoso e disse — Muri, meu caro, que coisa para você dizer! Todos sabemos que o professor Muri considera a manhã perdida se não descobrir seis conspirações para assassiná-lo antes do almoço. — Disse Karkaroff em voz alta. — Pelo visto, agora está ensinando a seus alunos o medo de serem assassinados também. Uma estranha qualidade para um professor de defesa contra as artes das trevas, Dumbledore. Mas, com toda certeza, você tem suas razões. — Será que estou imaginando coisas? Vendo coisas? — Rosnou Muri. — Foi um bruxo ou uma bruxa habilitada que pôs o nome do garoto naquele cálice. — Oh, que prova há disso! — exclamou Madame Maxime, erguendo as enormes mãos. — Porque enganou um objeto mágico de grande poder? — Disse Muri. — Seria preciso um feitiço para confundir, excepcionalmente forte para mistificar aquele cálice, a ponto de fazê-lo esquecer que apenas três escolas competem no torneio. — Estou imaginando que alguém tenha inscrito Potter em uma quarta escola para garantir que ele fosse o único de sua categoria. — Você parece ter pensado muito no assunto — disse Karkaroff com frieza. — E não deixa de ser uma teoria criativa. — Embora, é claro, eu tenha ouvido dizer que recentemente você meteu na cabeça que um dos seus presentes de aniversário continha um ovo de basilisco ardilosamente disfarçado e o fez em pedaços antes de se dar conta de que era um relógio de trem. — Então você compreenderá se não o levarmos inteiramente a sério. — Há pessoas que usam ocasiões inocentes em proveito próprio — retrucou Muri num tom ameaçador. — É o meu trabalho pensar como os bruxos das trevas pensariam, Karkaroff. — Como você deve se lembrar — Alastor! — exclamou Dumbledore em tom de aviso. Harry se perguntou por um momento com quem ele estaria falando, mas logo percebeu que, olho tonto, não poderia ser o verdadeiro nome de Muri. — Este se calou, embora ainda observasse Karkaroff com satisfação. O rosto de Karkaroff estava em brasa. — Como foi que essa situação surgiu — não sabemos — disse Dumbledore, dirigindo-se às pessoas reunidas na sala. — Parece-me, no entanto, que não temos alternativa alguma se não aceitá-la. — Os dois, Cedrico e Harry, foram escolhidos para competir no torneio. E, portanto, é o que farão. — Oh, mas Dumbledore! Minha cara, Madame Maxime! — Se a senhora tiver uma alternativa, ficarei encantado em ouvi-la. — Dumbledore aguardou, mas Madame Maxime não disse nada. Apenas o fitou de cara amarrada. E não foi a única, tampouco. Snape parecia furioso. Karkaroff, lívido. Bagman, porém, parecia bastante excitado. — Bom, vamos agilizar isso, então — disse, esfregando as mãos e sorrindo para os presentes. — Temos que dar nossas instruções aos campeões, não é mesmo? Bartô, quer fazer as ondas da casa? O Sr. Crouch pareceu despertar de um profundo devaneio. — É, concordou. — Instruções? — É. A primeira tarefa... Encaminhou-se, então, para a claridade das chamas. De perto, Harry achou que ele parecia estar passando mal. Havia sombras escuras sob seus olhos, e sua pele enrugada tinha uma aparência frágil que lembrava papel. Traços que não estavam ali durante a Copa Mundial de Quadribol. — A primeira tarefa destina-se a testar o arrojo dos campeões — disse ele a Harry, Cedrico, Fleur e Krum. Por isso, não vamos lhes dizer qual é. A coragem diante do desconhecido é uma qualidade importante em um bruxo. Muito importante. A primeira tarefa terá lugar em 24 de novembro perante os demais estudantes e a banca de juízes. É proibido aos campeões pedirem aos seus professores ou aceitarem deles ajuda de qualquer tipo para realizar as tarefas do torneio. Os campeões enfrentarão o primeiro desafio armados apenas de varinhas. Receberão informações sobre a segunda tarefa quando a primeira estiver concluída. Por força da natureza árdua e demorada do torneio, os campeões estão dispensados dos exames do fim do ano letivo. O Sr. Crouch virou-se para encarar Dumbledore. — Acho que é só isso, não é, Alvo? — Acho que sim — respondeu Dumbledore, que observava o Sr. Crouch com uma leve preocupação. — Você tem certeza de que não quer pernoitar em Hogwarts, partou? — Não, Dumbledore, preciso voltar ao ministério. Estamos passando um momento muito movimentado e muito difícil. Deixei o jovem Waterby responsável pelo departamento, muito entusiasmado, um pouquinho demais para dizer a verdade. — Você vai pelo menos tomar um drink antes de partir? — convidou Dumbledore. — Vamos, Bartô, eu vou ficar — disse Bagman, animado. — As coisas estão acontecendo em Hogwarts agora, sabe? Está muito mais excitante aqui do que no escritório. — Acho que não, Ludo — respondeu Crouch com um toque de sua antiga impaciência. — Professor Karkaroff, Madame Maxime, um último drink antes de nos recolhermos? — perguntou Dumbledore. Mas Madame Maxime já passara um braço pelos ombros de Fleur e a conduzia rapidamente para fora da sala. Harry ouviu as duas conversarem muito depressa em francês ao atravessarem o salão principal. Karkaroff fez sinal para Krum, e eles também, agitados, saíram em silêncio. — Harry, Cedrico, sugiro que vocês vão se deitar — disse Dumbledore, sorrindo para os dois. — Tenho certeza de que Grifinória e Lufa-Lufa estão aguardando vocês para comemorar, e seria uma pena privar seus colegas desta excelente desculpa para fazerem muito barulho e confusão. Harry olhou para Cedrico, que concordou com a cabeça, e juntos saíram da sala. O salão principal agora estava deserto. As velas já estavam pequenas, dando aos sorrisos serrilhados das abóboras um ar misterioso e bruxuleante. — Então — disse Cedrico com um sorrisinho — vamos jogar um contra o outro novamente? — Acho que sim — respondeu Harry. — Na realidade, ele não conseguiu pensar no que dizer. Dentro de sua cabeça, parecia haver uma desordem total, como se o seu cérebro tivesse sido saqueado. — Então — me conta — disse Cedrico quando chegaram ao saguão de entrada, que estava agora iluminado por archotes na ausência do cálice de fogo. — No duro, como foi que você conseguiu inscrever seu nome? — Não escrevi — disse Harry, erguendo os olhos para o colega. — Não pus o meu nome lá. Falei a verdade. — Ah, tá — respondeu Cedrico. Harry percebeu que Cedrico não acreditara nele. — Bom, a gente se vê, então. — Em vez de subir a escadaria de mármore, Cedrico rumou para a porta à direita. Harry ficou parado, escutando descer os degraus de pedra. Depois, lentamente, começou a subir os de mármore. — Será que mais alguém, além de Roni e Hermione, acreditaria nele? Ou iriam todos pensar que se inscreveram no torneio? Contudo, como é que alguém podia pensar uma coisa dessas, quando ele ia enfrentar competidores que tinham mais três anos de educação mágica? Quando ia enfrentar tarefas que não somente pareciam perigosas, mas que deveriam ser executadas diante de centenas de pessoas? — É, ele pensara nisso, demaneara sobre isso. Mas fora brincadeirinha, verdade, uma espécie de sonho descomprometido. Jamais considerara seriamente se inscrever. — Verdade, mas alguém considerara isso. — Alguém quisera vê-lo no torneio e tomara providências para tanto. — Por quê? — Para lhe fazer um gosto? — Tinha a impressão de que não. — Para vê-lo fazer papel de bobo? — Bom, provavelmente ia ter o seu desejo satisfeito. — Mas para vê-lo morto? — Moody estaria agindo com a sua paranoia habitual? — Alguém não poderia ter posto o nome de Harry no cálice de fogo de brincadeira para pregar uma peça? Será que alguém queria realmente vê-lo morto? Essa pergunta, Harry pôde responder na hora. — Sim, alguém queria vê-lo morto. Alguém queria vê-lo morto desde que tinha um ano de idade. — Lord Voldemort. — Mas como é que o bruxo conseguira providenciar para que o nome de Harry fosse posto no cálice de fogo? Estava supostamente muito longe, em algum país distante, escondido, sozinho, fraco e impotente. No entanto, naquele sonho que tivera pouco antes de acordar com a cicatriz doendo, Voldemort não estava sozinho. — Estava falando com Rabicho, conspirando para matar Harry. Harry levou um choque ao se descobrir já adiante da mulher gorda. Mal reparara aonde seus pés o levavam. Foi também uma surpresa ver que ela não estava sozinha na moldura. A bruxa encarquilhada que passara para o quadro vizinho, quando ele fora se reunir aos campeões na sala embaixo, agora estava sentada, toda cheia de si, ao lado da mulher gorda. Devia ter corrido pelos forros de todos os quadros de sete escadas para chegar ali antes dele. As duas, ela e a mulher gorda, o miravam com o maior interesse. — Ora, muito bem! — disse a mulher gorda. — Violeta acaba de me contar tudo. Então, quem foi, afinal, o escolhido para campeão da escola? — As nisse! — disse Harry, sem emoção. — Certamente que não é! — protestou a bruxa pálida, indignada. — Não, não, vi! É a senha! — explicou a mulher gorda para acalmá-la e rodou nas dobradiças para deixar Harry entrar na sala comunal. O estardalhaço que feriu os ouvidos de Harry quando o retrato girou quase o derrubou de costas. A próxima coisa de que teve consciência foi que estava sendo arrastado para dentro da sala por uns doze pares de mãos, diante dos alunos da grifinória em peso, que gritavam, aplaudiam e assobiavam. — Devia ter nos avisado de que tinha se inscrito — berrou Fred. Parecia meio aborrecido e meio impressionado. — Como foi que você fez isso sem ficar barbudo? — Genial! — rugiu Jorge. — Não fiz — disse Harry. — Não sei como foi que... — Mas Angelina agora se atirava em cima dele. — Ah, se não pôde ser... Eu, pelo menos, foi alguém da grifinória. — Você vai poder dar o troco ao Diggory por aquela última partida de quadribol, Harry. — Gritou a voz fina de Kate Bell, outra artilheira da grifinória. — Temos comida, Harry. Venha comer alguma coisa. — Não estou com fome. Eu comi bastante no banquete. Mas ninguém quis ouvir falar de sua falta de apetite. Ninguém quis saber que ele não puseram o nome no cálice de fogo. Ninguém parecia ter notado que ele não estava com a menor disposição de comemorar. Lino Jordan desencavara uma bandeira da grifinória em algum lugar e insistia em enrolá-la em Harry como uma capa. Harry não conseguiu fugir. Sempre que tentava escapulir até a escada dos dormitórios, os colegas à sua volta cerravam fileiras e o forçavam a aceitar mais uma cerveja amanteigada, metendo salgadinhos e amendoins nas mãos dele. Todos queriam saber como é que ele fizera aquilo, como ludibriara a linha etária de Dumbledore e conseguira depositar o nome no cálice de fogo. — Não fui eu — repetia ele sem parar. — Não sei como foi que aconteceu. Mas pela pouca atenção que os colegas lhe davam, os protestos do garoto não faziam a menor diferença. — Estou cansado — berrou ele finalmente depois de quase meia hora. — Não, é sério, Jorge. Vou me deitar. — A coisa que ele mais queria era encontrar Ronnie e Hermione para buscar um pouco de sanidade. Mas nenhum dos dois parecia estar na sala comunal. Insistindo que precisava dormir e quase achatando os irmãozinhos Creevey quando tentaram desviá-lo ao pé da escada, Harry conseguiu se livrar de todo mundo e subiu para o dormitório o mais depressa que pôde. Para seu grande alívio, encontrou Ronnie ainda vestido, deitado na cama de um dormitório em que não havia mais ninguém. Ele ergueu os olhos quando Harry entrou batendo à porta. — Por onde você andou? — perguntou Harry. — Ah, olá — respondeu Ronnie. Sorria, mas parecia um sorriso muito estranho e tenso. Harry, de repente, se deu conta de que ainda vestia a bandeira vermelha da grifinória que Lino amarrara nele. Apressou-se em despila, mas o nó estava muito apertado. Ronnie continuou deitado na cama sem se mexer, apreciando os esforços de Harry para retirar a bandeira. — Então? — disse ele quando Harry finalmente conseguiu remover e atirar a bandeira a um canto. — Meus parabéns! — O que é que você quer dizer com parabéns? — perguntou Harry, encarando-o. Decididamente, havia alguma coisa esquisita no jeito com que Ronnie sorria. Parecia mais um esgar. — Bom, ninguém mais conseguiu atravessar a linha etária, nem mesmo Fred e Jorge. O que foi que você usou? A capa da invisibilidade? — A capa da invisibilidade não teria me ajudado a atravessar aquela linha — disse Harry lentamente. — Ah, certo. — Achei que você teria me contado, se fosse a capa, porque ela poderia cobrir nós dois, não é mesmo? — Mas você encontrou outro jeito, não foi? — Escuta aqui. — Eu não depositei meu nome naquele cálice. Deve ter sido outra pessoa. Ronnie ergueu as sobrancelhas. — Por que alguém faria uma coisa dessas? — Não sei. — Harry achou que seria muito melodramático dizer — Para me matar. Ronnie ergueu as sobrancelhas tão alto que elas correram o risco de desaparecer sob seus cabelos. — Tudo bem. A mim você pode contar a verdade. Se você não quer que o resto do pessoal saiba, ótimo. Mas não sei por que está se dando ao trabalho de mentir. — Você nem ficou mal por isso, não é? — A amiga da mulher gorda, a tal da Violeta, já contou a todo mundo que Dumbledore vai deixar você competir. — Mil galeões de prêmio, hein? — E nem vai precisar prestar os exames de fim de ano. — Eu não pus o meu nome naquele cálice — disse Harry, começando a se aborrecer. — Ah, tá bom — retorquiu Ronnie, com o mesmíssimo tom cético de Cedrico. — Só que, ainda hoje de manhã, você disse que teria posto a noite passada sem que ninguém o visse. — Eu não sou burro, sabe? — Pois está parecendo — disse Harry com rispidez. — Ah, é? — respondeu Ronnie, mas agora não havia nenhum vestígio de sorriso em seu rosto amarelo ou de qualquer cor. — Você está querendo se deitar, Harry. Imagino que vai precisar se levantar cedo amanhã para a sessão de fotografias ou seja lá o que for. E fechou com força as cortinas em torno de sua cama de colunas, deixando Harry parado ali à porta, encarando as cortinas de veludo vinho, que agora escondiam uma das poucas pessoas que ele contara que fosse acreditar nele. Capítulo 18 A Pesagem das Varinhas Quando Harry acordou no domingo de manhã, levou algum tempo para se lembrar da razão pela qual se sentia tão infeliz e preocupado. Então, a lembrança da noite anterior o engolfou. Ele se sentou e afastou as cortinas da cama, com a intenção de falar com Ronnie, forçar Ronnie a acreditar nele. Mas encontrou a cama do amigo vazia. — Obviamente, já fora tomar o café da manhã. Harry se vestiu e desceu a escada circular para a sala comunal. No instante em que apareceu, os colegas que já haviam terminado o café mais uma vez prorromperam em aplausos. A perspectiva de chegar no salão principal e encarar o restante dos colegas da Grifinória, todos tratando-o como uma espécie de herói, não era nada convidativa. Mas era isso ou ficar ali encurralado pelos irmãos Creevey, que lhe acenavam freneticamente para que fosse se juntar a eles. Assim, dirigiu-se resolutamente ao buraco do retrato. Abriu-o, passou por ele e deu de cara com Hermione. — Olá! — exclamou ela, estendendo uma pilha de torradas que carregava em um guardanapo. — Trouxe para você. — Quer dar uma volta? — Boa ideia! — respondeu Harry, agradecido. Os dois desceram, atravessaram depressa o saguão, sem olhar para o salão principal, e pouco depois, estavam caminhando pelos jardins em direção ao lago, onde o navio de Durmstrang, ancorado, se refletia escuramente na água. Fazia uma manhã fria, e os dois amigos não pararam de andar, comendo as torradas, enquanto Harry contava a Hermione exatamente o que acontecera depois que deixara a mesa da Grifinória na noite anterior. Para seu imenso alívio, Hermione aceitou sua história sem duvidar. — Bem, é claro que eu sabia que você não tinha se inscrito — disse a garota, quando ele terminou de contar a cena na câmara vizinha ao salão principal. — A cara que você fez quando Dumbledore o chamou. — Mas a pergunta é, quem inscreveu você? — Porque Moody tem razão, Harry. — Acho que nenhum estudante teria sido capaz de fazer isso. Nunca teria sido capaz de enganar o cálice de fogo, nem de anular o feitiço de Dumbledore. — Você viu Ronnie? — interrompeu a Harry. Hermione hesitou. — Ah, vi. Estava tomando café. Ele ainda acha que eu me inscrevi? — Bem, não, acho que não. Não pra valer — disse ela sem jeito. — O que é que você está querendo dizer com esse não pra valer? — Ah, Harry, não está na cara — respondeu Hermione, desesperada. — Ele está com ciúmes. — Com ciúmes? — repetiu o garoto sem acreditar. — Com ciúmes de quê? — Será que ele quer fazer papel de babaca na frente da escola inteira? — Olha — disse Hermione pacientemente. — É sempre você que recebe todas as atenções. Você sabe que é. — Eu sei que não é sua culpa — acrescentou ela depressa, vendo Harry abrir a boca indignado. — Eu sei que você não quer isso, mas... Bom, sabe, o Ronnie tem todos aqueles irmãos competindo com ele em casa, e você é o melhor amigo dele, e é realmente famoso. Ronnie é sempre deixado de lado quando as pessoas veem você, e ele aguenta isso sem reclamar. Mas acho que mais essa vezinha foi demais. — Ótimo. — Disse Harry com amargura. — Realmente ótimo. — Diga a ele que troco de lugar quando ele quiser. — Diga a ele que o meu lugar está às ordens. — Gente olhando de boca aberta para a minha cicatriz para todo lado que vou, não vou dizer nada a ele — falou Hermione com rispidez. — Diga a você mesmo. É o único jeito de resolver isso. — Não vou correr atrás dele para fazer ele crescer — disse Harry tão alto que várias corujas pousadas em uma árvore próxima levantaram voo assustadas. — Talvez ele acredite que não estou me divertindo quando me partirem o pescoço ou — isso não tem graça — disse Hermione baixinho. — Não tem a menor graça. — Ela parecia extremamente ansiosa. — Harry. — Estive pensando. — Você sabe o que precisamos fazer, não sabe? — Depressa. — Assim que voltarmos ao castelo. — Sei. — Tacar no Ronnie um bom chute na... — Escrever a Sirius. — Você tem que contar a ele o que aconteceu. — Ele pediu para você mantê-lo informado de tudo o que estivesse acontecendo em Hogwarts. É quase como se ele esperasse que uma coisa dessas fosse acontecer. — Trouxe pergaminho e uma pena comigo. — Corta essa — exclamou Harry, olhando à volta para verificar se havia alguém ouvindo. Mas os jardins estavam muito desertos. — Ele voltou ao país só porque a minha cicatriz doeu. Provavelmente invadiria o castelo furioso se eu contasse que alguém me inscreveu no torneio tribruxo. — Sirius, iria gostar que você contasse a ele — disse Hermione com severidade. — Ele vai descobrir de qualquer jeito. — Como? — Harry. — Isso não vai poder ser abafado — disse ela seriamente. — Esse torneio é famoso. — E você é famoso. Eu ficaria realmente surpresa se já não tiver saído alguma coisa no Profeta Diário sobre a sua entrada no torneio. Você já aparece em metade dos livros que tratam do Você Sabe Quem, sabia? — E Sirius iria preferir saber por você. — Eu sei que sim. — Ok, ok, vou escrever — disse Harry, atirando o último pedaço de torrada no lago. Os dois ficaram parados observando o pão flutuar por um instante, antes de um grande tentáculo emergir e engolí-lo por baixo. Depois disso, retornaram ao castelo. — Vou usar a coruja de quem? — perguntou Harry quando subiam as escadas. — Ele me disse para não usar edviges outra vez. — Pergunte ao Ronnie se você pode pedir emprestada. — Não vou pedir nada ao Ronnie — disse o garoto decidido. — Bom, então peça uma das corujas da escola. — Qualquer pessoa pode pedir — disse Hermione. Os dois subiram até o corujal. Hermione deu a Harry um pedaço de pergaminho, uma pena e um tinteiro. Depois, saiu percorrendo as longas filas de poleiros, examinando as diferentes corujas, enquanto Harry se sentava encostado à parede e escrevia a carta. — Caro Sirius, você me disse para manter-o informado do que está acontecendo em Hogwarts. Então, aqui vai. — Não sei se você já sabe, mas vão realizar um torneio tribruxo este ano. E, na noite de sábado, fui escolhido para ser o quarto campeão. Não sei quem pôs o meu nome no cálice de fogo, mas não fui eu. — O outro campeão de Hogwarts é Cedrico Diggory, da Lufa-Lufa. Ele parou nesse ponto pensativo. Teve vontade de dizer alguma coisa sobre a imensa carga de ansiedade que parecia ter se instalado em seu peito desde a noite anterior, mas não conseguiu descobrir como traduzir isso em palavras. Então, ele simplesmente molhou mais uma vez a pena no tinteiro e escreveu. — Espero que você esteja ok. E Bicuço também. — Harry. — Terminei, disse ele a Hermione, levantando-se e sacudindo a palha das vestes. Ao fazer isso, Edviges veio voando para o seu ombro e estendeu a perna. — Não posso usar você — disse Harry a ela, correndo olhar pelas corujas da escola ao redor. — Tenho que usar uma dessas. Edviges soltou um pio muito alto e levantou o voo tão inesperadamente que suas garras cortaram o ombro do garoto. E ficou de costas para Harry, enquanto ele tentava prender a carta a uma grande coruja de igreja. Depois que a coruja partiu, Harry estendeu a mão para acariciar Edviges, mas ela estalou o bico furiosa e voou para os caibros do telhado fora do seu alcance. — Primeiro Ronnie e agora você — disse Harry, aborrecido. — Não é minha culpa. Se Harry pensou que as coisas iam melhorar uma vez que se acostumasse à ideia de ser campeão, o dia seguinte lhe provou que estava enganado. Ele não poderia evitar o resto da escola quando voltasse às aulas. E era visível que o resto da escola, tal como seus colegas da Grifinória, achava que Harry se inscrevera para o torneio. Ao contrário dos garotos de sua casa, porém, os outros não pareciam estar bem impressionados. Os da Lufa-Lufa, que normalmente conviviam em excelentes termos com os alunos da Grifinória, tinham se tornado bastante frios. Uma aula de Herbologia foi suficiente para demonstrar isso. Ficou claro que os alunos da Lufa-Lufa achavam que Harry roubara a glória do seu campeão. Um sentimento talvez exagerado pelo fato de que a Lufa-Lufa raramente conquistava alguma glória. E Cedrico era um dos poucos que lhe dera alguma, tendo uma vez derrotado a Grifinória no quadribol. Ernesto Macmillan e Justino Finch Fletchley, com quem Harry habitualmente se dava tão bem, não falaram com ele, embora os três estivessem reenvasando bulbos saltadores na mesma caixa, embora tivessem rido de modo bem desagradável quando um dos bulbos saltadores escapuliu da mão de Harry e bateu com força no rosto do garoto. Tampouco Ronnie estava falando com Harry. Hermione se sentou entre os dois, procurando, a custo, manter uma conversa. E, embora os dois lhe respondessem normalmente, evitavam se olhar. Harry achou que até a professora Sprout parecia estar distante com ele. Mas, afinal, ela era a diretora da Lufa-Lufa. Em circunstâncias normais, o garoto teria ficado ansioso para ver Hagrid, mas a aula de trato das criaturas mágicas significava também rever os alunos da Sonserina. A primeira vez que estaria cara a cara com eles desde que se tornara campeão. Previsivelmente, Malfoy chegou à cabana de Hagrid com o conhecido sorriso desdenhoso atarrachado no rosto. Ah, olha só, pessoal! É o campeão! Disse ele a Crabbe e a Goyle no instante em que se aproximou de Harry o bastante para ser ouvido. — Trouxeram os cadernos de autógrafos? — É melhor pedir um agora, porque duvido que a gente vá vê-lo por muito tempo. Metade dos campeões do torneio tribruxo morreram. Quanto tempo você acha que vai durar, Potter? Aposto que só os primeiros dez minutos da primeira tarefa. Crabbe e Goyle deram risadas para agradá-lo. Mas Malfoy teve que parar por aí, porque Hagrid surgiu dos fundos da cabana segurando uma torre instável de caixas, cada uma contendo um enorme explosivinho. Para horror da turma, Hagrid começou a explicar que a razão pela qual os bichos tinham andado se matando era o excesso de energia acumulada. E que a solução era cada aluno pôr uma coleira em um bicho e levá-lo para passear um pouco. A única vantagem desse plano foi distrair Malfoy completamente. — Levar essa coisa para passear um pouco? repetiu ele enojado, olhando para dentro de uma das caixas. — E onde exatamente você quer que a gente amarre a coleira? — No ferrão? — No rabo explosivo desse treco? — No meio, respondeu Hagrid fazendo uma demonstração. — Ah, vocês talvez queiram calçar as luvas de couro de dragão, assim como uma precaução a mais. Harry, venha-te aqui me ajudar com esse grandalhão. A verdadeira intenção de Hagrid, no entanto, era falar com Harry longe do restante da turma. Ele esperou até todos terem se afastado com os explosivins, depois se virou para o garoto e disse muito sério. — Então, você vai competir, Harry, no torneio. Campeão da escola. Um dos campeões. Corrigiu Harry. Os olhos de Hagrid, negros como besouros, pareciam muito ansiosos sobre as sobrancelhas desgrenhadas. — Não faz ideia de quem o meteu nessa fria, Harry. — Você acredita, então, que não fui eu que me inscrevi? Perguntou Harry, escondendo com esforço o arrobo de gratidão que sentiu ao ouvir as palavras de Hagrid. — Claro que acredito! resmungou Hagrid. — Você diz que não foi você, e eu acredito em você. E Dumbledore acredita em você e tudo. — Eu bem que gostaria de saber quem foi, disse o garoto com amargura. Os dois olharam para os jardins. A turma agora andava espalhada por lá, toda ela em grande apuro. Os explosivins tinham alcançado uns noventa centímetros de comprimento e se tornado extremamente fortes. Já não eram sem casca e descolorados. Tinham desenvolvido uma espécie de escudo acinzentado, grosso e reluzente. Pareciam uma cruza de enormes escorpiões com caranguejos alongados, mas ainda não possuiam cabeças ou olhos reconhecíveis. Tinham se tornado imensamente fortes e difíceis de controlar. — Parece que eles estão se divertindo, não acha? Comentou Hagrid alegremente. Harry presumiu que ele estivesse se referindo aos explosivins, porque seus colegas certamente não estavam. De vez em quando, com um alarmante estampido, a cauda de um deles explodia, fazendo-o saltar vários metros à frente e mais de um aluno estava sendo arrastado de bruxos enquanto tentava desesperadamente se levantar. — Ah, eu não sei, Harry. Suspirou Hagrid de repente, voltando a encará-lo com uma expressão preocupada no rosto. — Campeão da escola. Parece que tudo acontece com você, não é? O garoto não respondeu. — É, parecia que tudo acontecia com ele. Era mais ou menos o que Hermione dissera quando andavam pela margem do lago. E essa era a razão, segundo ela, pela qual Ronnie deixara de falar com ele. Os dias que se seguiram foram alguns dos piores que Harry passara em Hogwarts. O mais próximo que ele chegara desse sentimento fora durante aqueles meses, no segundo ano, em que grande parte da escola suspeitara que era ele que atacava os colegas. Mas então Ronnie ficara do seu lado. Harry achava que poderia suportar a atitude do resto da escola se ao menos pudesse ter Ronnie outra vez como amigo, mas não ia tentar persuadi-lo a voltarem a se falar se ele não queria. Contudo, estava solitário com tanta animosidade ao redor dele. Harry podia entender a atitude do pessoal da Lufa-Lufa, mesmo que não lhe agradasse. Tinham um campeão próprio para apoiar. Não esperara menos do que agressões verbais dos alunos da Sonserina. Era muito impopular entre eles, e sempre o fora, pois ajudara a Grifinória a derrotá-los muitas vezes, tanto no quadribol quanto no campeonato Intercasas. Mas alimentara a esperança de que os colegas da Corvinal tivessem a bondade de apoiá-lo tanto quanto a Cedrico. Mas se enganara. A maioria dos alunos daquela casa parecia pensar que estivera desesperado para conquistar um pouco mais de fama, fazendo o cálice de fogo aceitar seu nome. Depois, havia ainda o fato de Cedrico se enquadrar muito melhor no papel de campeão do que ele. Excepcionalmente bonito, nariz reto, cabelos escuros e olhos cinzentos, era difícil dizer quem era o alvo de maior admiração ultimamente, se Cedrico ou Vitor Krum. Harry chegou a presenciar as mesmas garotas do sexto ano que se empenharam tanto para obter um autógrafo de Krum, suplicando a Cedrico para assinar suas mochilas na hora do almoço. Entrementes não havia resposta de Sirius, Edwiges se recusava a se aproximar dele, a professora Sibyla Trelawney andava predizendo sua morte com uma certeza ainda maior do que de costume, e ele estava se saindo tão mal nos feitiços convocatórios na aula do professor Flitwick, que recebera dever de casa suplementar. A única pessoa a receber, à exceção de Nedel. Na realidade, não é tão difícil assim. Hermione tentou tranquilizá-lo quando saíam da sala de Flitwick. A garota fizera os objetos dispararem pela sala, em sua direção, a aula inteira, como se ela fosse uma espécie de imã exótico para espanadores, cestas de papel e lunascópios. Você simplesmente não se concentrou como devia, e por que teria sido isso? Perguntou Harry sombriamente, quando Cedrico Diggory passou por eles, cercado por um grande grupo de garotas que sorriam débilmente, e olharam para Harry como se ele fosse um explosivinho particularmente grande. Mesmo assim, deixa para lá, não é? Dois tempos de poções à espera da gente hoje à tarde. A aula de poções sempre fora uma experiência terrível, mas, ultimamente, chegava quase a ser uma tortura. Ficar trancado em uma masmorra durante uma hora e meia com Snape e os alunos da Sonserina, todos decididos a castigar Harry o máximo por se atrever a ser campeão da escola, era a coisa mais desagradável que ele poderia imaginar. Já aturara uma sexta-feira com Hermione sentada ao seu lado entoando entre dentes não ligue, não ligue, não ligue, e ele não conseguia ver por que esta seria melhor. Quando ele e a amiga chegaram à porta da masmorra de Snape depois do almoço, encontraram os alunos da Sonserina esperando à porta, cada um deles usando um distintivo no peito. Por um instante delirante, Harry pensou que fossem distintivos do F-A-L-E, mas logo viu que todos continham a mesma mensagem em letras vermelhas luminosas, que brilhavam vivamente no corredor subterrâneo mal iluminado. Apoie Cedrico Diggory, o verdadeiro campeão de Hogwarts. Gostou, Potter? Perguntou Malfoy em voz alta quando Harry se aproximou. E isso não é só o que eles fazem, olha só. E apertou o distintivo contra o peito, a mensagem desapareceu e foi substituída por outra que emitia uma luz verde. Potter Fed Os alunos da Sonserina rolaram de rir. Cada um deles apertou o distintivo também, até que a mensagem Potter Fed estivesse brilhando vivamente a toda volta do garoto. Ele sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço e o rosto. Ah, engraçadíssimo, disse Hermione com sarcasmo a Pansy Parkinson e sua turma de garotas da Sonserina, que riam mais gostosamente do que quaisquer outros. É realmente engraçadíssimo. Ronnie estava parado encostado à parede com Dino e Simas. Ele não estava rindo, mas tampouco defendia Harry. Quer um Granger? Perguntou Malfoy, oferecendo um distintivo a Hermione. Eu tenho um monte, mas não toque na minha mão agora. Acabei de lavá-la, sabe? E não quero que uma sangue ruim suje. Uma parte da raiva que Harry vinha sentido havia dias. pareceu romper um dique em seu peito. Ele apanhou a varinha antes que conseguisse pensar no que estava fazendo. As pessoas em volta se afastaram correndo e recuaram pelo corredor. Harry! gritou Hermione em tom de aviso. Anda, Potter, usa! disse Malfoy em voz baixa, puxando a própria varinha. Moody não está aqui para proteger você agora. Usa se tiver peito. Por uma fração de segundos eles se encararam nos olhos. Depois, exatamente ao mesmo tempo, os dois agiram. Fornúnculos! berrou Harry. Densaugeo! berrou Malfoy. Feixes de luz saíram de cada varinha, colidiram em pleno ar e ricochetearam em ângulo. O de Harry atingiu Goyle no rosto e o de Malfoy Hermione. Goyle berrou e levou as mãos ao nariz, de onde começaram a brotar furúnculos enormes e feios. A garota, chorando de dor, apertou a boca. Mione! Ronnie correu para ela para ver o que acontecera. Harry se Hermione do rosto. Não era uma visão agradável. Os dentes da frente da garota, que já eram maiores do que o normal, cresciam agora a um ritmo assustador. A cada minuto, a garota se parecia mais com um castor, pois seus dentes se alongavam, ultrapassavam o lábio inferior em direção ao queixo. Tomada de pânico, ela os apalpou e soltou um grito aterrorizado. E que barulheira é essa? Perguntou uma voz suave e letal. Snape chegara. Os alunos da Sonserina gritavam tentando dar explicações. Snape apontou um dedo longo e amarelado para Malfoy e disse Explique. Potter me atacou, professor. atacamos um ao outro ao mesmo tempo, gritou Harry. E ele atingiu Goyle. Olhe! Snape contemplou Goyle, cujo rosto agora lembrava a ilustração de um livro doméstico sobre cogumelos venenosos. Ala hospitalar, Goyle, disse o professor calmamente. Malfoy atingiu Hermione, disse Ronnie. Olhe! O garoto obrigou Hermione a mostrar os dentes a Snape. Ela se esforçava ao máximo para escondê-los com as mãos, embora isso fosse difícil porque agora tinham ultrapassado o seu decote. Pansy, Parkinson e as outras garotas da Sonsenina se dobravam de rir em silêncio, apontando para Hermione pelas costas de Snape. Snape olhou friamente para Hermione e disse Não vejo diferença alguma. Hermione deixou escapar um lamento. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela deu meia volta e correu. Correu pelo corredor afora e desapareceu. Foi uma sorte talvez que Harry e Ronnie tenham começado a gritar com Snape ao mesmo tempo. Sorte que suas vozes tenham ecoado tão forte no corredor de pedra porque na confusão de sons ficou impossível o professor ouvir exatamente os nomes de que o xingaram. Mas ele captou o sentido. Vejamos disse na voz mais suave do mundo. Cinquenta pontos a menos para a grifinória e uma detenção para cada um. Potter e Weasley agora entrem ou será uma semana de detenções. Os ouvidos de Harry zumbiram. A injustiça daquilo o fez desejar amaldiçoar Snape, desintegrá-lo em mil pedacinhos nojentos. Ele passou pelo professor e se dirigiu com Ronnie para o fundo da masmorra largando com força a mochila sobre a carteira. Ronnie tremia de raiva também. Por um instante pareceu que tudo voltara ao normal entre os dois. Mas, em vez disso, Ronnie se virou e se sentou entre Dino e Simas, deixando Harry sozinho na carteira. Do lado oposto da masmorra, Malfoy deu as costas para Snape e comprimiu o distintivo rindo-se. O Potter Fed lampejou mais uma vez pela sala. Harry se sentou e ficou encarando Snape quando a aula começou, visualizando coisas horríveis acontecendo ao professor. Se ao menos ele soubesse executar uma maldição cruciatus, atiraria Snape no chão de costas como aquela aranha, contorcendo-se e estrebuchando. Antídotos, disse Snape, abrangendo a turma toda com o olhar, seus olhos negros e frios brilhando de forma desagradável. Vocês já tiveram tempo de pesquisar suas fórmulas. Quero que as preparem cuidadosamente e depois vamos escolher alguém em quem experimentar. Os olhos de Snape encontraram os de Harry e o garoto percebeu o que vinha a caminho. O professor ia envenená-lo. Harry se imaginou agarrando o caldeirão, correndo até a frente da turma e tacando o caldeirão na cabeça oleosa de Snape. Então, uma batida na porta da masmorra invadiu os pensamentos de Harry. Era Colin Creeley. O garoto entrou discretamente na sala, sorrindo para Harry e dirigiu-se à escrivaninha de Snape diante da turma. O que foi? perguntou Snape com rispidez. Por favor, professor, me mandaram levar Harry Potter lá em cima. Do alto do seu nariz de gancho, Snape baixou os olhos para Colin, cujo sorriso desapareceu do seu rosto pressuroso. Potter tem mais uma hora de poções para completar, disse Snape friamente. Subirá quando a aula terminar. Colin coroou. Professor, o senhor Bagman é quem está chamando, disse nervoso. Todos os campeões têm que ir. Acho que querem tirar fotos. Harry teria dado tudo o que possuía para impedir Colin de dizer aquelas últimas palavras. Arriscou um relanceio para Ronnie, mas o amigo contemplava o teto decidido. muito bem, muito bem, retorquiu Snake. Potter, deixe o seu material. Quero que volte aqui depois para testar o seu antídoto. Por favor, professor, ele tem que levar o material, disse Colin com uma vozinha esganiçada. Todos os campeões, muito bem, disse Snape. Potter, apanhe sua mochila e desapareça da minha frente. Harry atirou a mochila por cima do ombro, se levantou e se encaminhou para a porta. Ao passar pelas carteiras dos alunos da Sonserina, o Potter Fed lampejou para ele de todas as direções. É fantástico, não é, Harry? disse Colin, começando a falar no instante em que Harry fechou a porta da masmorra depois de passarem. Mas não é? Você ser campeão? É, realmente fantástico, disse Harry desalentado quando começaram a subir a escada para o saguão de entrada. Para que é que eles querem fotos, Colin? O profeta diário, eu acho. Ótimo, disse Harry sem emoção. É exatamente do que estou precisando, mais publicidade. Boa sorte, disse Colin quando chegaram à sala certa. Harry bateu na porta e entrou. Era uma sala de aula relativamente pequena. A maior parte das carteiras foi afastada para o fundo do aposento, deixando um amplo espaço no meio. Três delas, no entanto, tinham sido enfileiradas lado a lado, diante do quadro negro e cobertas com uma toalha de veludo. Cinco cadeiras tinham sido arrumadas atrás das mesas cobertas de veludo e Ludo Bagman estava sentado em uma delas conversando com uma bruxa que Harry nunca vira antes e que usava vestes carmim. Vitor Cron estava em pé pensativo a um canto como de costume sem falar com ninguém. Cedrico e Fleur estavam entretidos conversando. A garota parecia muito mais feliz do que Harry a vira até então. Não parava de jogar a cabeça para trás de modo que os cabelos longos e prateados refletiam a luz. Um homem barrigudo segurando uma grande máquina fotográfica que soltava uma leve fumaça observava Fleur pelo canto do olho. Bagman de repente viu Harry levantou-se depressa e foi ao encontro do garoto. Ah, aqui está ele, o campeão número quatro. Entre, Harry, entre. Não tem com o que se preocupar. É apenas a cerimônia de pesagem das varinhas. Os outros juízes estão chegando. Pesagem das varinhas? Repetiu Harry, nervoso. Temos que verificar se as varinhas estão em perfeitas condições de funcionamento, sem problemas, entende? Porque são os instrumentos mais importantes nas tarefas que vocês têm pela frente, disse Bagman. O perito está lá em cima com Dumbledore agora, e depois vai haver uma pequena sessão de fotos. Esta é Rita Skeeter, acrescentou, indicando com gesto a bruxa de Vestes Carmin. Está escrevendo um pequeno artigo sobre o torneio para o profeta diário. Talvez não seja tão pequeno assim, Ludo, disse ela com os olhos em Harry. Os cabelos da repórter estavam arrumados em cachos caprichosos e curiosamente rígidos, que contrastavam estranhamente com seu rosto de queixo volumoso. Ela usava óculos com aros de pedrinhas. Os dedos grossos que seguravam uma bolsa de couro de crocodilo terminavam em unhas de cinco centímetros de comprimento, pintadas de escarlate. Gostaria de saber se poderia dar uma palavrinha com Harry antes de começarmos, pediu ela a Bagman, mas ainda com os olhos fixos em Harry. O campeão mais novo, entende, para dar um toque pitoresco. Certamente, exclamou Bagman. Isto é, se Harry não fizer objeção. Hum, disse Harry. Beleza, respondeu Rita Skeeter e, num segundo, seus dedos com garras vermelhas tinham segurado com surpreendente firmeza o braço do garoto, conduziam-no para fora da sala e abriam uma porta próxima. Não queremos ficar lá dentro com todo aquele barulho, disse ela. Vejamos, ah, sim, aqui está bom e aconchegante. Era um armário de vassouras. Harry arregalou os olhos para a bruxa. Vamos, querido, certo, ótimo, repetiu outra vez, encarapitou-se precariamente sobre um balde virado de boca para baixo, fez Harry sentar-se em uma caixa de papelão e fechou a porta mergulhando-os na escuridão. Vejamos agora. Rita abriu a bolsa de crocodilo e tirou um punhado de velas que acendeu com um aceno da varinha e colocou-as suspensas no ar de modo a iluminar o que faziam. Você não se importa, Harry, se eu usar uma pena de repetição rápida? Assim fico livre para conversar com você normalmente. Uma o quê? Perguntou Harry. O sorriso de Rita se abriu. Harry contou três dentes de ouro. Mais uma vez, ela meteu a mão na bolsa e tirou uma pena comprida verde ácido e um rolo de pergaminho que abriu entre os dois em cima de uma caixa de removedor mágico multiuso da senhora Scour. Ela levou a ponta da pena verde à boca, chupou-a por um instante com cara de quem estava gostando, depois colocou-a em pé sobre o pergaminho, onde a pena ficou equilibrada tremendo ligeiramente. Teste. Meu nome é Rita Skeeter, repórter do profeta diário. Harry olhou depressa para a pena. No momento em que Rita falara, ela começou a escrever, deslizando sobre o pergaminho. A atraente Rita Skeeter, 43 anos, cuja pena infrene já esvaziou muitas reputações infladas, beleza, disse Rita Skeeter mais uma vez e rasgou a parte escrita do pergaminho, amassou-a e meteu-a na bolsa. Inclinou-se então para Harry e disse, Então, Harry, o que fez você decidir entrar no torneio tribruxo? Hum, disse Harry outra vez, mas foi distraído pela pena. Embora não estivesse falando, ela continuava a correr pelo pergaminho e, seguindo-a, o garoto pôde ler uma nova frase. Uma feia cicatriz, lembrança de um passado trágico, desfigura o rosto de outra forma encantador de Harry Potter, cujos olhos, não dê atenção à pena, Harry, disse Rita Skeeter com firmeza. Relutante, Harry ergueu os olhos para ela. Agora, por que decidiu entrar para o torneio, Harry? Eu não entrei, disse Harry. Não sei como foi que o meu nome foi parar no cálice de fogo. Eu não o pus lá. A repórter ergueu a sobrancelha fortemente delineada. Ora, Harry, não precisa ter medo de entrar numa fria. Todos sabemos que você não deveria ter se inscrito. Mas não se preocupe com isso. Os nossos leitores adoram rebeldias. Mas eu não me inscrevi, repetiu Harry. Não sei quem... Como é que você se sente com relação às tarefas que o aguardam? Perguntou Rita Skeeter. Excitado? Nervoso? Ainda não pensei realmente... É... Nervoso, suponho, disse Harry. Ao falar, suas entranhas reviraram desconfortavelmente. Houve campeões que morreram no passado, não é? Disse Rita com eficiência. Você chegou a pensar nisso? Bom, dizem que vai ser muito mais seguro este ano. A pena correu veloz pelo pergaminho entre os dois, para frente e para trás, como se estivesse patinando. Naturalmente, você já viu a morte cara a cara antes, não é? Perguntou ela, observando-o atentamente. como você diria que isso o afetou? Hum... disse Harry uma terceira vez. Você acha que o trauma do passado o deixou desejoso de se pôr à prova? De fazer jus ao seu nome? Você acha que talvez tenha se sentido tentado a se inscrever no torneio tribruxo porque eu não me inscrevi? Disse Harry, começando a se sentir irritado. Você tem alguma lembrança dos seus pais? Perguntou Rita Skeeter abafando a resposta do garoto. Não. Como você acha que eles se sentiriam se soubessem que você ia competir no torneio tribruxo? Orgulhosos? Preocupados? Zangados? Harry estava se sentindo realmente aborrecido agora. Como é que ele ia saber o que seus pais estariam sentindo se fossem vivos? percebeu que a jornalista o observava muito atentamente. De cara amarrada, ele evitou o seu olhar e baixou os olhos para as palavras que a pena acabara de escrever. As lágrimas marejaram aqueles olhos espantosamente verdes quando a nossa conversa se voltou para os pais de quem ele mal se lembra. Eu não estou com lágrimas nos olhos, disse Harry em voz alta. Antes que Rita Skeeter pudesse dizer uma palavra, a porta do armário de vassouras se escancarou. Harry olhou à volta piscando para a claridade. Alvo Dumbledore estava parado ali contemplando os dois apertados no armário. Dumbledore! exclamou Rita Skeeter parecendo encantada. Mas Harry reparou que a pena e o pergaminho tinham repentinamente desaparecido da caixa de removedor mágico e os dedos da jornalista com garras nas pontas fechavam apressadamente a bolsa de crocodilo. Como vai? disse ela erguendo-se e estendendo uma das mãos grandes e masculinas a Dumbledore. Espero que tenha visto o meu artigo durante o verão sobre a conferência da Confederação Internacional dos Bruxos. Encantadoramente maldoso respondeu o diretor com os olhos cintilantes. Gostei principalmente da descrição que fez de mim como um debilóide ultrapassado. A repórter não pareceu sequer remotamente desconcertada. Eu só estava tentando mostrar que algumas de suas ideias são um tanto antiquadas Dumbledore e que muitos bruxos nas ruas ficarei encantado de ouvir o raciocínio que fundamentou a grosseria Rita. Disse Dumbledore com uma reverência cortês e um sorriso. Mas receio que tenhamos de discutir esse assunto mais tarde. A pesagem das varinhas vai começar e não pode ser realizada se um dos campeões estiver escondido em um armário de vassouras. Satisfeitíssimo de se afastar de Rita Skeeter Harry correu de volta à sala. Os outros campeões estavam agora nas cadeiras junto à porta e ele se sentou depressa ao lado de Cedrico com os olhos na mesa coberta de beludo onde agora havia quatro dos cinco juízes. O professor Karkaroff Madame Maxime o Sr. Crouch e Ludo Bagman. Rita Skeeter se acomodou a um canto. Harry a viu tirar discretamente o pergaminho da bolsa abri-lo sobre um joelho chupar a ponta da pena de repetição rápida e equilibrá-la mais uma vez sobre o pergaminho. Gostaria de lhes apresentar o Sr. Olivaras disse Dumbledore ocupando seu lugar à mesa dos juízes e se dirigindo aos campeões. Ele vai verificar suas varinhas para garantir que estejam em boas condições antes do torneio. Harry olhou para os lados e com choque de surpresa viu um velho bruxo com grandes olhos azul-claros parado discretamente à janela. Harry já encontrara o Sr. Olivaras antes. Era o fabricante de quem Harry comprara a própria varinha. Havia mais de três anos no beco diagonal. Mademoiselle Delacour poderia vir até aqui primeiro por favor? Disse o Sr. Olivaras postando-se no espaço vazio no centro da sala. Fleur Delacour fez o que o bruxo pedia e lhe entregou a varinha. Hummm disse ele. O Sr. Olivaras girou a varinha entre os dedos longos como se fosse um bastão e ela emitiu várias faíscas rosas e douradas. Depois aproximou-a dos olhos e a examinou atentamente. É disse baixinho vinte e quatro centímetros inflexível jacarandá e contém meu Deus um fio de cabelos de vila disse Fleur uma das minhas avós então Fleur era em parte vila pensou Harry anotando a informação mentalmente para contar a Ronnie depois se lembrou de que Ronnie não estava falando com ele confere disse o senhor Olivaras confere eu nunca usei cabelo de vila naturalmente acho que produz varinhas temperamentais no entanto o seu a seu dono se ela lhe serve o senhor Olivaras correu os dedos pela varinha aparentemente à procura de arranhões ou saliências então murmurou orquídeos e saiu um ramo de flores da ponta da varinha muito bem muito bem está em ótimas condições de funcionamento disse o senhor Olivaras recolhendo as flores e oferecendo-as a Fleur juntamente com a varinha senhor Diggory agora o senhor Fleur retornou delicadamente à sua cadeira e sorriu para Cedrico quando o garoto passou ah esta é uma das minhas não disse o senhor Olivaras com muito mais entusiasmo quando Cedrico lhe entregou a varinha é lembro-me bem dela contém um único pelo da cauda de um unicórnio macho particularmente belo devia ter um metro e setenta quase me deu uma chifrada quando lhe arranquei um fio da cauda trinta centímetros freixo agradavelmente flexível está em boas condições o senhor cuida dela periodicamente lustreia a noite passada disse Cedrico sorrindo Harry olhou a própria varinha dava para ver marcas de dedos em toda a extensão ele agarrou um bocado de pano das vestes na altura dos joelhos e tentou limpá-la discretamente várias faíscas douradas voaram de sua ponta Fleur de la cour lhe lançou um olhar condescendente e ele desistiu o senhor olivaras disparou uma sequência de anéis de fumaça prateada pela sala da ponta da varinha de Cedrico declarando-se satisfeito e em seguida disse senhor crum se me faz o favor vitor crum com o corpo curvado os ombros redondos e os pés para fora levantou-se e foi até o senhor olivaras entregou a varinha e ficou parado de cara fechada e mãos nos bolsos das vestes hum disse o senhor olivaras é uma criação de Gregorovitch a não ser que eu esteja enganado um excelente fabricante de varinhas embora o estilo nunca seja bem o que eu contudo ergueu a varinha e examinou-a minuciosamente revirando-a várias vezes diante dos olhos é bétula e corda de coração de dragão perguntou a crum que confirmou com a cabeça um pouco mais grossa do que se vê normalmente bastante rígida 26 centímetros aves a varinha de bétula produziu um estampido como o de uma pistola e um bando de passarinhos silreantes saiu voando de sua ponta pela janela aberta em direção ao sol desbotado ótimo exclamou o senhor olivaras devolvendo a varinha a crum resta resta agora o senhor potter harry se levantou e passou por crum para chegar ao senhor olivaras e entregou sua varinha ah sim disse o perito seus olhos azul claros repentinamente brilhando sim 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 lembro-me muito bem harry se lembrava também lembrava-se como se tivesse sido ainda ontem a quatro verões no seu décimo primeiro aniversário ele entrara na loja do senhor olivaras com hagrid para comprar uma varinha o homem tirara suas medidas e em seguida começara a lhe dar varinhas para experimentar harry teve a impressão de que desprezara todas as varinhas da loja até finalmente encontrar a que lhe servia aquela que era feita de azevinho 28 centímetros e continha uma única pena da cauda de uma fênix o senhor olivaras se mostrara muito surpreso que harry fosse tão compatível com essa varinha curioso dissera ele curioso somente quando o garoto perguntou o que era curioso o bruxo explicara que a pena de fênix na varinha de harry viera do mesmo pássaro que fornecera a alma da varinha de lord voldemort harry nunca compartilhara essa informação com ninguém gostava muito de sua varinha e por ele a afinidade dela com a varinha de voldemort era algo imutável do mesmo jeito que não podia mudar o fato de ser parente da tia petúnia contudo ele realmente desejou que o senhor olivaras não fosse contar isso aos presentes tinha a estranha sensação de que a pena de repetição rápida de rita skitter poderia explodir de excitação se isso acontecesse o senhor olivaras passou mais tempo examinando a varinha de harry do que a dos demais por fim porém fez jorrar uma fonte de vinho da varinha e devolveu-a a harry anunciando que o objeto continuava em perfeitas condições muito obrigado a todos disse dumbledore levantando-se da mesa dos juízes vocês podem voltar às suas aulas agora ou talvez seja mais rápido descerem logo para jantar já que elas estão prestes a terminar achando que finalmente alguma coisa dera certo naquele dia harry se levantou para sair mas o homem com a máquina fotográfica preta deu um pulo da cadeira e pigarreou fotos dumbledore fotos exclamou bagman excitado todos os juízes e campeões o que é que você acha rita certo vamos fazer essas primeiras respondeu a repórter cujos olhos estavam fixos em harry outra vez e depois talvez umas fotos individuais as fotos consumiram muito tempo madame maxim deixava todos na sombra sempre que se levantava e o fotógrafo não conseguia recuar o suficiente para enquadrá-la por fim ela teve que se sentar e os demais se postarem ao seu redor karkaroff não parava de torcer o cavanhaque com o dedo para lhe acrescentar mais um cacho krum que harry imaginaria estar acostumado a esse tipo de coisa procurava se esconder atrás do grupo o fotógrafo parecia interessadíssimo em colocar fleur na frente mas rita corria a toda hora e arrastava harry para lhe dar maior destaque depois ela insistiu que se fizessem fotos separadas dos campeões e finalmente todos foram liberados harry desceu para jantar hermione não estava lá ele supôs que a amiga continuasse na ala hospitalar consertando os dentes ele comeu sozinho na ponta da mesa depois voltou à torre da grifinória pensando em todos os deveres suplementares sobre feitiços convocatórios que precisava fazer em cima no dormitório encontrou ronnie você recebeu uma coruja disse ele bruscamente no instante em que harry entrou apontou para o travesseiro do amigo a coruja de igreja da escola esperava-o ali ah certo disse harry e temos que cumprir as detenções amanhã à noite na masmorra do snape saiu então do quarto sem olhar para harry por um instante o garoto refletiu se devia ir atrás do amigo não tinha bem certeza se queria falar com ele ou lhe dar um soco as duas opções pareciam igualmente atraentes mas a tentação de ler a resposta de sirius foi mais forte harry aproximou-se da coruja soltou a carta da perna da ave e abriu-a harry não posso dizer tudo o que gostaria em uma carta é arriscado demais se a coruja for interceptada precisamos conversar cara a cara você pode dar um jeito de estar junto à lareira na torre da grifinória a uma hora da manhã no dia 22 de novembro sei melhor do que ninguém que você é capaz de se cuidar e enquanto estiver perto de Dumbledore e Moody acho que ninguém conseguirá lhe fazer mal porém parece que alguém está tendo algum sucesso inscrever você nesse torneio deve ter sido muito arriscado principalmente debaixo do nariz de Dumbledore fique vigilante Harry continuo querendo saber de tudo o que acontecer de anormal mande uma resposta sobre o dia 22 de novembro o mais cedo que puder Sirius capítulo 19 o rabo córneo húngaro a perspectiva de conversar cara a cara com Sirius foi só o que sustentou Harry nos 15 dias seguintes o único ponto luminoso em um horizonte que nunca lhe parecera mais escuro o choque de se ver no papel de campeão da escola agora já diminuíram um pouquinho e o medo do que o aguardava estava começando a penetrar fundo em sua mente a primeira tarefa se aproximava o garoto tinha a sensação de que ela estava de tocaia logo ali como um monstro aterrorizante barrando o seu avanço nunca se sentira tão nervoso ultrapassava de muito qualquer sentimento que tinha experimentado antes de uma partida de quadribol até mesmo a última contra a sonserina que decidira quem ganharia a taça de quadribol Harry estava achando difícil pensar no futuro sentia que a sua vida inteira o conduzira a primeira tarefa e nela terminaria assim sendo não via como Sirius ia fazê-lo se sentir melhor com relação a realização de uma tarefa mágica difícil e perigosa diante de centenas de pessoas mas a simples visão de um rosto amigo já seria alguma coisa neste momento Harry respondeu a Sirius dizendo que estaria ao pé da lareira da sala comunal a hora que o padrinho sugerira e que ele e Hermione tinham passado muito tempo revendo planos para obrigar os retardatários a abandonar a sala na noite em questão na pior das hipóteses iam detonar um pacote de bombas de bosta mas esperavam não ter que recorrer a isso Filch os esfolaria vivos entre mentes a vida se tornou ainda pior para Harry dentro dos limites do castelo pois Rita Skeeter publicara seu artigo sobre o torneio tribruxo que afinal não fora tanto uma notícia sobre o torneio mas uma versão da vida de Harry extremamente pitoresca quase toda a primeira página fora ocupada por uma foto de Harry o artigo que continuava nas páginas 2, 6 e 7 só falava no garoto os nomes dos campeões de Bobaton e Durmstrang errados tinham sido espremidos na última linha do artigo e Cedrico sequer fora mencionado o artigo saíra havia 10 dias e Harry ainda era assaltado por uma ardência de náuseas no estômago e vergonha todas as vezes que pensava nele Rita Skeeter puser em sua boca uma porção de coisas que ele sequer lembrava de ter dito na vida muito menos no armário de vassouras acho que herdo a minha força dos meus pais sei que eles teriam muito orgulho de mim se me vissem agora é as vezes à noite eu ainda choro a perda deles não tenho vergonha de admitir sei que nada me acontecerá de mal durante o torneio porque eles estarão me protegendo mas Rita fizera mais do que transformar os uns dele em frases longas e piegas entrevistara outras pessoas para saber o que pensavam dele Harry finalmente encontrou carinho em Hogwarts seu amigo íntimo Colin Creevey diz que o garoto raramente é visto sem a companhia de Hermione Granger uma linda menina nascida trouxa que como Harry é uma das primeiras alunas da escola do momento em que o artigo apareceu Harry teve que aturar colegas principalmente os da Sonserina que o citavam caçoando quando ele passava quer um lencinho Potter caso comece a chorar na aula de transformação desde quando você é um dos primeiros alunos da escola Potter ou será que a escola é uma escola que você e o Longbottom fundaram ei Harry é verdade sim Harry viu-se gritando ao se virar no corredor já cheio morri de chorar pela morte da minha mamãezinha e estou indo chorar um pouco mais não foi só que você deixou cair a pena era show Harry sentiu o rosto corar ah certo desculpe murmurou recebendo a pena boa sorte na terça-feira disse a garota espero sinceramente que você se dê bem o que fez Harry se sentir extremamente idiota Hermione também ganhara sua cota de aborrecimentos mas ainda não começara a berrar com gente inocente de fato Harry enchia-se de admiração pela maneira com que a amiga estava enfrentando a situação linda é ela gritara Pansy Parkinson com a voz esganiçada a primeira vez que encontrou Hermione depois que o artigo de Rita Skeeter fora publicado qual foi o padrão de beleza um esquilo não liga disse Hermione com dignidade erguendo a cabeça no ar e passando pelas garotas da sonserina que zombavam como se não as ouvisse simplesmente não liga Harry mas Harry não conseguia se desligar Ronnie não falara com ele desde o dia do recado sobre as detenções de Snape Harry alimentara uma certa esperança de que fizessem as pazes durante as duas horas em que foram forçados a preparar conservas de miolos de ratos na masmorra mas isto fora no dia em que o artigo de Rita Skeeter aparecera o que parecia confirmar a crença de Ronnie de que Harry estava realmente gostando de toda aquela atenção Hermione estava furiosa com os dois ia de um para outro tentando forçar-os a se falarem mas Harry permanecia inflexível só voltaria a falar com Ronnie se o amigo admitisse que ele não pusera o nome no cálice de fogo e pedisse desculpas por tê-lo chamado de mentiroso não fui eu que comecei disse Harry teimosamente o problema é dele você sente falta dele tornou Hermione impaciente e eu sei que ele sente falta de você sinto falta dele eu não sinto falta dele mas isso era uma mentira deslavada Harry gostava muito de Hermione mas ela não era o mesmo que Ronnie havia muito menos risos e muito mais visitas à biblioteca quando Hermione era sua melhor amiga Harry ainda não conseguira dominar os feitiços convocatórios parecia ter desenvolvido uma espécie de bloqueio com relação a eles e Hermione insistia que aprender a teoria ajudaria consequentemente passavam mais tempo lendo livros durante a hora do almoço Vitor Crum passava um tempão na biblioteca também e Harry ficava imaginando o que é que ele andava fazendo estaria estudando ou procurando coisas que o ajudassem na primeira tarefa Hermione muitas vezes se queixava de Crum estar ali não que ele jamais os incomodasse mas porque aparecia sempre um grupo de garotas dando risadinhas bobas para espioná-lo atrás das estantes e Hermione achava que aquele barulho a distraía ele nem ao menos é bonito murmurava ela aborrecida mirando de cara amarrada o perfil adunco de Crum elas só gostam dele porque é famoso não olhariam duas vezes se ele não fosse capaz de fazer aquele tal de fingimento Wonski finta de Wronski corrigiu Harry entre dentes sem contar que o garoto gostava que dissessem corretamente os termos do quadribol sentia uma pontada só de imaginar a expressão de Rony se ele pudesse ouvir Hermione falando de fingimentos Wonski é uma coisa estranha mas quando se está com medo de alguma coisa e se daria tudo para retardar o tempo ele tem o mau hábito de correr os dias que faltavam para a primeira tarefa pareciam passar como se alguém tivesse ajustado os relógios para trabalharem em velocidade dobrada a sensação de pânico mal controlado que Harry tinha acompanhava-o para onde fosse sempre presente como os comentários depreciativos sobre o artigo do profeta diário no sábado que antecedeu a primeira tarefa todos os estudantes do terceiro ano e acima tiveram permissão para visitar o povoado de Hogsmeade Hermione disse a Harry que lhe faria bem sair um pouco do castelo e o garoto não precisou de muita persuasão mas e o Ronnie você não quer ir com ele bem Hermione ficou ligeiramente vermelha pensei que a gente podia se encontrar com ele no Três Vassouras não disse Harry em tom definitivo ah Harry isso é tão bobo eu vou mas não quero me encontrar com o Ronnie e vou usar a minha capa da invisibilidade tudo bem então retorquiu Hermione mas odeio falar com você naquela capa nunca sei se estou olhando para você ou não então Harry vestiu a capa da invisibilidade no dormitório e tornou a descer e juntos ele e a amiga seguiram para Hogsmeade Harry se sentiu maravilhosamente livre sob a capa observou os estudantes que passavam por eles na entrada do povoado a maioria usando distintivos apoie Cedrico Diggory mas para avaliar ninguém atirou piadas horríveis para ele nem citou aquele artigo idiota as pessoas não param de olhar para mim agora reclamou Hermione ao saírem mais tarde da dedos de mel comendo uma grande quantidade de bombons recheados de creme acham que estou falando sozinha então não mexa tanto os lábios ah vai por favor tira um pouco a sua capa ninguém vai incomodar você aqui ah é então olha para trás Rita Skeeter e seu amigo fotógrafo acabavam de sair do bar três vassouras conversavam em voz baixa e passaram por Hermione sem olhar para a garota Harry se encostou a parede da dedos de mel para evitar que Rita Skeeter batesse nele com a bolsa de crocodilo quando os dois se afastaram Harry comentou ela está hospedada no povoado aposto como vai assistir a primeira tarefa ao dizer isso seu estômago foi inundado por uma onda de pânico derretido mas não disse nada ele e Hermione não tinham discutido muito o que o aguardava na primeira tarefa tinha a sensação de que a amiga não queria pensar no assunto ela já foi embora disse Hermione olhando através de Harry em direção à rua principal por que não vamos tomar uma cerveja manteigada no três vassouras está um pouco frio não está você não precisa falar com Ronnie acrescentou com irritação interpretando corretamente o silêncio dele o três vassouras estava lotado principalmente com alunos de Hogwarts que aproveitavam a tarde livre mas também com uma variedade de gente mágica que Harry raramente via em outro lugar ele imaginava que sendo Hogsmeade o único povoado inteiramente mágico da Grã-Bretanha constituía uma espécie de refúgio para gente como as bruxas que não gostavam tanto de se disfarçar quanto os bruxos era difícil caminhar entre muita gente com a capa da invisibilidade pois se pisasse alguém sem querer poderia provocar perguntas embaraçosas Harry dirigiu-se com cautela a uma mesa vazia a um canto e Hermione foi comprar as bebidas quando atravessava o bar Harry viu Ronnie sentado com Fred, Jorge e Lino, Jordan resistindo ao impulso de dar um bom tranco na cabeça de Ronnie ele finalmente chegou à mesa escolhida e se sentou Hermione não demorou a se juntar a ele e lhe passou a cerveja por baixo da capa pareço uma idiota sentada aqui sozinha resmungou ela por sorte trouxe alguma coisa para fazer e a garota puxou um caderno em que andava mantendo um registro dos participantes do F.A.L.E. Harry viu os nomes dele e de Ronnie no alto de uma pequena lista parecia que fora há muito tempo que tinham se sentado para fazer aquelas predições juntos e Hermione aparecera e os nomeara secretário e tesoureiro sabe talvez eu deva tentar fazer alguns habitantes do povoado participarem do F.A.L.E. disse Hermione pensativa dando uma olhada no bar é certo Harry tomou um gole da cerveja manteigada embaixo da capa Hermione quando é que você vai desistir dessa história de F.A.L.E. quando os elfos domésticos tiverem salários decentes e boas condições de trabalho sibilou ela em resposta sabe eu estou começando a achar que chegou a hora de partir para uma ação mais direta como será que a gente chega à cozinha da escola não faço ideia pergunte ao Fred e ao Jorge disse Harry Hermione mergulhou num silêncio pensativo enquanto Harry bebia a cerveja amanteigada observando as pessoas no bar todas pareciam animadas e descontraídas Ernesto Macmillan e Ana Abbott trocavam figurinhas dos sapos de chocolate em uma mesa próxima os dois usando os distintivos apoie Cedrico Diggory nas capas perto da porta Harry Harry e um grande grupo Harry ficou imaginando como está o que quer que fosse torcendo por Cedrico com todos os outros sentados são e salvo no alto no alto das arquibancadas Harry ficou imaginando como estariam se sentindo os outros campeões todas as vezes que via Cedrico ultimamente o garoto estava cercado de admiradores e parecia nervoso mas excitado de vez em quando Harry via Fleur de la Cour de relance nos corredores tinha a mesma aparência de sempre arrogante e imperturbável e Croom simplesmente ficava sentado na biblioteca examinando livros Harry pensou em Sirius e o nó apertado e tenso em seu peito pareceu afrouxar um pouquinho estaria falando com o padrinho em pouco mais de 12 horas pois aquela era a noite em que iam se encontrar na sala comunal presumindo que nada saísse errado como tudo o mais ultimamente olha é Hagrid disse Hermione as costas da enorme cabeça peluda de Hagrid graças a Deus ele abandonara o novo penteado sobressaia na aglomeração Harry se perguntou porque não o teria visto logo já que seu amigo era tão grande mas se levantando cautelosamente viu que Hagrid estivera curvado conversando com o professor Murray tinha o costumeiro canecão diante dele mas Murray bebia da garrafa de bolso madame Rosmerta a bonita dona do bar não parecia estar gostando muito disso olhava enviesado para Murray enquanto recolhia os copos das mesas ao redor dos dois homens talvez achasse que aquilo era um insulto ao seu quentão mas Harry sabia a explicação Murray contara a turma na última aula de defesa contra as artes das trevas que ele sempre preferia preparar sua comida e bebida pois era muito fácil para bruxos das trevas envenenarem um copo momentaneamente descuidado enquanto Harry observava viu Hagrid e Moody se levantarem para sair ele acenou depois se lembrou de que o amigo não podia vê-lo Murray porém parou seu olho mágico virado para o canto em que Harry estava ele deu um tapinho no meio das costas de Hagrid não conseguindo alcançar seu ombro murmurou alguma coisa e em seguida os dois tornaram a atravessar o bar em direção a mesa de Harry e Hermione tudo bem Hermione disse Hagrid em voz alta olá respondeu a garota sorrindo Murray contornou a mesa mancando e se abaixou Harry pensou que ele estava lendo o caderno do F.A.L.E. até ele murmurar Bella Copa Potter Harry encarou-o espantado o pedaço que faltava do nariz de Moody era particularmente visível a curta distância Moody sorriu o seu olho quero dizer o senhor pode claro ele vê através de capas da invisibilidade disse Moody baixinho e às vezes isso me tem sido útil pode acreditar Hagrid estava sorrindo para Harry também este sabia que o amigo não podia vê-lo mas Moody obviamente dissera a Hagrid que o garoto estava ali Hagrid se abaixou sob o pretexto de ler o caderno do F.A.L.E. também e disse num sussurro tão baixo que somente Harry pôde ouvir Harry me encontre hoje a meia-noite na minha cabana use a capa erguendo-se falou em voz alta que bom ver você Hermione piscou e saiu Moody acompanhou por que será que ele quer que eu vá encontrá-lo a meia-noite perguntou Harry muito surpreso ele quer disse Hermione parecendo espantada que será que ele está aprontando não sei se você deve ir Harry ela espiou para os lados nervosamente e sibilou talvez você se atrase para ver Sirius era verdade que descer pelos jardins a meia-noite até a casa de Hagrid significava voltar em cima da hora para o encontro com Sirius Hermione sugeriu que ele mandasse Edviges a Hagrid para dizer que não podia ir sempre supondo que a coruja consentisse em levar o bilhete é claro Harry porém achou melhor ir ver rapidamente o que o amigo queria estava muito curioso com o que poderia ser Hagrid nunca pedira a Harry para visitá-lo tão tarde da noite às onze e meia daquela noite Harry que fingira ir-se deitar mais cedo jogou a capa da invisibilidade por cima do corpo e saiu sorrateiramente pela sala comunal ainda havia muitos colegas lá os irmãos Creeley tinham conseguido pôr as mãos em uma pilha de distintivos apoie cedrico digore e estavam tentando enfeitiçá-los para fazê-los dizer ao invés apoie Harry Potter até ali porém só tinham conseguido fazer os distintivos enguissarem em Potter Fed Harry passou por eles em direção ao buraco do retrato e esperou um minuto mais ou menos de olho no relógio depois Hermione abriu a mulher gorda pelo lado de fora conforme tinham planejado ele passou pela amiga murmurando obrigado e saiu pelo castelo os jardins estavam muito escuros Harry desceu os gramados em direção às luzes que brilhavam na cabana de Hagrid o interior da enorme carruagem da Beaubaton também estava aceso Harry podia ouvir Madame Maxime falando lá dentro quando bateu na porta de Hagrid é você aí Harry sussurrou Hagrid abrindo a porta e espiando para os lados sou disse Harry entrando na cabana e tirando a capa de cima da cabeça o que é que está havendo tenho uma coisa para lhe mostrar havia um ar de enorme excitação em Hagrid ele usava uma flor que lembrava uma alcachofra exagerada na botoeira parecia que tinha abandonado o uso da graxa de eixo mas certamente tentara pentear os cabelos dava para Harry ver os dentes partidos do pente presos neles o que é que você vai me mostrar disse Harry cauteloso se perguntando se os explosivins teriam posto ovos ou se Hagrid teria conseguido comprar outro enorme cão de três cabeças de algum estranho no bar venha comigo fique quieto e coberto com a capa disse Hagrid não vamos levar canino ele não vai gostar olhe Hagrid não posso demorar tenho que estar de volta no castelo porque há uma hora mas Hagrid não estava ouvindo estava abrindo a porta da cabana e saindo Harry correu para acompanhá-lo mas descobriu para sua grande surpresa que Hagrid o levava para a carruagem da Bobaton Hagrid o que? disse ele ao bater três vezes na porta com varinhas de ouro cruzadas madame Maxim abriu-a usava um chale de seda envolvendo os ombros maciços ela sorriu quando viu Hagrid ah Hagrid já está na hora bom suar disse Hagrid sorrindo para ela e estendendo a mão para ajudá-la a descer os degraus dourados madame Maxim fechou a porta Hagrid lhe ofereceu o braço e os dois saíram contornando o picadeiro que guardava os gigantescos cavalos alados de madame Maxim e Harry totalmente perplexo correu para acompanhá-los será que Hagrid queria lhe mostrar madame Maxim poderia vê-la quando quisesse ela não era exatamente uma pessoa que passasse despercebida mas parecia que madame Maxim ia ter a mesma surpresa que Harry porque passado algum tempo ela disse em tom de brincadeira aonde é que você está me levando Hagrid você vai gostar disse Hagrid rouco vale a pena ver confie-me só que não pode sair por aí contando o que eu lhe mostrei certo não era para ninguém saber claro que não disse madame Maxim batendo as longas pestanas negras e eles continuavam a caminhar Harry cada vez mais irritado enquanto corria no encalço dos dois consultando o relógio de vez em quando Hagrid tinha algum plano biruta em mente que talvez o fizesse perder o encontro com Sirius se não chegassem depressa aonde iam ele ia dar meia volta e rumar direto para o castelo deixando Hagrid de aproveitar o passeio ao luar com madame Maxim mas então quando tinham se distanciado tanto ao longo do perímetro da floresta que o castelo e o lago desapareceram de vista Harry ouviu alguma coisa havia homens gritando adiante depois ouviram um rugido ensurdecedor de rachar os tímpanos Hagrid fez madame Maxim dar a volta a um arboredo e parou Harry correu a se juntar aos dois por uma fração de segundo achou que estava vendo fogueiras e homens que corriam em torno delas então seu queixo caiu dragões quatro dragões adultos enormes de aspecto feroz empinavam-se nas patas traseiras dentro de um cercado feito com grossas pranchas de madeira rugindo e bufando torrentes de fogo se erguiam quinze metros para o céu escuro de suas bocas abertas e cheias de dentes no alto de pescoços esticados havia um azul prateado com chifres longos e pontiagudos que rosnava para os bruxos no chão e tentava mordê-los outro de escamas lisas e verdes que se contorcia e batia as patas com toda a força um vermelho com uma estranha franja de belas pontas de ouro ao redor do focinho que soprava para o ar nuvens de fogo em forma de cogumelo e um último negro e gigantesco mais parecido com o lagarto do que os demais que era o mais próximo no mínimo uns trinta bruxos sete ou oito para cada dragão tentavam controlá-los puxando correntes presas a grossas tiras de couro em volta dos pescoços e das pernas dos bichos hipnotizado Harry olhou bem para o alto e viu os olhos do dragão negro com pupilas verticais como as de um gato arregalados de medo ou de fúria não saberia dizer qual fazia um barulho terrível um uivo penetrante fique aí Hagrid berrou um bruxo junto a cerca puxando com força a corrente que segurava eles podem cuspir fogo a uma distância de seis metros sabe já vi este rabo córneo chegar a doze ele não é lindo perguntou Hagrid baixinho não adianta berrou outro bruxo feitiço estuporante quando eu contar três Harry viu cada um dos guardadores de dragões puxar a varinha estupor gritaram eles em uníssono e os feitiços dispararam pela escuridão como foguetes chamejantes explodindo em chuvas de estrelas sobre os couros escamosos dos dragões Harry observou o mais próximo deles balançar nas pernas traseiras as mandíbulas se escancararam em um súbito uivo silencioso as narinas subitamente se apagaram embora ainda fumegassem depois muito lentamente o bicho caiu várias toneladas de dragão negro musculoso coberto de escamas desabaram no chão com um baque que Harry poderia jurar fizer as árvores atrás dele estremecerem os guardadores de dragões baixaram as varinhas e avançaram até os bichos caídos cada um destes do tamanho de um morro os bruxos se apressaram a esticar as correntes e a prendê-las firmemente em estacas de ferro que eles enterraram bem fundo no chão com suas varinhas guardaram uma olhada de perto Hagrid perguntou excitado a madame Maxime os dois se aproximaram da cerca e Harry os acompanhou o bruxo que alertara Hagrid para não se aproximar se virou e Harry viu quem era Carlinhos Weasley tudo bem Hagrid ofegou ele aproximando-se para falar devem estar ok agora demos a eles uma poção para dormir durante a viagem achei que seria melhor acordarem quando estivesse escuro e tranquilo mas como você viu eles não ficaram felizes não ficaram nada felizes que raças você tem aqui Carlinhos perguntou Hagrid examinando o dragão mais próximo o negro com uma atitude próxima à reverência os olhos do bicho ainda estavam ligeiramente abertos Harry pôde ver um risco amarelo e brilhante sob a pálpebra enrugada e escura é um rabo córneo húngaro informou Carlinhos tem um verde galês comum lá adiante o menor deles um focinho curto sueco aquele cinzento azulado e o meteoro chinês aquele outro vermelho Carlinhos olhou para o lado Madame Maxime estava caminhando ao longo do cercado examinando os dragões estuporados eu não sabia que você ia trazer ela Hagrid disse Carlinhos franzindo a testa os campeões não podem saber o que os espera ela com certeza vai contar a campeã de Bobaton não vai? só achei que ela gostaria de ver os dragões respondeu Hagrid encorrendo os ombros ainda contemplando embevecido os dragões um encontro realmente romântico Hagrid comentou Carlinhos balançando a cabeça quatro contou Hagrid então é um para cada campeão é? o que é que eles vão ter de fazer? lutar com eles? só passar por eles eu acho estaremos por perto se a coisa ficar feia prontos para lançar feitiços de extinção pediram dragões em época de nidificação não sei o porquê mas vou lhe dizer uma coisa eu não invejo o campeão que pegar o rabo córneo bicho feroz a extremidade de trás é tão perigosa quanto a da frente olha lá Carlinhos apontou para o rabo do dragão e Harry viu que a intervalos de uns poucos centímetros havia chifrinhos compridos cor de bronze cinco dos colegas guardadores de Carlinhos cambaleavam até o rabo córneo naquele momento transportando juntos uma ninhada de ovos e um cobertor depositaram sua carga cuidadosamente do lado do rabo córneo Hagrid deixou escapar um gemido de saudade eu contei todos Hagrid disse Carlinhos com severidade depois perguntou como vai o Harry ótimo respondeu Hagrid continuava a admirar os ovos faço votos de que continue ótimo depois de enfrentar esses bichos disse Carlinhos muito sério contemplando o cercado dos dragões não tive coragem de contar a mamãe qual vai ser a primeira tarefa dele ela já está tendo gatinhos por antecipação Carlinhos imitou a voz ansiosa da mãe como eles puderam deixá-lo entrar nesse torneio ele é criança demais pensei que estivessem todos seguros pensei que ia haver um limite de idade ela está se acabando de chorar por causa daquele artigo do profeta diário ele ainda chora da perda dos pais ah que Deus o abençoe eu não sabia para Harry já era o bastante confiando que Hagrid não sentiria falta dele com os dragões e Madame Maxime para ocupar sua atenção ele se virou silenciosamente e começou a caminhar de volta ao castelo não sabia se estava ou não contente de ter visto o que o esperava talvez assim fosse melhor o primeiro choque passara agora talvez se visse os dragões pela primeira vez na terça-feira tivesse caído duro diante de toda a escola mas quem sabe desmaiaria assim mesmo estaria armado com a varinha que neste momento lhe parecia apenas uma ripinha de madeira contra um dragão de 15 metros de altura coberto de escamas e chifres que cuspia fogo e precisava passar pelo bicho com todo mundo olhando como Harry se apressou contornando a orla da floresta tinha menos de 15 minutos para chegar à lareira e falar com Sirius e não se lembrava de ter jamais sentido maior vontade de falar com alguém do que naquele momento quando sem aviso bateu em alguma coisa muito sólida Harry caiu de costas os óculos tortos apertando a capa em torno do corpo uma voz próxima exclamou ai quem está aí Harry verificou depressa se a capa o cobria inteiramente e ficou imóvel olhando espantado para a silhueta do bruxo com quem colidira reconheceu a barbicha era Karkaroff quem está aí tornou a perguntar Karkaroff olhando muito desconfiado para os lados no escuro Harry continuou imóvel e calado passado pouco mais de um minuto Karkaroff pareceu ter concluído que batera em algum bicho olhava para baixo da cintura como se esperasse ver um cachorro depois tornou a procurar sorrateiramente a sombra das árvores e rumou para o local em que se encontravam os dragões muito lenta e cautelosamente Harry se levantou e continuou seu caminho o mais rápido que pôde sem fazer muito barulho correndo pela escuridão de volta a Hogwarts não tinha a menor dúvida do que Karkaroff ia fazer tinha saído escondido do navio para tentar descobrir qual seria a primeira tarefa talvez até tivesse visto Hagrid e Madame Maxime rumando para a floresta juntos não era nada difícil identificá-los à distância e agora só o que Karkaroff precisava fazer era seguir o ruído das vozes e ele tal como Madame Maxime saberia o que aguardava os campeões pelo jeito o único campeão que ia enfrentar o desconhecido na terça-feira era Cedrico Harry alcançou o castelo passou despercebido pelas portas de entrada e começou a subir os degraus de mármore estava muito ofegante mas não se atrevia a diminuir o passo tinha menos de cinco minutos para chegar à lareira asnisse ofegou ele para a mulher gorda que tirava um cochilo na moldura do quadro que encobria o buraco se você assim diz murmurou ela sonolenta sem abrir os olhos e o quadro girou para frente para admitir o garoto Harry entrou a sala comunal estava deserta e a julgar pelo fato de que tinha o cheiro de sempre Hermione não precisara soltar nenhuma bomba de bosta para garantir que ele e Sirius tivessem alguma privacidade Harry tirou a capa da invisibilidade e se largou em uma poltrona diante da lareira a sala estava na penumbra e as chamas eram a única fonte de luz próximo sobre uma mesa os distintivos apoie Cedrico Diggory que os Crivi tinham tentado melhorar brilhavam a claridade da lareira agora diziam Potter realmente fed Harry tornou a voltar sua atenção para as chamas e levou um susto a cabeça de Sirius flutuava sobre as chamas se Harry não tivesse visto o senhor Diggory fazer exatamente o mesmo na cozinha dos Weasley teria se apavorado em vez disso seu rosto se iluminou com o primeiro sorriso que dava em dias ele deixou a poltrona foi se agachar diante da lareira e disse Sirius como é que você vai indo Sirius tinha a aparência diferente da que Harry se lembrava da outra vez quando se despediram o rosto do padrinho estava magérrimo e fundo emoldurado por uma juba de cabelos compridos negros e embaraçados mas seus cabelos estavam curtos e limpos agora o rosto mais cheio e ele parecia mais jovem e mais semelhante à única fotografia que Harry tinha dele e que fora tirada no casamento dos Potter eu não sou importante como vai você perguntou Sirius sério estou por um segundo Harry tentou dizer ótimo mas não conseguiu antes que pudesse se refrear estava falando mais do que falara em dias que ninguém acreditava que não tinha se inscrito no torneio voluntariamente que Rita Skeeter publicara mentiras sobre ele no profeta diário que não podia andar pelos corredores sem caçoarem dele e que seu amigo Ronnie não acreditava nele e tinha ciúmes e agora Hagrid acabou de me mostrar qual vai ser a primeira tarefa e são dragões Sirius e estou perdido terminou ele desesperado Sirius observava o garoto com os olhos cheios de preocupação que ainda conservavam a expressão que Azkaban lhes dera aquela expressão fantasmagórica e mortiça deixar a Harry terminar de falar sem interrupção mas agora disse dragões a gente pode dar um jeito Harry mas falaremos disso em um minuto não posso me demorar muito aqui arrombei uma casa de bruxos para usar a lareira mas eles podem voltar a qualquer momento tem coisas de que preciso alertá-lo quais perguntou Harry sentindo seu ânimo afundar alguns pontos com certeza não poderia haver nada pior do que dragões a espera Karkaroff disse Sirius Harry ele era um dos comensais da morte você sabe o que é isso não sabe sei ele que ele foi apanhado esteve em Azkaban comigo mas foi libertado aposto o que quiser que foi essa a razão de Dumbledore querer querer um auror em Hogwarts este ano para ficar de olho nele Moody foi quem pegou Karkaroff foi o primeiro que trancafiou em Azkaban Karkaroff Karkaroff foi libertado perguntou o garoto lentamente seu cérebro parecia estar lutando para absorver mais uma informação chocante por que foi que libertaram ele ele fez um acordo com o ministério da magia disse Sirius amargurado ele fez uma declaração admitindo que erraram e então revelou nomes e mandou uma porção de outras pessoas para Azkaban em lugar dele ele não é muito popular por lá isso eu posso afirmar e desde que saiu pelo que sei tem ensinado artes das trevas a cada estudante que passa pela escola dele por isso tenha cuidado com o campeão de Durmstrang também ok disse Harry devagar mas você está dizendo que Karkaroff pôs meu nome no cálice porque se fez isso ele é realmente um bom ator parecia furioso com o acontecido queria me impedir de competir sabemos que ele é um bom ator respondeu Sirius porque convenceu o ministério da magia a libertá-lo não é agora tenho acompanhado o profeta diário Harry você e o resto do mundo disse o garoto com amargura e lendo nas entrelinhas do artigo que aquela tal de Skeeter publicou no mês passado Moody foi atacado na véspera de se apresentar para trabalhar em Hogwarts É sei que ela diz que foi mais um alarme falso acrescentou Sirius depressa ao ver Harry fazer menção de falar mas tenho a impressão de que não foi acho que alguém tentou impedi-lo de chegar a Hogwarts acho que alguém sabia que seria muito mais difícil agir com ele por perto e ninguém vai investigar muito Oriutonto andou ouvindo estranhos vezes demais mas isso não significa que tenha se tornado incapaz de identificar a coisa verdadeira Moody foi o melhor auror que o ministério já teve Então o que é que você está me dizendo perguntou o garoto hesitante Karkaroff vai tentar me matar mas por que Sirius hesitou Tenho ouvido coisas muito estranhas disse pausadamente Os comensais da morte parecem andar um pouco mais ativos do que o normal ultimamente mostraram-se publicamente na Copa Mundial de Quadribol não foi? Alguém projetou a marca negra no céu e além disso você ouviu falar na bruxa do ministério da magia que está desaparecida? Bertha Jorkins exatamente ela desapareceu na Albânia e sem dúvida foi lá que diziam ter visto Voldemort pela última vez e ela saberia que ia ver um torneio tribruxo não é? É mas não é muito provável que ela tivesse dado de cara com Voldemort ou é? Ouça eu conheci Bertha Jorkins disse Sirius sério esteve em Hogwarts no meu tempo alguns anos mais adiantada do que seu pai e eu e era uma idiota muito bisbilhoteira mas completamente desmiolada não é uma boa combinação Harry eu diria que ela poderia ser facilmente atraída para uma arapuca então então Voldemort poderia ter descoberto tudo sobre o torneio? é isso que você quer dizer? você acha que Karkaroff poderia estar aqui por ordem dele? não sei disse Sirius lentamente não sei Karkaroff não me parece o tipo que voltaria para Voldemort a não ser que soubesse que o Lorde teria poder suficiente para protegê-lo mas quem pôs o seu nome no cálice de fogo fez isso de caso pensado e não posso deixar de achar que o torneio seria uma boa ocasião para atacar você e fazer parecer que foi um acidente até onde posso ver parece um plano muito bom disse Harry desolado só precisam sentar-se e esperar que os dragões façam o serviço por eles certo esses dragões disse Sirius falando agora muito rapidamente tem um jeito Harry não ceda a tentação de usar um feitiço estuporante os dragões são fortes e tem demasiado poder mágico para serem nocauteados por um único feitiço é preciso meia dúzia de bruxos para dominar um dragão é eu sei acabei de ver disse Harry mas você pode dar conta sozinho disse Sirius tem um jeito e só precisa de um feitiço simples basta mas Harry ergueu a mão para silenciá-lo seu coração disparara subitamente como se quisesse explodir ouvir a passos que desciam a escada circular às costas dele vá sibilou Sirius vá tem alguém chegando Harry levantou-se depressa escondendo as chamas com o corpo se alguém visse o rosto de Sirius entre as paredes de Hogwarts faria um estardalhaço dos diabos o ministério seria chamado ele Harry seria interrogado sobre o paradeiro de Sirius o garoto ouviu um estalido nas chamas atrás dele e soube que Sirius se fora observou a escada circular quem teria resolvido dar um passeio a uma hora da manhã e impedir a Sirius de lhe dizer como passar por um dragão era Ronnie vestido com seu pijama marrom estampado de plumas ele parou de chofre ao ver Harry do lado oposto da sala e olhou para os lados com quem você estava falando perguntou e isso é da sua conta rosnou Harry o que é que você está fazendo aqui embaixo a essa hora da noite fiquei imaginando onde você e parou encolhendo os ombros nada vou voltar para a cama achou que poderia vir bisbilhotar não foi gritou Harry ele sabia que Ronnie sequer fazia ideia do que encontraria sabia que não fizera de propósito mas não estava ligando naquele momento ele odiou tudo em Ronnie até o pedaço de tornozelo que aparecia por baixo das calças do pijama sinto sinto muito disse Ronnie ficando vermelho de raiva eu devia ter percebido que você não queria ser perturbado vou deixar você continuar praticando em paz para a próxima entrevista Harry apanhou um dos distintivos Potter realmente fede da mesa e atirou com toda a força para o outro lado da sala o distintivo acertou Ronnie na testa e ele cambaleou toma disse Harry uma coisa para você usar na terça-feira quem sabe você até arranja uma cicatriz agora se tiver sorte é o que você quer não é e atravessou a sala decidido em direção à escada de certa forma esperou que Ronnie o detivesse teria até gostado que ele lhe tivesse dado um soco mas ele ficou parado ali naquele pijama demasiado pequeno e Harry tendo subido a escada furioso ficou deitado na cama sem dormir por muito tempo mas não ouviu Ronnie vir se deitar capítulo 20 a primeira tarefa Harry levantou-se na manhã de domingo e se vestiu tão distraídamente que levou algum tempo para perceber que estava tentando calçar o chapéu no pé em vez da meia quando finalmente conseguiu pôr cada peça de roupa na parte certa do corpo saiu correndo à procura de Hermione encontrando-a à mesa da grifinória no salão principal onde ela tomava café da manhã com Gina sentindo-se demasiado enjoado para comer Harry esperou até Hermione terminar a última colherada de mingau de aveia e depois a arrastou para dar em outro passeio nos jardins contou-lhe tudo sobre os dragões e tudo sobre o que Sirius dissera durante o longo passeio à volta do lago mesmo alarmada com o que ouvia sobre os avisos de Sirius a respeito de Karkaroff a garota continuou achando que os dragões eram o problema mais premente vamos só tentar manter você vivo até a noite de terça-feira disse desesperada depois podemos nos preocupar com Karkaroff deram três voltas no lago tentando pensar em um feitiço simples para dominar o dragão nada porém lhes ocorreu de modo que se recolheram à biblioteca ali Harry baixou cada livro que conseguiu encontrar sobre dragões e os dois começaram a pesquisar uma grande pilha de livros o corte mágico de unhas o tratamento da podridão de escamas isto não serve isto é para gente biruta feito o Hagrid que quer criar dragões saudáveis os dragões são extremamente difíceis de matar graças a magia muito antiga que impregna seu grosso couro que nenhum exceto os feitiços mais poderosos são capazes de penetrar mas Sirius disse que um feitiço simples funcionaria vamos tentar alguns livros de feitiços simples então disse Harry deixando de lado homens aficionados por dragões ele voltou à mesa com uma pilha de livros de feitiços descansou-os e começou a folhear um a um com Hermione cochichando sem parar ao seu lado bom tem feitiços de substituição mas qual é a vantagem de substituir um dragão a não ser que a pessoa substitua as presas dele por gengivas ou outra coisa qualquer para torná-las inofensivas o problema é que como diz o livro muito pouca coisa atravessa o couro de um dragão eu diria transfigure o bicho mas com uma coisa daquele tamanhão a gente realmente não tem a menor esperança duvido até que a professora Minerva a não ser que a pessoa lance o feitiço nela mesma talvez dar a si mesma poderes extraordinários mas isso não é um feitiço simples quero dizer ainda não estudamos nenhum desses em aula só sei que existem porque ando fazendo provas simuladas para os nomes Hermione disse Harry entre dentes quer calar a boca um instante por favor estou tentando me concentrar mas só o que aconteceu quando a garota se calou foi que o cérebro de Harry se encheu com uma espécie de zumbido indistinto que parecia não deixar espaço para a concentração ele olhou desalentado para o índice de azarações básicas para os ocupados e aflitos escalpos instantâneos mas dragões não tinham cabelos bafo de pimenta isso provavelmente aumentaria o poder de fogo do dragão língua de espinhos exatamente o que ele precisava dar ao dragão mais uma arma ah não lá vem ele outra vez por que ele não pode ler naquele navio idiota exclamou Hermione irritada quando Vitor Krum entrou daquele seu jeito curvado lançou um olhar carrancudo para os dois e se sentou num canto distante com uma pilha de livros vamos Harry vamos voltar para a sala comunal o fã clube dele não vai demorar chilreando sem parar e não deu outro quando iam saindo da biblioteca um grupo de garotas passou por eles nas pontas dos pés uma delas usando um lenço da bulgária amarrado à cintura Harry mal chegou a dormir àquela noite quando acordou na manhã de segunda-feira ele pensou seriamente pela primeira vez na vida em fugir de Hogwarts mas quando correu o olhar pelo salão principal na hora do café da manhã e pensou no que significava abandonar o castelo compreendeu que não poderia fazer isso era o único lugar em que fora feliz bem ele supunha que devia ter sido feliz em companhia dos pais também mas não seria capaz de lembrar por alguma razão a consciência de que preferia estar ali e ter de encarar um dragão a voltar à rua dos alfeneiros com o Duda foi uma coisa boa e fez com que se sentisse ligeiramente mais calmo terminou de comer o bacon com esforço a garganta não estava funcionando muito bem e quando se levantou com Hermione ele viu Cedrico Diggory deixando a mesa da lufa-lufa Cedrico ainda não sabia dos dragões o único campeão que não sabia se Harry estivesse certo em pensar que Maxim e Karkaroff teriam informado a Fleur e Krum Mione vejo você nas estufas disse ele tomando uma decisão ao ver Cedrico saindo do salão vai andando eu alcanço você Harry você vai se atrasar a cineta já vai tocar eu alcanço você ok quando Harry chegou ao pé da escadaria de mármore Cedrico já estava no topo ia acompanhado de um monte de amigos do sexto ano Harry não queria falar com o campeão na frente deles faziam parte do grupo que andaria citando o artigo de Rita Skeeter em voz alta todas as vezes que ele se aproximava seguiu então Cedrico à distância e viu que o garoto ia em direção ao corredor da classe de feitiços isso deu a Harry uma ideia parando a uma certa distância deles puxou a varinha e mirou com cuidado difindo a mochila de Cedrico se rompeu pergaminhos penas e livros se espalharam pelo chão vários tinteiros se quebraram não se preocupem disse Cedrico em tom irritado quando os amigos se abaixaram para ajudá-lo digam a Flitwick que estou chegando vão indo isso era exatamente o que Harry esperava que acontecesse ele tornou a guardar a varinha nas vestes esperou até que os amigos de Cedrico desaparecessem na sala de aula e entrou depressa no corredor agora vazio exceto por ele e Cedrico oi disse Cedrico apanhando um exemplar de um guia de transformação avançada manchado de tinta minha mochila simplesmente se rompeu mas era nova em folha Cedrico disse Harry a primeira tarefa vão ser dragões que exclamou Cedrico erguendo a cabeça dragões disse Harry depressa caso o professor Flitwick saísse para ver onde andava Cedrico são quatro um para cada um de nós e vamos ter que passar por eles Cedrico arregalou os olhos Harry viu um pouco do pânico que andara sentindo desde o sábado à noite passar pelos olhos cinzentos do colega tem certeza perguntou numa voz abafada absoluta eu vi mas como foi que você descobriu não devíamos saber não importa disse Harry depressa sabia que Hagrid estaria em apuros se ele dissesse a verdade mas eu não sou o único que sabe Fleur e Krum a essa hora também já sabem Maxim e Karkaroff viram os dragões também Cedrico se levantou os braços cheios de penas pergaminhos e livros sujos de tinta a bolsa rasgada pendurada em um ombro fitou Harry atentamente e havia uma expressão intrigada quase desconfiada em seus olhos por que é que você está me dizendo isso perguntou Harry olhou sem acreditar tinha certeza de que Cedrico não faria uma pergunta dessas se ele próprio tivesse visto os dragões Harry não teria deixado seu pior inimigo despreparado para enfrentar aqueles monstros bom talvez Malfoy ou Snape não seria justo não acha disse ele a Cedrico agora todos sabemos estamos em pé de igualdade não é Cedrico continuava a olhar o garoto com um ar ligeiramente desconfiado quando Harry ouviu um conhecido toque-toque às suas costas virou-se e viu olho tonto Moody saindo de uma sala próxima venha comigo Potter rosnou o professor digore pode ir andando Harry olhou preocupado para Moody será que o professor ouvira os dois professor eu devia estar na aula de herbologia esqueça Potter na minha sala por favor Harry acompanhou se perguntando o que iria lhe acontecer agora e se Moody quisesse saber como ele descobrira a respeito dos dragões será que iria procurar Dumbledore e denunciar Hagrid ou simplesmente transformar Harry numa doninha bom seria mais fácil passar por um dragão se ele fosse uma doninha pensou Harry sem emoção ficaria bem menor muito mais difícil de enxergar de uma altura de 15 metros Harry acompanhou Moody a sua sala o professor fechou a porta ao passarem e se virou para encarar Harry o olho mágico fixo nele ao mesmo tempo que o olho normal foi uma coisa muito decente o que você acabou de fazer Potter disse Moody baixinho o garoto não soube o que responder não era a reação que esperara sente-se disse o professor e o garoto se sentou espiando para os lados visitara essa sala na época dos seus dois ocupantes anteriores na do professor Lockhart as paredes eram cobertas de fotos em que o professor sorria e piscava um olho quando Lupin a ocupara era mais provável a pessoa deparar com uma espécime fascinante de alguma criatura das trevas que ele arranjara para os alunos estudarem em aula agora no entanto a sala estava apinhada com um número excepcional de objetos estranhos que supunha Harry Moody usara na época em que fora auror sobre a escrivaninha havia algo que parecia um grande peão de vidro rachado Harry reconheceu imediatamente o bisbilhoscópio porque ele próprio era dono de um embora muito menor do que o de Moody a um canto sobre uma mesinha havia um objeto que lembrava uma antena dourada de televisão e não parava de girar zumbia levemente havia algo que lembrava um espelho pendurado na parede oposta a Harry mas não refletia a sala vultos escuros se moviam por ele nenhum realmente em foco gosta dos meus detectores de presença das trevas perguntou Moody que observava Harry atentamente o que é aquilo perguntou o garoto apontando para a antena dourada de televisão sensor de segredos vibra quando detecta alguma coisa oculta ou falsa não funciona aqui é claro há interferência demais estudantes para todos os lados mentindo para justificar porque não fizeram os deveres anda zumbindo desde que cheguei tive que desligar o meu bisbilioscópio porque ele não parava de apitar é extrasensível capta qualquer coisa num raio de um quilômetro e meio naturalmente poderia estar captando mais do que mentiras infantis acrescentou com um rosnado e para que serve o espelho ah é o meu espelho de inimigos está vendo eles ali rondando não estou realmente em perigo até enxergar o branco dos olhos deles é aí que abro o meu baú ele soltou uma gargalhada breve e rouca e apontou para um grande baú sob uma janela tinha sete fechaduras alinhadas Harry ficou imaginando o que haveria ali até que a pergunta seguinte do professor o trouxe bruscamente à terra então descobriu a respeito dos dragões Harry hesitou receara isso mas não contara a Cedrico e certamente não iria contar a Moody que Hagrid infringira o regulamento tudo bem disse Moody sentando-se e esticando a perna de pau com um gemido tradicionalmente trapacear sempre fez parte do torneio tribruxo eu não trapaceei disse Harry com veemência foi descobri meio por acaso Moody sorriu não estou acusando o menino venho dizendo a Dumbledore desde o começo que ele pode ter os princípios elevados que quiser mas pode apostar que o velho Karkaroff e Maxim não os terão devem ter dito aos seus campeões tudo o que puderam querem ganhar querem vencer Dumbledore gostariam de provar que ele é apenas humano Moody deu aquela sua risada rouca e seu olho mágico girou tão rápido que fez Harry se sentir tonto só de ver então já tem alguma ideia de como vai conseguir passar pelo dragão perguntou Moody não bom eu não vou lhe dizer afirmou o professor com rispidez não demonstro favoritismos eu mas vou lhe dar uns bons conselhos de ordem geral o primeiro é explore os seus pontos fortes não tenho pontos fortes disse Harry antes que pudesse se conter perdão rosnou Moody você tem pontos fortes se eu digo que os tem pense um pouco o que é que você sabe fazer melhor Harry tentou se concentrar no que é que ele era melhor bom isso era realmente fácil quadribol disse sem emoção e uma grande ajuda certo disse Moody mirando com muita severidade o olho mágico mal se mexendo você é um grande piloto pelo que ouvi falar sim mas Harry encarou mas não posso usar a vassoura só tenho a varinha meu segundo conselho de ordem geral disse Moody em voz alta interrompendo é usar um feitiço bom e simples que lhe permita conseguir o que precisa Harry olhou para ele sem entender do que é que precisava vamos moleque sussurrou Moody some dois mais dois não é tão difícil assim e fez-se a luz o que ele fazia melhor era voar precisava passar pelo dragão pelo ar para isso precisava da fireboat e para ter a fireboat ele precisava Mione murmurou Harry depois de correr para a estufa três minutos mais tarde e balbuciar uma desculpa ao passar pela professora Sprout Mione preciso de sua ajuda o que é que você acha que estive tentando fazer Harry murmurou ela em resposta os olhos arregalados de ansiedade por cima de um agitado arbusto tremulante que estava podando Mione preciso aprender a fazer um feitiço convocatório corretamente até amanhã de tarde e assim os dois treinaram não almoçaram em vez disso foram para uma sala de aula vazia onde Harry tentou com todo o empenho fazer vários objetos voarem pela sala até ele ainda não estava bom os livros e penas continuavam a perder o embalo no meio da sala e cair como pedras no chão concentre-se Harry concentre-se o que é que você acha que eu estou tentando fazer perguntou Harry zangado uma porcaria de um dragãozão não para de aparecer na minha cabeça sei lá o porquê ok Mione tenta outra vez ele queria faltar a aula de adivinhação para continuar treinando mas Hermione se recusou categoricamente a matar a aula de aritmancia e não adiantava ficar lá sem ela portanto Harry teve que aturar mais de uma hora a professora Sibilla Trelawney que passou metade desse tempo dizendo a todos que a posição de Marte com relação a Saturno naquele momento significava que as pessoas nascidas em julho corriam um grande perigo de sofrer uma morte súbita e violenta que bom disse Harry em voz alta a raiva levando a melhor desde que não seja demorada porque não quero sofrer por um momento pareceu que Ronnie ia rir sem dúvida seu olhar encontrou o de Harry pela primeira vez em dias mas este continuava muito magoado com um amigo para se importar Harry passou o resto da aula tentando atrair com a varinha pequenos objetos para si por baixo da mesa conseguiu fazer uma mosca disparar direto para sua mão embora não tivesse total certeza de que aquilo resultasse de sua perícia com os feitiços convocatórios talvez a mosca fosse apenas burra ele forçou um pouco de jantar para dentro depois da aula de adivinhação e em seguida voltou à sala vazia com Hermione usando a capa da invisibilidade para evitar os professores os dois continuaram a treinar até depois da meia-noite teriam demorado mais mas pirraça apareceu e fingindo achar que Harry queria que lhe atirassem coisas começou a arremessar cadeiras pela sala os dois garotos tiveram que sair depressa antes que o barulho atraísse Filch e voltaram à sala comunal da Grifinória que àquela hora felizmente estava vazia às duas da manhã Harry estava ao pé da lareira cercado por uma montanha de objetos livros penas várias cadeiras viradas um velho jogo de bexigas e o sapo de névio trevo somente na última hora ele realmente pegara o jeito dos feitiços convocatórios está melhor Harry está muito melhor disse Hermione parecendo exausta porém muito satisfeita bom agora sabemos o que fazer na próxima vez que não conseguirmos lançar um feitiço disse Harry atirando um dicionário de runas para Hermione para que pudesse tentar mais uma vez me ameace com um dragão certo ele ergueu a varinha novamente axiodicionário o pesado livro voou da mão de Hermione atravessou a sala e Harry o aparou Harry sinceramente acho que você pegou o jeito exclamou a garota encantada desde que funcione amanhã disse Harry a firebolt vai estar muito longe do que essas coisas aqui vai estar no castelo e eu vou estar lá fora nos jardins não faz diferença disse Hermione com firmeza desde que você se concentre para valer realmente para valer ela chega lá Harry é melhor dormirmos um pouco você vai precisar estar descansado Harry se concentrara com tanto empenho para aprender os feitiços convocatórios aquela noite que parte do seu pânico irracional o deixara voltou contudo com força total na manhã seguinte a atmosfera na escola era de grande tensão e excitação as aulas iam ser interrompidas ao meio dia dando a todos os estudantes tempo para descer até o cercado dos dragões embora é claro eles ainda não soubessem o que encontrariam lá Harry se sentiu estranhamente isolado de todos a sua volta tanto dos que lhe desejavam boa sorte quanto dos que o vaiavam vamos levar uma caixa de lenços de papel Potter diziam ao passar era um nervosismo tão intenso que ele ficou imaginando se poderia perder a cabeça quando tentassem conduzi-lo ao dragão e ele começasse a xingar todo mundo que estivesse à vista o tempo estava mais esquisito que nunca transcorria em grandes lapsos de modo que num momento Harry estava sentado assistindo à primeira aula história da magia e no momento seguinte saindo para almoçar depois aonde fora aquela manhã as últimas horas sem dragão a professora Minerva corria para ele no salão principal um montão de gente estava olhando Potter os campeões têm que descer para os jardins agora você tem que se preparar para a primeira tarefa ok disse Harry se levantando e deixando cair o garfo no prato com estrépito boa sorte sussurrou Hermione você vai se sair bem ah vou exclamou Harry com uma voz que nem parecia a dele o garoto deixou o salão principal com a professora Minerva que também não parecia a pessoa de sempre de fato parecia quase tão ansiosa quanto Hermione ao conduzi-lo pelos degraus de pedra para a fria tarde de novembro ela pôs a mão no ombro do garoto agora não entre em pânico disse ela mantenha a cabeça fria temos bruxos a mão para resolver a situação se ela se descontrolar o principal é você fazer o melhor que puder e ninguém vai passar a pensar mal de você por isso você está bem estou Harry ouviu-se dizendo estou ótimo ela o conduzia ao lugar onde estavam os dragões margeando a floresta mas quando se aproximaram do arvoredo por trás do qual o cercado estaria claramente visível Harry viu que haviam armado uma barraca com a entrada voltada para quem chegava que impedia a visão dos dragões você deve entrar aí com os outros campeões disse a professora McGonagall com a voz um tanto trêmula e esperar a sua vez Potter o senhor Bagman está aí dentro ele lhe dirá como proceder boa sorte obrigado disse Harry numa voz distante e sem emoção a professora o deixou à entrada da barraca ele entrou Fleur Delacour estava sentada a um canto em um banquinho baixo de madeira não parecia nem de longe a garota habitualmente composta parecia um tanto pálida e suada Vitor Crum parecia ainda mais carrancudo do que de hábito o que fez Harry supor que aquela era a sua maneira de demonstrar nervosismo Cedrico andava para lá e para cá quando Harry entrou ele deu ao garoto um breve sorriso que Harry retribuiu sentindo os músculos do rosto fazerem muita força como se não soubessem mais sorrir Harry que bom exclamou Bagman alegremente virando-se para olhá-lo entre entre fique à vontade Bagman por alguma razão parecia um personagem de quadrinhos grande demais parado ali entre os campeões pálidos trajava as antigas vestes do Wasp bom agora estamos todos aqui hora de dar a vocês informações mais detalhadas disse ele animado quando os espectadores acabarem de chegar vou oferecer a cada um de vocês este saco ele mostrou um saquinho de seda púrpura e sacudiu diante dos garotos do qual vocês irão tirar uma miniatura da coisa que terão de enfrentar são diferentes as variedades entendem e preciso dizer mais uma coisa assim sua tarefa será apanhar o ovo de ouro Harry olhou a sua volta Cedrico acenou a cabeça para indicar que compreendera as palavras de Bagman e então recomeçara a andar pela barraca parecia ligeiramente esverdeado fleur de la cour e crume não tiveram a menor reação talvez achassem que iriam vomitar se abrissem a boca sem dúvida essa era a sensação do próprio Harry mas pelo menos os outros tinham se voluntariado para ser campeões e pouco depois ouviram-se centenas e mais centenas de pés passando pela barraca seus donos excitados dando risadas e fazendo piadas Harry se sentiu tão isolado da multidão como se pertencesse a uma espécie diferente então lhe pareceu que transcorrera apenas um segundo Bagman estava abrindo a boca do saquinho púrpura primeiro as damas disse ele oferecendo a fleur de la cour ela enfiou a mão trêmula no saquinho e retirou uma minúscula e perfeita figurinha de dragão um verde galês tinha o número dois pendurado ao pescoço e Harry percebeu pelo fato de fleur não ter demonstrado o menor sinal de surpresa mas ao contrário uma decidida resignação que ele concluíra certo madame Maxime contara a garota o que a aguardava o mesmo se aplicava a crum ele tirou o meteoro chinês vermelho tinha o número três pendurado ao pescoço ele sequer piscou apenas olhou para o chão Cedrico enfiou a mão no saquinho e retirou o focinho curto sueco cinza azulado o número um pendurado ao pescoço sabendo o que sobrara Harry meteu a mão no saquinho de seda e tirou o rabo córneo húngaro e o número quatro o dragão abriu as asas quando o garoto o olhou e arreganhou os dentes minúsculos bom então está decidido disse Bagman cada um de vocês sorteou o dragão que irá enfrentar e a ordem em que cada um fará isso entendem agora vou precisar deixá-los por um momento porque vou fazer a irradiação senhor Diggory o senhor é o primeiro só o que tem a fazer é entrar no cercado quando ouvir o apito certo agora Harry posso dar uma palavrinha com você lá fora sim senhor disse Harry sem emoção e se levantou e saiu da barraca com Bagman que andou uma pequena distância até o arboredo e se virou então para o garoto com uma expressão paternal no rosto está se sentindo bem Harry posso buscar alguma coisa para você o que não não nada você tem um plano disse Bagman baixando a voz como se conspirasse porque não me importo de lhe dar algumas dicas se quiser sabe quero dizer continuou Bagman baixando ainda mais a voz você é a vítima aqui Harry qualquer coisa que eu puder fazer para ajudar não disse Harry tão depressa que percebeu imediatamente que parecera grosseiro não eu eu já decidi o que vou fazer obrigado ninguém iria saber Harry disse Bagman com uma piscadela não estou ótimo respondeu o garoto se perguntando por que não parava de dizer isso a todo mundo e se algum dia estivera tão longe do ótimo já tenho um plano eu um apito soou em algum lugar meu bom deus tenho que correr disse Bagman assustado e saiu com pressa Harry voltou à barraca e viu Cedrico saindo mais verde que nunca Harry tentou desejar boa sorte quando ele passou mas o que saiu de sua boca foi uma espécie de rosnado rouco Harry voltou para a companhia de Fleur e Crume segundos mais tarde ouviu os berros dos espectadores o que significava que Cedrico entrara no cercado e agora estava cara a cara com o modelo vivo de sua figurinha foi pior do que Harry poderia ter imaginado ficar sentado ali escutando a multidão gritava ou rava exclamava como uma entidade única de muitas cabeças enquanto Cedrico fazia o que quer que estivesse fazendo para tentar passar pelo focinho curto sueco Crume continuava a olhar para o chão Fleur agora passara a refazer os passos de Cedrico dando voltas na barraca e os comentários de Bagman tornavam tudo muito pior imagens horrendas se formaram na mente de Harry quando ele ouviu ah por um triz por muito pouco ele está se arriscando o campeão boa tentativa pena que não deu resultado então uns quinze minutos depois Harry ouviu um urlo ensurdecedor que só poderia significar uma coisa Cedrico conseguira passar pelo dragão e se apoderara do ovo de ouro realmente muito bom gritou Bagman e agora as notas dos juízes mas ele não irradiou as notas Harry supôs que os juízes estivessem erguendo as notas no alto para mostrá-las à multidão um a menos faltam três berrou Bagman quando o apito tornou a tocar senhorita de la cour queira fazer o favor Fleur tremia da cabeça aos pés Harry sentiu mais simpatia por ela do que sentir até então quando a viu deixando a barraca com a cabeça erguida e a mão apertando a varinha ele e Krum ficaram a sós em lados opostos da barraca evitando se olhar recomeçou o mesmo processo ah não tenho muita certeza se isto foi sensato os dois ouviam Bagman dizer animadamente oh quase cuidado agora meu bom deus pensei que já tinha apanhado dez minutos depois Harry ouviu a multidão prorromper em aplausos mais uma vez Fleur devia ter sido bem sucedida também uma pausa enquanto os juízes mostravam as notas de Fleur mais palmas então pela terceira vez o apito e aí vem o senhor Krum exclamou Bagman e o garoto saiu curvado deixando Harry completamente só sentia-se muito mais consciente do seu corpo do que normalmente consciente de que seu coração batia acelerado e seus dedos formigavam de medo mas ao mesmo tempo ele parecia estar fora do próprio corpo vendo as paredes da barraca e ouvindo a multidão como se estivesse muito longe muito ousado berrava Bagman e Harry ouviu o meteoro chinês soltar um poderoso e terrível urro enquanto a multidão prendia a respiração em uníssono que sangue frio ele está demonstrando e sim senhores ele apanhou o ovo os aplausos romperam o ar invernal como se espatifassem uma vidraça crum terminara seria a vez de Harry a qualquer momento Harry se levantou reparando vagamente que suas pernas pareciam feitas de marshmallow ele aguardou então ouviu o apito tocar cruzou então a entrada da barraca o pânico se avolumando dentro dele e agora estava passando pelas árvores e atravessando uma abertura na cerca o garoto via tudo diante de si como em um sonho berrantemente colorido havia centenas e mais centenas de rostos nas arquibancadas que o olhavam que tinham se materializado desde a última vez que ele estivera naquele lugar e havia o rabo córneo do outro lado do cercado deitado sobre sua ninhada de ovos as asas meio fechadas os olhos amarelos e malignos fixos nele um lagarto negro monstruoso e coberto de escamas sacudindo com força o rabo de chifres que deixava marcas de um metro de comprimento escavadas no chão duro a multidão fazia uma barulheira infernal mas se era simpática ou não a ele Harry não sabia nem se importava era hora de fazer o que tinha de fazer focalizar a mente inteira e absolutamente na coisa que era sua única chance ele ergueu a varinha Axio Firebolt gritou então esperou cada fibra de seu corpo desejando pedindo se não funcionasse se não estivesse a caminho ele parecia contemplar as coisas a sua volta através de uma barreira transparente e luminosa como uma névoa de vapor quente que fazia as centenas de rostos que o rodeavam flutuar estranhamente então ele a ouviu cortando o ar às suas costas ele se virou e viu a Firebolt disparando em sua direção começando a sobrevoar a floresta chegando ao cercado e estacando imóvel no ar aguardando que ele a montasse a multidão fez ainda mais estardalhaço Bagman gritou alguma coisa mas os ouvidos de Harry não estavam mais ouvindo bem ouvir não era importante ele passou a perna por cima da vassoura e deu impulso contra o chão um segundo depois uma coisa milagrosa aconteceu à medida que ele ganhava altura à medida que o vento passava rumorejando entre seus cabelos à medida que os rostos da multidão se transformavam em meros pontinhos cor de carne lá embaixo e o rabo córneo se reduzia ao tamanho de um cão ele percebeu que deixara atrás de si não somente o chão mas também o medo ele estava de volta ao lugar a que pertencia era apenas mais uma partida de quadribol nada mais apenas mais uma partida de quadribol e aquele dragão era apenas mais um time adversário indigesto ele olhou para a ninhada de ovos e localizou o ovo de ouro brilhando entre os demais cor de cimento agrupados em segurança entre as pernas dianteiras do bicho ok Harry disse a si mesmo uma tática diversiva vamos e mergulhou a cabeça do rabo córneo o acompanhou o garoto sabia o que ia fazer e se recuperou do mergulho bem na hora um jorro de fogo fora cuspido exatamente no ponto em que ele estaria se não tivesse se desviado mas Harry não se importou aquilo era o mesmo que se desviar de um balaço nossa como ele sabe voar berrou Bagman enquanto a multidão gritava e exclamava o senhor está assistindo a isso senhor crum Harry voou mais alto descrevendo um círculo o rabo córneo continuava acompanhando o progresso do garoto sua cabeça girava sobre o longo pescoço se continuasse a fazer isso ia ficar bem enjoadinho mas era melhor não insistir muito ou o bicho iria recomeçar a cuspir fogo Harry se deixou afundar rapidamente na hora em que o dragão abriu a boca mas desta vez teve menos sorte ele escapou das chamas mas o bicho chicoteou o rabo para o alto ao seu encontro e quando ele virou para a esquerda um dos longos chifres avanhou seu ombro rasgando suas vestes Harry sentiu o ombro arder ouviu os gritos e gemidos da multidão mas o corte não parecia ser muito fundo agora ao passar veloz pelas costas do rabo córneo ocorreu-lhe uma possibilidade o dragão não parecia estar querendo voar estava demasiado preocupado em proteger os ovos embora se contorcesse e abrisse e fechasse as asas sem tirar aqueles medonhos olhos amarelos de Harry tinha medo de se afastar demais de sua ninhada mas o garoto precisava persuadi-lo a fazer isso ou jamais chegaria perto deles o truque era fazer isso cautelosamente gradualmente Harry começou a voar primeiro para um lado depois para o outro suficientemente longe para o bafo do bicho não o perfurar mas ainda assim oferecendo uma ameaça suficientemente forte para o dragão não tirar os olhos dele a cabeça do bicho virava para um lado e para o outro vigiando o garoto com aquelas pupilas verticais as presas à amostra Harry voou mais alto a cabeça do rabo córneo se ergueu com ele o pescoço agora esticava-se ao máximo ainda se movendo como uma serpente diante do seu encantador o garoto subiu mais alguns palmos e o bicho soltou um rugido de exasperação Harry era uma mosca para ele uma mosca que o bicho gostaria de amassar seu rabo tornou a chicotear mas Harry estava demasiado alto para que pudesse alcançá-lo o dragão cuspiu fogo para o ar Harry se desviou as mandíbulas do bicho se escancararam anda sibilou Harry fazendo voltas irresistíveis no alto anda vem me pegar levanta agora então o dragão se empinou abrindo finalmente as poderosas asas negras de couro grandes como as de uma avioneta e Harry mergulhou antes que o dragão percebesse o que ele fizera ou onde desaparecera o garoto estava voando a toda velocidade para o chão em direção aos ovos agora sem a proteção das patas com garras do dragão Harry soltou as mãos da firebolt agarrou o ovo de ouro e com um grande arranco tornou a subir e parou no ar sobre as arquibancadas o pesado ovo bem preso sob o braço bom e era como se alguém tivesse acabado de aumentar o volume do som pela primeira vez ele tomou realmente consciência do barulho da multidão que gritava e aplaudia com tanto estardalhaço quanto os torcedores dos irlandeses na copa mundial olhem só pra isso berrava ludo bagman por favor olhem para isso nosso campeão mais jovem foi o mais rápido a apanhar o ovo bom isso vai diminuir a desvantagem do senhor potter Harry viu os guardadores de dragões se adiantarem correndo para dominar o bicho e lá na entrada do cercado a professora McGonagall o professor Moody e Hagrid corriam ao seu encontro todos acenando para que fosse ter com eles seus sorrisos visíveis mesmo àquela distância ele tornou a sobrevoar as arquibancadas a algazarra da multidão batucando seus tímpanos e desceu suavemente para pousar o coração mais leve do que estivera em semanas conseguira cumprir a primeira tarefa sobrevivera foi excelente potter exclamou a professora McGonagall quando ele desmontou a firebolt o que vindo dela era um elogio extravagante Harry reparou que a mão da professora tremia quando apontou para o seu ombro vai precisar procurar Madame Pomfrey antes que os juízes anunciem sua nota ali ela já teve que fazer um curativo em Diggory você conseguiu Harry exclamou Hagrid rouco você conseguiu e ainda por cima contra o rabo córneo e sabe o Carlinhos disse que esse era o pior obrigado Hagrid disse Harry em voz alta para que o bruxo não se atrapalhasse e acabasse revelando que na véspera mostrara ao garoto os dragões o professor Moody parecia muito satisfeito também seu olho mágico dançava na órbita devagar se vai ao longe Potter rosnou ele certo então Potter para a barraca de primeiros socorros faz favor disse a professora Minerva McGonagall Harry saiu do cercado ainda ofegante e viu Madame Pomfrey parada à entrada da segunda barraca com ar preocupado dragões exclamou ela com a voz desgostosa puxando Harry para dentro a barraca era dividida em cubículos ele viu a silhueta de Cedrico através da lona mas o campeão não parecia muito machucado pelo menos estava sentado Madame Pomfrey examinou o ombro de Harry falando nervosamente sem parar o tempo todo no ano passado foram os dementadores este ano são os dragões o que é mais que vão trazer para a escola você teve muita sorte o corte é bem superficial mas será preciso limpá-lo antes de fechar ela limpou o corte com uma pelota de algodão molhada em líquido púrpura que fumegava e ardia mas depois tocou o ombro dele com a varinha e o garoto sentiu o corte se fechar instantaneamente agora se sente quieto um minuto sente-se depois pode ir receber a sua nota a enfermeira saiu apressada da barraca e ele a ouviu entrar na porta vizinha e dizer como é que você está se sentindo agora Diggory Harry não queria ficar sentado imóvel continuava cheio de adrenalina levantou-se querendo ver o que estava acontecendo lá fora mas antes que chegasse a entrada da barraca duas pessoas entraram em disparada Hermione seguida de perto por Rony Harry você foi genial exclamou Hermione em voz alta e fina tinha marcas de unhas no rosto que ela andara apertando de medo você foi fantástico realmente foi mas Harry tinha os olhos em Rony que estava muito branco e olhava fixamente para o amigo como se visse um fantasma Harry disse ele muito sério quem quer que tenha posto seu nome naquele cálice eu eu reconheço que estava tentando acabar com você foi como se as últimas semanas jamais tivessem acontecido como se Harry estivesse encontrando Rony pela primeira vez logo depois de ter sido escolhido campeão entendeu foi disse Harry com frieza demorou Hermione estava parada e nervosa entre os dois olhando de um para outro Rony abriu a boca inseguro Harry sabia que ele ia se desculpar e de repente descobriu que não precisava ouvir desculpas tá bom disse antes que Rony pudesse falar esquece não disse Rony eu não devia ter esquece Rony viu nervoso para Harry e este retribuiu o sorriso Hermione caiu no choro não tem motivo para chorar disse Harry espantado vocês dois são tão burros exclamou ela batendo o pé no chão as lágrimas caindo nas vestes então antes que qualquer dos dois pudesse impedi-la a garota os abraçou e saiu correndo agora decididamente aos berros maluca concluiu Rony balançando a cabeça Harry anda eles vão anunciar as suas notas recolhendo o ovo de ouro e a firebolt sentindo-se mais eufórico do que teria acreditado possível uma hora atrás Harry se abaixou para sair da barraca Rony a seu lado falando depressa você foi o melhor sabe ninguém foi páreo para você Cedrico fez uma coisa estranha transfigurou uma pedra no chão transformou-a em cachorro estava tentando fazer o dragão avançar no cachorro e não nele bem foi uma transfiguração legal e até funcionou porque ele apanhou o ovo mas ele também se queimou o dragão mudou de ideia no meio do caminho e decidiu que preferia pegar ele em vez do labrador Cedrico escapou por um tris e a tal Fleur tentou uma espécie de feitiço acho que estava querendo fazer o dragão entrar em transe bom isso também funcionou o bicho ficou sonolento mas aí soltou um ronco e cuspiu um grande jorro de chamas e a saia dela pegou fogo ela apagou com um pouco de água tirada da varinha e crum você não vai acreditar mas ele nem pensou em voar mas provavelmente foi o melhor depois de você atacou o dragão com um feitiço bem no olho só teve um problema o bicho saiu andando agoniado e amassou metade dos ovos de verdade ele perdeu pontos por causa disso crum não devia ter danificado aninhada ronnie respirou fundo quando os dois chegaram ao cercado agora que o rabo córneo fora levado harry pôde ver onde os cinco juízes estavam sentados bem na outra extremidade em assentos altos cobertos de tecido dourado cada um dá notas de um a dez explicou ronnie e harry apurando os olhos na direção do campo viu o primeiro juiz madame maxime erguer a varinha no ar dela saiu uma comprida fita prateada que desenhou um grande oito no ar nada mal disse ronnie enquanto a multidão aplaudia suponho que tenha descontado pontos pelo seu ferimento no ombro o senhor crouch foi o seguinte lançou um número nove no ar está indo bem berrou ronnie batendo nas costas de harry depois dumbledore ele também projetou um nove a multidão aplaudia com mais entusiasmo que nunca ludo bagman dez dez disse harry incrédulo mas eu me machuquei qual é a dele harry não reclama berrou ronnie excitado e agora karkaroff erguia a varinha parou um momento e em seguida saiu um número de sua varinha também quatro que bradou ronnie furioso quatro seu bosta desonesto você deu dez ao crum mas harry não se importou não teria se importado se karkaroff lhe desse zero a indignação de ronnie por sua causa valia uns cem pontos para ele não disse isso ao amigo é claro mas seu coração estava mais leve do que o ar quando ele deu meia volta para se retirar do cercado e não foi apenas ronnie não foram apenas os alunos da grifinória que aplaudiram no meio da multidão quando chegar a hora quando viram o que harry precisava enfrentar a maioria da escola tinha ficado do seu lado e do de cedrico também ele não se importava com os alunos da sonserina podia suportar o que quer que lhe dissessem vocês estão empatados no primeiro lugar harry você e crum disse carlinhos wesley correndo ao encontro deles quando os garotos voltavam à escola escutem tenho que correr tenho que mandar uma coruja à mamãe jurei que contaria a ela o que acontecesse mas foi inacreditável ah foi e me mandaram lhe avisar que você precisa ficar por aqui mais uns minutinhos bagman quer falar com você na barraca dos campeões ronnie disse que esperaria de modo que harry tornou a entrar na barraca que de algum modo parecia diferente agora simpática e hospitaleira ele lembrou a sensação que tivera no momento em que procurava fugir do rabo córneo e comparou-a à longa espera antes de sair para enfrentá-lo não havia comparação a espera fora imensuravelmente pior fleur cedrico e crum entraram juntos um lado da cabeça de cedrico estava coberto com uma grossa pasta laranja que presumivelmente estava curando sua queimadura ele sorriu para harry ao vê-lo foi legal harry você também disse o garoto retribuindo o sorriso muito bons todos vocês disse ludo bagman entrando lépido na barraca e parecendo satisfeito como se ele próprio tivesse iludido a guarda de um dragão agora só umas palavrinhas vocês têm um bom intervalo até a segunda tarefa que terá lugar às nove e meia da manhã de 24 de fevereiro mas vamos lhes dar alguma coisa em que pensar durante esse tempo se examinarem os ovos de ouro que estão segurando verão que eles se abrem estão vendo as dobradiças vocês precisam decifrar a pista que está dentro do ovo porque ela dirá qual vai ser a segunda tarefa e permitirá que se preparem ficou claro tem certeza podem ir então harry deixou a barraca tornou a se juntar a ronnie e os dois recomeçaram a andar costeando a floresta conversando animados harry queria saber com maiores detalhes o que os outros campeões tinham feito depois quando contornavam o arvoredo atrás do qual harry ouvira os dragões rugirem pela primeira vez uma bruxa saltou do meio das árvores era ritzkitter usava hoje vestes verde ácido a pena de repetição rápida na mão se mesclava perfeitamente com as vestes parabéns harry disse ela rindo radiante para o garoto será que você pode me dar uma palavrinha como foi que você se sentiu enfrentando aquele dragão como é que você se sente agora quanto a lisura das notas posso dar uma palavrinha sim disse harry com selvageria tchau e saiu com ronnie em direção ao castelo capítulo 21 a frente de liberação dos elfos domésticos harry ronnie e hermione foram ao corujal naquela noite à procura de pichitinho para harry poder enviar uma carta a sirius contando-lhe que conseguira passar ileso pelo dragão no caminho harry pôs ronnie a par de tudo que sirius lhe informara sobre carcaroth embora de início ronnie tivesse se chocado em saber que o bruxo fora um comensal da morte na altura em que chegaram ao corujal ele já estava dizendo que os três deviam ter desconfiado disso todo o tempo se encaixa direitinho não é disse ele você se lembra do que mal foi disse no trem que o pai dele era amigo de carcaroth agora a gente já sabe onde se conheceram provavelmente estavam correndo mascarados na copa mundial mas vou dizer uma coisa harry se foi carcaroth que pôs o seu nome no cálice de fogo ele agora vai estar se sentindo muito idiota não acha não funcionou não é você só levou um arranhão vem até aqui eu faço isso pichitinho estava demasiado excitado com a ideia de fazer uma entrega voava sem parar a volta da cabeça de harry piando continuamente ronnie agarrou a coruja no ar e segurou a quieta para que o amigo pudesse prender a carta à perna da ave acho que não é possível que as outras tarefas sejam tão perigosas como poderiam ser prosseguiu ronnie enquanto o levava pichitinho até a janela sabe de uma coisa acho que você poderia vencer esse torneio harry estou falando sério harry sabia que ronnie só estava dizendo isso para compensar o seu comportamento nas últimas semanas mas assim mesmo gostou hermione no entanto encostou-se à parede do corujal cruzou os braços e amarrou a cara para ronnie harry tem um longo caminho a percorrer até o fim do torneio disse ela séria se essa foi a primeira tarefa nem quero pensar qual vai ser a próxima você é um raiozinho luminoso de sol não é não você e a professora sibila deviam se reunir um dia desses e dizendo isso ronnie lançou o pichitinho pela janela a ave mergulhou quase 4 metros antes de conseguir se sustentar a carta amarrada a sua perna era muito mais comprida e pesada do que o normal harry não pôde resistir a tentação de contar a sirius lance a lance exatamente como voara para cá e para lá circulara e se desviara do rabo córneo os três acompanharam pichitinho desaparecer na noite então ronnie falou bom é melhor descermos para sua festa surpresa harry a esta altura fred e george já devem ter pilhado comida suficiente das cozinhas não deu outra quando entraram a sala comunal da grifinória explodiu de vivas e gritos outra vez havia montanhas de bolos e garrafões de suco de abóbora e cerveja amanteigada em cima de cada móvel lino jordan soltara alguns dos seus fogos fabulosos do doutor filibusteiro sem fumaça nem calor por isso o ar estava denso de estrelas e faíscas e dino thomas que era muito bom em desenho tinha pendurado magníficos galhardetes novos a maioria dos quais mostrava harry voando na firebolt em volta da cabeça do dragão embora houvesse uns dois que mostravam cedrico com os cabelos em chamas harry se serviu da comida quase esquecera como era se sentir realmente faminto e se sentou com ronnie e hermione não conseguia acreditar na felicidade que sentia recuperara o apoio de ronnie dera conta da primeira tarefa e só teria que enfrentar a segunda dali a três meses putz isso é pesado comentou lino jordan levantando o ovo dourado que harry deixara em cima de uma mesa e pesando o nas mãos abra harry vamos vamos ver o que tem dentro ele tem que decifrar a pista sozinho disse hermione depressa é a regra do torneio eu devia arranjar um jeito de passar pelo dragão sozinho também murmurou harry de modo que somente hermione o ouvisse e ela deu um sorriso culpado é anda harry abra fizeram coro vários colegas lino passou o ovo a harry e o garoto enfiou as unhas no sulco que corria a toda volta do objeto forçando o ovo a abrir estava oco e completamente vazio mas no momento em que harry o abriu um som terrível alto e agudo com um agouro encheu a sala a coisa mais próxima àquilo que harry já ouvira fora a orquestra fantasma na festa do aniversário de morte de nick quase sem cabeça em que todos os componentes tocavam um serrote musical fecha isso berrou fred as mãos tampando os ouvidos o que é isso perguntou simas finnegan olhando o ovo enquanto harry tornava fechá-lo com um estalo parecia um espírito agourento quem sabe você vai ter que passar por um deles da próxima vez harry era alguém sendo torturado arriscou neville que ficara muito pálido e largara os pães de salsicha no chão você vai ter que enfrentar a maldição cruciatos deixa de ser babaca neville isso é ilegal disse jorge não usariam a maldição cruciatos contra os campeões achei que lembrava um pouco o percy cantando quem sabe você vai ter que atacar ele quando estiver debaixo do chuveiro harry quer uma tortinha de gelé amione ofereceu fred amione olhou com ar de dúvida para o prato que o garoto lhe estendia fred sorriu pode se servir não fiz nada com elas é com os cremes de caramelo que você tem de se cuidar neville que acabara de encher a boca de creme se engasgou e o cuspiu fora fred deu uma risada é só uma brincadeirinha neville hermione apanhou uma tortinha de geléia depois perguntou você apanhou tudo isso na cozinha fred foi respondeu ele sorrindo para a garota ele fez uma voz de falsete e imitou um elfo doméstico o que pudermos lhe arranjar meu senhor qualquer coisa são super prestativos me arranjariam um boi assado se eu dissesse que estava faminto como é que você entra lá perguntou Hermione com uma voz inocentemente desinteressada é fácil tem uma porta escondida atrás da pintura de uma fruteira é só fazer cosquinha na pera ela ri e ele parou e olhou desconfiado para a garota por que nada apressou-se Hermione a dizer vai tentar liderar uma greve de elfos domésticos é vai desistir dos folhetos e incitar os caras a se revoltarem algumas pessoas riram Hermione não respondeu não vai perturbar os elfos dizendo que tem que pedir roupas e salários avisou a Fred vai desviar os caras do preparo da comida nesse instante Neville provocou uma ligeira distração transformando-se em um grande canário ah me desculpe Neville gritou Fred abafando as risadas me esqueci foram os cremes de caramelo que enfeitiçamos um minuto depois Neville entrara na muda e quando as penas acabaram de cair ele reapareceu tal qual era e até engrossou o couro de gargalhadas cremes de canários anunciou Fred para os alunos facilmente excitáveis Jorge e eu inventamos sete ciclos cada uma pechincha era quase uma hora da manhã quando Harry finalmente subiu para o dormitório em companhia de Ronnie Neville Simas e Dino antes de fechar as cortinas de sua cama o garoto colocou a miniatura do rabo córneo húngaro em cima da mesa de cabeceira onde o dragão bocejou se enroscou e fechou os olhos para ser sincero pensou Harry ao correr as cortinas da cama Hagrid tinha uma certa razão eles eram realmente legais os dragões o começo de dezembro trouxe chuva e neve granulada a Hogwarts mesmo cheio de correntes de ar como costumava ser o castelo no inverno Harry se sentia grato por suas lareiras e paredes grossas todas as vezes que passava pelo navio de Durmstrang no lago jogando com os ventos fortes as velas negras enfunadas contra o céu escuro ocorreu-lhe que a carruagem de Bobaton provavelmente era bem fria também Hagrid reparou ele estava mantendo os cavalos de Madame Maxime bem abastecidos do isque que preferiam os vapores que subiam do coxo a um canto do picadeiro eram suficientes para deixar tonta a classe inteira de trato das criaturas mágicas isso não ajudava nada porque os garotos continuavam cuidando dos horrorosos explosivins e precisavam ficar sóbrios não não tenho bem certeza se eles hibernam ou não disse Hagrid na aula seguinte a classe que tremia de frio na horta de abóboras varida pelo vento achei que devíamos tentar ver se os bichos querem tirar uma soneca vamos colocá-los nessas caixas agora só restavam dez aparentemente ainda não haviam se fartado de se matar uns aos outros cada um agora chegava quase a um metro e oitenta centímetros de comprimento a carapaça grossa e cinzenta as perninhas curtas em movimento as caudas que expeliam fogo os ferrões e os sugadores se somavam para tornar os explosivins as coisas mais repugnantes que Harry já vira a turma olhou desanimada para as enormes caixas que Hagrid trouxera todas forradas com almofadas e cobertores macios vamos levá-los para as caixas disse Hagrid tampá-las e ver o que acontece mas os explosivins pelo que se viu não hibernavam e não gostavam de serem fiados à força em caixas forradas com almofadas com uma tampa por cima Hagrid logo começou a gritar não entrem em pânico não entrem em pânico enquanto os bichos desembestavam pela horta de abóboras agora juncada com os restos de caixas fumegantes a maioria da turma Malfoy Crabb e Goyle à frente tinha fugido para a cabana de Hagrid pela porta dos fundos e se barricara lá dentro Harry Ronnie e Hermione no entanto estavam entre os alunos que tinham ficado do lado de fora tentando ajudar o professor juntos conseguiram dominar e prender nove dos explosivins embora ao custo de vários cortes e queimaduras finalmente faltou apenas uma das criaturas não vão assustá-lo gritou Hagrid enquanto Ronnie e Harry usavam as varinhas para lançar fagulhas no bicho que avançava ameaçadoramente para os garotos o ferrão nas costas estremecendo em riste tentem passar a corda pelo ferrão para ele não poder atacar os outros ah é nós nem íamos querer uma coisa dessas gritou Ronnie zangado enquanto ele e Harry recuavam contra a parede da cabana de Hagrid ainda mantendo o explosivim afastado com fagulhas ora 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 isso parece realmente divertido Rita Skeeter estava debruçada na cerca do jardim de Hagrid apreciando a confusão usava uma grossa capa carmim com uma gola de peles e trazia a bolsa de crocodilo no braço Hagrid se atirou em cima do bicho que aquava Harry e Ronnie e achatou um jorro de fogo disparou de sua cauda queimando os pés de abóbora mais próximos quem é a senhora? perguntou Hagrid a jornalista enquanto passava a corda no ferrão do explosivim e apertava o laço Rita Skeeter repórter do profeta diário respondeu a moça sorrindo para ele seu dente de ouro brilhou pensei ter ouvido Dumbledore dizer que a senhora não podia mais entrar na escola disse Hagrid erguendo ligeiramente as sobrancelhas enquanto saia de cima do bicho achatado e começava a arrastá-lo para junto dos companheiros Rita fez de conta que não ouviu o que Hagrid acabara de dizer como é o nome dessas criaturas fascinantes? perguntou ela com um sorriso ainda maior explosivinhos resmungou Hagrid sério? disse ela parecendo vivamente interessada nunca ouvi falar deles antes e de onde é que eles vêm? Harry notou uma vermelhidão subir da barba negra e desgrenhada de Hagrid e sentiu um súbito desânimo onde é que Hagrid arranjara aqueles bichos? Hermione que parecia estar pensando mais ou menos a mesma coisa disse depressa eles são muito interessantes não é mesmo? não são Harry o que? ah são ai interessantes disse o garoto quando a amiga pisou o seu pé ah você está aqui Harry exclamou Rita olhando para o lado então você gosta da aula de trato das criaturas mágicas uma de suas matérias preferidas é é disse Harry corajosamente Hagrid lhe deu um grande sorriso que beleza disse Rita realmente uma beleza está ensinando isso há muito tempo? perguntou ela a Hagrid Harry reparou que os olhos da jornalista corriam de Dino que recebera um corte feio no rosto para Lilá cujas vestes estavam bastante chamuscadas para Simas que estava cuidando de vários dedos queimados e dele para as janelas da cabana onde se encontrava a maior parte da turma de nariz colado na vidraça esperando ver se era seguro sair este é o meu segundo ano respondeu o professor que beleza o senhor não gostaria de dar uma entrevista contar sua experiência com criaturas mágicas o profeta publica uma coluna zoológica toda quarta-feira como o senhor com certeza já sabe nós poderíamos falar desses estouradins explosivins apressou-se a corrigir Hagrid claro por que não Harry teve uma sensação ruim sobre o convite mas não havia como se comunicar com Hagrid sem Rita ver por isso ele foi obrigado a ficar em silêncio observando Hagrid e Rita combinarem se encontrar no Três Vassouras para uma longa entrevista mais para o fim da semana então a cineta tocou no castelo anunciando o fim da aula bem tchau Harry gritou Rita alegremente para o garoto enquanto ele se afastava com Ronnie e Hermione até sexta-feira noite então Hagrid Rita vai distorcer tudo o que ele disser comentou Harry baixinho desde que ele não tenha importado aqueles explosivins ilegalmente nem nada do gênero disse Hermione desesperada eles se entreolharam era exatamente o tipo de coisa que Hagrid seria capaz de fazer Hagrid já se meteu em montes de confusão antes e Dumbledore nunca o despediu disse Ronnie em tom de consolo o pior que pode acontecer é Hagrid ter que se livrar dos bichos desculpe eu disse o pior eu quis dizer o melhor Harry e Hermione caíram na gargalhada e sentindo-se mais animados foram almoçar Harry gostou imensamente da aula de adivinhação naquela tarde a turma ainda estava fazendo mapas e predições mas agora que ele e Ronnie tinham voltado a ser amigos a coisa recuperara a antiga graça a professora Sibila que andara tão satisfeita com os garotos quando eles estiveram predizendo mortes horrendas para si mesmos não tardou a se irritar quando os dois ficaram de risadinhas na hora em que ela explicava as várias maneiras com que Plutão era capaz de desorganizar a vida diária seria de pensar disse ela num sussurro místico que não ocultava seu óbvio aborrecimento que alguns de nós e olhou significativamente para Harry seriam um pouquinho menos frívolos se tivessem visto o que vi quando consultei a minha bola de cristal ontem a noite eu estava sentada abordando muito absorta quando fui tomada por um impulso de consultar a bola levantei-me e me sentei diante dela e contemplei suas profundezas cristalinas e o que acham que vi olhando para mim uma morcega velha com os óculos maiores do que a cara cochichou Ronnie Harry fez muita força para ficar com a cara séria a morte meus queridos parvati e lilá levaram as mãos à boca fazendo cara de horror sim senhores disse a professora acenando a cabeça de modo impressionante ela está se aproximando cada vez mais descrevendo círculos no céu como um urubu cada vez mais baixa sempre mais baixa sobre o castelo ela olhou diretamente para Harry que bocejou com a boca escancarada e de maneira óbvia teria sido mais impressionante se ela não tivesse anunciado isso oito vezes antes disse Harry quando finalmente recuperaram o ar fresco na escada sobre a sala de Sibila mas se eu caísse duro toda vez que ela diz que vou cair eu seria um milagre da medicina seria uma espécie de fantasma super concentrado disse Ronnie rindo ao passarem pelo barão sangrento que ia em sentido contrário um olhar sinistramente fixo nos olhos enormes pelo menos ela não passou o dever de casa espero que a professora vector tenha passado um monte para mione adoro ficar à toa quando ela está ocupada mas a garota não apareceu para jantar nem estava na biblioteca quando eles foram procurá-la a única pessoa que estava lá era vitor crum Ronnie ficou parado um tempo atrás das estantes observando crum e discutindo aos coxichos com Harry se deveria pedir um autógrafo mas então percebeu que havia umas seis ou sete garotas rondando entre as estantes ao lado discutindo exatamente a mesma coisa e perdeu o entusiasmo pela ideia onde será que ela se meteu indagou Ronnie quando os dois rumavam para a torre da grifinória sei lá asnice mas a mulher gorda mal começara a girar para a frente quando o ruído de alguém correndo às costas dos garotos anunciou a chegada de Hermione Harry ofegou ela derrapando até parar ao lado dele a mulher gorda olhou para a garota com as sobrancelhas erguidas Harry você tem de vir comigo tem de vir aconteceu a coisa mais fantástica por favor ela agarrou o braço de Harry e tentou arrastar o garoto de volta ao corredor o que é que aconteceu perguntou Harry eu mostro a você quando a gente chegar lá anda logo depressa Harry olhou para Ronnie este olhou para Harry intrigado ok disse Harry começando a retroceder pelo corredor com Hermione e Ronnie correndo para acompanhá-los ah não se incomodem comigo gritou a mulher gorda irritada para os garotos não peçam desculpas por ter me incomodado vou continuar pendurada aqui aberta até vocês voltarem não é isso é obrigado gritou Ronnie por cima do ombro Hermione onde é que estamos indo perguntou Harry depois que a garota os fizera descer seis andares e já estavam na escadaria de mármore do saguão de entrada você vai ver você vai ver já já disse Hermione excitada ela virou a esquerda ao pé da escada e correu para a porta que Cedrico cruzara na noite seguinte ao cálice de fogo ter regurgitado o seu nome e o de Harry o garoto jamais passara ali antes ele e Ronnie acompanharam Hermione desceram um lance de escadas de pedra mas em vez destas terminarem em uma sombria passagem subterrânea como a que levava a masmorra do Snape os garotos se viram em um corredor de pedra largo muito bem iluminado com archotes e decorado com alegres pinturas na maioria de comida ah espere aí disse Harry lentamente a meio caminho do corredor espera um instante Hermione o que foi ela se virou para olhá-lo o rosto que era só expectativa já sei do que se trata disse Harry o garoto cutucou Ronnie e apontou para o quadro logo atrás de Hermione era a pintura de uma enorme fruteira de prata Mione exclamou Ronnie entendendo você não está tentando nos pegar a laço para aquela história do fale outra vez não 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 estou apressou-se ela a dizer e não é fale Ronnie você mudou o nome perguntou Ronnie franzindo a testa o que somos então a frente de liberação dos elfos domésticos não vou invadir a cozinha para fazer eles pararem de trabalhar não vou fazer isso não estou lhe pedindo isso disse Hermione impacientemente desci aqui agora pouco para conversar com eles e encontrei anda Harry quero lhe mostrar a garota tornou a agarrá-lo pelo braço puxou-o para diante do quadro da fruteira esticou o dedo indicador e fez cócegas na enorme pera verde a fruta começou a se contorcer e rir e de repente transformou-se em uma grande maçaneta verde Hermione segurou-a abriu a porta e empurrou Harry pelas costas com força obrigando-o a entrar o garoto teve apenas uma breve visão de um amplo aposento de teto alto grande como o salão principal acima repleto de tachos e panelas de latão empilhados ao redor das paredes de pedra um grande fogão de tijolos no extremo oposto quando alguma coisa pequena se precipitou do meio do aposento ao encontro dele guinchando Harry Potter meu senhor Harry Potter no segundo seguinte todo o ar dos seus pulmões foi expelido o elfo aos guinchos colidiu com ele na altura do diafragma abraçando-o com tanta força que o garoto pensou que suas costelas iam partir Dobby ofegou Harry é o Dobby meu senhor é sim guinchou a voz na altura do seu umbigo Dobby teve muita esperança de ver Harry Potter meu senhor e Harry Potter veio ver ele meu senhor Dobby soltou o garoto e recuou alguns passos sorrindo para Harry de orelha a orelha seus enormes olhos verdes redondos como bolas de tênis se enchendo de lágrimas de felicidade tinha quase exatamente a mesma aparência com que Harry o conhecera o nariz fino e reto as orelhas de morcego as mãos e os pés compridos exceto pelas roupas que eram muito diferentes quando Dobby trabalhara para os Malfoy sempre usara a mesma fronha velha e imunda agora porém vestia a combinação mais extravagante de roupas que Harry já vira na vida fizera uma escolha de peças pior do que a dos bruxos na Copa Mundial usava um abafador de chá à guisa de chapéu no qual estavam presos vários distintivos coloridos uma gravata com estampa de ferraduras de cavalo sobre o peito nu calções que pareciam os de uma criança jogar futebol e meias desparelhadas uma delas Harry reparou era a preta que ele tirara do próprio pé e induzira o senhor Malfoy a jogar para Dobby e ao fazer isso libertaram-o a outra era listrada de rosa e laranja Dobby o que é que você está fazendo aqui perguntou Harry surpreso Dobby veio trabalhar em Hogwarts meu senhor guinchou o elfo excitado o professor Dumbledore deu emprego a Dobby e o Inky meu senhor o Inky exclamou Harry e ela também está aqui está sim senhor está disse Dobby e agarrando a mão de Harry puxou-o para dentro da cozinha entre quatro longas mesas de madeira que estavam ali cada uma das mesas o garoto notou ao passar estava colocada exatamente embaixo das quatro mesas das casas em cima no salão principal naquele momento não havia comida nelas o jantar já terminara mas ele supôs que uma hora antes estivessem carregadas de travessas que então eram mandadas pelo teto para as suas correspondentes no andar superior no mínimo uns cem elfos estavam parados pela cozinha sorrindo inclinando a cabeça e fazendo reverências quando Dobby passou com Harry por eles todos usavam o mesmo uniforme uma toalha de chá estampada com o timbre de Hogwarts e amarrada como uma toga como a de Winky Dobby parou diante do fogão de tijolos e apontou Winky meu senhor disse ele ela estava sentada em um banquinho junto ao fogo ao contrário de Dobby obviamente não sair acatando roupas usava uma sainha e uma blusa comportadas e um chapéu azul combinando com aberturas laterais para suas orelhonas mas enquanto cada peça da estranha coleção de roupas de Dobby estava impecavelmente limpa e bem cuidada pois até pareciam novas em folha era visível que Winky não estava cuidando das próprias roupas havia manchas de sopa na blusa e um chamuscado na saia olá Winky cumprimentou Harry os lábios de Winky tremeram então ela rompeu em lágrimas que transbordaram dos seus grandes olhos castanhos e caíram pela roupa exatamente como acontecera na copa mundial de quadribol ah meu Deus exclamou Hermione ela e Ronnie tinham seguido Harry e Dobby até o fundo da cozinha Winky não chore por favor não mas Winky chorava com mais vontade do que nunca Dobby por outro lado sorria radiante para Harry Harry Potter gostaria de tomar uma xícara de chá guinchou ele autoabafando soluços de Winky ok disse o garoto instantaneamente uns seis elfos domésticos vieram correndo atrás dele trazendo uma grande bandeja de prata com um bule de chá xícaras para Harry Ronnie e Hermione uma jardinha de leite e um grande prato de biscoitos serviço de primeira exclamou Ronnie com admiração na voz Hermione franziu a testa para ele mas os elfos pareciam encantados da vida fizeram uma grande reverência e se retiraram há quanto tempo está aqui Dobby perguntou Harry quando o elfo serviu o chá para todos só uma semana Harry Potter meu senhor respondeu Dobby alegremente Dobby veio com o professor Dumbledore meu senhor sabe meu senhor é muito difícil um elfo doméstico que foi dispensado arranjar outro emprego meu senhor muito difícil mesmo ao ouvir isso Winky chorou ainda mais alto seu nariz de tomate amassado pingando pela frente da blusa embora ela não fizesse o menor esforço para estancar essa pingadeira Dobby viajou pelo país durante dois anos meu senhor tentando encontrar trabalho mas Dobby não encontrou nada meu senhor porque agora ele quer receber ordenado os elfos domésticos por toda a cozinha que estavam escutando e observando com interesse desviaram os olhos ao ouvirem isso como se Dobby tivesse dito alguma coisa grosseira e constrangedora Hermione porém exclamou assim é que se faz Dobby muito obrigado senhorita disse o elfo dando a ela um sorriso que era só dentes mas a maioria dos bruxos não quer um elfo doméstico que exige ordenado senhorita isto não é próprio de um elfo doméstico dizem eles e batem a porta na cara de Dobby Dobby gosta de trabalhar mas quer se vestir e quer receber ordenado Harry Potter Dobby gosta de ser livre os elfos domésticos de Hogwarts agora começaram a se afastar discretamente de Dobby como se ele tivesse alguma doença contagiosa Winky no entanto continuou onde estava embora se notasse um decidido aumento no volume do seu choro e então Harry Potter Dobby vai visitar Winky e descobre que ela foi libertada também conta Dobby com satisfação ao ouvir isso Winky se atirou para frente e caiu do banquinho de rosto no chão de lajotas batendo os pequenos punhos e positivamente urrando de infelicidade Hermione imediatamente se ajoelhou ao lado dela e tentou consolá-la mas nada que dissesse produzia a menor diferença Dobby continuou sua história guinchando alto para abafar o choro estridente de Winky então Dobby teve a ideia Harry Potter meu senhor por que Dobby e Winky não procuram um trabalho juntos onde é que existe trabalho suficiente para dois elfos domésticos pergunta Winky e Dobby pensa e se lembra meu senhor Hogwarts então Dobby e Winky vieram ver o professor Dumbledore meu senhor e o professor nos contratou Dobby sorriu muito animado e lágrimas de felicidade brotaram mais uma vez dos seus olhos e o professor Dumbledore diz que vai pagar a Dobby meu senhor se Dobby quer pagamento e assim Dobby é um elfo livre meu senhor e Dobby recebe um galeão por semana e um dia de folga por mês isso é muito pouco exclamou Hermione indignada ainda curvada para os gritos incessantes e os murros no chão de Winky o professor Dumbledore ofereceu a Dobby dez galeões por semana e folgas nos fins de semana disse Dobby estremecendo de repente como se a perspectiva de tanto lazer e riqueza o assustasse mas Dobby fez ele baixar a oferta senhorita Dobby gosta da liberdade senhorita mas não quer tanto assim senhorita ele gosta mais do trabalho e quanto é que o professor Dumbledore está pagando a você Winky perguntou Hermione bondosamente se a garota achou que isso ia animar Winky estava delirando Winky realmente parou de chorar mas quando se sentou ficou encarando Hermione com seus imensos olhos castanhos seu rosto lavado de lágrimas e inesperadamente furioso Winky é um elfo em desgraça mas Winky ainda não está aceitando o pagamento guinchou ela Winky não decaiu a esse ponto Winky está devidamente envergonhada de ter sido libertada envergonhada perguntou Hermione perplexa mas Winky espera aí é o senhor Crouch que devia estar envergonhado e não você você não fez nada errado ele é que foi realmente horrível com você mas ao ouvir isso Winky levou as mãos às aberturas laterais do chapéu e achatou as orelhas para não poder ouvir nem mais uma palavra e guinchou a senhorita não vai insultar o meu amo a senhorita não vai insultar o senhor Crouch o senhor Crouch é um bruxo bom senhorita o senhor Crouch fez bem em mandar a feia Winky embora Winky está tendo dificuldades para se adaptar Harry Potter guinchou Dobby confidencialmente Winky se esquece que não está mais presa ao senhor Crouch que pode dizer o que pensa agora mas não quer fazer isso os elfos domésticos não podem dizer o que pensam dos amos então perguntou Harry ah não não meu senhor disse Dobby repentinamente sério faz parte da escravidão do elfo doméstico meu senhor guardamos silêncio e os segredos dos amos meu senhor defendemos a honra da família e nunca falamos mal dela embora o professor Dumbledore tenha dito a Dobby que não faz questão disso o professor Dumbledore disse que a gente é livre para para Dobby pareceu subitamente nervoso e chamou Harry mais para perto Harry se inclinou para ele Dobby cochichou disse que a gente é livre para chamar ele de de velho caduco se quiser meu senhor Dobby deu uma risadinha assustada mas Dobby não quer Harry Potter disse ele voltando a falar normalmente e balançando a cabeça de modo que suas orelhas abanavam Dobby gosta muito do professor Dumbledore meu senhor e tem orgulho de guardar os segredos dele mas você pode dizer o que quiser sobre os Malfoy agora perguntou Harry sorrindo um olhar de temor surgiu nos olhos imensos de Dobby 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 poderia disse cheio de dúvida aprumou então seus ombrinhos Dobby poderia dizer a Harry Potter que seus antigos amos eram bruxos malvados das trevas Dobby ficou parado um instante o corpo todo tremendo horrorizado com a sua própria coragem então correu até a mesa mais próxima e começou a bater a cabeça nela com força guinchando Dobby mal Dobby mal Harry agarrou o elfo por trás da gravata e afastou o da mesa obrigado Harry Potter obrigado disse Dobby sem fôlego esfregando a cabeça você só precisa de um pouco de prática disse Harry prática guinchou Winky furiosa você devia era ter vergonha Dobby falando desse jeito dos seus amos eles não são mais meus amos Winky disse Dobby em tom de desafio Dobby não se importa mais com o que eles pensam ah você é um elfo mal Dobby lamentou se Winky as lágrimas escorrendo mais uma vez pelo seu rosto o coitadinho do meu senhor Crouch o que é que ele está fazendo sem a Winky está precisando de mim está precisando da minha ajuda eu cuidei dos Crouch a vida inteira e minha mãe fez isso antes de mim e minha avó antes dela ah o que elas diriam se soubessem que Winky foi libertada ah que vergonha que vergonha ela escondeu o rosto na saia e abriu um berreiro Winky disse Hermione com firmeza tenho certeza de que o senhor Crouch vai indo muitíssimo bem sem você a gente o viu sabe a senhorita tem visto o meu amo perguntou Winky sem fôlego erguendo o rosto manchado de lágrimas da saia mais uma vez e arregalando os olhos para Hermione a senhorita tem visto ele aqui em Hogwarts tenho ele e o senhor Bagman são juízes no torneio tribruxo o senhor Bagman vem também guinchou Winky e para grande surpresa de Harry e de Ronnie e Hermione também pela expressão no rosto deles ela apareceu novamente zangada o senhor Bagman é um bruxo malvado um bruxo muito malvado meu amo não gosta dele ah não nem um pouquinho bagman malvado exclamou Harry ah é disse Winky acenando furiosamente com a cabeça meu dono contou ao Winky umas coisas mas Winky não vai repetir Winky Winky guarda os segredos do amo e mais uma vez ela se debulhou em lágrimas os garotos ouviam soluçar escondida na saia coitado do meu amo coitado do meu amo não tem mais a Winky para ajudar os garotos não conseguiram extrair de Winky nem mais uma palavra que fizesse sentido deixaram-na chorar e terminaram o chá enquanto Dobby tagarelava alegremente sobre sua vida de elfo liberto e seus planos para o seu ordenado a próxima coisa que Dobby vai comprar é um suéter sem mangas Harry Potter disse ele alegremente apontando para o peito nu vou lhe dizer o que vou fazer disse Ronnie que parecia ter se afeiçoado muito ao elfo vou lhe dar o suéter que minha mãe tricotar para mim este natal eu sempre ganho um você não tem nada contra a cor marrom tem? Dobby ficou encantado talvez a gente tenha que dar uma encolhida nele para caber em você mas vai combinar bem com o seu abafador de chá quando se preparavam para ir embora muitos elfos que o cercavam se aproximaram oferecendo lanchinhos para os garotos levarem Hermione recusou com uma expressão constrangida ao ver a maneira com que os elfos continuavam a se curvar e fazer reverências mas Harry e Ronnie encheram os bolsos com bolos e tortas muito obrigado disse Harry aos elfos que tinham se agrupado em torno da porta para lhes desejar boa noite até a vista Dobby Harry Potter Dobby pode ir ver o senhor de vez em quando meu senhor perguntou Dobby tenteando claro que pode disse o garoto e o elfo abriu um sorriso sabe de uma coisa disse Ronnie depois que ele Hermione e Harry haviam deixado a cozinha para trás e já estavam subindo as escadas para o saguão de entrada todos esses anos sempre fiquei realmente impressionado com a capacidade de Fred e George pegarem comida na cozinha ora não é nada difícil não é mesmo os caras mal podem esperar para dar a comida acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a esses elfos sabe disse Hermione seguindo a frente para subir a escadaria de mármore Dobby ter vindo trabalhar aqui eu quero dizer os outros elfos vão ver como ele está feliz depois de libertado e devagarinho vão se lembrar de desejar a mesma coisa vamos esperar que eles não prestem muita atenção na Wink disse Harry ah ela vai se animar disse Hermione embora parecesse meio em dúvida depois que passar o choque e ela se acostumar a Hogwarts vai ver que está muito melhor sem o tal do Crouch mas ela parece que ama o cara disse Ronnie com a voz engrolada acabara de morder o bolo mas ela não tem uma boa opinião do Bagman não é comentou Harry o que será que Crouch diz dele em casa provavelmente diz que Bagman não é um bom chefe de departamento disse Hermione e vamos ser sinceros ele tem razão não acham mesmo assim eu preferia trabalhar para ele do que para o velho Crouch disse Ronnie pelo menos Bagman tem senso de humor não deixa o Percy escutar você dizendo isso falou Hermione dando um sorrisinho é Percy não iria querer trabalhar para ninguém que tivesse senso de humor não é mesmo disse Ronnie agora começando a comer a bomba de chocolate Percy não reconheceria uma piada nem que ela dançasse pelada na frente dele usando só o abafador de chá do Dobby na cabeça Capítulo 22 A tarefa inesperada Potter Weasley querem prestar atenção a voz irritada da professora McGonagall estalou como um chicote pela aula de transformação de quinta-feira os dois garotos levaram um susto e ergueram a cabeça a aula chegava ao fim eles tinham terminado a tarefa dada as galinhas da Guiné que tentavam transformar em porquinhos da Índia já estavam trancadas em uma grande gaiola sobre a escrivaninha da professora o porquinho da Índia de Neville ainda conservava as penas tinham copiado do quadro negro o dever de casa descreva com exemplos como os feitiços de transformação devem ser adaptados ao se fazerem trocas cruzadas entre espécies a sineta devia tocar a qualquer momento e Harry e Ronnie que andavam travando uma luta de espadas com umas varinhas falsas de Fred e George no fundo da sala ergueram a cabeça Ronnie agora segurando um papagaio de lata e Harry um radoque de borracha agora que Potter e Weasley tiveram a bondade de parar com as criancices disse a professora lançando um olhar feio aos dois no momento em que a cabeça do radoque de Harry se pendurou para o lado e caiu silenciosamente no chão o bico do papagaio de Ronnie se partira momentos antes tenho um aviso para dar a todos o baile de inverno está próximo é uma tradição do torneio tribruxo e uma oportunidade para convivermos socialmente com os nossos hóspedes estrangeiros agora o baile só será franqueado aos alunos do quarto ano em diante embora vocês possam convidar um aluno mais novo se quiserem Lila Brown deixou escapar uma risadinha aguda Parvati patiou deu-lhe uma cutucada nas costelas com força o rosto contraindo-se furiosamente enquanto ela também lutava para não rir feito boba as duas viraram a cabeça para olhar Harry a professora fingiu não vê-las o que Harry achou que era uma nítida injustiça pois acabara de chamar a atenção dele e de Ronnie o traje é a rigor continuou a professora e o baile no salão principal começará às oito horas e terminará à meia-noite no dia de natal então a professora McGonagall olhou deliberadamente para a turma o baile de inverno naturalmente é uma oportunidade para todos nós para nos soltarmos disse ela em tom de desaprovação Lila deu mais risadinhas que nunca tampando a mão com a boca para abafar o som dessa vez Harry pôde entender qual era a graça a professora McGonagall com os cabelos presos não tinha jeito de que algum dia fosse se soltar em nenhum sentido mas isto não significa continuou ela que vamos relaxar os padrões de comportamento que se espera dos alunos de Hogwarts ficarei seriamente aborrecida se de alguma maneira um aluno da Grifinória envergonhar para a escola a cineta tocou e ouviram-se os costumeiros ruídos de gente guardando material nas mochilas e atirando-as por cima dos ombros a professora chamou sobrepondo-se ao barulho geral Potter uma palavrinha por favor supondo que fosse alguma coisa relacionada com o haddock de borracha decapitado Harry dirigiu-se com ar de desânimo à escrivaninha da professora a professora McGonagall esperou até o resto da turma sair e então disse Potter os campeões e seus pares que pares perguntou Harry a professora olhou desconfiada para o garoto como se achasse que ele estava querendo ser engraçado os pares para o baile de inverno Potter explicou ela com frieza os pares de dança as entranhas de Harry pareceram se enroscar e murchar pares de dança ele sentiu que estava corando eu não danço disse depressa ah dança sim senhor disse a professora irritada é o que estou lhe dizendo tradicionalmente os campeões abrem o baile com seus pares Harry teve uma súbita visão de si mesmo de casaca e cartola acompanhado por uma garota com aquele tipo de vestido de babadinhos que a tia Petúnia sempre usava nas festas de negócios do tio Walter eu não vou dançar é a tradição disse a professora Minerva com firmeza você é um dos campeões de Hogwarts e vai fazer o que se espera de você como representante de sua escola portanto providencie um par Potter mas eu não você me ouviu Potter disse ela em tom de quem encerra a conversa há uma semana Harry teria dito que arranjar um par para dançar era moleza se comparado a enfrentar um rabo córneo húngaro mas agora que cumprir aquela tarefa e se confrontava com a perspectiva de convidar uma garota para o baile ele achou que preferia enfrentar mais uma rodada com o dragão Harry nunca vira tanta gente escrever os nomes para passar o Natal em Hogwarts ele sempre se inscrevia naturalmente porque sua alternativa em geral era regressar à rua dos alfeneiros mas até agora ele sempre fora minoria este ano porém todo mundo do quarto ano para cima parecia querer ficar e todos pareciam a Harry obcecados pelo tal baile ou pelo menos todas as garotas estavam e era espantoso quantas garotas Hogwarts de repente parecia abrigar ele nunca reparara muito bem nisso garotas que davam risadinhas e cochichavam pelos corredores garotas que riam alto quando os garotos passavam por elas garotas que comparavam informações excitadas sobre o que iam usar na noite de Natal por que é que elas têm que andar em bandos perguntou Harry a Ronnie quando uma dúzia de garotas passou por eles rindo e olhando para Harry como é que se vai encontrar uma sozinha para se convidar que tal laçar uma sugeriu Ronnie já tem ideia de quem é que você vai tentar convidar Harry não respondeu sabia perfeitamente quem é que ele gostaria de convidar mas arranjar coragem para fazê-lo era outra conversa show era um ano mais velha do que ele era muito bonita era uma boa jogadora de quadribol e também muito popular Ronnie parecia saber o que se passava na cabeça de Harry escuta você não vai ter nenhuma dificuldade você é campeão acabou de derrotar o Rabocorne e o húngaro aposto como elas vão fazer fila para ir com você em homenagem a amizade recém-remendada entre os dois Ronnie procurou deixar um mínimo absoluto de amargura transparecer em sua voz além disso para sua surpresa Harry descobriu que o amigo tinha razão uma terceira nista da Lufa-Lufa de cabelos crespos com quem Harry jamais falara na vida convidou-o para ir ao baile com ela logo no dia seguinte ele ficou tão surpreso que respondeu não antes mesmo de parar para refletir sobre o convite a garota se afastou parecendo bem magoada e Harry teve que aturar as piadas de Dino Simas e Ronnie sobre ela durante toda a aula de história da magia no dia seguinte mais duas garotas o convidaram uma do segundo ano e para seu horror uma do quinto ano que parecia ser capaz de nocauteá-lo se ele recusasse ela era bem jeitosa disse Ronnie querendo ser justo depois que parou de dar risadas ela era bem os trinta centímetros mais alta que eu disse Harry ainda nervoso imagina com que cara eu ia ficar tentando dançar com ela as palavras de Hermione a respeito de Krum não paravam de lhe voltar a lembrança elas só gostam dele porque ele é famoso Harry duvidava muito que as garotas que até então o haviam convidado para ser seu par iriam querer acompanhá-lo ao baile se ele não fosse campeão da escola depois se perguntou se isto o incomodaria se fosse show que o convidasse mas de modo geral Harry teve que admitir que mesmo com a perspectiva constrangedora de abrir o baile dali a uns dias a vida decididamente melhorara desde que ele cumprira a primeira tarefa não atraía mais tantos comentários desagradáveis no corredor no que ele suspeitava que havia dedo de Cedrico tinha impressão de que o campeão talvez tivesse dito ao pessoal da Lufa-Lufa para deixar Harry em paz em gratidão pela dica que recebera sobre os dragões parecia haver menos apoie Cedrico Diggory pela escola também Draco Malfoy naturalmente continuava a citar o artigo de Ritter Skitter para ele sempre que encontrava a oportunidade mas cada dia arrancava menos risadas e só para melhorar a sensação de bem-estar de Harry não aparecera história alguma sobre Hagrid no Profeta Diário ela não parecia muito interessada em criaturas mágicas para lhe dizer a verdade contou Hagrid quando Harry Ronnie e Hermione lhe perguntaram como correr a sua entrevista com a jornalista na última aula de trato das criaturas mágicas do trimestre para grande alívio dos garotos Hagrid desistira do contato direto com os explosivins e os alunos tinham simplesmente se abrigado nos fundos da cabana sentados a uma mesa de cavalete para preparar uma seleção fresca de alimentos com os quais tentar os bichos ela só queria que eu falasse sobre você Harry continuou Hagrid em voz baixa bem eu contei que somos amigos desde que fui buscá-lo na casa dos Dursley nunca nunca teve que ralhar com ele em quatro anos ela perguntou nunca fez bagunça na sua aula eu disse que não e parece que ela não gostou nem um pouco da resposta acho que queria que eu dissesse que você era uma dor de cabeça Harry claro que queria disse Harry atirando pedaços de fígado de dragão numa grande tigela de metal e apanhando a faca para continuar a cortar ela não pode continuar a escrever que sou um heróizinho trágico vai acabar ficando chato ela quer um novo ângulo comentou Ronnie sensatamente enquanto descascava ovos de salamandra queria que você dissesse que Harry era um delinquente doidão mas ele não exclamou Hagrid parecendo sinceramente chocado a Rita devia ter entrevistado Snape disse Harry sério ele teria dado serviço completo sobre mim sem pestanejar Potter tem transgredido limites desde que chegou a esta escola ele disse isso foi perguntou Hagrid enquanto Ronnie e Hermione davam risadas você pode ter atropelado algumas regras Harry mas sinceramente você é um bom menino não é obrigado Hagrid disse Harry rindo você vai a esse tal baile no dia de natal Hagrid perguntou Ronnie pensei em dar uma passada lá respondeu ele com impaciência vai ser legal acho você vai abrir o baile não é Harry quem é que você vai levar por por enquanto ninguém respondeu o garoto sentindo que estava corando Hagrid não insistiu no assunto a última semana do trimestre foi ficando cada vez mais animada à medida que os dias passavam corriam boatos sobre o baile de inverno por todo lado embora Harry não acreditasse nem na metade por exemplo que Dumbledore comprara 800 barris de quentão de madame Rosmerta mas parecia ser verdade que ele contratara as esquisitonas exatamente quem ou o que eram as esquisitonas o garoto não sabia pois nunca tivera acesso a rádio bruxa mas deduzia pela excitação gerada nos garotos que haviam crescido ouvindo a rrb rede radiofônica dos bruxos que eram um famoso grupo musical alguns professores como nanico professor flitwick desistiram de tentar ensinar aos garotos alguma coisa quando suas cabecinhas estavam tão visivelmente longe dali ele os deixou fazerem jogos durante a aula de quarta feira e passou a maior parte do tempo conversando com Harry sobre maneiras de aperfeiçoar o feitiço convocatório que ele usara durante a primeira tarefa do torneio tribruxo outros professores não foram tão generosos nada poderia jamais desviar o professor Bins por exemplo continuou a dar as revoltas dos duendes como Bins não permitira sequer que a própria morte o impedisse de continuar ensinando os garotos supunham que uma bobaginha feito o natal não fosse perturbá-lo era espantoso como o professor conseguia fazer até as revoltas mais sangretas e encarniçadas parecerem tão tediosas quanto o relatório de Percy sobre os fundos dos caldeirões os professores McGonagall e Moody também fizeram os garotos trabalhar até o último segundo de aula e quanto a Snape seria mais fácil ele adotar Harry do que deixar seus alunos fazerem jogos durante a aula contemplando a turma com ar malvado informou-a de que aplicaria um teste sobre antídotos a venenos na última aula do trimestre perverso é o que ele é disse Ronnie com amargura aquela noite na sala comunal da Grifinória dar um teste no último dia estragar o finalzinho do trimestre com um monte de revisões mas não se pode dizer que você esteja se matando de estudar não é comentou Hermione olhando para o garoto por cima dos seus apontamentos sobre poções Ronnie estava entretido construindo um castelo de cartas com o baralho de Snap explosivo um passatempo muito mais interessante do que o que se faz com o baralho dos trouxas dada a possibilidade da coisa toda explodir a qualquer momento é natal Hermione disse Harry cheio de preguiça o garoto estava relendo voando com os canons pela décima vez numa poltrona ao lado da lareira Hermione lhe lançou também um olhar severo pensei que você estaria fazendo alguma coisa construtiva Harry mesmo que não queira aprender os antídotos como o que perguntou Harry enquanto acompanhava Joey Jenkins dos canons rebater violentamente um balaço contra o artilheiro do Bellcastle Bats aquele ovo sibilou Hermione ah vai Hermione tenho até o dia 24 de fevereiro respondeu o garoto Harry guardara o ovo de ouro em seu malão no dormitório e não o abrira desde a festa de comemoração da primeira tarefa afinal ainda faltavam dois meses até que lhe exigissem o significado daquele grito de agouro mas pode levar semanas para você chegar a uma conclusão você vai parecer um perfeito idiota se os outros campeões souberem a resposta para a próxima tarefa e você não deixa ele em paz Mione ele conquistou o direito de tirar uma folga disse Ronnie enquanto colocava as duas últimas cartas no topo do castelo e a coisa toda explodia chamuscando suas sobrancelhas ficou legal Ronnie vai combinar bem com as suas vestes a rigor ah isso vai eram Fred e George sentaram-se à mesa com os três garotos enquanto Ronnie apalpava o rosto para avaliar o estrago Ronnie podemos pedir pichitinho emprestado perguntou George não ele está fora entregando uma carta por quê porque George quer convidar sua coruja para ir ao baile disse Fred sarcasticamente porque nós gostaríamos de mandar uma carta seu panacão disse George para quem é que você tanto escreve hein perguntou Ronnie não mete o nariz Ronnie ou vou queimar ele para você também disse Fred acenando a varinha num gesto de ameaça então vocês já arranjaram par para o baile não respondeu Ronnie então é melhor andarem depressa companheiros ou todas as garotas legais vão estar ocupadas disse Fred com quem é que vocês vão então Angelina disse Fred prontamente sem o menor constrangimento que disse Ronnie espantado você já a convidou bem lembrado disse Fred e virando a cabeça gritou para o outro extremo da sala comunal oi Angelina Angelina que estava conversando com Alicia Spinett perto da lareira olhou para o garoto que foi perguntou em resposta quer ir ao baile comigo Angelina lançou um olhar a Fred como se o avaliasse tudo bem disse ela e tornou a se virar para Alicia para retomar a conversa com um sorrisinho no rosto pronto disse Fred a Harry e Ronnie moleza levantou-se então se espreguiçou e disse é melhor usarmos uma coruja da escola então George vamos os dois saíram Ronnie parou de apalpar as sobrancelhas e olhou para Harry por cima dos restos fumegantes do seu castelo de cartas a gente devia começar a se mexer sabe convidar alguém ele tem razão não queremos acabar com um par de trasgos Hermione deixou escapar uma exclamação de indignação peraí um par do que bom sabe respondeu Ronnie encolhendo os ombros eu prefiro ir sozinho do que com com Heloisa Medium digamos a acne dela melhorou a beça ultimamente e ela é bem legal tem o nariz fora de esquadro ah entendi disse Hermione encrespando então basicamente você vai levar a garota mais bonita que aceitar você mesmo que ela seja completamente intragável é é por aí disse Ronnie eu vou dormir retorquiu Hermione e saiu num repelão em direção à escada para o dormitório das garotas sem dizer mais nada os funcionários de Hogwarts demonstrando um constante interesse em impressionar os visitantes de Bobaton e Durmstrang pareciam decididos a mostrar o castelo em sua melhor forma neste Natal quando armaram as decorações Harry reparou que eram as mais fantásticas que ele já vira no interior da escola pingentes de gelo perene tinham sido presos nos balaústres da escadaria de mármore as doze árvores de Natal que sempre eram montadas no salão principal estavam enfeitadas com tudo desde frutinhas vermelhas luminosas até corujas douradas vivas que piavam e as armaduras tinham sido enfeitiçadas para cantar canções tradicionais de Natal quando alguém passasse por elas era impressionante ouvir o vinde adoremos cantado por um elmo vazio que só sabia metade da letra várias vezes Filch o zelador teve que retirar pirraça de dentro da armadura onde ele pegara a mania de se esconder preenchendo as lacunas das canções com palavras de sua própria invenção todas muito grosseiras e Harry ainda não convidara show para o baile ele e Ronnie estavam ficando muito nervosos agora embora Harry lembrasse que o amigo pareceria muito menos idiota sem par do que ele Harry teria que abrir o baile com os outros campeões imagino que sempre tem a murta que geme disse Harry desanimado referindo-se ao fantasma que assombrava o banheiro das garotas no segundo andar Harry a gente só tem que serrar os dentes e mandar ver disse Ronnie na sexta-feira pela manhã num tom que sugeria que os dois estavam planejando tomar de assalto uma fortaleza inexpugnável quando voltarmos ao salão comunal hoje à noite teremos arranjado dois pares topa? hum ok disse Harry mas todas as vezes que ele viu show naquele dia no intervalo das aulas depois do almoço e uma vez a caminho da aula de história da magia ela estava cercada de amigas será que a garota nunca ia a lugar algum sozinha? será que ele talvez pudesse surpreendê-la quando estivesse entrando no banheiro? mas não parecia até que ela entrava ali também com um séquito de quatro ou cinco colegas contudo se ele não a convidasse logo quando o fizesse ela já teria sido convidada por outro Harry achou difícil se concentrar no teste de Snape sobre antídotos e em consequência esqueceu de acrescentar um ingrediente básico o benzoar o que significou que recebeu uma nota baixa mas ele não se incomodou estava ocupado demais reunindo coragem para o que pretendia fazer quando a cineta tocou ele agarrou a mochila e correu para a porta da masmorra encontro vocês na hora do jantar disse a Ronnie e Hermione e saiu correndo escada acima teria que pedir a show uma palavrinha em particular só isso assim saiu apressado pelos corredores apinhados procurando a garota e encontrou a mais cedo do que esperava saindo da aula de defesa contra as artes das trevas show posso dar uma palavrinha com você risadinhas deviam ser proibidas por lei pensou Harry furioso quando as garotas à volta de show começaram a rir mas ela não respondeu ok e acompanhou até ficarem fora do alcance dos ouvidos das colegas Harry virou-se para olhá-la e seu estômago afundou de um jeito esquisito como se ele tivesse descido dois degraus de uma vez sem querer começou ele não podia convidá-la não podia mas tinha que convidá-la show ficou parada ali com uma expressão intrigada olhando para ele as palavras saíram antes que Harry conseguisse tirar a língua do caminho quer ir ao baile comigo desculpe não entendi disse show você quer você quer ir ao baile comigo disse Harry por que tinha que ficar vermelho justamente agora por que ah exclamou show corando também ah Harry sinceramente sinto muito e seu rosto parecia confirmar isso eu já disse que iria com outro garoto ah disse Harry era estranho um momento antes suas entranhas estavam revirando como cobras mas de repente ele parecia não ter mais entranhas ok não faz mal sinto muito mesmo repetiu a garota tudo bem eles ficaram ali parados se olhando então show disse bom é disse ele então tchau disse a garota ainda muito vermelha e se afastou Harry chamou-a antes que pudesse se conter com quem é que você vai ah cedrico cedrico digore ah certo as entranhas dele tinham voltado ao lugar pareciam ter se enchido de chumbo durante a ausência esquecendo-se completamente do jantar ele subiu devagarinho a escada para a torre da grifinória a voz de show ecoavam em seus ouvidos a cada passo cedrico cedrico digore Harry tinha até começado a gostar de cedrico se dispusera a esquecer o fato de que o garoto o derrotara no quadribol e era bonito e popular e era praticamente o campeão favorito da escola agora de repente ele se dava conta de que cedrico era na realidade um garoto bonito e inútil que não tinha cérebro suficiente para encher um oveiro luzes encantadas disse secamente a mulher gorda a senha fora trocada na véspera com certeza meu querido churreiou ela acertando a faixa de lantejolas nos cabelos ao girar para frente para admitir o garoto ao entrar na sala comunal Harry correu os olhos pelo aposento e para sua surpresa viu Ronnie sentado de rosto branco num canto distante Gina estava ao seu lado conversando aparentemente numa voz baixa de quem consola que aconteceu Ronnie perguntou Harry se juntando aos dois Ronnie ergueu os olhos para Harry uma expressão de horror no rosto por que fiz aquilo perguntou ele enlouquecido não sei o que me obrigou a fazer aquilo o que ele convidou Fleur de la Cour para ir ao baile disse Gina parecia que estava fazendo força para não rir mas continuou a dar palmadinhas no braço de Ronnie demonstrando sua solidariedade você o que não sei o que me obrigou a fazer aquilo exclamou Ronnie outra vez quem é que eu estava fingindo que era havia gente a toda volta fiquei maluco todo mundo olhando eu estava passando por ela no saguão de entrada Fleur estava parada conversando com Diggory e uma coisa parece que se apoderou de mim e convidei Ronnie gemeu e enterrou o rosto nas mãos ele não parava de falar embora fosse difícil distinguir o que dizia a garota olhou para mim como se eu fosse um verme ou coisa parecida nem me respondeu então não sei parece que recuperei o juízo e me mandei dali ela é parte vila disse Harry você tinha razão a avó dela era vila não foi sua culpa aposto como você passou na hora em que ela estava jogando charme para Diggory e você foi atingido mas ela está perdendo tempo ele vai levar show Ronnie levantou a cabeça eu acabei de convidá-la para ir comigo disse Harry sem emoção e ela me contou Gina de repente parara de sorrir isso é uma piração disse Ronnie somos os únicos que não tem ninguém bem tirando o Nervil ei adivinha quem lhe convidou Mione o que exclamou Harry completamente distraído pela surpreendente notícia é eu sei disse Ronnie um pouco de cor voltando ao seu rosto quando ele começou a rir Nervil me contou depois da aula de poções disse que ela sempre foi muito legal que o ajudava nos estudos mas Mione falou que já estava indo com alguém como se fosse ela só não queria ir com Nervil quero dizer quem iria querer não disse Gina aborrecida não ria naquele instante Hermione vinha passando pelo buraco do retrato por que vocês dois não foram jantar perguntou ela vindo se reunir ao grupo porque ah parem de rir vocês dois porque as garotas que eles convidaram acabaram de recusar de recusar o convite disse Gina isso fez os dois calarem a boca obrigado Gina disse Ronnie azedo todas as garotas bonitas já estão ocupadas Ronnie perguntou Hermione com um ar superior a Heloisa Midgen está começando a parecer bem bonita agora não está não bem tenho certeza de que vocês vão encontrar em algum lugar alguém que queira vocês mas Ronnie estava encarando Hermione como se de repente a visse sob uma luz totalmente nova Hermione Neville tem razão você é uma garota bem observado respondeu ela com azedume então você poderia acompanhar um de nós não não poderia retorquiu Hermione ah vai disse ele impaciente precisamos de pares vamos fazer um papel realmente idiota se não tivermos nenhum todos os outros têm não posso ir com vocês disse Hermione agora corando porque já estou indo com uma pessoa não não está disse Ronnie você só disse isso para se livrar de Neville ah foi os olhos de Hermione faiscaram perigosamente só porque você levou três anos para reparar Ronnie não significa que mais ninguém tenha percebido que eu sou uma garota Ronnie arregalou os olhos para ela depois tornou a sorrir ok ok sabemos que você é uma garota satisfeita você vai com a gente agora eu já falei disse Hermione muito zangada estou indo com outra pessoa e saiu decidida em direção à escada para o dormitório das garotas ela está mentindo sentenciou Ronnie acompanhando-a com o olhar não está não disse Gina baixinho quem é a pessoa então não vou dizer não é da sua conta certo disse ele que parecia ofendidíssimo essa história está ficando idiota Gina você pode ir com o Harry e eu vou não posso respondeu Gina e ela ficou vermelha também estou indo com com Neville ele me convidou quando Hermione disse não e eu achei bem de outro jeito eu não poderia ir não estou no quarto ano ela parecia infelicíssima acho que vou descer para jantar e dizendo isso se levantou e saiu pelo buraco do retrato de cabeça baixa Ronnie ficou olhando abobado para Harry o que será que deu nelas perguntou mas Harry acabara de ver Parvati e Ilila entrando pelo buraco do retrato chegará a hora de tomar atitudes drásticas espera aqui disse ele a Ronnie se levantou saiu numa linha reta até Parvati e disse Parvati quer ir ao baile comigo Parvati teve um acesso de risinhos Harry esperou que ela terminasse os dedos cruzados dentro do bolso das vestes tudo bem disse por fim a garota corando furiosamente obrigado disse Harry aliviado e lá você quer ir com o Ronnie ela vai com o Simas respondeu Parvati e as duas tiveram outro acesso de risinhos ainda mais forte Harry suspirou sabem de alguém que pudesse ir com o Ronnie disse ele baixando a voz de modo que o amigo não o ouvisse que tal a Hermione Granger sugeriu Parvati ela está indo com outra pessoa a garota fez cara de espanto ah quem perguntou interessada Harry encolheu os ombros não faço ideia então e o Ronnie bem disse Parvati lentamente imagino que minha irmã talvez Padma sabe da Corvinal eu pergunto a ela se você quiser quero seria ótimo me avisa tá bom e ele voltou para onde Ronnie estava com a sensação de que esse tal baile dava muito mais trabalho do que merecia e desejou que o nariz de Padma Patil fosse bem centrado no rosto capítulo 23 o baile de inverno apesar da pesada carga de deveres de casa que os alunos do quarto ano tinham recebido para as férias Harry não estava com a menor vontade de estudar quando o trimestre terminou e passou a semana que antecedeu o Natal divertindo-se o máximo possível como todos os outros alunos a torre da Grifinória não parecia mais vazia agora do que estivera durante o tempo de aulas parecia até ter encolhido ligeiramente porque seus moradores estavam muito mais barulhentos do que o normal Fred e Jorge fizeram grande sucesso com seus cremes de canário e nos primeiros dois dias de férias as pessoas não paravam de explodir em penas por todo o lado não tardou muito porém todos os alunos da Grifinória aprenderam a olhar a comida que outras pessoas ofereciam com extrema cautela para a eventualidade de ter creme de canário escondido no meio e Jorge confidenciou a Harry que ele e Fred agora estavam trabalhando em outra invenção Harry fez uma anotação mental para no futuro jamais aceitar sequer uma batata frita de Fred e Jorge ele ainda não esquecer a Duda e o caramelo incha língua caía muita neve sobre o castelo e seus terrenos agora a carruagem azul clara de Bobaton parecia uma enorme abóbora coberta de gelo ao lado da casinha de bolo glaçado que era a cabana de Hagrid enquanto as escotilhas do navio de Durmstrang estavam foscas e o cordame branco de gelo os elfos domésticos na cozinha se desdobravam para preparar pratos nutritivos ensopados que aqueciam e sobremesas deliciosas e somente Fleur Delacour parecia ser capaz de encontrar de que reclamar é pesada demais essa comida de Hugo Hurtz ouviram-na reclamar mal humorada quando certa noite deixavam o salão principal atrás dela Ronnie escondendo-se atrás de Harry cuidando para não ser visto por Fleur não vou caber nas minhas vestes de baile ah mas que tragédia comentou Hermione na hora em que Fleur ia chegando ao saguão de entrada ela realmente se acha muito importante essa aí não é Hermione com quem você vai ao baile perguntou Ronnie o garoto não parava de assediá-la com essa pergunta na esperança de fazê-la responder sem querer ao ser perguntada quando menos esperasse no entanto Hermione meramente franzia a testa e dizia não vou lhe contar porque você iria caçoar de mim você está brincando Weasley disse Malfoy às costas deles você está dizendo que alguém convidou isso para ir ao baile não foi o sangue ruim de molares compridos foi Harry e Ronnie se viraram na mesma hora mas Hermione disse em voz alta acenando para alguém por cima do ombro de Malfoy Olá professor Moody Malfoy ficou pálido e pulou para trás procurando Moody com um olhar alucinado mas o professor ainda estava à mesa terminando seu ensopado que doninha nervosinha você é hein comentou Hermione demonstrando desprezo e ela Ronnie e Harry subiram a escadaria de mármore dando boas risadas Hermione disse Ronnie olhando para ela de esguilha e de repente franzindo a testa os seus dentes o que tem eles bem estão diferentes acabei de notar claro que estão você esperava que eu ficasse com aquelas presas que Malfoy me deu não quero dizer eles estão diferentes do que eram antes de ele lançar o feitiço em você estão retos e do tamanho normal Hermione de repente sorriu muito travessamente e Harry também reparou era um sorriso diferente do que ele lembrava bem quando fui procurar Madame Pomfrey para consertar os dentes ela segurou um espelho e me disse para mandar ela parar quando os dentes voltassem ao tamanho normal e eu deixei ela demorar um pouco mais Hermione deu um sorriso ainda maior papai e mamãe não vão ficar muito satisfeitos estou tentando convencer os dois a me deixar reduzir os dentes há séculos mas eles queriam que eu continuasse com o aparelho sabe eles são dentistas daí acharem que dentes e magia não devem olhe lá pichitinho voltou a corujinha Devone piava feito louca no alto da balaustrada enfeitada de pingentes de gelo um rolo de pergaminho amarrado à perna as pessoas que passavam apontavam e riam e um grupo de alunas do terceiro ano parou para comentar ah olha só que corujinha mínima não é uma gracinha seu penoso babaca sibilou roni correndo escada acima e agarrando pichitinho você entrega as cartas direto ao destinatário não fica por aí se exibindo pichitinho piou alegremente a cabeça espichando por cima da mão fechada de roni as garotas do terceiro ano pareceram muito chocadas caiam fora disse roni rispidamente sacudindo a mão que segurava a coruja que piou ainda mais alegremente ao sair voando pelos ares aqui toma harry acrescentou roni em voz baixa enquanto as garotas saiam correndo com o ar escandalizado ele puxou a resposta da perna de pichitinho harry embolsoa e os três correram a lê-la na torre da grifinória todos na sala comunal estavam demasiado ocupados extravasando a agitação das férias para observar o que alguém mais estivesse fazendo harry roni e hermione se sentaram afastados dos colegas junto a uma janela escura que lentamente se cobria de neve e harry leu em voz alta caro harry parabéns por conseguir passar pelo rabo córneo quem pôs o seu nome naquele cálice não deve estar se sentindo muito feliz no momento eu ia sugerir um feitiço conjuntivitos porque os olhos do dragão são o seu ponto mais fraco foi o que crum usou murmurou hermione mas do seu jeito foi melhor estou impressionado porém não fique se sentindo muito satisfeito consigo mesmo harry você só deu conta de uma tarefa quem o inscreveu no torneio vai ter muitas outras oportunidades se quer realmente lhe fazer mal mantenha os olhos abertos particularmente quando a pessoa de quem já falamos estiver por perto e se concentre em não se meter em confusões mande notícias continuo querendo saber de qualquer coisa anormal Sirius ele está falando exatamente a mesma coisa que Moody disse harry em voz baixa guardando a carta dentro das vestes vigilância constante parece até que eu ando por aí com os olhos fechados ricocheteando nas paredes mas ele tem razão harry disse hermione você ainda tem duas tarefas a cumprir devia realmente dar uma olhada naquele ovo sabe e começar a estudar o que significa hermione ainda faltam séculos disse ronnie com rispidez quer jogar uma partida de xadrez harry ok disse harry depois vendo a expressão de hermione vamos como é que vou me concentrar nessa barulheira não vou conseguir nem ouvir o ovo com essa turma berrando ah imagino que não suspirou ela se sentando para assistir a partida que terminou num excitante cheque mate de ronnie envolvendo dois peões corajosos mas imprudentes e um bispo muito violento harry acordou de repente na manhã de natal imaginando o que teria causado o seu abrupto retorno à consciência ele abriu os olhos e viu uma coisa de olhos muito grandes verdes e redondos que o encarava na escuridão tão próximo que a coisa e ele estavam quase nariz contra nariz dobby berrou harry afastando-se do elfo tão depressa que quase caiu da cama não faz isso dobby sente muito meu senhor esganiçou-se o elfo com a voz cheia de ansiedade saltando para trás com os longos dedos cobrindo a boca dobby só está querendo desejar a harry potter feliz natal e lhe trazer um presente meu senhor harry potter disse que dobby podia vir vê-lo um dia desses meu senhor tudo bem disse harry ainda respirando muito acelerado enquanto seu coração voltava ao normal da próxima vez é só me cutucar ou outra coisa assim não se debruça sobre mim desse jeito harry afastou as cortinas da cama apanhou os óculos na mesa de cabeceira e colocou-os seu berro acordara ronnie simas dino e neville os quatro estavam espiando entre as cortinas de suas camas as pálpebras pesadas e os cabelos desmanchados alguém está atacando você harry perguntou simas sonolento não é só o dobby resmungou harry pode voltar a dormir ah presentes exclamou simas vendo a montanha aos pés de sua cama ronnie dino e neville resolveram que uma vez que estavam acordados era melhor começarem a abrir os presentes também harry se voltou para dobby que agora estava de pé nervoso ao lado de sua cama ainda com ar preocupado por ter perturbado o garoto havia um efeito de natal preso a argola do seu abafador dobby pode dar o presente dele a harry potter perguntou ele hesitante claro que pode ah também tem uma coisinha para você era mentira não compraram nada para dobby mas abriu depressa o seu malão e tirou um par de meias enrolado e particularmente cheias de bolotinhas eram suas meias mais velhas e piores amarelo mostarda e tempos atrás tinham pertencido ao tio Walter a razão porque estavam tão embolotadas é que harry as usava para embrulhar o bisbilhoscópio ele desembrulhou o objeto e entregou as meias a dobby dizendo desculpe eu me esqueci de embrulhar mas dobby ficou absolutamente encantado as meias são as peças favoritas favoritas mesmo de dobby meu senhor disse o elfo rasgando as meias velhas que calçava e pondo as do tio Walter agora tenho sete meu senhor mas meu senhor disse ele arregalando os olhos depois de puxar as meias até onde pôde de modo que elas chegaram à bainha dos seus shorts eles se enganaram na loja harry potter lhe venderam duas meias iguais ah não harry como foi que você não viu isso exclamou rony vindo lá de sua cama que agora estava juncada de papel de embrulho vou dizer o que vou fazer dobby aqui tome mais duas e você pode combiná-las como deve ser e aqui está seu suéter o garoto atirou para dobby um par de meias roxas que acabara de desembrulhar e o suéter tricotado à mão que a senhora weasley lhe mandara dobby não coube em si de contentamento meu senhor o senhor é muito bondoso guinchou ele com os olhos transbordantes de lágrimas fazendo profundas reverências para rony dobby sabia que o senhor devia ser um grande bruxo porque é o maior amigo de harry potter mas dobby não sabia que também era tão grande em generosidade de alma tão nobre tão sem egoísmo são apenas meias disse rony cujas orelhas coraram ligeiramente embora ele parecesse muito satisfeito uau harry ele acabara de abrir o presente de harry um boné do chudley canon maneiro enfiou o boné na cabeça onde a cor se chocou violentamente com os seus cabelos dobby em seguida entregou um pacotinho a harry que continha nada menos que meias dobby fez elas com as próprias mãos meu senhor disse o elfo alegremente comprou a lã com o ordenado dele meu senhor a meia esquerda era vermelho berrante e tinha uns desenhos de vassouras a direita era verde com um desenho de nós elas são elas são realmente ah muito obrigado dobby disse harry e calçoas fazendo os olhos de dobby manejarem novamente de felicidade dobby precisa ir agora meu senhor já estamos preparando o almoço de natal na cozinha e saiu apressado do dormitório acenando um adeus para ronnie e os outros garotos ao passar os outros presentes de harry foram muito mais satisfatórios do que as meias desparelhadas de dobby com exceção óbvia do presente dos dursley que consistia em uma única folha de papel absorvente o mais pobre que já recebera harry supôs que eles também deviam estar se lembrando do caramelo inchalingua em nome dera a harry um livro intitulado os times de quadribol da grã-bretanha e da irlanda ronnie uma grande sacola de bombas de bosta sirius um canivete maneiro com acessórios para abrir qualquer porta e desfazer qualquer nó e hagrid uma enorme caixa de doces com todos os que harry mais gostava feijõezinhos de todos os sabores bertie botts sapos de chocolate chiclés de baba bola e delícias gasosas ganhara também é claro o pacote habitual da senhora weasley incluindo um novo suéter verde com a estampa de um dragão harry imaginou que carlinhos lhe contara tudo sobre o rabo córneo e uma grande quantidade de tortas caseiras de frutas secas harry e ronnie se encontraram com a mione na sala comunal e desceram juntos para tomar o café da manhã os três passaram a maior parte da manhã na torre da grifinória onde todos se divertiam com os presentes recebidos depois voltaram ao salão principal para um almoço magnífico que incluía no mínimo um cem perus e pudins de natal e montanhas de bolachas mágicas de cribbage os garotos saíram para os jardins à tarde a neve estava intocada exceto pelas valas fundas feitas pelos estudantes de Durmstrang e Bobaton a caminho do castelo Hermione preferiu assistir a batalha de bolas de neve de Harry com os Weasley em vez de tomar parte nela e às cinco horas disse que ia subir para se preparar para o baile o que você precisa de três horas perguntou Ronnie olhando para ela incrédulo e pagando por esse lapso de concentração uma enorme bola atirada por Jorge atingiu-o com força do lado da cabeça com quem é que você vai gritou ele para Hermione mas a garota apenas acenou e desapareceu pela escada de acesso ao castelo não houve o chá de natal aquela tarde porque o baile incluía um banquete de modo que às sete horas quando ficou difícil fazer pontaria direito os garotos abandonaram a batalha de bolas de neve e marcharam de volta ao salão comunal a mulher gorda estava sentada em sua moldura com a amiga violeta do andar de baixo as duas extremamente tontas caixas vazias de bombons recheados de licor amontoadas sob o quadro lutas de coveu é isso aí riu-se ela quando os garotos disseram a senha e ela girou o quadro para frente para deixá-los passar Harry Ronnie Simas Dino e Neville trocaram a roupa por vestes a rigor no dormitório todos se sentindo muito constrangidos mas nenhum tanto quanto Ronnie que se examinou do comprido espelho a um canto com cara de desgosto não havia como contornar o fato de que as vestes dele pareciam mais um vestido do que qualquer outra coisa numa tentativa desesperada de fazer-as parecer mais masculinas ele usou um feitiço de corte nos babados do decote e das mangas funcionou bastante bem pelo menos se livrara das rendas embora não tivesse feito um trabalho muito caprichado e as barras ainda parecessem lastimavelmente esfiapadas quando eles desceram eu ainda não consigo entender como foi que vocês dois ficaram com as garotas mais bonitas do ano murmurou Dino magnetismo animal disse rony deprimido puxando fiapos das bainhas dos punhos o salão comunal estava com um ar estranho cheio de gente usando diferentes cores em lugar da massa negra de sempre parvati esperava harry ao pé da escada estava realmente muito bonita com vestes rosa choque sua longa trança negra entrelaçada com ouro e pulseiras de ouro reluzindo nos braços harry se sentiu aliviado de ver que ela não estava dando risadinhas você está bonita disse ele sem jeito obrigada padma vai se encontrar com você no saguão de entrada acrescentou para rony certo disse rony olhando a volta cadê a hermione parvati deu de ombros vamos descer então harry ok concordou o menino desejando poder continuar no salão comunal fred piscou para ele ao passar pelo buraco do retrato o saguão de entrada também estava apinhado de estudantes todos andando por ali à espera de que dessem oito horas quando as portas para o salão principal seriam abertas as pessoas que iam encontrar pares de outras casas procuravam atravessar a aglomeração tentando localizar uns aos outros parvati encontrou a irmã padma e levou a até harry e rony oi cumprimentou padma que estava tão bonita quanto parvati de vestes turquesa forte mas não parecia muito entusiasmada com a ideia de ter rony como par seus olhos escuros se demoraram nas mangas e no decote esfiapados das vestes do garoto quando o examinou de alto abaixo oi disse rony sem olhar para ela mas espiando os convidados ah não ele dobrou ligeiramente os joelhos para se esconder atrás de harry porque fleur de la cour ia passando absolutamente fantástica com suas vestes de cetim cinza prateado acompanhada pelo capitão do time de quadribol da corvinal rogerio davis quando os dois desapareceram rony se endireitou e ficou examinando as cabeças das pessoas que estavam de costas cadê mione indagou outra vez um grupo de alunos da sonserina vinha subindo as escadas do seu salão comunal na masmorra mal foi à frente usava vestes de veludo negro com a gola alta que na opinião de harry o faziam parecer um padre fancy parkinson estava agarrada ao braço de malfoy com vestes rosa claro cheias de babadinhos crab e goyle vinham de verde pareciam pedregulhos cobertos de limo e nenhum dos dois harry ficou satisfeito de constatar conseguira encontrar um par as portas de carvalho da entrada se abriram e todos se viraram para olhar os alunos de durmstrang entrarem com o professor karkaroff krum vinha à frente da delegação acompanhado por uma garota bonita de vestes azuis que harry não conhecia por cima das cabeças do grupo ele viu que a área do gramado logo à entrada do castelo fora transformada em uma espécie de gruta cheia de luzes encantadas ou seja centenas de fadinhas vivas encontravam-se sentadas nas roseiras que tinham sido conjuradas ali e esvoaçavam sobre as estátuas que pareciam representar papai noel e suas renas então a voz da professora minerva mcgonagall chamou campeões aqui por favor parvati ajeitou as franjas sorridente ela e harry disseram vemos vocês daqui a pouco para ronnie e padma e se adiantaram a aglomeração de pessoas que conversavam se abriu para deixá-los passar a professora que trajava vestes a rigor de tartan vermelho e enfeitara a aba do chapéu com uma guirlanda bem feiosa de cardos a flor nacional da escócia mandou-os esperar a um lado das portas enquanto os demais entravam eles deviam entrar no salão principal em cortejo quando os outros estudantes se sentassem fleur de la cour e rogério davis pararam mais próximos às portas davis parecia tão aturdido com a sua sorte de ter fleur como par que mal conseguia desgrudar os olhos dela cedrico e show ficaram ao lado de harry o garoto desviou o olhar para não precisar conversar com eles em lugar disso seu olhar recaiu sobre a garota ao lado de crum seu queixo caiu era Hermione mas ela não parecia nadinha com a Hermione fizera alguma coisa com os cabelos não estavam mais lanzudos mas lisos e brilhantes e enrolados num elegante nó na nuca estava usando vestes feitas de um tecido etéreo azul pervinca e tinha uma postura um tanto diferente ou talvez fosse meramente a ausência dos vinte tantos livros que ela normalmente carregava às costas e sorria um sorriso um pouco nervoso era verdade mas a redução no tamanho dos dentes da frente era mais visível que nunca harry não conseguia compreender como não a vira antes oi harry disse ela oi parvati parvati mirava Hermione com depreciativa incredulidade e não era única tampouco quando as portas do salão principal se abriram o fã clube de crum que fazia ponto na biblioteca passou lançando a Hermione olhares de profundo desprezo fancy parkinson do que abriu-se ao passar com Malfoy e mesmo ele não pareceu capaz de encontrar uma ofensa para atirar a Hermione ronny porém passou direto por ela sem sequer olhar depois que estavam todos sentados no salão a professora minerva mandou os campeões e seus pares formarem um cortejo de dois em dois e a seguiram os garotos obedeceram e todos no salão aplaudiram quando eles entraram e se dirigiram a uma grande mesa redonda no fundo do salão onde estavam sentados os juízes as paredes do salão estavam cobertas de gelo prateado e cintilante com centenas de guirlandas de visco e azevinho cruzando o teto escuro salpicado de estrelas as mesas das casas haviam desaparecido em lugar delas havia umas cem mesinhas iluminadas com lanternas que acomodavam cada uma doze pessoas Harry se concentrou em não tropeçar nos próprios pés Parvati parecia estar se divertindo sorria radiante para todos conduzindo Harry com tanta firmeza que ele teve a sensação de que era um cachorrinho de concurso que ela estava ensinando a desfilar ele avistou Ronnie e Padma ao se aproximar da mesa principal Ronnie observava Hermione passar com os olhos apertados Padma parecia chateada Dumbledore sorriu feliz quando os campeões se aproximaram da mesa principal mas Karkaroff tinha uma expressão parecidíssima com a de Ronnie ao ver Krum e Hermione se aproximarem Ludo Bagman esta noite de vestes roxo berrante com grandes estrelas amarelas batia palmas com tanto entusiasmo quanto qualquer estudante e Madame Maxime que trocara o uniforme costumeiro de cetim negro por um vestido rodado de seda lilás os aplaudia educadamente mas o Sr. Crouch Harry percebeu de súbito não estava presente a quinta cadeira à mesa estava ocupada por Percy Weasley quando os campeões e seus pares chegaram à mesa Percy puxou uma cadeira vazia ao seu lado olhando significativamente para Harry Harry entendeu a deixa e se sentou ao lado do garoto que trajava vestes a rigor azul marinho novíssimas e exibia uma expressão de grande presunção fui promovido disse Percy antes mesmo que Harry lhe perguntasse e pelo seu tom parecia estar anunciando sua eleição para supremo dirigente do universo agora sou assistente pessoal do Sr. Crouch e estou aqui para representá-lo por que é que ele não veio perguntou Harry não se sentia nada ansioso para passar o jantar ouvindo uma aula sobre o fundo dos caldeirões receio que o Sr. Crouch não esteja passando bem nada bem não tem estado bem desde a Copa Mundial o que não chega a surpreender excesso de trabalho já não é tão jovem quanto era embora continue genial é claro a cabeça continua brilhante como sempre foi mas a Copa Mundial foi um fiasco para todo o ministério e depois o Sr. Crouch sofreu um grande choque pessoal com o mau comportamento do seu elfo doméstico Blinky ou sei lá que nome tinha naturalmente ele a dispensou em seguida mas bem como disse meu chefe está ficando velho precisa de alguém para cuidar dele e acho que seu conforto em casa sofreu um decidido baque desde que o elfo foi embora depois então tivemos que organizar o torneio e o rescaldo da Copa Mundial para resolver aquela nojenta da Skitter xeretando por toda a parte não coitado ele está passando um tranquilo e merecido natal só fico satisfeito por ele saber que tem alguém de confiança para substituí-lo Harry teve muita vontade de perguntar se o Sr. Crouch já parara de chamar Percy de Weatherby mas resistiu à tentação ainda não havia comida nas travessas de ouro apenas pequenos menus diante de cada convíva Harry apanhou dele hesitante e espiou para os lados não havia garçons Dumbledore no entanto examinou atentamente o próprio menu depois ordenou muito claramente ao seu prato costeletas de porco e as costeletas de porco apareceram entendendo a ideia os demais ocupantes da mesa também fizeram os pedidos aos seus pratos Harry olhou para Hermione a ver o que ela achava desse novo e complicado método de jantar certamente significava muito mais trabalho para os elfos domésticos mas ao menos uma vez na vida Hermione não parecia estar pensando no F.A.L.E. estava profundamente absorta conversando com Vitor Krum e parecia nem notar o que estava comendo agora ocorria a Harry que ele nunca chegara a ouvir Krum falar antes mas sem dúvida o garoto estava falando agora e pelo visto com muito entusiasmo Bom temos um castelo também não é tão grande quanto este nem tão confortável acho e a ele dizendo a Hermione temos só quatro andares e as lareiras só são acesas para finalidades mágicas mas a propriedade em que está a escola é ainda maior do que esta embora no inverno a gente tenha muito pouca luz solar por isso não aproveitamos muitos jardins mas no verão todo dia sobrevoamos os lagos e montanhas Ora ora Vitor disse Karkaroff com uma risada que não se estendeu aos seus olhos frios não vá contar mais nada agora ou a nossa encantadora amiga vai saber exatamente onde nos encontrar Dumbledore sorriu seus olhos cintilando Igor tanto segredo a pessoa poderia até pensar que você não quer visitas bom Dumbledore disse Karkaroff mostrando os dentes amarelos todos protegemos os nossos domínios não todos não guardamos zelosamente os templos de saber que nos foram confiados não estamos certos em nos orgulhar de que somente nós conhecemos os segredos de nossas escolas e mais uma vez certos em protegê-las ah eu nunca sonharia em presumir que conheço todos os segredos de Hogwarts Igor disse Dumbledore amigavelmente ainda hoje de manhã por exemplo a caminho do banheiro virei para o lado errado e me vi em um aposento de belas proporções que eu nunca vira antes e que continha uma coleção realmente magnífica de pinicos quando voltei para investigá-lo mais de perto descobri que o aposento desaparecera mas preciso ficar atento para reencontrá-lo é possível que só esteja acessível às cinco e meia da manhã ou talvez só apareça com a lua em quartil ou quando quem procura está com a bexiga excepcionalmente cheia Harry riu para dentro do prato de gulash Percy franziu a testa mas Harry poderia jurar que Dumbledore lidera uma piscadela quase imperceptível entre mentes Fleur Delacour criticava as decorações de Hogwarts com Rogério Davis isso não é nada disse ela contemplando as paredes cintilantes do salão principal com ar de pouco caso no Palácio de Beaubaton tem esculturas de gelo em volta da sala de jantar no Natal eles não derretem é claro parecem enormes estatus de diamante foiscando pela sala e a comida é simplesmente superbe e temos corres de ninfes das matas cantando serenatas enquanto comemos não temos essas armaduras feias nos corredores e se um dia um poutre raste entrasse em Bobaton seria expulso assim e ela bateu a mão com impaciência na mesa Rogério Davis observava a garota falar com uma expressão aturdida no rosto e a toda hora errava ao levar o garfo à boca Harry teve a impressão de que o garoto estava ocupado demais admirando Fleur para escutar uma única palavra do que ela dizia absolutamente certa disse ele depressa batendo com a própria mão na mesa como fizera Fleur assim é claro Harry correu os olhos pelo salão Hagrid estava sentado a uma das mesas reservadas aos professores voltara a vestir o seu horrível terno peludo marrom e tinha os olhos fixos na mesa principal Harry ouviu dar um discreto aceno e ao olhar para os lados viu Madame Maxime retribuir o aceno suas opalas faiscando à luz das velas Hermione agora ensinava Krum a pronunciar seu nome corretamente ele não parava de chamá-la de Herm-on Herm-i-o-ne dizia ela lenta e claramente Herm-on-ni-ni está bastante parecido disse ela encontrando os olhos de Harry e sorrindo quando toda comida fora consumida Dumbledore se levantou e pediu aos estudantes que fizessem o mesmo então a um aceno de sua varinha as mesas se encostaram às paredes deixando o salão vazio em seguida ele conjurou uma plataforma ao longo da parede direita sobre ela foram colocados uma bateria alguns violões um alaúde um violoncelo e algumas gaitas de foles as esquisitonas subiram então no palco sob aplausos delirantemente entusiásticos eram todas extremamente cabeludas trajavam vestes negras que haviam sido artisticamente rasgadas apanharam seus instrumentos e Harry que estivera tão interessado em observá-las que quase esqueceu o que viria a seguir de repente percebeu que as lanternas de todas as outras mesas tinham se apagado e que os outros campeões e seus pares estavam em pé anda sibilou Parvati temos que dançar Harry tropeçou nas vestes ao se levantar as esquisitonas tocaram uma música lenta e triste Harry entrou na pista de dança bem iluminada evitando cuidadosamente o olhar dos colegas ele viu Simas e Dino acenarem para ele entre risinhos e no momento seguinte Parvati agarrara suas mãos colocara uma em torno da própria cintura e segurava a outra na dela não foi tão mal como poderia ter sido pensou Harry girando lentamente no mesmo lugar Parvati o conduzia mantinha os olhos fixos sobre as cabeças das pessoas que assistiam mas dali a pouco muitas delas também vieram para a pista de dança de modo que os campeões deixaram de ser o centro das atenções Neville e Gina dançavam próximos a ele Harry via Gina fazer frequentes caretas sempre que Neville pisava seus pés e Dumbledore valsava com Madame Maxime ficava tão pequeno junto a ela que a ponta do seu chapéu cônico mal roçava o queixo da bruxa no entanto Madame Maxime se movia graciosamente para uma mulher daquele tamanho olho tonto Murray estava seguindo um compasso de dois tempos extremamente desajeitado com a professora sinistra que nervosamente evitava a perna de madeira do seu par belas meias Potter rosnou Murray ao passar seu olho mágico espiando através das vestes de Harry são Dobby o elfo doméstico tricotou-as para mim disse Harry sorrindo ele dá arrepios sussurrou Parvati quando Moody se afastou batendo a perna de pau acho que não deviam permitir aquele olho dele Harry ouviu a última nota trêmula da gaita de foles com alívio as esquisitonas pararam de tocar os aplausos encheram mais uma vez o salão principal e Harry soltou Parvati vamos sentar um pouco ah mas agora vem uma realmente boa disse Parvati ao ouvir as esquisitonas começarem uma nova música que era muito mais movimentada não não gosto dessa mentiu Harry e conduziu a garota para fora da pista de dança passando por Fred e Angelina que dançavam com tanta exuberância que as pessoas à volta deles se afastavam com medo de se machucar e se dirigiram à mesa em que Ronnie e Padma estavam sentados como é que vocês estão indo perguntou Harry a Ronnie se sentando e abrindo uma garrafa de cerveja amanteigada Ronnie não respondeu olhava feio para Hermione e Krum que dançavam ali perto Padma estava sentada com os braços e as pernas cruzados um pé balançando ao ritmo da música de vez em quando ela lançava um olhar aborrecido a Ronnie que a ignorava completamente Parvati se sentou do outro lado de Harry cruzou os braços e as pernas também e minutos depois foi convidada a dançar por um garoto da Bobatom você se importa Harry? perguntou Parvati que? disse Harry que estava observando show e cedrico nada retrucou Parvati e saiu com o garoto da Bobatom quando a música terminou ela não voltou Hermione apareceu e se sentou na cadeira vazia de Parvati estava com o rosto um pouco afogueado de dançar oi disse Harry Ronnie não disse nada está quente não acham? disse ela se abanando com a mão Vitor foi apanhar alguma coisa para a gente beber Ronnie lhe lançou um olhar irritado Vitor disse ele ele ainda não lhe pediu para chamá-lo de Vitinho Hermione olhou para o garoto surpresa o que é que há com você? se você não sabe disse ele sarcasticamente não sou eu que vou lhe dizer Hermione encarou-o demoradamente depois Harry mas este sacudiu os ombros Ronnie o que é? ele é da Durmstrang vociferou Ronnie está competindo contra o Harry contra Hogwarts e você você está Ronnie obviamente estava procurando palavras suficientemente fortes para descrever o crime de Hermione confraternizando com o inimigo é isso que você está fazendo Hermione ficou boca aberta não seja tão burro respondeu ela após um momento o inimigo francamente quem é que ficou todo excitado quando viu o Krum chegar quem é que queria pedir um autógrafo a ele quem é que tem um modelinho dele no dormitório Ronnie preferiu ignorar as perguntas suponho que ele a tenha convidado para vir com ele quando os dois estavam na biblioteca isso mesmo disse Hermione as manchas rosadas em seu rosto se intensificando e daí que aconteceu estava tentando convencê-lo a participar do fale é não não estava não se você quer realmente saber ele ele disse que estava indo todos os dias à biblioteca para tentar falar comigo mas não conseguia reunir coragem Hermione disse isso muito depressa e corou tanto que ficou quase da mesma cor do vestido da parvate é é isto é o que ele conta disse Ronnie em tom desagradável e o que é que você quer dizer com isso é óbvio não é ele é aluno do carcaroff não é e sabe que você anda em companhia do ele só está tentando se aproximar do Harry tirar informações sobre ele ou até chegar perto bastante para azarar ele Hermione pareceu ter sido esbofeteada por Ronnie quando falou tinha a voz trêmula para sua informação ele não me fez uma única pergunta sobre o Harry nem uma zinha Ronnie mudou o rumo da conversa com a velocidade da luz então está na esperança de você o ajudar a decifrar a mensagem do ovo suponho que tenham andado juntando as cabeças durante aquelas sessõezinhas íntimas na biblioteca eu nunca o ajudaria com aquele ovo exclamou Hermione com ar de indignação nunca como é que você pode dizer uma coisa dessas eu quero que Harry vença o torneio Harry sabe disso não sabe Harry você tem um jeito engraçado de demonstrar isso desdenhou Ronnie o torneio é justamente para se conhecer bruxos estrangeiros e fazer amizade com eles disse Hermione com voz aguda não é não é para se ganhar as pessoas estavam começando a olhar para eles Ronnie disse Harry em voz baixa eu não tenho nada contra Hermione vir com o crum mas Ronnie não deu atenção a Harry tão pouco por que você não vai procurar o vitinho ele deve estar se perguntando aonde é que você anda disse Ronnie pare de chamá-lo de vitinho Hermione ficou de pé e saiu decidida pela pista de dança desaparecendo na multidão Ronnie acompanhou-a com uma expressão no rosto que misturava raiva e satisfação você não vai me convidar para dançar perguntou Padma a ele não disse Ronnie ainda olhando feio para as costas de Hermione ótimo retrucou Padma se levantando e indo se juntar a Parvati e ao garoto de Bobaton que conjurou um amigo para se reunir a eles tão depressa que Harry seria capaz de jurar que chamara o amigo com um feitiço convocatório onde está Hermione perguntou uma voz Krum acabara de chegar à mesa segurando duas cervejas amanteigadas não faço ideia disse Ronnie emburrado erguendo os olhos perdeu ela foi? Krum ficou mais uma vez carrancudo Pom se fosse a vir diga que apanhei as bebidas disse ele se afastando curvado fez amizade com Vitor Krum Harry Percy apareceu animado esfregando as mãos e com um ar extremamente pomposo excelente essa é a ideia sabe da cooperação internacional em magia para a contrariedade de Harry Percy imediatamente ocupou a cadeira que Padma deixara livre a mesa principal agora estava vazia o professor Dumbledore dançava com a professora Sprout Ludo Bagman com a professora McGonagall Maxim com Hagrid abriam uma estrada pela pista de dança ao valsar entre os estudantes e Karkaroff não estava à vista quando a música seguinte terminou todos aplaudiram mais uma vez e Harry viu Ludo Bagman beijar a mão da professora McGonagall e refazer seu caminho entre os dançarinos momento em que Fred e Jorge o assediaram o que é que eles acham que estão fazendo importunando um funcionário do primeiro escalão do ministério sibilou Percy observando gêmeos desconfiado que falta de respeito mas Ludo Bagman se desvencilhou dos garotos muito rapidamente e ao ver Harry acenou e se aproximou da mesa espero que meus irmãos não o tenham incomodado senhor Bagman disse Percy na mesma hora o que ah não de modo algum de modo algum não eles estavam me dizendo mais alguma coisa sobre aquelas varinhas falsas que inventaram queriam saber se eu podia sugerir como comerciá-las prometi colocá-los em contato com alguns conhecidos nas oncos Percy não pareceu nada feliz com a resposta e Harry podia apostar que o irmão iria correndo contar a senhora Weasley no minuto em que chegasse em casa e no visto os planos dos gêmeos haviam se tornado mais ambiciosos ultimamente se estavam pensando em vender seus produtos no varejo Bagman abriu a boca para perguntar alguma coisa a Harry mas Percy o distraiu como é que o senhor acha que o torneio está correndo senhor Bagman o nosso departamento está bastante satisfeito o probleminha com o cálice de fogo ele lançou um olhar a Harry foi lamentável naturalmente mas as coisas parecem ter corrido muito bem até agora o senhor não acha ah sim respondeu Bagman animado tem sido um grande divertimento como anda o velho Bartô que pena que ele não pôde vir oh tenho certeza de que o senhor Crouch não vai tardar a melhorar e voltar ao trabalho disse Percy cheio de importância mas nesse meio tempo estou preparado para cobrir a lacuna claro que não é somente comparecer a bailes ele deu uma breve risada não tenho precisado cuidar de problemas de todo tipo que surgem na ausência dele o senhor ouviu falar que Ali Bashir foi apanhado contrabandeando um carregamento de tapetes voadores para dentro do país e que temos tentado persuadir a Transilvânia a assinar uma sanção internacional aos duelos tenho uma reunião com o chefe da cooperação em magia Transilvano no próximo ano vamos dar uma volta murmurou Ronnie para Harry sair de perto do Percy fingindo que queriam se reabastecer de bebidas Harry e Ronnie saíram da mesa contornaram a pista de dança e seguiram para o saguão de entrada as portas estavam abertas de par em par e as fadinhas luminosas no roseiral piscavam e cintilavam quando os garotos desceram os degraus da entrada e se viram cercados de plantas que formavam caminhos serpeantes e de grandes estátuas de pedra Harry ouviu um rumorejo de água caindo que lhe pareceu uma fonte aqui e ali as pessoas estavam sentadas em bancos entalhados os dois garotos tomaram um dos caminhos que passava pelo roseiral mas tinham dado apenas alguns passos quando ouviram uma voz desagradável e conhecida não vejo com o que tem de se preocupar Igor severo você não pode fingir que isto não está acontecendo a voz de Karkaroff era baixa e ansiosa como se cuidasse para ninguém os ouvir tem se tornado cada vez mais nítida nos últimos meses estou começando a me preocupar seriamente não posso negar então fuja disse a voz de Snape secamente fuja eu apresentarei suas desculpas eu no entanto vou permanecer em Hogwarts os dois professores contornaram um canto Snape levava a varinha na mão e ia estourando roseiras com a expressão mal humoradíssima ouviam-se gritinhos em muitos arbustos e vultos escuros saiam correndo para fora deles dez pontos a menos para Lufa-Lufa Fawcett rosnou Snape quando uma garota passou correndo por ele e dez para a cor final também Stabbins quando um garoto passou no encalço dela e que é que vocês dois estão fazendo acrescentou ele avistando Harry e Ronnie mais adiante no caminho Karkaroth percebeu Harry pareceu ligeiramente desconfortável ao vê-los parados ali levou a mão nervosamente a barbicha e começou a enrolá-la com o dedo estamos passeando respondeu Ronnie secamente não é contra a lei é? então continuem passeando rosnou Snape e passou roçando por eles sua longa capa negra se abrindo como uma vela enfunada às suas costas Karkaroth apressou-se em alcançar o colega os dois garotos continuaram a descer pelo caminho o que será que deixou Karkaroth tão preocupado murmurou Ronnie e desde quando ele e Snape estão se chamando pelo nome de batismo indagou Harry lentamente os garotos tinham chegado a uma enorme rena de pedra agora por cima da qual avistaram o jorro cintilante de um alto chafariz avistaram também sentadas em um banco de pedra as silhuetas escuras de duas pessoas que contemplavam a água ao luar então Harry ouviu a voz de Hagrid o momento em que vi você eu soube e a ele dizendo numa voz estranhamente rouca Harry e Ronnie se imobilizaram por alguma razão aquilo não parecia o tipo de cena que eles deviam interromper Harry virou-se para olhar o caminho e viu Fleur de la Cour e Rogério Davis parados meio escondidos por uma roseira próxima bateu no ombro de Ronnie e acenou a cabeça para o lado dos dois querendo indicar que ele e Ronnie poderiam facilmente sair por ali sem serem notados Fleur e Davis pareceram a Harry muito ocupados mas Ronnie os olhos se arregalando de terror ao ver Fleur sacudiu a cabeça com vigor e puxou Harry para mais junto das sombras atrás da rena o que é que você soube Hagrid perguntou Madame Maxim com um audível ronronar na voz baixa Harry decididamente não queria escutar aquilo sabia que Hagrid iria odiar ser entre ouvido numa situação daquelas ele teria sentido o mesmo se fosse possível o garoto teria enfiado os dedos nos ouvidos e cantar ao lado alto mas isso não era realmente uma opção em lugar disso tentou se interessar por um besouro que rastejava pelo dorso da rena mas o besouro simplesmente não era interessante o bastante para bloquear as palavras seguintes de Hagrid eu simplesmente soube soube que você era como eu puxou ao seu pai ou a sua mãe eu eu não sei o que você quer dizer com isso Hagrid eu puxei a minha mãe disse Hagrid em voz baixa ela foi uma das últimas na Grã-Bretanha claro eu não consigo me lembrar muito bem dela ela foi embora entende quando eu tinha uns três anos não era um tipo muito maternal bem não é da natureza delas não é mesmo não sei o que aconteceu com ela pode até ter morrido pelo que sei madame madame maxime não respondeu e harry contra sua vontade tirou os olhos do besouro e espiou por cima dos chifres da rena escutando ele nunca ouvir a Hagrid falar da infância antes meu pai ficou com o coração partido quando ela foi embora um cara miudinho o meu pai era quando cheguei aos seis anos podia levantar e colocar ele em cima da cômoda quando me contrariava costumava fazer ele rir a voz grave de Hagrid quebrou madame maxime o escutava imóvel aparentemente contemplando o chafariz de prata papai me criou mas ele morreu é claro logo depois que entrei para a escola meio que tive de abrir o meu caminho sozinho depois disso mas veja Dumbledore foi uma grande ajuda muito bom para mim ele foi Hagrid puxou um grande lenço de seda encardido e açoou o nariz com força então em todo caso chega de falar de mim e você de que lado você herdou mas madame maxime repentinamente se pusera de pé está frio disse ela mas fosse qual fosse a temperatura que fazia não chegava nem de longe a frieza na voz dela acho que vou entrar agora disse Hagrid sem entender não não vá nunca encontrei alguém igual a mim antes alguém exatamente como perguntou madame maxime num tom de voz cortante Harry poderia ter dito a Hagrid que era melhor não responder ficou parado ali nas sombras cerrando os dentes desejando por tudo no mundo que o amigo não respondesse mas não adiantou nada alguém alguém meio gigante é claro disse Hagrid como é que você se atreve gritou madame maxime Sua voz explodiu na noite tranquila como uma bozina de nevoeiro Às costas deles, Harry ouviu Fleur e Roger despencarem da roseira em que estavam Nunca fui mais insultada na vida Meio gigante, moi Eu tenho os ossos graúdos Ela saiu intempestivamente Grandes enxames de fadinhas multicoloridas se ergueram no ar quando ela passou Empurrando arbustos para os lados Hagrid continuou sentado no banco, acompanhando-a com o olhar parado Estava escuro demais para distinguir a expressão do seu rosto Depois, passado um minuto, ele se levantou e se afastou Mas não voltou ao castelo Saiu pelos jardins escuros em direção à sua cabana Anda Disse Harry muito baixinho a Ronnie Vamos embora Mas Ronnie não se mexeu O que é que está havendo? Perguntou Ronnie olhando para o amigo Ronnie se virou para Harry, a expressão realmente muito séria Você sabia? Sussurrou Que Hagrid era meio gigante? Não Disse Harry, sacudindo os ombros E daí? Harry percebeu imediatamente pelo olhar de Ronnie Que, mais uma vez, estava revelando sua ignorância sobre o universo da magia Criado pelos Dursley, havia muita coisa que os bruxos aceitavam naturalmente E que eram verdadeiras revelações para Harry Mas essas surpresas tinham se tornado menos frequentes à medida que ele progredia na escola Agora, porém, ele percebia que a maioria dos bruxos não teria dito E daí? Ao descobrir que um amigo tivera uma giganta por mãe Eu te explico lá dentro Disse Ronnie baixinho Vamos Fleur e Rogério Davis tinham desaparecido Provavelmente em uma moita de arbustos com mais privacidade Harry e Ronnie voltaram ao salão principal Parvati e Padma agora estavam sentadas a uma mesa distante Com um grande grupo de garotos da Bobaton E Hermione estava mais uma vez dançando com Krum Harry e Ronnie se sentaram a uma mesa bem longe da pista de dança Então, perguntou Harry a Ronnie Qual é o problema de ser gigante? Bom, eles... Eles não são muito legais Terminou Ronnie sem graça E quem se importa? Exclamou Harry Não há nada errado com Hagrid Eu sei que não há Mas... Caracas, não admira que ele fique na moita Disse Ronnie balançando a cabeça Eu sempre achei que ele talvez tivesse ficado no caminho de um feitiço de engurgitamento ruim quando era criança Ou outra coisa do gênero E que não gostasse de mencionar isso Mas qual é o problema da mãe dele ter sido uma giganta? Perguntou Harry Bem, ninguém que o conhece vai se importar porque sabe que ele não é perigoso Disse Ronnie lentamente Mas... Harry Eles são apenas gigantes cruéis É como Hagrid disse É da natureza deles São como os trasgos Gostam de matar Todo mundo sabe disso Mas hoje não tem mais gigantes na Grã-Bretanha O que foi que aconteceu com eles? Bem, eles estavam acabando mesmo Então um monte deles foi morto pelos aurores Mas dizem que há gigantes no exterior A maioria escondida em montanhas Não sei quem é que a Maxime pensa que está enganando Disse Harry Observando a bruxa sentada sozinha à mesa dos juízes com um ar muito sério Se Hagrid é meio gigante Decididamente, ela também é Ossos graúdos A única coisa que tem ossos maiores do que ela é um dinossauro Harry e Ronnie passaram o resto do baile Discutindo gigantes a um canto Nenhum dos dois com a menor inclinação para dançar Harry tentou não olhar para Shaw e Cedrico Sentiu uma enorme vontade de chutar alguma coisa Quando as esquisitonas terminaram de tocar à meia-noite Receberam mais uma rodada de aplausos estrepitosos E começaram a sair em direção ao saguão de entrada Muitas pessoas expressaram o desejo de que o baile pudesse continuar por mais tempo Mas Harry estava absolutamente satisfeito de ir se deitar E, se alguém quisesse saber, à noite não fora lá essas coisas Já no saguão de entrada Harry e Ronnie viram Hermione se despedindo de Krum Antes do garoto se retirar para o navio de Dormstrang Ela lançou a Ronnie um olhar gelado E passou por ele A caminho da escadaria de mármore Sem falar Os dois amigos a seguiram Mas, no meio da escada, Harry ouviu alguém que o chamava Ei, Harry Era Cedrico Diggory Harry viu que Shaw ficara à espera dele no saguão O que foi? Respondeu Harry com frieza Quando o garoto correu a escada acima ao seu encontro Cedrico fez cara de quem não queria dizer o que viera dizer na frente de Ronnie Que encolheu os ombros parecendo aborrecido E continuou a subir as escadas Escuta Cedrico baixou a voz quando Ronnie desapareceu Eu lhe devo um favor por ter-me falado dos dragões Sabe o ovo de ouro? O seu Solta um grito agourento quando você o abre? Solta Então Toma um banho Ok? O que? Toma um banho E Leva o ovo junto E Rumina um pouco a coisa debaixo da água quente Vai ajudar você a pensar Acredita em mim Harry ficou olhando para ele Vou lhe dizer uma coisa Disse Cedrico Usa o banheiro dos monitores Quarta porta à esquerda daquela estátua de Boris O pasmo No quinto andar A senha é Frescor de Pinho Tenho que ir Quero dizer boa noite Ele tornou a sorrir para Harry E desceu depressa as escadas Para se juntar a show Harry voltou para a torre da Grifinória sozinho Receberam um conselho estranhíssimo Por que um banho o ajudaria a descobrir o significado do ovo que gritava? Será que Cedrico estava gozando a cara dele? Será que estava tentando fazer Harry parecer bobo Para que ao comparar os dois Show gostasse ainda mais dele Cedrico A mulher gorda e sua amiga Vi Estavam tirando um cochilo no quadro Que cobria a entrada da casa Harry teve que berrar Luzes encantadas Para que elas acordassem E ao fazer isso As duas ficaram muitíssimo irritadas Quando entrou na sala comunal Encontrou Rony e Hermione Tendo uma briga daquelas Mantendo uma distância de três metros Os dois vociferavam um com o outro As caras vermelhas como pimentões Ora, se você não gosta Então sabe qual é a solução Não sabe? Berrava Hermione Agora seus cabelos iam se soltando do elegante coque E seu rosto se contraía de raiva Ah é? Berrava Rony em resposta Qual é? Da próxima vez que houver um baile Me convide antes que outro garoto faça isso E não como último recurso A boca de Rony ficou mexendo Sem emitir som algum Como a de um peixe de aquário Fora da água Enquanto Hermione virava as costas E subia batendo os pés A escada do dormitório das garotas Para se deitar Rony se virou para Harry Bom Balbuciou completamente abismado Bom Isso só prova que ela não entendeu nada Harry não respondeu Estava gostando demais De ter feito as pazes com um amigo Para dizer o que estava pensando naquele momento Mas em todo caso Ele achava que Hermione Entendera melhor do que Rony Capítulo 24 O furo jornalístico de Rita Skeeter Todos acordaram tarde no dia seguinte ao Natal Que é feriado na Grã-Bretanha A sala comunal da Grifinória Estava muito mais sossegada do que ultimamente Muitos bocejos pontuavam as conversas ociosas Os cabelos de Hermione tinham voltado a ficar crespos e cheios Ela confessou a Harry Que usara quantidades generosas De poção capilar alisante Para ir ao baile Mas é muita mão de obra fazer isso todo dia Disse ela sem emoção Coçando atrás das orelhas do ronronante bichento Rony e Hermione aparentemente tinham chegado A um acordo subentendido De não mencionarem a discussão que tinham tido Estavam até sendo simpáticos um com o outro Embora estranhamente formais Rony e Harry não perderam tempo Para contar à garota a conversa Entre Madame Maxime e Hagrid Que tinham ouvido Mas Hermione não pareceu achar a novidade De que Hagrid era meio gigante Tão chocante quanto Rony Bom, eu achei que devia ser meio gigante Disse ela encolhendo os ombros Eu sabia que ele não poderia ser todo gigante Porque os gigantes têm uns seis metros de altura Mas francamente, por que toda essa histeria Por causa dos gigantes? Nem todos devem ser horríveis É o mesmo tipo de preconceito Que as pessoas têm com relação aos lobisomens É muita cegueira, não é não? Rony fez cara de quem gostaria de dar uma resposta Desdenhosa Mas talvez não quisesse outra briga Porque se contentou em sacudir a cabeça Incrédulo Quando Hermione não estava olhando Agora era hora de pensar nos deveres de casa Que eles tinham posto de lado Na primeira semana de férias Todos pareciam estar se sentindo pouco entusiasmados Agora que o Natal terminara Todos, exceto Harry Isto é, que estava começando Mais uma vez A ficar ligeiramente nervoso O problema era que o dia 24 de fevereiro Parecia bem mais perto Uma vez passado o Natal E ele ainda não se mexera Para decifrar a pista que havia no ovo de ouro Portanto, ele passou a tirar o ovo do malão Todas as vezes que subia ao dormitório Abria-o e escutava com atenção Na esperança de que, daquela vez O grito fizesse mais sentido Harry se esforçou para descobrir O que o som lhe lembrava Além dos 30 serrotes musicais Mas nunca ouvira nada Que se parecesse com aquilo Fechou o ovo Sacudiu-o vigorosamente Reabriu-o para ver se o som mudara Mas nada Tentou fazer perguntas ao ovo Berrando-o para abafar seu lamento Mas nada aconteceu Chegou mesmo a atirar o ovo Do outro lado do quarto Embora não esperasse realmente Que isso resolvesse Harry não esquecera Da dica que Cedrico lhe dera Mas seus sentimentos pouco amigáveis Com relação ao campeão Naquele momento Significavam que ele não estava interessado Em aceitar a ajuda de Cedrico Se pudesse Em todo caso achava que Se o garoto tivesse realmente querido Dar uma mãozinha a ele Teria sido muito mais claro Harry dissera a Cedrico Exatamente o que o esperava Na primeira tarefa Mas a ideia que o outro fazia De uma troca justa Fora lhe dizer Para tomar um banho Bem, ele não precisava Desse tipo de ajuda inútil Pelo menos Não de alguém Que ficava andando Para cima e para baixo Pelos corredores De mãos dadas Com show Assim chegou O primeiro dia Do novo trimestre E Harry Foi para as aulas Sobrecarregado De livros Pergaminhos E penas Como de costume Mas também Com essa preocupação A lhe pesar No estômago Como se o ovo Fosse mais um peso A carregar Para todo lado Com ele A neve continuava alta Nos jardins E as janelas Da estufa Estavam cobertas Por um vapor Tão denso Que não era possível Enxergar através delas Na aula de herbologia Ninguém estava ansioso Para ir à aula De trato Das criaturas mágicas Com um tempo desses Embora Como disse Ronnie Era provável Que os explosivins Deixassem os alunos Bem aquecidos Quer fazendo-os Correr atrás deles Quer expelindo fogo Pelo rabo Com tanta força Que a cabana De Hagrid Pegaria fogo Quando os garotos Chegaram lá Porém Encontraram Uma bruxa Mais velha Com os cabelos Grisários Muito curtos E um queixo Muito saliente Parada diante Da porta Da frente Do professor Vamos Andem A cineta Já tocou Há cinco minutos Vociferou ela Quando os viu Caminhando pela neve Com dificuldade Ao seu encontro Quem é a senhora? Perguntou Ronnie Mirando-a Aonde foi o Hagrid? Meu nome é Professora Grubbilly Plank Disse ela Com eficiência Sou a professora Temporária De trato De trato das criaturas Mágicas Aonde foi o Hagrid? Repetiu Harry Em voz alta Não está Se sentindo Bem Respondeu ela Secamente Uma risada Breve E desagradável Chegou aos ouvidos De Harry Ele se virou Draco Malfoy E o resto Dos alunos Da Sonserina Estavam vindo Se reunir A turma Tinham Um ar Satisfeito E nenhum Pareceu surpreso De ver a professora Grubbilly Plank Por aqui Por favor Disse a professora E saiu Contornando o picadeiro Onde os enormes Cavalos Da Bobaton Tremiam De frio Harry Ronnie E Hermione A seguiram Olhando para trás Por cima do ombro Para a cabana De Hagrid Todas as cortinas Estavam corridas Será que Hagrid Estava ali Sozinho E doente? O que é que O Hagrid tem? Perguntou Harry Apressando o passo Para alcançar A professora Não é da sua conta Disse ela Como se achasse Que o garoto Estava sendo Intrometido Mas é da minha conta Disse Harry Com veemência O que aconteceu Com ele? A professora Grubbilly Plank Continuou Como se não O ouvisse Conduziu-os Além do picadeiro Dos cavalos Da Bobaton Todos agrupados Tentando-se Proteger do frio E em direção A uma árvore Na orla Da floresta Onde encontraram Amarrado Um grande E belo Unicórnio Muitas garotas Soltaram Exclamações De admiração Ao ver O unicórnio Ah, é tão bonito Murmurou Lilá Brown Como será Que ela conseguiu Dizem que são Realmente difíceis De apanhar O unicórnio Era tão branco Que fazia a neve Ao redor Parecer cinzenta Pateava Pateava o chão Pateava o chão Nervoso Com seus cascos Dourados E atirava Para trás A cabeça Com um só chifre Meninos Fiquem afastados Gritou secamente A professora Estendendo um braço E com isso Batendo com força Em Harry Na altura do peito Eles preferem O toque Das mulheres Os unicórnios Meninas A frente E se aproximem Com cuidado Vamos Devagar Ela e as meninas Se adiantaram Devagarinho Até o bicho Deixando os garotos Parados Junto a cerca Do picadeiro Assistindo No instante Em que a professora Ficou fora Do alcance De suas vozes Harry Se virou Para Ronnie O que é que você Acha que aconteceu Com ele Acha que pode Ter sido Um explosivim Ah Ele não foi Atacado Potter Se é que Você está Pensando isso Disse Malfoy Suavemente Não Ele só está Envergonhado Demais Para mostrar Aquela Caratonha O que é que você Quer dizer com isso Perguntou Harry Com rispidez Malfoy Meteu a mão No bolso Interno Das vestes E puxou Uma folha Dobrada De jornal Já Vem você Disse ele Detesto Ser Eu A lhe dar A notícia Potter Malfoy Deu um sorriso Afetado Quando Harry Pegou o jornal Desdobrou-o E leu-o Com Ronnie Simas Dino E Névio Que espiava Por cima Do ombro Deste Era um artigo Encimado Pela foto De Hagrid Com uma cara Extremamente Sonsa O maior erro De Dumbledore Alvo Dumbledore O excêntrico Diretor Da escola De magia E bruxaria De Hogwarts Nunca teve medo De fazer Nomeações Controvertidas Para O corpo docente Escreve Rita Skeeter Nossa Correspondente Especial Em setembro Deste ano Ele contratou Alastor Olho Tonto Muri O notório Ex-auror Que vê Feitiços Por toda Parte Para Ensinar Defesa Contra as Artes Das Trevas Uma decisão Que fez Muita gente Erguer as Sobrancelhas No ministério Da magia Dado O conhecido Hábito Que Moody Tem De atacar Qualquer Um Que faça Um movimento Repentino Em sua Presença Olho Tonto Porém Parece Responsável E bondoso Em contraste Com o indivíduo Meio humano Que Dumbledore Emprega Para ensinar Trato Das criaturas Mágicas Rubio Rubio Hagrid Que admite Ter sido Expulso De Hogwarts No terceiro ano E desde então Exerce na escola A função De guarda-caça Um emprego Que Dumbledore Lhe arranjou No ano passado No entanto Usou sua Misteriosa Influência Sobre o diretor Da escola Para obter O cargo Suplementar De professor De trato Das criaturas Mágicas Preterindo Muitos candidatos Com melhores Qualificações Um homem Assustadoramente Grande E de ar Feroz Hagrid Tem usado Sua recém Adquirida Autoridade Para Aterrorizar Os alunos Ao tratar De uma coleção De seres Horripilantes Enquanto Dumbledore Faz vista Grossa Hagrid Já feriu Vários alunos Durante Uma série De aulas Que muitos Admitem Dar Muito Medo Eu já fui Atacado Por um Hipogrifo E meu amigo Vicente Crab Levou Uma dentada Feia De um verme Declarou Draco Malfoy Um aluno Do quarto ano Todos Odiamos Hagrid Mas Temos receio Demais Para dizer Qualquer Coisa Mas Hagrid Não tem A menor Intenção De desistir De sua Campanha De intimidação Em conversa Com a repórter Do profeta Diário No mês Passado Ele Admitiu Que cria Uns bichos A que chama De Explosivins Uma cruza Extremamente Perigosa De Manticore Com Caranguejo De fogo A criação De novas Raças É naturalmente Uma atividade Em geral Acompanhada De perto Pelo Departamento Para Regulamentação E controle Das criaturas Mágicas Hagrid Ao que parece Considera-se Acima Dessas Restrições Pouco Importantes Eu só Estava Me divertindo Um pouco Disse ele Antes De mudar Rapidamente De assunto E como Se isso Não bastasse O profeta Diário Agora Encontrou Provas De que Hagrid Não é Como Sempre Fingiu Ser Um Bruxo Puro Sangue De fato Não é Sequer Um Ser Humano Puro Sua Mãe Podemos Revelar Com Exclusividade Não é Outra Senão A Giganta Fridwulfa Cujo Paradeiro É Atualmente Desconhecido Sedentos De sangue E brutais Os gigantes Chegaram A extinção Com as guerras Que promoveram Entre si No século Passado Os poucos Sobreviventes Se alistaram Nas fileiras Daquele Que não deve Ser nomeado E foram Responsáveis Por alguns Dos piores Massacres De trouxas Durante O seu Reino De terror Embora Muitos gigantes Que serviram Aquele Que não Deve ser Nomeado Tenham Sido Mortos Por aurores Que combatiam O partido Das trevas Fridwulfa Não foi Um deles É possível Que tenha Fugido Para uma Das comunidades De gigantes Que ainda Existem Em montanhas No exterior Mas Se as Extravagâncias De Hagrid Durante as Aulas De trato Das criaturas Mágicas Puderem Servir De medida O filho De Fridwulfa Parece ter Herdado Sua natureza Brutal Mas Bizarramente Dizem Que Hagrid Criou Uma grande Amizade Pelo garoto Que provocou A queda De Você Sabe Quem E com Isso Obrigou A própria Mãe Bem como Os demais Seguidores Do bruxo Das trevas A procurar Um refúgio Talvez Harry Potter Não tenha Conhecimento Da desagradável Verdade Sobre Seu grande Amigo Mas Não resta Dúvida De que Alvo Dumbledore Tem Obrigação De providenciar Para que Harry Potter Bem como Seus Colegas Sejam Informados Dos perigos De se Associarem Com Meios Gigantes Harry Terminou A leitura E ergueu Os olhos Para Ronnie Cujo Queixo Estava Caído Como Foi Que ela Descobriu Isso Sussurrou Ele Mas Não era Isso Que estava Incomodando Harry O que Foi Que você Quis Dizer Com Todos Detestamos Hagrid Perguntou Harry Irritado A Malfoy Que bobagem É essa De que Esse cara Aí E Indicou Crab Levou Uma Mordida Feia De um Verme Eles Nem Têm Dentes Crab Dava Risadinhas Aparentemente Muito Satisfeito Consigo Mesmo Bom Acho Que isso Deve Encerrar A carreira Desse Caipirão Disse Malfoy Os olhos Brilhando Meio Gigante E eu Pensando Que ele Engolira Um Frasco De Esquelesse Quando era Criança Nenhum Pai Nem Mãe Vai gostar Nem um Pouco Dessa Notícia Vão Ficar Preocupados Que O Gigante Devore Os Filhinhos Deles Seu Vocês Estão Prestando Atenção Aqui na Frente A voz Da Professora Grubli Plank Chegou Até Eles As Garotas Agora Estavam Agrupadas Em Torno Do Unicórnio Acariciando Harry Sentia Tanta Fúria Que O Artigo Do Profeta Diário Tremia Em Sua Mão Quando Ele Se Virou Maquinalmente Para O Unicórnio Cujas Muitas Propriedades Mágicas A professora Começava A enumerar Em voz Alta Para que Os Garotos Pudessem Ouvir Também Espero Espero Que Ela Continue Essa Mulher Disse Parvati Patil Quando Terminaram E Todos Seguiram Para o Castelo Para Almoçar A aula Ficou Mais Parecida Com O Que Eu Imaginei Que Seria O Trato Das Criaturas Mágicas Criaturas Normais Como Unicórnios Não Monstros E Hagrid Perguntou Harry Zangado Quando Subiam As Escadas O Que Que Tem Ele Perguntou Parvati Com A voz Inflexível Ele Pode Continuar Como Guarda Caça Não Pode Parvati Andava Tratando Harry Com Frieza Desde O Baile Ele Supôs Que Devia Ter Dado Mais Atenção A Garota Mas Ela Parecia Ter Se Divertido Mesmo Assim Com Certeza Estava Contando A Todo Mundo Que Quisesse Ouvir Que Combinara Encontrar-se Com O Garoto De Bobaton Em Hogsmeade No Próximo Fim De Semana Foi Uma Aula Realmente Boa Disse Hermione Quando Eles Entraram No Salão Principal Eu Não Sabia Metade Das Coisas Que A Professora Grubli Plank Falou Sobre Osune Olhe Isso Aqui Rostou Harry Sacudindo O Artigo Do Profeta Diário No Nariz De Hermione O Queixo De Hermione Foi Caindo À Medida Que Lia Sua Reação Foi Exatamente A Mesma Que A De Ronnie Como Foi Que Aquela Skeeter Horrorosa Descobriu Isso Você Acha Que Hagrid Contou A Ela Não Respondeu Harry Se Adiantando Para A Mesa Da Grifinória E Se Atirando Numa Cadeira Furioso Hagrid Nunca Disse Isso Nem A Gente Não É Acho Que Ela Ficou Tão Aborrecida Porque Ele Não Quis Contar Os Meus Podres Que Saiu Fussando Para Se Vingar Talvez Ela Tenha Escutado A Conversa Dele Com Madame Maxime No Baile Arriscou Hermione Baixinho Nós A Teríamos Visto Nos Jardins Disse Ronnie Em Todo Caso Ela Não Tem Permissão Para Tornar A Entrar Na Escola Hagrid Disse Que Dumbledore A Proibiu Talvez Ela Use Uma Capa Da Invisibilidade Disse Harry Servindo Uma Concha De Cassarola De Frango Em Seu Prato E Derramando A Por Todo O Lado Tal Era A Sua Raiva É O Tipo De Coisa Que Ela Faria Não É Se Esconder Atrás De Moitas Para Escutar As Conversas Dos Outros Como Você E Ronnie Fizeram Perguntou Hermione Não Estávamos Querendo Ouvir Disse Ronnie Indignado Não Tivemos Opção O Panaca Começou a Falar da Temos Que Ir Visitar Hagrid Disse Harry Hoje A Noitinha Depois Da A Aula De Adivinhação Dizer Que O Queremos De Volta Você Quer Ele De Volta Não Quer O Garoto Disparou A Pergunta A Hermione Bem Eu Não Vou Fingir Que A Mudança Não Foi Legal Ter Uma A A Decente De Trato Das Criaturas Mágicas Para Variar Mas Eu Quero Que Hagrid Volte É Claro Que Quero Acrescentou Hermione Depressa Fraquejando Diante Do Olhar Furioso De Harry Então Naquela Noite Depois Do Jantar Os Três Saíram Do Castelo Mais Uma Vez E Atravessaram Jardins Congelados Até A Cabana De Hagrid Bateram E Os Latidos Retumbantes De Canino Responderam Hagrid Somos Nós Gritou Harry Socando A Porta Abra Não Houve Resposta Os Garotos Ouviram Canino Arranhar A Porta Mas Ela Não Se Abriu Bateram Mais Uns Dez Minutos Rony 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 Bateu Em Uma Das Janelas Mas Não Houve Resposta Para Que Ele Está Evitando A Gente Perguntou Hermione Quando Finalmente Desistiram E Já Iam Voltando Para A Escola Com Certeza Ele Não Acha Que Nos Importamos Que Ele Seja Meio Gigante Mas Pelo Jeito Hagrid Se Importava Os Garotos Não Viram Nem Sinal Dele A Semana Inteira Não Apareceu A Mesa Dos Professores Na Hora Das Refeições Nem Foi Visto Pela Propriedade Cuidando De Suas Tarefas De Guarda Caça E A Professora Grubly Plank Continuou A Dar As Aulas De Trato Das Criaturas Mágicas Malfoy Se Gabava A Cada Oportunidade Possível Com Saudades Do Seu Amiguinho Mestiço Ele Não Parava De Murmurar Para Harry Sempre Que Havia Um Professor Por Perto De Modo A Ficar A Salvo De Uma Reação Com Saudades Do Seu Homem Elefante Houve Uma Visita A Hogsmeade Na Metade De Janeiro Hermione Ficou Muito Surpresa Que Harry Pretendesse Ir Pensei Que Você Ia Aproveitar A Tranquilidade Do Salão Comunal Olha Que Você Realmente Precisa Trabalhar Naquele Ovo Eu Eu Acho Que Agora Já Tenho Uma Boa Ideia Do Que Se Trata Mentiu Harry Já Tenha Exclamou Hermione Parecendo Impressionada Muito Bem As Entranhas De Harry Deram Uma Revirada De Culpa Mas Ele Fingiu Não Ter Sentido Afinal Ainda Lhe Restavam Cinco Semanas Para Descobrir A Pista Do Ovo E Isso Era Uma Eternidade E Se Ele Fosse A Hogsmeade Talvez Desse De Cara Com Hagrid E Tivesse Uma Chance De Convencê-lo A Voltar No Sábado Ele Rony E Hermione Deixaram O Castelo Juntos E Atravessaram Jardins Frios E Úmidos Em Direção Aos Portões Ao Passarem Pelo Navio De Dormstrang Ancorado No Lago Viram Vitor Crum Saindo Para O Convés Trajando Apenas Calções De Banho Ele Era Muito Magro Mas Bem Mais Forte Do Que Parecia Porque Trepou Na Murada Do Navio Esticou Os Braços A Frente E Mergulhou Direto No Lago Ele É Doido Comentou Harry Observando A Cabeça Escura De Crum Reaparecer No Meio Do Lago Deve Estar Congelando Estamos No Meio De Janeiro É Muito Mais Frio No Lugar De Onde Ele Vem Disse Hermione Imagino Que Ele Sinta Até Um Calorzinho Aqui É Mas Ainda Tem A Lula Gigante Lembrou Ronnie Sua Voz Não Revelava Ansiedade Se Revelava Alguma Coisa Era Esperança Hermione Reparou No Tom De Voz Dele E Franziu A Testa Ele É Realmente Legal Sabe Não É Nada Do Que Se Poderia Pensar De Alguém Que Vem De Durmstrang Ele Ele Disse Que Gosta Muito Mais Daqui Ronnie Não Fez Comentários Não Mencionara Vitor Crum Desde O Baile Mas Harry Encontrara A Miniatura De Um Braço Embaixo Da Cama Do Amigo No Dia Seguinte Ao Natal Que Dava A Impressão De Ter Sido Arrancado Do Modelinho Com As Vestes De Quadribol Da Bulgária Harry Ficou De Olhos Muito Atentos A Procura De Um Sinal De Hagrid Por Todo O Caminho Até A Enlameada Rua Principal E Sugeriu Uma Visita Ao Três Vassouras Depois De Se Certificar De Que Hagrid Não Estava Nas Outras Lojas O Bar Estava Apinhado Como Sempre Mas Uma Olhada Rápida Pelas Mesas Informou a Harry Que Hagrid Não Se Encontrava Ali Desanimado Dirigiu-se Ao Balcão Com Rony E Hermione Pediu A Madame Rosmerta Três Cervejas Amanteigadas E Pensou Deprimido Que Afinal Teria Feito Melhor Se Tivesse Ficado Na Escola Escutando O Lamento Do Ovo Será Que Ele Nunca Vai Ao Escritório Cochichou Hermione De Repente Olha Lá Ela Apontou Para O Espelho Atrás Do Bar E Harry Viu Refletido Ali Ludo Bagman Sentado Em Um Canto Mais Escuro Com Um Grupo De Duendes O Bruxo Falava Muito Rápido E Em Voz Baixa Com Os Duendes Que Tinham Os Braços Cruzados E Uma Expressão Assustadora No Rosto Era Realmente Estranho Pensou Harry Que Bagman Estivesse Ali No Três Vassouras Num Fim De Semana Quando Não Havia Nenhum Evento Do Torneio E Portanto Nenhuma Atividade Do Seu Júri Ele Observou O Bruxo Pelo Espelho Bagman Parecia Tenso Tão Tenso Quanto Naquela Noite Na Floresta Antes Da Marca Negra Aparecer Mas Nesse Momento Bagman Olhou Para O Bar Viu Harry E Se Levantou Um Momento Um Momento Harry O Ouviu Dizer Bruscamente Para Os Duendes E Atravessar O Bar Em Direção A Ele O Sorriso Juvenil De Sempre No Rosto Harry Exclamou Ele Como Vai Estava Na Esperança De Encontrá-lo Está Tudo Correndo Bem Ótimo Obrigado Será Que Eu Podia Dar Uma Palavrinha Rápida Com Você Em Particular Disse Ele Pressuroso Vocês Poderiam Nos Dar Licença Um Momento Por Favor Ok Concordou Ronnie E Ele E Hermione Saíram A Procura De Uma Mesa Bagman Levou Harry Para O Canto Mais Afastado Do Bar De Madame Ros Merta Bom Achei Que Gostaria De Cumprimentá-lo Outra Vez Por Seu Esplêndido Desempenho Contra O Rabo Córneo Harry Disse Bagman Foi Realmente Soberbo Obrigado Disse O Garoto Mas Sabia Que Não Devia Ser Só Isso Que Bagman Queria Dizer Porque Poderia Ter Dado Os Parabéns Diante De Ronnie E Hermione Mas O Bruxo Parecia Não Ter Pressa Alguma De Dizer O Que Era Harry O Vi O Olhar Para O Espelho Do Bar Na Direção Dos Duendes Que Os Observavam Em Silêncio Com Aqueles Olhos Escuros E Puxados Absoluto Pesadelo Disse Bagman A Harry Entre Dentes Reparando Que Harry Também Observava Os Duendes O Inglês Deles Não É Muito Bom Parece Até Que Estou De Volta A Copa Mundial De Quadribol Com Todos Aqueles Búlgaros Mas Pelo Menos Eles Usavam Gestos Que Todo Ser Humano Era Capaz De Reconhecer Essa Turma Fica Algaraviando Em Grugulês E Só Conheço Uma Palavra De Grugulês Bladvak Significa Picareta Não Gosto De Usá-la Para Eles Não Pensarem Que Estou Ameaçando Os E Soltou Uma Gargalhada Breve Mas Retumbante O Que É Eles Querem Perguntou Harry Notando Que Os Duendes Continuavam A Observar Bagman Com Muita Atenção Bem Disse Bagman Parecendo Subitamente Nervoso Eles Estão Procurando Bartó Crouch Por 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 Estão Procurando Por Ele Aqui Perguntou Harry Ele Não Está No Ministério Em Londres Para Falar A Verdade Não Faço A Menor Ideia De Onde Esteja Vamos Diz 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 Tenha Parado De Comparecer Ao Trabalho Já Está Ausente Há Umas Duas Semanas O Jovem Percy Assistente Dele Diz Que Ele Está Doente Aparentemente Tem Enviado Instruções Via Coruja Mas Se Importa De Não Comentar Isso Com Ninguém Harry Porque A Rita Skitter Continua Bisbilhotando Por Todo Lado Que Pode E Eu Seria Capaz De Apostar Que Ela Poderia Transformar A Doença De Bartó Em Algo Sinistro Provavelmente Dizer Que Ele Está Desaparecido Como Bertha Jorkins O Senhor Teve Notícias Da Bertha Jorkins Perguntou Harry Não Respondeu Bagman Parecendo Outra vez Tenso Tenho Gente Procurando É Claro Já Não Era Sem Tempo Pensou Harry E É Tudo Muito Estranho Sem A Menor Dúvida Chegou Na Albânia Porque Se Encontrou Lá Com Uma Prima Em Segundo Grau Depois Deixou A Casa Da Prima Dizendo Que Ia Ao Sul Visitar Uma Tia E Parece Ter Desaparecido No Caminho Sem Deixar Vestígios O Diabo É Quem Sabe Onde Ela Pode Ter Se Metido Não Parece Ser Do Tipo Que Foge Para Casar Por Exemplo Contudo Mas Por que Estamos Falando De Duendes E De Bertha Jorkins O Que Eu Realmente Queria Perguntar A Você É E Aqui Ele Baixou A Voz Como É Que Você Vai Indo Com O Ovo De Ouro Nada Mal Disse Harry Ocultando A Verdade Bagman Pareceu Perceber Que O Garoto Não Estava Sendo Honesto Escute Harry Disse Ele Ainda Em Voz Muito Baixa Eu Me Sinto Muito Mal A Respeito Dessa Coisa Toda Você Foi Empurrado Para O Torneio Você Não Se Voluntariou E Se Aqui Sua Voz Ficou Tão Baixa Que Harry Precisou Chegar Mais Perto Para Escutar Se Tiver Alguma Coisa Que Eu Possa Fazer Um Empurrãozinho Na Direção Certa Acabei Me Afeiçoando A Você O Jeito Com Que Você Passou Pelo Dragão Bem Então Se Tiver Alguma Coisa Que Eu Possa Fazer É Só Dizer Harry Olhou Para O Rosto Rosado E Redondo E Para Os Grandes Olhos Azul Celeste De Bagman Devemos Decifrar As Pistas Sozinhos Não É Disse Ele Tomando Cuidado Para Manter A Voz Displicente E Não Parecer Que Estava Acusando O Chefe Do Departamento De Jogos Esportes Mágicos De Infringir O Regulamento Bem É Verdade Disse Bagman Impaciente Mas Vamos Harry Todos queremos A vitória De Hogwarts Não é mesmo O senhor Ofereceu Ajuda A Cedrico Perguntou Harry A mais leve Das rugas Vincou O rosto Liso De Bagman Não 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 Ofereci Eu Bem Como Disse Eu Me Afeiçoei A você Por isso Pensei Em Oferecer Bem Obrigado Disse Harry Mas Acho Que Estou Quase Chegando Lá Mais Uns Dois Dias E Resolvo O Problema Do Ovo Ele Não Tinha Muita Certeza Da Razão Pela Qual Estava Recusando A A Certo Que O Bruxo Era Quase Um Estranho Para Ele E Aceitar Sua Ajuda Lhe Parecia Muito Mais Desonesto Do Que Pedir Conselhos A Rony Hermione Ou Sirius Bagman Pareceu Quase Afrontado Mas Não Pôde Dizer Muito Mais Porque Fred E Jorge Apareceram Naquele Momento Olá Sr. Bagman Disse Fred Animado Podemos De Oferecer Uma Bebida Não Disse Bagman Com Um Último Olhar Desapontado Para Harry Não Muito Obrigado Garotos Fred E Jorge Pareciam Quase Tão Desapontados Quanto Bagman Que Mirava Harry Como Se O Garoto O Tivesse Deixado Na Mão Bem Preciso Correr Disse Ele Foi Bom Ver Vocês Boa Sorte Harry E Saiu Apressado Do Bar Os Duendes Deslizaram Para Fora Das Cadeiras E Saíram Atrás De Bagman Harry Foi Se Reunir A Ronnie E Hermione O Que Ele Queria Perguntou Ronnie No Instante Em que Harry Se Sentou Ele Se Ofereceu Para Me Ajudar Com Ovo De Ouro Ele Não Devia Estar Fazendo Isso Exclamou Hermione Parecendo Muito Chocada Ele É Um Dos Juízes E Em Todo Caso Você Já Decifrou Sozinho Não Foi Quase Bom Eu Acho Que Dumbledore Não Gostaria De Saber Que Bagman Andou Tentando Convencer Você A Ser Desonesto Disse Hermione Ainda Com Uma Expressão De Profunda Reprovação Espero Que Ele Esteja Tentando Ajudar Cedrico Também Não Não Está Eu Perguntei A Ele Informou Harry Quem É Que Se Importa Se Cedrico Está Recebendo Ajuda Disse Ronnie Harry Intimamente Concordou Aqueles Duendes Não Pareciam Muito Simpáticos Comentou Hermione Bebericando A cerveja Amanteigada O Que É Eles Estavam Fazendo Aqui Procurando Crouch Segundo Informou Bagman Ele Continua Doente Não Tem Ido Trabalhar Quem Sabe Percy Está Envenenando Ele Sugeriu Ronnie Provavelmente Acha Que Se Crouch Apagar Ele Vai Ser Nomeado Chefe Do Departamento De Cooperação Internacional Em Magia Hermione Lançou A Ronnie Um Olhar Do Tipo Não Brinque Com Essas Coisas E Comentou Engraçado Duendes Procurando O Sr. Crouch Eles Normalmente Se Dirigem Ao Departamento Para Regulamentação E Controle Das Criaturas Mágicas Mas Crouch Sabe Falar Um Monte De Línguas Diferentes Lembrou Harry Talvez Eles Precisem De Um Intérprete Agora Está Se Preocupando Com Os Coitadinhos Dos Duendes É Perguntou Ronnie A Hermione Está Pensando Em Lançar Um SPDF Ou Outra Coisa Do Gênero Uma Sociedade Protetora Dos Duendes Feios Ha 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 Exclamou Hermione Sarcasticamente Duendes Não Precisam De Proteção Você Não Tem Prestado Atenção Ao Que O Professor Beans Vem Nos Contando Sobre As Revoltas Dos Duendes Não Não Disseram Harry E Ronnie Juntos Pois É Eles Têm Plena Capacidade De Enfrentar Os Bruxos Disse Hermione Tomando Mais Um Golinho De Cerveja Amanteigada Eles Eles São Muito Inteligentes Não São Como Os Elfos Domésticos Que Nunca Se Unem Para Se Defender Hum Ah Exclamou Ronnie Com Os Olhos Fixos Na Porta Rita Skeeter Acabara De Entrar Estava Usando Vestes Amarelo Banana Tinha As Unhas Longas Pintadas De Rosa Choque E Vinha Acompanhada Do Seu Fotógrafo Barrigudo Ela Comprou Bebidas E Os Dois Abriam Caminho Entre As Pessoas E As Mesas Até Uma Mesa Próxima Harry Ronnie E Hermione Amarraram A Cara Para Ela Erena Se Aproximar Ela Falava Depressa E Parecia Muito Satisfeita Com Alguma Coisa Não Parecia Muito Interessado Em Falar Com A Gente Você Também Não Acha Bozo E Por que Você Acha Que Não Estava E O Que Ele Estava Fazendo Com Uma Matilha De Duendes Na Cola Mostrando Os Pontos Pitorescos Do Povoado Que Absurdo Ele Sempre Foi Um Mal Você Acha Que Ele Está Escondendo Alguma Coisa Acha Que Devíamos Fussar Um Pouco Ludo Bagman O Desacreditado Ex Chefe Dos Esportes Mágicos É É Boa Abertura Bozo Agora Só Precisamos Encontrar Uma História Para Usá-la Tentando Estragar A Vida De Mais Alguém Perguntou Harry Em voz Alta Algumas Pessoas Viraram A Cabeça Os Óleos De Rita Skeeter Se Arregalaram Por Trás Dos Óculos De Pedrinhas Quando Viu Quem Falara Harry Exclamou Ela Sorridente Que Ótimo Por Que Você Não Vem Se Sentar Conosco Eu Não Chegaria Perto Da Senhora Nem Com Uma Vassoura De Três Metros Disse Harry Furioso Por Que A Senhora Fez Aquilo Com Hagrid Hein Rita Skeeter Ergueu As Sobrancelhas Acentuadas Com Lápis Grosso Os Nossos Leitores Têm O Direito De Saber A Verdade Harry Estou Meramente Fazendo O meu Quem Se Importa Que Ele Seja Meio Gigante Gritou Harry Não Há Nada Errado Com Ele O Bar Inteiro Ficou Em Silêncio Madame Rosmerta Acompanhava De Olhar Fixo Por Trás Do Balcão Aparentemente Esquecida De Que A Garrafa Que Estava Enchendo De Quentão Começara A Transbordar O Sorriso De Rita Skeeter Estremeceu Levemente Mas Ela O Firmou Quase No Mesmo Instante Abriu A Bolsa De Crocodilo Com Estalido Tirou A Pena De Repetição Rápida E Disse Que Tal Que Me Dar Que Você Conhece Harry O Homem Por Trás Dos Músculos A Improvável Amizade Que Tem Por Ele E As Razões Para Tê-la Você O Chamaria De Um Pai Substituto Hermione Se Levantou Abruptamente A Cerveja Amanteigada Apertada Na Mão Como Se Fosse Uma Granada Sua Mulher Horrorosa Disse Ela Entre Dentes A Senhora Não Se Importa Não É Qualquer Coisa Vira Artigo E Qualquer Pessoa Serve Não É Até Ludo Bagman Sente-se Menininha Boba E Não Fale Do Que Não Entende Disse Rita Skeeter Com Frieza Seu Olhar Endurecendo Ao Pousar Em Hermione Sei De Coisas Sobre Ludo Bagman Que Deixariam Você De Cabelos Em Pé Não Que Eles Precisem De Ajuda Acrescentou Mirando Os Cabelos Lanzudos De Hermione Vamos Embora Disse Hermione Anda Harry Ronnie Vamos Os Garotos Saíram Muita Gente Ficou Olhando Para Eles Enquanto Se Retiravam Harry Virou A Cabeça Ao Alcançar A Porta A Pena De Repetição Rápida Estava Em Posição Corria Para Frente E Para Trás No Pedaço De Pergaminho Sobre A Mesa Você Vai Ser A Próxima Que Ela Vai Perseguir Mione Enter Mais Mais Ele 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 Nunca Deveria Ter Deixado Aquela Imitação De Ser Humano O Perturbar Andem Capítulo 25 O Ovo E O Olho Uma vez que Harry não fazia ideia de quanto tempo deveria gastar no banho para decifrar o segredo do ovo de ouro ele resolveu tomá-lo à noite quando poderia demorar o quanto quisesse embora relutasse em aceitar mais favores de Cedrico ele resolveu também usar o banheiro dos monitores chefes muito menos gente tinha permissão de entrar lá por isso era muito menos provável que ele fosse incomodado Harry planejou sua excursão cuidadosamente porque já fora uma vez apanhado por Feuch o zelador no meio da noite fora da cama e dos limites estabelecidos e não tinha vontade de repetir a experiência a capa da invisibilidade seria naturalmente essencial e como precaução extra Harry pensou em levar o mapa do maroto que depois da capa era o recurso mais útil para infringir regulamentos que Harry possuía o mapa mostrava toda a propriedade de Hogwarts inclusive seus muitos atalhos e passagens secretas e o que era mais importante mostrava as pessoas no interior do castelo como minúsculos pontinhos identificados por legendas que se deslocavam pelos corredores de modo que Harry seria alertado se alguém se aproximasse do banheiro na noite de quinta-feira ele subiu discretamente ao dormitório vestiu a capa voltou à sala e exatamente como fizera na noite em que Hagrid lhe mostrara os dragões esperou que o buraco do retrato se abrisse desta vez foi Ronnie quem esperou do lado de fora para dar a senha à mulher gorda pastéis de banana boa sorte murmurou Ronnie entrando pelo buraco comunal na mesma hora em que Harry saía estava incômodo andar coberto pela capa hoje porque Harry levava debaixo de um braço o ovo de ouro e com outro segurava o mapa diante do nariz no entanto os corredores banhados de luar estavam desertos e silenciosos e consultando o mapa a intervalos estratégicos Harry pôde ter certeza de não encontrar ninguém que quisesse evitar quando chegou à estátua de Boris o pasmo um bruxo com cara de desorientado com as luvas nas mãos trocadas ele localizou a porta certa encostou-se nela e murmurou a senha frescor de pinho conforme Cedrico o instruíra a porta se abriu com um rangido Harry entrou trancou-a ao passar e despiu a capa da invisibilidade olhando ao redor sua reação imediata foi que valia a pena ser monitor chefe só para poder usar aquele banheiro tinha uma iluminação suave fornecida por um esplêndido lustre de muitas velas e tudo era feito de mármore branco inclusive o que parecia ser uma piscina retangular e vazia rebaixada no meio do piso tinha umas cem torneiras de ouro em volta da borda cada uma com uma pedra preciosa de cor diferente engastada na parte superior havia também um trampolim longas cortinas de ninho protegiam as janelas havia uma montanha de toalhas brancas e macias a um canto e um único quadro com moldura de ouro na parede era uma sereia loura profundamente adormecida sobre um rochedo cujos longos cabelos esvoaçavam sobre o rosto toda vez que ela ressonava Harry pôs a capa o ovo e o mapa de lado e avançou olhando para os lados seus passos ecoando nas paredes por mais magnífico que o banheiro fosse e por mais desejoso que estivesse de experimentar algumas daquelas torneiras agora que estava ali ele não pôde reprimir de todo a sensação de que Cedrico podia estar gozando a cara dele como é que aquilo poderia ajudá-lo a resolver o mistério do ovo mesmo assim ele deixou uma das toalhas macias a capa o mapa e o ovo a um lado da banheira que mais parecia uma piscina depois se ajoelhou e abriu algumas torneiras percebeu imediatamente que havia diferentes tipos de espuma de banho misturados a água embora não fosse um banho de espuma que Harry já tivesse experimentado uma torneira jorrava bolhas rosas e azuis do tamanho de bolas de futebol outra uma espuma branca gelada tão densa que Harry achou que poderia sustentar seu peso se ele a quisesse experimentar uma terceira despejava nuvens perfumadíssimas na superfície da água Harry divertiu-se durante algum tempo abrindo e fechando torneiras curtindo particularmente o efeito de uma cujo jorro ricocheteava na superfície da água e subia em grandes arcos então quando a piscina funda se encheu de água espuma e bolhas que considerando seu tamanho duravam pouquíssimo tempo Harry fechou todas as torneiras despiu o pijama os chinelos e o roupão e entrou na água era tão funda que seus pés mal tocavam o piso e ele chegou a nadar duas vezes o comprimento da piscina antes de voltar à borda pingando água e examinar atentamente o ovo por mais prazeroso que fosse nadar na água quente e espumosa com nuvens de vapor de cores variadas fumegando a toda volta nenhuma intuição genial lhe ocorreu nenhum súbito clarão de compreensão Harry esticou os braços ergueu o ovo nas mãos molhadas e abriu o som agudo do choro encheu o banheiro ecoou ressoou no mármore mas continuou a lhe parecer tão incompreensível quanto antes se não até mais incompreensível com todos os ecos que produzia ele tornou a fechá-lo com um estalido preocupado que o som pudesse atrair Filch se perguntando se aquilo não teria sido o que Cedrico planejara e então alguém falou dando-lhe um susto tão grande que ele deixou cair o ovo que saiu quicando pelo chão do banheiro eu tentaria colocá-lo dentro da água se fosse você Harry engoliu uma quantidade considerável de bolhas com o choque ficou em pé cuspindo água e viu o fantasma de uma garota de aspecto muito tristonho sentado de pernas cruzadas em cima de uma das torneiras era a murta que geme cujos soluços em geral eram ouvidos na tubulação de um vaso sanitário em um banheiro três andares abaixo murta exclamou Harry indignado eu não estou usando nada a espuma era tão densa que isso não fazia a menor diferença mas ele teve a sensação desagradável de que a murta o estivera espionando de uma das torneiras desde que ele chegara fechei os olhos quando você entrou disse ela pestanejando para ele por trás dos grossos óculos faz séculos que você não vai me ver é bom disse Harry dobrando ligeiramente os joelhos só para ter certeza absoluta de que a murta não pudesse ver nada além da sua cabeça não posso ficar entrando no seu banheiro não é é de garotas você não costumava se importar respondeu a murta infeliz você costumava passar um tempão lá era verdade mas apenas porque ele Ronnie e Hermione tinham descoberto que o banheiro interditado da murta era um lugar conveniente para preparar em segredo a poção polissuco uma poção proibida que transformara Harry e Ronnie em réplicas vivas de Crabbe e Goyle durante uma hora para que eles pudessem entrar escondidos na sala comunal da Sonserina fui repreendido por entrar lá disse Harry o que era uma meia verdade certa vez Percy o apanhara saindo do banheiro da murta depois disso achei melhor não voltar ah entendo disse a murta cutucando uma pinta no queixo de um jeito tristonho bom em todo o caso eu experimentaria pôr o ovo na água foi o que Cedrico Diggory fez você andou espionando ele também indignou-se Harry o que é que você faz entra aqui à noite para ver os monitores tomarem banho às vezes disse a murta com ar sonso mas nunca apareci para falar com ninguém antes que grande honra disse Harry aborrecido fique de olhos fechados ele verificou se murta tampara bem os óculos antes de se içar para fora do banho enrolando bem a toalha no corpo e indo apanhar o ovo depois que ele entrou de novo na água a murta espiou entre os dedos e disse anda então abre ele debaixo da água Harry mergulhou o ovo sob a superfície espumosa e abriu e desta vez não ouviu nenhum grito saia dele um som gorgolejante uma música cujas palavras ele não conseguia distinguir através da água você precisa mergulhar a cabeça também disse a murta que parecia estar adorando a ideia de dar ordens ao garoto anda Harry tomou fôlego e escorregou para dentro da água e agora sentado no fundo da banheira de mármore cheia de espuma ouviu um coro inquietante de vozes que cantavam para ele e que vinham do ovo em suas mãos procure onde nossas vozes parecem estar não podemos cantar na superfície e enquanto nos procura pense bem levamos o que lhe fará muita falta uma hora inteira você deverá buscar para recuperar o que lhe tiramos mas passada a hora adeus esperança de achar tarde demais foi-se ele jamais voltará Harry soltou o corpo e emergiu a superfície espumosa sacudindo os cabelos para longe dos olhos ouviu perguntou a muta ouvi procure onde nossas vozes parecem estar e se eu precisar que me convençam aguenta aí preciso ouvir de novo ele voltou a afundar na água foi preciso ouvir a música do ovo mais três vezes para decorá-la depois Harry caminhou um pouco para dentro da piscina concentrando o pensamento enquanto a murta continuava sentada a observá-lo preciso procurar pessoas que não podem usar a voz na superfície disse o garoto lentamente quem poderia ser você é meio devagar não é não Harry nunca vira a murta tão animada a não ser no dia em que a dose da poção polissuco de Hermione deixar a garota com a cara coberta de pelos e um rabo de gato Harry deixou seu olhar vagar pelo banheiro refletindo se as vozes só podiam ser ouvidas embaixo da água então fazia sentido que pertencessem a criaturas subaquáticas ele passou essa teoria pelo fantasma da murta que se riu dele bem isso foi o que o Diggory pensou ficou deitado aí falando sozinho um tempão e põe tempão nisso quase até a espuma toda desaparecer subaquáticas disse Harry lentamente murta quem mais mora no lago além da lula gigante ah todo tipo de coisa às vezes eu vou até lá às vezes não tenho escolha quando alguém puxa a descarga do meu vaso sem eu estar esperando fazendo força para não pensar na murta que geme descendo veloz por um cano até o lago misturada ao conteúdo de um vaso Harry falou bem alguma coisa lá tem voz humana calma aí os olhos de Harry tinham pousado sobre o quadro da sereia sonolenta na parede murta tem sereias lá ah muito bem disse ela com os grossos óculos cintilando digore levou muito mais tempo para sacar e olha que ela estava acordada a murta acenou com a cabeça em direção à sereia com uma expressão de grande desagrado no rosto tristonho dando risadinhas se exibindo e fazendo cintilar as barbatanas é isso então não é perguntou Harry excitado a segunda tarefa é ir procurar as sereias no lago e e mas ele subitamente percebeu o que estava dizendo e sentiu a excitação se esvair como se alguém tivesse acabado de puxar uma tomada de sua barriga ele não era bom nadador nunca pudera praticar muito duda receberá aulas quando os dois eram menores mas tia petúnia e tio walter sem dúvida na esperança de que Harry um dia se afogasse não tinham se incomodado de lhe ensinar nadar duas vezes essa banheira não era problema mas aquele lago era muito grande e muito fundo e as sereias com certeza viviam lá embaixo murta perguntou Harry lentamente como é que eu vou respirar ao ouvir isso os olhos da murta se encheram de lágrimas inesperadas que falta de tato resmungou ela procurando um lenço nas vestes o que é que é falta de tato perguntou Harry espantado fala de respirar na minha frente disse ela com uma voz aguda que ecoou muito alta pelo banheiro quando eu não posso quando eu não respiro há séculos ela escondeu o rosto no lenço e fungou alto Harry se lembrou como a murta sempre fora sensível com essa questão de estar morta mas nenhum dos outros fantasmas que ele conhecia criava caso por isso desculpe disse com impaciência eu não quis eu me esqueci é é muito fácil esquecer que a murta está morta disse ela engolindo em seco e fitando o garoto com os olhos inchados ninguém nunca sentiu falta de mim nem quando eu estava viva levou horas para encontrarem o meu corpo eu sei fiquei sentada lá dentro esperando alguém aparecer Olivia Hornby entrou no banheiro e perguntou você está aí emburrada outra vez murta porque o professor Dippet me pediu para procurá-la aí ela viu o meu corpo ah isso ela não esqueceu até o dia da morte eu fiz questão de garantir eu eu a seguia para todo lado para lembrar eu me lembro de que no dia do casamento do irmão dela mas Harry não estava escutando voltara a pensar na música das sereias levamos o que lhe fará muita falta pelo jeito elas iam roubar alguma coisa dele alguma coisa que ele ia precisar recuperar o que é que elas iam levar então é claro ela foi ao ministério da magia para me obrigar a parar de persegui-la então tive que voltar para cá viver no meu banheiro ótimo disse Harry vagamente bem já cheguei bem mais longe do que estava quer fechar os olhos outra vez eu vou sair da água ele apanhou o ovo no fundo da banheira saiu se enxugou e tornou a vestir o pijama e o roupão você vai vir um dia desses me visitar no meu banheiro perguntou a murta que geme em tom lamorioso quando Harry apanhou a capa da invisibilidade vou tentar prometeu Harry embora intimamente pensasse que a única maneira de tornar a visitar o banheiro da murta seria se os outros banheiros do castelo estivessem interditados até outro dia murta obrigado pela ajuda tchau zinho disse ela tristonha e quando Harry se cobriu com a capa ele a viu disparar de volta à torneira já do lado de fora no corredor escuro Harry examinou o mapa do maroto para verificar se o caminho continuava livre sim os pontinhos que pertenciam a filch e a madame nora estavam seguros na sala do zelador nada nada mais parecia estar se mexendo à exceção do pirraça que andava saltitando pela sala de troféus no andar de cima Harry acabara de dar o primeiro passo de volta à torre da grifinória quando uma outra coisa no mapa chamou sua atenção uma coisa decididamente estranha pirraça não era a única coisa que estava se mexendo um pontinho isolado esvoaçava por uma sala no canto inferior à esquerda a sala de Snape mas o ponto não estava identificado como Severo Snape era Bartolomeu Crouch Harry arregalou os olhos para o ponto todos supunham que o Sr. Crouch estava doente demais para trabalhar ou vir ao baile de inverno então o que é que ele estava fazendo secretamente em Hogwarts a uma hora da manhã Harry observou com atenção o ponto se mexer para um lado e outro da sala detendo-se aqui e ali o garoto hesitou pensando então sua curiosidade levou a melhor ele deu meia volta e saiu na direção oposta para a escada mais próxima ia ver o que Crouch andava aprontando Harry desceu as escadas o mais silenciosamente que pôde embora os rostos em alguns quadros se virassem cheios de curiosidade ao ouvir o rangido do suário o atrito do pijama no seu roupão ele seguiu o sorrateiro pelo corredor empurrou uma tapeçaria mais ou menos a meio caminho e desceu por uma escada estreita um atalho que o levaria dois andares abaixo Harry mantinha os olhos no mapa pensando não parecia coisa do senhor Crouch um homem correto e cumpridor das leis andar xeretando a sala de alguém a essa hora da noite então no meio da escada sem pensar no que estava fazendo sem se concentrar em nada exceto no estranho comportamento do senhor Crouch sua perna de repente afundou pelo degrau defeituoso que Neville sempre se esquecia de pular ele se desequilibrou e o ovo de ouro ainda molhado do banho escorregou debaixo do seu braço ele se atirou à frente para tentar agarrá-lo mas tarde demais o ovo caiu pela longa escada batendo e ecoando como um tambor em cada degrau a capa da invisibilidade escorregou Harry agarrou-a mas o mapa do maroto escapuliu de sua mão e escorregou seis degraus onde com a perna enterrada até o joelho o garoto não pôde alcançá-lo o ovo de ouro atravessou a tapeçaria ao pé da escada se abriu e soltou seu lamento alto no corredor embaixo Harry puxou a varinha e se esticou para bater com ela no mapa do maroto para apagá-lo mas o pergaminho estava fora do seu alcance cobrindo-se de novo com a capa Harry se endireitou escutando com atenção os olhos apertados de medo e quase imediatamente pirraça era o inconfundível grito de Filch caçando o poltergeist Harry ouviu os passos rápidos e arrastados se aproximarem cada vez mais a voz asmática berrando de fúria que estardalhaço é esse quer acordar o castelo inteiro vou pegar você pirraça vou pegar você vai o que é isso os passos de Filch pararam ouviu-se um estalido metálico e o lamento parou Filch apanhara o ovo e o fechara Harry ficou muito quieto a perna ainda entalada no degrau mágico a escuta a qualquer momento agora Filch iria afastar a tapeçaria esperando ver pirraça e não haveria pirraça algum e se ele subisse as escadas encontraria o mapa do maroto e com ou sem capa da invisibilidade o mapa mostraria Harry Potter parado exatamente onde estava o ovo exclamou Filch baixinho ao pé da escada minha queridinha madame Nora obviamente o acompanhava isto é uma pista do tribruxo e isto pertence a um campeão de escola Harry se sentiu enjoado seu coração batia forte e depressa pirraça rugiu Filch com satisfação você andou furtando o zelador empurrou a tapeçaria embaixo e Harry viu seu rosto balofo e feio seus olhos claros esbugalhados espiarem para o alto da escada escura e para Filch deserta se escondendo é perguntou baixinho estou indo pegar você pirraça você foi roubar uma pista do tribruxo pirraça Dumbledore vai expulsar você daqui por isso seu poltergeist gatuno e mau caráter Filch começou a subir a escada a gata magricela cor de serragem em seus calcanhares os olhos de madame Nora iguais a lanternas tão semelhantes aos do dono estavam fixos diretamente em Harry o garoto já tivera antes ocasião de se perguntar se a capa da invisibilidade funcionava para os gatos doente de apreensão ele observou Filch se aproximar cada vez mais trajando seu velho roupão de flanela tentou desesperadamente soltar a perna entalada mas só conseguiu que ela afundasse mais alguns centímetros a qualquer segundo agora Filch iria ver o mapa ou pisar bem em cima dele Filch o que é que está havendo o zerador parou a poucos degraus abaixo de Harry e se virou ao pé da escada estava a única pessoa que poderia piorar a situação de Harry Snape estava usando um longo camisão cinzento e parecia lívido é o pirraça professor murmurou Filch maldosamente ele atirou este ovo escada abaixo Snape galgou depressa os degraus e parou ao lado de Filch Harry cerrou os dentes convencido de que as marteladas do seu coração o denunciariam a qualquer minuto pirraça exclamou Snape baixinho olhando para o ovo nas mãos de Filch mas pirraça não poderia ter entrado na minha sala esse ovo estava na sua sala professor claro que não retorquiu Snape ouvi batidas e lamentos foi professor isso foi o ovo vim investigar pirraça atirou o ovo professor e quando passei pela minha sala vi que os archotes estavam acesos e a porta de um armário estava entreaberta alguém o andou revistando mas pirraça não poderia eu sei que não poderia Filch respondeu Snape com rispidez lacro a minha sala com um feitiço que somente um bruxo poderia desfazer Snape olhou para o alto da escada diretamente através de Harry depois para o corredor embaixo quero que você venha me ajudar a procurar o intruso Filch eu claro professor mas Filch mirou as escadas o olhar desejoso atravessando Harry e o garoto percebeu claramente que o homem relutava em deixar passar uma oportunidade de encurralar pirraça vai suplicou Harry a ele silenciosamente vai vai Snape vai madame Nora espiava em volta das pernas do dono Harry teve a nítida impressão de que a gata o farejava porque ele enchera aquela banheira com tanta espuma perfumada a questão professor é que disse Filch com voz queixosa o diretor vai ter que me escutar desta vez pirraça andou furtando de um estudante talvez seja a minha chance de o ver expulso do castelo para sempre Filch estou me lixando para esse desgraçado desse poltergeist é a minha sala que toque 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 ele e Filch os dois olharam para o pé da escada Harry viu o olho tonto Murray aparecer mancando pela estreita abertura entre as cabeças deles Murray estava usando sua velha capa de viagem por cima do camisão e se apoiava na bengala como sempre é uma festa em que todos vão de pijama rosnou ele para os dois na escada o professor Snape e eu ouvimos ruídos professor informou Filch imediatamente pirraça o poltergeist atirando coisas pelo castelo como sempre e professor Snape descobriu que alguém tinha invadido essa calha boca sibilou Snape Murray deu mais um passo em direção à escada Harry viu seu olho mágico passar por Snape e depois inconfundivelmente por ele o coração de Harry deu um solavanco horrível Moody via através das capas da invisibilidade somente ele era capaz de apreender toda a estranheza da cena Snape de camisão Filch agarrado ao ovo e ele e Harry entalado na escada às costas dos dois A boca torta e rasgada de Moody se abriu com a surpresa por alguns segundos ele e Harry se encararam nos olhos então Moody fechou a boca e tornou a virar seu olho azul para Snape Eu ouvi isso direito Snape perguntou ele lentamente Alguém invadiu sua sala? Não tem importância disse Snape com frieza Muito ao contrário rosnou Moody É muito importante Quem iria querer invadir sua sala? Um estudante eu diria Harry podia ver uma veia latejar medonhamente na têmpora gordurosa de Snape Já aconteceu antes desapareceram ingredientes para poções do meu estoque particular Sem dúvida estudantes tentando fazer misturas ilegais Acha que eles andavam atrás de ingredientes para poções Perguntou Moody Não está escondendo mais nada em sua sala Está? Harry viu o contorno do rosto macilento de Snape ficar cor de tijolo a veia em sua têmpora pulsar mais rápida Você sabe que não estou escondendo nada Moody respondeu ele em um tom de voz suave e perigoso Porque você revistou pessoalmente a minha sala e exaustivamente O rosto O rosto de Moody se contorceu em um sorriso Privilégio de auror Snape Dumbledore me mandou ficar vigilante Acontece que Dumbledore confia em mim disse Snape por entre os dentes cerrados Recuso-me a acreditar que tenha dado ordens para revistar minha sala Claro que Dumbledore confia em você Rosno Moody Ele é um homem de boa fé não é? Acredita em dar uma segunda oportunidade Mas eu eu digo que certos traços de uma pessoa não mudam nunca Snape Traços que não mudam nunca entende o que eu quero dizer Snape subitamente fez uma coisa muito estranha Segurou o braço esquerdo convulsivamente com a mão direita como se alguma coisa nele o incomodasse Moody deu uma risada Volte para a cama Snape Você não tem autoridade para me mandar a lugar algum Sibilou Snape soltando o braço como se estivesse zangado consigo mesmo Tenho tanto direito de andar por esta escola depois do anoitecer quanto você Então ande o quanto quiser Disse Moody mas sua voz estava carregada de ameaça Espero um dia desses encontrá-lo num corredor escuro A propósito você deixou cair uma coisa Com uma pontada de horror Harry viu Moody apontar para o mapa do maroto que continuava caído na escada uns seis degraus abaixo dele Quando Snape e Filch se viraram para olhar Harry mandou para o ar toda a cautela ergueu os braços por baixo da capa e acenou furiosamente para atrair a atenção de Moody falando sem emitir nenhum som Snape estender a mão para apanhar o mapa uma medonha expressão de compreensão se desenhando em seu rosto O mapa voou para o alto escapando dos dedos estendidos de Snape e mergulhou em direção à mão de Moody Eu me enganei disse ele calmamente É meu devo ter deixado cair hoje mais cedo Mas os olhos negros de Snape correram do ovo nos braços de Filch para o mapa na mão de Moody e Harry percebeu que o professor estava somando dois mais dois como só ele era capaz de fazer Potter disse ele baixinho que foi que você disse perguntou Moody calmamente dobrando o mapa e embolsando o Potter rosnou Snape e ele chegou mesmo a virar a cabeça para o lugar em que Harry estava como se de repente pudesse vê-lo esse ovo é o ovo de Potter esse pergaminho pertence ao Potter já ouvi antes e estou reconhecendo Potter está aqui Potter está coberto pela capa da invisibilidade Snape estendeu as mãos para a frente como um cego e começou a subir a escada Harry poderia jurar que as narinas enormes do professor estavam se dilatando tentando farejá-lo com a perna presa o garoto se deitou para trás tentando evitar as pontas dos dedos de Snape mas a qualquer momento não há nada aí Snape disse Moody com rispidez mas terei prazer em contar ao diretor como os seus pensamentos rapidamente voaram para Harry Potter está querendo dizer o que com isso rosnou Snape voltando-se mais uma vez para encarar Moody as mãos ainda estendidas a centímetros do peito de Harry quero dizer que Dumbledore está muito interessado em saber quem é que está querendo acabar com aquele garoto respondeu Moody mancando mais para junto da escada e eu também estou Snape muito interessado a luz dos achotes iluminou brevemente seu rosto mutilado de modo que as cicatrizes e o pedaço que faltava do seu nariz pareceram mais fundos e mais escuros que nunca Snape estava olhando para baixo para Moody e Harry não pôde ver a expressão do seu rosto por um instante ninguém se mexeu nem disse nada então Snape lentamente baixou as mãos eu meramente pensei disse Snape com uma voz de forçada calma que se Potter anda outra vez passeando por aí a altas horas da noite é é um hábito indesejável que ele tem deviam obrigá-lo a parar para para sua própria segurança ah entendo disse Moody brandamente você sempre tem em mente o que é melhor para Potter não é mesmo houve uma pausa Snape e Moody continuaram a se encarar madame Nora miou alto ainda espiando por trás das pernas de Filch procurando a fonte do banho de espuma de Harry acho que vou voltar para a cama disse Snape secamente a melhor ideia que você já teve esta noite comentou Moody agora Filch se me fizer o favor de me entregar esse ovo não exclamou Filch agarrando o ovo como se fosse um filho primogênito professor Moody ele é a prova do comportamento traiçoeiro do pirraça é a propriedade do campeão de quem ele o roubou disse Moody entregue-o agora Snape desceu com arrogância e passou por Moody sem dizer mais nada Filch fez um som de chile reio para madame Nora que continuou vidrada em Harry por mais alguns segundos antes de se virar para acompanhar o dono ainda ofegando Harry ouviu Snape se afastar pelo corredor Filch entregou o ovo a Moody e também desapareceu de vista resmungando para a gata tudo bem doçura veremos Dumbledore amanhã de manhã contaremos a ele o que o pirraça andou fazendo uma porta bateu Harry ficou olhando para Moody que apoiou a bengala no primeiro degrau da escada e começou a subi-la em direção ao garoto penosamente uma batida surda a cada segundo passo essa foi por pouco Potter foi eu obrigado disse Harry com a voz fraca o que é isso perguntou o professor tirando o mapa do maroto do bolso e desdobrando mapa de Hogwarts respondeu o garoto desejando que Moody não demorasse muito a soltá-lo da escada sua perna estava realmente doendo pelas barbas de Merlin sussurrou Moody examinando o mapa seu olho mágico endoidando é um senhor mapa Potter é é é muito útil os olhos de Harry estavam começando a marejar de dor professor Moody o senhor o senhor acha que poderia me dar uma mãozinha o que ah é claro Moody segurou os braços de Harry e puxou a perna do garoto se soltou do degrau defeituoso e ele subiu para o degrau acima Moody continuou observando o mapa Potter perguntou ele lentamente não não lhe aconteceu por acaso ver quem invadiu a sala de Snape neste mapa quero dizer vi vi sim admitiu Harry foi o senhor Crouch o olho mágico de Moody perpassou toda a superfície do mapa de repente ele pareceu assustado Crouch você você tem certeza Potter absoluta bem ele não está mais aqui disse o professor seu olho ainda percorrendo o mapa Crouch isso é muito muito interessante o professor ficou calado quase um minuto ainda fitando o mapa Harry percebeu que aquela notícia significava alguma coisa para Moody e quis saber o que ficou em dúvida se teria coragem de perguntar Moody lhe dava um pouco de medo no entanto acabara de ajudá-lo a evitar uma grande confusão professor Moody por que o senhor acha que o senhor Crouch queria dar uma olhada na sala de Snape o olho mágico de Moody abandonou o mapa e se fixou trêmulo em Harry era um olhar penetrante e o garoto teve a impressão de que Moody o avaliava pensando se deveria lhe responder ou o quanto lhe dizer vamos por a coisa desta maneira Potter murmurou ele finalmente dizem que o velho olho tonto é obcecado em apanhar bruxos das trevas mas olho tonto não é nada nadinha comparado a Bartó Crouch ele continuou a examinar o mapa Harry estava ardendo de vontade de ouvir mais professor Moody perguntou ele outra vez o senhor acha isso poderia ter alguma ligação com talvez o senhor Crouch pense que tem alguma coisa acontecendo o que por exemplo perguntou Moody energicamente Harry se perguntou o quanto se atreveria a dizer não queria que Moody adivinhasse que tinha uma fonte de informação fora de Hogwarts isso poderia levar a perguntas perigosas sobre Sirius não sei murmurou Harry tem coisas estranhas acontecendo ultimamente não é tem saído no profeta diário a marca negra na copa mundial os comensais da morte e todo o resto os dois olhos desiguais de Moody se arregalaram você é um menino perspicaz Potter seu olho mágico voltou a percorrer o mapa do maroto Kraut poderia estar pensando mais ou menos nesse sentido muito possível tem havido boatos esquisitos circulando por aí ultimamente com a ajuda de Rita Skeeter é claro eu reconheço que isso está deixando muita gente nervosa um sorriso amargo torceu sua boca enviesada se tem uma coisa que detesto murmurou ele mais para si mesmo do que para Harry e seu olho mágico se fixou no canto inferior esquerdo do mapa é um comensal da morte que continuou em liberdade Harry encarou o professor seria possível que Moody estivesse dizendo o que Harry achava que estava dizendo e agora sou eu que quero fazer a você uma pergunta Potter disse Moody num tom mais profissional Harry sentiu o coração encolher tinha achado que aquilo não iria demorar Moody ia perguntar onde ele arranjara o mapa que era um objeto mágico muito duvidoso e a história de como o mapa vier a ter as suas mãos incriminava não somente a ele mas ao seu próprio pai a Fred e George Weasley e ao professor Lupin seu professor anterior de defesa contra as artes das trevas Moody agitou o mapa diante de Harry que se preparou posso pedir isto emprestado ah exclamou Harry gostava muito do mapa mas por outro lado sentia-se extremamente aliviado de que Moody não estivesse perguntando onde o obtivera e não havia dúvida de que ele ficara devendo um favor ao professor claro tudo bem bom menino rosnou Moody posso fazer bom uso disto pode ser exatamente do que eu estava precisando certo para a cama Potter vamos agora os dois subiram juntos a escada Moody ainda examinando o mapa como se fosse um tesouro como ele jamais vira igual seguiram em silêncio até a porta da sala de Moody onde o professor parou e encarou Harry você já pensou em seguir a carreira de Auror Potter não respondeu Harry surpreso devia pensar nisso disse Moody acenando a cabeça e mirando Harry pensativo sem dúvida devia e incidentalmente estou achando que você não estava simplesmente levando esse ovo para passear hoje à noite não respondeu Harry sorrindo estive tentando decifrar a pista Moody piscou para o garoto seu olho mágico endoidando outra vez nada como um passeio noturno para se ter ideias Potter vejo você amanhã de manhã e entrando na sala voltou sua atenção para o mapa do maroto e fechou a porta ao passar Harry caminhou lentamente até a torre da grifinória perdido em pensamentos sobre Snape Crouch e o que significava tudo aquilo por que Crouch estava fingindo estar doente se podia vir a Hogwarts quando quisesse o que é que ele achava que Snape estava ocultando no escritório e Moody achando que ele Harry devia ser auror que ideia interessante mas quando Harry se enfiou silenciosamente em sua cama de colunas dez minutos mais tarde o ovo e a capa já guardados em segurança em seu malão por alguma razão ele achou que gostaria de ver se os outros aurores também eram cheios de cicatrizes antes de escolher essa carreira Capítulo 26 A Segunda Tarefa Você disse que já tinha decifrado a pista daquele ovo exclamou Hermione indignada Fala abaixo disse Harry aborrecido Só preciso dar uns retoques tá bem? Ele Ronnie e Hermione estavam no fundo da classe de feitiços dividindo uma mesa deviam estar praticando o oposto do feitiço convocatório o feitiço expulsório em vista do elevado potencial de acidentes graves pois os objetos não paravam de voar pela sala o professor Flitwick entregara a cada aluno uma pilha de almofadas com as quais praticarem baseado na teoria de que não machucariam ninguém se errassem o alvo era uma boa teoria mas não estava funcionando muito bem a mira de Neville era tão ruim que a toda hora ele atirava acidentalmente pela sala objetos bem mais pesados o professor Flitwick por exemplo esqueçam o ovo um minuto está bem? se bilhou Harry quando o professor passou voando resignadamente e foi aterrissar no alto de um grande armário estou tentando contar a vocês sobre o Snape e o Moody essa aula era ideal para disfarçar uma conversa particular porque todos se divertiam demais para dar atenção ao que eles faziam Harry passou a última meia hora narrando suas aventuras aos coxichos e em prestações Snape disse que Moody tinha revistado a sala dele também? sussurrou Ronnie seus olhos brilhando de interesse enquanto usava a varinha para expulsar uma almofada ela subiu no ar e derrubou o chapéu de Parvá o que? então você acha que o Moody está aqui para ficar de olho no Snape e no Karkaroff? bem eu não sei se foi isso que Dumbledore pediu a ele para fazer mas não tenho dúvida de que é isso que ele está fazendo disse Harry agitando a varinha sem prestar muita atenção ao que sua almofada executou uma estranha cambalhota antes de se erguer da mesa Moody falou que Dumbledore só deixa o Snape continuar aqui porque está dando a ele uma segunda chance ou uma coisa assim que? exclamou Ronnie arregalando os olhos e sua almofada seguinte rodopiou bem alto no ar ricocheteou no lustre e caiu pesadamente sobre a escrivaninha de Flitwick Harry vai ver Moody acha que foi Snape quem pôs o seu nome no cálice de fogo ah Ronnie disse Hermione sacudindo a cabeça ceticamente já achamos que Snape estava tentando matar o Harry e acabou que estava tentando salvar a vida dele lembra? Hermione expulsou uma almofada que saiu voando pela sala e aterrissou dentro da caixa para a qual todos deviam estar mirando Harry olhou para a amiga pensando era verdade que Snape uma vez salvara sua vida mas o estranho era que Snape decididamente o detestava da mesma forma que detestara o pai de Harry quando frequentaram a escola juntos Snape adorava descontar pontos de Harry e certamente jamais perderam uma oportunidade de castigá-lo ou até de sugerir que ele fosse suspenso da escola não importa o que Moody diz continuou Hermione Dumbledore não é burro teve razão em confiar no Hagrid e no professor Lupin mesmo que um monte de gente não quisesse dar emprego aos dois então por que não estaria certo a respeito de Snape mesmo que Snape seja um pouco maligno completou Ronnie prontamente ora vamos então por que todos esses captores de bruxos das trevas estão revistando a sala dele Hermione por que o senhor Crouch está fingindo que ficou doente perguntou Hermione não dando atenção a Ronnie é meio estranho não é que ele não consiga comparecer ao baile de inverno mas possa vir aqui no meio da noite quando dá na telha você não gosta do Crouch por causa daquele elfo doméstico Winky disse Ronnie fazendo a almofada voar pela janela você quer pensar que Snape está armando alguma coisa disse Hermione mandando a almofada bem no fundo da caixa eu só queria saber o que foi que Snape fez com a primeira chance se agora está na segunda disse Harry sério e para sua grande surpresa a almofada saiu voando pela sala e aterrissou bem em cima da de Hermione Harry obedecendo ao desejo de Sirius de saber de qualquer coisa anormal que acontecesse em Hogwarts lhe mandou naquela noite por uma coruja marrom uma carta explicando toda a história da invasão da sala de Snape pelo Sr. Crouch e a conversa entre Moody e Snape depois com seriedade voltou sua atenção para o problema mais urgente que tinha diante de si como sobreviver uma hora debaixo d'água no dia 24 de fevereiro Ronnie gostou da ideia de usar outra vez um feitiço convocatório Harry lhe falara dos aqualunges e Ronnie não via razão para o amigo não convocar um equipamento desses da cidade trouxa mais próxima Hermione arrasou o plano mostrando que no caso improvável de Harry conseguir aprender como operar um aqualung dentro da hora concedida ele certamente seria desqualificado por violar o código internacional de segredo em magia era demais esperar que nenhum trouxa visse o aqualung sobrevoando os campos a caminho de Hogwarts claro a solução ideal seria você se transfigurar em submarino ou outra coisa assim disse ela se ao menos já tivéssemos tido transformação humana mas acho que só vamos ter essa matéria no sexto ano e o resultado pode ser catastrófico se a pessoa não souber o que está fazendo é acho que não vou gostar de andar por aí com o periscópio saindo da cabeça disse Harry imagino que sempre é possível atacar alguém na frente de Moody e quem sabe ele fizesse isso por mim mas acho que Moody não iria deixar você escolher a coisa em que quer ser transformado comentou Hermione séria não acho que a sua melhor chance é usar algum feitiço então Harry achando que logo logo iria tomar um cansaço tão grande de biblioteca que ia durar para o resto da vida enterrou-se mais uma vez entre os livros empoeirados a procura de um feitiço que permitisse a um ser humano sobreviver sem oxigênio mas embora ele, Ronnie e Hermione procurassem nas horas de almoço noites e fins de semana inteiros embora Harry pedisse a professora McGonagall uma permissão escrita para usar a sessão reservada e chegasse até a pedir ajuda a irritável Madame Pince a bibliotecária que lembrava um urubu os garotos não encontraram nadinha que permitisse a Harry passar uma hora embaixo d'água e sobreviver para contar a história episódios já familiares de pânico estavam começando a perturbar o garoto agora e mais uma vez ele sentia dificuldade de se concentrar nas aulas o lago que Harry sempre encarara como mais um elemento na paisagem dos jardins atraía seu olhar sempre que ele se aproximava da janela de uma sala de aula uma grande massa cinza grafite de água friíssima cujas profundezas sombrias e enregelantes começavam a parecer distantes como a lua do mesmo jeito que acontecerá antes quando ele precisara enfrentar o rabo córneo o tempo estava correndo como se alguém tivesse enfeitiçado os relógios para andarem em alta velocidade faltava somente uma semana para o dia 24 de fevereiro ainda havia tempo faltavam cinco dias logo ele ia achar alguma coisa faltavam três dias por favor tomara que eu ache alguma coisa por favor faltando apenas dois dias Harry começou a perder o apetite a única coisa boa do café da manhã de segunda-feira foi o regresso da coruja marrom que ele enviara a Sirius Harry soltou o pergaminho desenrolou-o e viu a menor carta que o padrinho já lhe escrevera mande dizer a data do próximo fim de semana em Hogsmeade pela mesma coruja Harry virou e revirou o pergaminho e olhou o verso na esperança de ver mais alguma coisa mas estava em branco sem ser este o próximo fim de semana cochichou Hermione que lera a carta por cima do ombro de Harry toma aqui a minha pena e manda logo essa coruja de volta o garoto rabiscou a data no verso da carta de Sirius amarrou-a na perna da ave e observou-a levantar voo o que é que ele tinha esperado conselhos para sobreviver debaixo d'água estivera tão preocupado em contar a Sirius o que havia acontecido entre Snape e Moody que se esquecera completamente de mencionar a pista do ovo para que é que ele quer saber a data do próximo fim de semana de Hogsmeade perguntou Ronnie não sei respondeu Harry sem emoção a felicidade momentânea que lampejara em seu peito ao ver a coruja se apagara vamos trato das criaturas mágicas fosse fosse porque Hagrid estava tentando compensar o fiasco dos explosivins ou porque agora só restavam dois bichos ou ainda porque ele estava tentando provar que era capaz de fazer tudo o que a professora Grobly Plank fazia o fato é que ele deu continuidade às aulas dela sobre unicórnios desde sua volta ao trabalho os alunos ficaram sabendo que Hagrid conhecia tanto a respeito de unicórnios quanto de monstros embora ficasse evidente que parecia desapontado que os bichos não tivessem presas envenenadas para hoje ele conseguira capturar dois filhotes de unicórnio ao contrário dos animais adultos estes eram absolutamente dourados Parvati e Lila tiveram arrobos de prazer ao vê-los e até Pansy Parkinson teve que se esforçar para esconder o quanto gostava dos filhotes mais fáceis de localizar que os adultos disse Hagrid à turma eles ficam prateados aí pelos dois anos de idade e ganham chifres por volta dos quatro só ficam branco puro quando atingem a idade adulta aí pelos sete anos são um pouco mais confiantes riscoando filhotes não se incomodam tanto com os garotos vamos cheguem mais perto para poderem fazer carinho neles se quiserem deem a eles alguns torrões de açúcar você está bem Harry murmurou Hagrid afastando-se um pouco para o lado enquanto a maioria dos alunos se aglomerava em torno dos bebês unicórnios tô só nervoso não é um pouco Harry disse Hagrid fechando a mão maciça no ombro do garoto fazendo seus joelhos cederem sob aquele peso estive preocupado antes de ver você enfrentar aquele rabo córneo mas agora sei que está à altura você vai se dar bem já decifrou a nova pista não Harry confirmou com a cabeça mas ao fazer isso se apoderou dele uma vontade louca de confessar que não tinha a menor ideia de como iria sobreviver no fundo do lago durante uma hora ele ergueu os olhos para Hagrid quem sabe o amigo precisava entrar no lago algumas vezes para cuidar das criaturas que viviam lá afinal ele cuidava de todo o resto na propriedade você vai vencer rosnou Hagrid dando mais algumas palmadinhas no ombro de Harry que chegou a sentir que afundara alguns centímetros no chão lamacento sei disso posso até sentir você vai vencer Harry Harry simplesmente não teve coragem de apagar o sorriso feliz e confiante do rosto de Hagrid fingindo que estava interessado nos filhotes de unicórnio forçou um sorriso para o amigo e se adiantou para acariciar os animais com os colegas na noite que antecedeu a segunda tarefa Harry já se sentia como se estivesse paralisado por um pesadelo tinha plena consciência de que se conseguisse mesmo por milagre encontrar um feitiço que servisse seria um trabalho de Hércules aprendê-lo da noite para o dia como podia ter deixado isso acontecer por que não começar a trabalhar na pista do ovo mais cedo por que deixar seus pensamentos vagarem durante as aulas e se um professor tivesse mencionado como respirar debaixo d'água ele Ronnie e Hermione estavam sentados na biblioteca quando o sol se pôs lá fora virando febrilmente páginas e mais páginas de feitiços escondidos um do outro por pilhas maciças de livros em cima das mesas de cada um o coração de Harry dava um enorme salto cada vez que ele via a palavra água em uma página mas um número bem maior de vezes era apenas meça um litro de água duzentos e cinquenta gramas de folhas de mandrágora picadas e pegue um tritão acho que não é possível disse a voz de Ronnie do lado oposto da mesa não tem nada nadinha o mais próximo que chegamos foi aquela coisa para secar poças e poços aquele feitiço secante mas nem de longe teria potência para secar o lago tem que haver alguma coisa murmurou Hermione trazendo uma vela para mais perto seus olhos estavam tão cansados que ela estava lendo as letrinhas miúdas de feitiços e encantos caídos no ouvido com o nariz a dois centímetros da página nunca teriam proposto uma tarefa que fosse inviável pois propuseram disse Ronnie Harry amanhã vá até o lago meta a cabeça dentro dele e grite para os sereianos devolverem o que afanaram e vê se eles mandam a coisa de volta é o melhor que você tem a fazer companheiro existe uma maneira de fazer disse Hermione zangada simplesmente tem que existir ela parecia estar tomando como ofensa pessoal o fato de a biblioteca não ter informações úteis sobre o assunto a biblioteca jamais lhe faltara antes eu sei o que deveria ter feito disse Harry descansando a cabeça sobre o livro truques marotos para marotos de trus eu devia ter aprendido a virar um animago como Sirius é você poderia se transformar num peixinho dourado sempre que quisesse exclamou Ronnie ou num sapo bocejou Harry estava exausto leva anos para alguém virar um animago depois ele tem que se registrar e tudo mais disse Hermione vagamente agora espremendo os olhos para ler o índice de estranhos dilemas da magia e suas soluções a professora McGonagall falou pra gente lembram a pessoa tem que se registrar na sessão de prevenção do uso indevido da magia dizer em que animal se transforma quais as marcas características por isso não pode abusar Mione eu estava brincando disse Harry exausto eu sei que não tenho a menor chance de me transformar em sapo até amanhã de manhã ah isto aqui não adianta nada exclamou Hermione fechando o livro com violência quem é que vai querer que os pelos do nariz cresçam em cachinhos eu não me importaria disse a voz de Fred Weasley seria um grande tópico para estimular conversas não acham não Harry Ronnie e Hermione levantaram a cabeça Fred e Jorge tinham acabado de sair de trás de umas estantes o que é que vocês dois estão fazendo aqui perguntou Ronnie procurando vocês disse George McGonagall quer ver você Ronnie e você Hermione por que perguntou a garota parecendo surpresa sei lá mas estava com a cara meio fechada informou Fred disse que era para levarmos vocês à sala dela disse George Ronnie e Hermione olharam para Harry que sentiu o estômago despencar será que a professora McGonagall ia brigar com Mione e Ronnie talvez ela tivesse notado que os dois o estavam ajudando a beça quando ele devia estar procurando sozinho uma solução para realizar a tarefa encontramos você na sala comunal disse Hermione a Harry ao se levantar para acompanhar Ronnie os dois pareciam muito ansiosos leva o maior número de livros que puder ok ok disse Harry inquieto lá pelas oito horas Madame Pince apagara as luzes e apareceu para expulsar Harry da biblioteca cambaleando sob o peso do maior número de livros que pôde carregar Harry voltou à sala comunal da Grifinória puxou uma mesa para um canto e continuou a busca não havia nada em mágicas malucas para bruxos doidões nada em um guia para a feitiçaria medieval para não mencionar as proezas submarinas na antologia de feitiços do século dezoito ou em habitantes medonhos das profundezas ou poderes que você desconhecia possuir e o que fazer com eles agora que os descobriu bichento subiu ao colo de Harry e se enroscou ronronando profundamente a sala comunal foi se esvaziando aos poucos à volta de Harry as pessoas não paravam de lhe desejar boa sorte para amanhã seguinte com vozes animadas e confiantes como a de Hagrid todos aparentemente convencidos de que ele estava prestes a fazer outra fantástica demonstração como a da primeira tarefa Harry não conseguia responder aos colegas simplesmente acenava com a cabeça com a sensação de que havia uma bola de golfe entalada em sua garganta por volta da meia noite ele ficou sozinho na sala com o bichento procurara em todos os livros restantes e ronnie e hermione não tinham voltado terminou tudo disse ele a si mesmo você não vai dar conta simplesmente terá que ir até o lago de manhã e dizer aos juízes imaginou-se explicando que não seria capaz de executar a tarefa visualizou os olhos de Bergman arregalados de surpresa o sorriso cheio de dentes amarelos de Karkaroff expressando sua satisfação conseguiu até ouvir Fleur de la Cour comentar eu sabia ele é jovem de Marx é apenas uma criação ele viu Malfoy fazendo o distintivo Potter Fed lampejar sentado bem na frente dos espectadores viu o rosto incrédulo e cabisbaixo de Hagrid esquecido de que Bichento estava em seu colo Harry se levantou muito de repente o gato bufou zangado ao aterrissar no chão lançou ao garoto um olhar de desagrado e se retirou com o rabo de escova de garrafa no ar mas Harry já ia correndo escada acima para o dormitório apanharia a capa da invisibilidade e voltaria à biblioteca ficaria lá a noite inteira se fosse preciso Lumos sussurrou ele quinze minutos depois ao abrir a porta da biblioteca a ponta da varinha acesa ele andou ao longo das estantes apanhando mais livros livros de azarações e feitiços livros sobre sereianos e monstros aquáticos livros sobre bruxas e bruxos famosos sobre invenções mágicas sobre qualquer coisa que pudesse incluir uma referência passageira à sobrevivência debaixo d'água carregou-os para uma mesa então pôs mãos à obra examinando-os com o feixe de luz fino de sua varinha ocasionalmente consultando seu relógio uma hora da manhã duas horas a única maneira de continuar era dizer a si mesmo repetidamente próximo livro no próximo no próximo a sereia no quadro do banheiro dos monitores chefes estava dando risadas Harry flutuava como uma rolha na água borbulhante e próximo ao rochedo do quadro enquanto ela agitava a firebolt dele na mão venha buscá-la riu a sereia maliciosamente anda salta não posso ofegou Harry tentando arrebatar a firebolt ao mesmo tempo em que lutava para não afundar me dá vassoura mas a sereia apenas o cutucava dolorosamente do lado do corpo com o cabo da vassoura caçoando dele isso dói sai pra lá ai Harry Potter precisa acordar meu senhor para de me cutucar Dobby tem que cutucar Harry Potter meu senhor ele tem que acordar Harry abriu um olho ainda estava na biblioteca a capa da invisibilidade escorregara de sua cabeça e ele adormecera e um lado do seu rosto estava colado na página de onde há uma varinha há uma saída ele se sentou ajeitou os óculos piscando para a intensa claridade do dia Harry Potter precisa se apressar guinchou Dobby a segunda tarefa vai começar dentro de dez minutos e Harry Potter dez minutos grasnou Harry dez dez minutos ele olhou para o relógio de pulso Dobby tinha razão eram nove e vinte um enorme peso morto pareceu escorregar do peito de Harry para o seu estômago depressa Harry Potter guinchou Dobby puxando a manga do garoto o senhor devia estar lá embaixo no lago como os outros campeões meu senhor tarde demais Dobby disse Harry sem esperanças não vou fazer a tarefa não sei como Harry Potter vai fazer a tarefa Dobby soube que Harry não encontrou o livro certo então Dobby encontrou para ele o que exclamou Harry mas você não sabe qual é a segunda tarefa Dobby sabe meu senhor Harry Potter tem que entrar no lago e procurar o Weezy dele procurar o meu o que e recuperar o Weezy dele que está com os sereianos o que é um Weezy o seu Weezy meu senhor o seu Weezy o Weezy que dá a Dobby o suéter Dobby deu uns puxões no suéter marrom que fora encolhido e que ele estava usando por cima dos calções que ofegou Harry eles estão eles estão com o Ronnie a coisa que mais fará falta a Harry Potter meu senhor guinchou Dobby mas passada a hora adeus esperança de achar recitou Harry arregalando os olhos para o elfo horrorizado tarde demais foi-se jamais voltará Dobby o que é que eu tenho que fazer o senhor tem que comer isto meu senhor guinchou o elfo e levando a mão ao bolso dos calções retirou uma bola que parecia feita de rabos de rato viscosos e verde acinzentados na hora em que for entrar no lago meu senhor guinchou o que é que isso faz perguntou Harry olhando para a erva vai fazer Harry Potter respirar embaixo d'água meu senhor Dobby disse Harry histérico escute aqui você tem certeza o garoto não esquecera de tudo que a última vez que Dobby tentara ajudá-lo ele acabara sem ossos no braço direito Dobby tem absoluta certeza meu senhor disse o elfo sério Dobby escuta coisas meu senhor ele é um elfo doméstico anda por todo o castelo quando acende as lareiras e limpa os pisos Dobby ouviu professora McGonagall e o professor Moody na sala de professores conversando sobre a próxima tarefa Dobby não pode deixar Harry Potter perder o easy dele as dúvidas de Harry desapareceram pondo-se em pé de um salto ele despiu a capa da invisibilidade guardou-a na mochila agarrou o guel richo enfiou-o no bolso e saiu correndo da biblioteca com Dobby nos calcanhares Dobby devia estar na cozinha meu senhor guinchou o elfo quando desembestavam pelo corredor vão dar falta de Dobby boa sorte Harry Potter meu senhor boa sorte vejo você depois Dobby gritou Harry e saiu desembalado pelo corredor descendo as escadas três degraus de cada vez no saguão no saguão de entrada havia uns poucos retardatários todos saindo do salão principal depois do café em direção às portas duplas de carvalho da entrada para ir assistir à segunda tarefa ficaram ficaram olhando Harry passar correndo e mandar Colin e Dennis Creeby pelo ar ao saltar os degraus de acesso aos jardins ensolarados e frios enquanto corria pelos gramados viu que as arquibancadas que tinham rodeado o picadeiro dos dragões em novembro agora estavam dispostas ao longo da margem oposta do lago quase explodindo de tão lotadas e que se refletiam nas águas embaixo a algazarra excitada dos espectadores ecoava estranhamente pela superfície das águas enquanto Harry corria pela outra margem do lago em direção aos juízes sentados a uma mesa coberta com tecido dourado Cedrico Fleur e Grum estavam parados ao lado da mesa observando Harry se aproximar correndo estou aqui ofegou Harry derrapando na lama ao parar e acidentalmente sujando as vestes de Fleur onde é que você esteve disse uma voz autoritária censurando a tarefa vai começar Harry olhou para os lados Percy Weasley estava sentado à mesa dos juízes o senhor Crouch mais uma vez não comparecera ora vamos Percy disse Ludo Bagman que parecia extremamente aliviado de ver Harry deixe-o recuperar o fôlego Dumbledore sorriu para Harry mas Karkaroff e Madame Maxime não pareceram nem um pouco satisfeitos de vê-lo era óbvio pela expressão dos seus rostos que tinham pensado que o campeão não ia aparecer Harry dobrou o corpo as mãos nos joelhos procurando respirar sentia uma pontada do lado do corpo que lhe dava a sensação de ter uma faca enfiada nas costelas mas não havia tempo para se livrar dela Ludo Bagman agora andava entre os campeões espaçando-os pela margem a intervalos de três metros Harry ficou bem no fim da fila ao lado de Krum que estava de calções de banho e segurava a varinha em posição tudo bem Harry sussurrou Bagman afastando Harry um pouco mais de Krum sabe o que é que tem de fazer sei ofegou o garoto massageando as costelas Bagman lhe deu um breve aperto no ombro e voltou à mesa dos juízes depois apontou a varinha para a própria garganta como fizera na copa mundial disse sonoros e sua voz reboou sobre as águas escuras até as arquibancadas bem os nossos campeões estão prontos para a segunda tarefa que começará quando eu apitar eles têm exatamente uma hora para recuperar o que foi tirado deles então quando eu contar três o apito produziu um som agudo no ar frio e parado as arquibancadas explodiram em vivas e palmas sem se virar para ver o que os outros campeões estavam fazendo Harry descalçou os sapatos e as meias tirou um punhado de gheurricho do bolso meteu-o na boca e entrou no lago o lago estava tão frio que ele sentiu a pele das pernas arder como se estivesse no fogo e não na água à medida que ele foi se aprofundando no lago agora a água lhe batia pelos joelhos e seus pés que rapidamente perdiam a sensibilidade escorregavam pelo lodo e as pedras chatas e limosas Harry mastigou o gheurricho com mais força e pressa que pôde era borrachudo e viscoso como tentáculos de polvo com água gélida pela cintura ele parou engoliu a erva e esperou que alguma coisa acontecesse ouviu os espectadores rirem e concluiu que devia estar com cara de idiota entrando no lago sem dar sinal algum de poder mágico a parte do seu corpo ainda seca se encheu de arrepios semi-imerso na água gelada uma brisa impiedosa levantando seus cabelos Harry Potter começou a tremer violentamente evitou olhar para as arquibancadas as risadas estavam mais altas e ele ouvia assovios e vaias de alunos da Sonserina então inesperadamente Harry teve a sensação de que uma almofada invisível estava cobrindo sua boca e seu nariz ele tentou respirar mas isto fez sua cabeça girar seus pulmões se esvaziaram e ele sentiu uma dor súbita e lancinante dos dois lados do pescoço Harry levou as mãos à garganta e sentiu duas grandes aberturas abaixo das orelhas abanando-o no ar frio ganhara guelras sem parar para pensar ele fez a única coisa que lhe pareceu ajuizada se atirou no lago o primeiro gole de água gelada do lago lhe pareceu um sopro de vida sua cabeça parou de girar ele tomou mais um gole e sentiu passar suavemente pelas guelras e bombear oxigênio para o seu cérebro ele estendeu as mãos para a frente e olhou-as pareciam verdes e fantasmagóricas debaixo d'água e haviam nascido membranas entre os dedos ele se contorceu para ver os pés descalços tinham se alongado e igualmente ganho membranas parecia também que saiam nadadeiras do seu corpo a água não parecia mais gelada tampouco pelo contrário se tornara agradavelmente fresca e muito leve Harry recomeçou a bracejar admirando-se como seus pés com nadadeiras o impeliam pela água e registrando que estava enxergando com muita clareza e não sentia mais necessidade de piscar logo nadara uma distância tão grande em direção ao meio do lago que deixara de ver seu leito deu uma cambalhota e mergulhou em suas profundezas o silêncio pesou em seus ouvidos ao nadar por uma paisagem estranha escura e enevoada só conseguia ver três metros ao redor por isso à medida que se deslocava novos cenários pareciam surgir repentinamente da escuridão à sua frente florestas ondulantes de plantas emaranhadas e escuras extensões de lodo coalhadas de pedras lisas e brilhantes ele nadava cada vez mais para o fundo e para o centro do lago os olhos abertos espiando através da misteriosa claridade cinzenta que iluminava as águas rumando para sombras além em que as águas se tornavam opacas pequenos peixes passavam velozes por ele como flechas prateadas uma ou duas vezes ele viu um vulto maior nadando mais adiante mas quando se aproximou descobriu que era apenas um grande tronco enegrecido ou uma moita densa de plantas não viu sinal algum dos outros campeões nem dos sereianos nem de roni nem graças a deus da lula gigante plantas verde claras se estendiam à sua frente até onde sua vista podia alcançar como um prado coberto de relva muito crescida Harry olhava para a frente sem piscar tentando discernir as formas na obscuridade e então sem aviso alguma coisa agarrou seu tornozelo Harry se mirou e viu um green glow um pequeno demônio aquático de chifres que saía do meio das plantas seus dedos compridos apertando a perna de Harry as presas pontiagudas à amostra o garoto enfiou a mão palmada depressa dentro das vestes e procurou a varinha e até conseguir apanhá-la mais dois green lows tinham emergido das plantas agarrado as vestes de Harry e tentavam arrastá-lo para o fundo relaxo disse ele só que não produziu som algum uma grande bolha saiu de sua boca e sua varinha em vez de atirar faíscas contra os green lows golpeou os com algo que pareceu um jato de água fervendo pois onde os atingiu surgiram manchas muito vermelhas em sua pele verde Harry livrou o tornozelo do aperto dos demônios e nadou o mais rápido que pôde ocasionalmente disparando a esmo mais jatos de água quente por cima do ombro de vez em quando ele sentia um green lows prender novamente seu pé e o chutava com força por fim seu pé fez contato com um crânio chifrudo e olhando para trás ele viu um green lows se afastar boiando vesgo enquanto seus companheiros sacudiam os punhos para Harry e tornavam a submergir entre as plantas Harry diminuiu um pouco a velocidade guardou a varinha nas vestes e olhou ao redor apurando os ouvidos fez uma volta completa na água o silêncio pesava mais que nunca em seus tímpanos sabia que devia estar bem mais fundo mas nada se mexia exceto as plantas ondulantes como é que você está indo Harry achou que estava tendo um ataque cardíaco virou-se depressa e viu a murta que geme flutuando difusamente diante dele fitando-o através dos grossos óculos perolados murta Harry tentou gritar porém mais uma vez não saiu nenhum som de sua boca apenas uma grande bolha a murta que geme chegou a dar risadinhas abafadas você vai precisar experimentar para aquele lado lá disse ela apontando não vou acompanhar você não gosto muito deles sempre me perseguem quando me aproximo demais Harry levantou o polegar a guisa de agradecimento e recomeçou a nadar tendo o cuidado de se colocar um pouco acima das plantas para evitar mais green lows que por acaso estivessem escondidos ali ele continuou a nadar por uns vinte minutos ou assim lhe pareceu atravessava agora grandes extensões de lodo escuro que redemoinhavam sujando a água agitada por ele então finalmente ouviu um trecho da música misteriosa dos sereianos uma hora inteira você deverá buscar para recuperar o que lhe tiramos Harry nadou mais rápido e não tardou a ver um grande penhasco emergindo na água lodosa à frente nele havia pinturas de sereiano carregavam lanças e caçavam algo que parecia ser a lula gigante Harry deixou o penhasco para trás seguindo a música dos sereianos já se passou meia hora por isso não tarde ou o que você busca apodrecerá aqui um punhado de casas toscas de pedra manchadas de algas tomou forma de repente no luzco fusco que rodeava o garoto aqui e ali às janelas escuras Harry viu rostos rostos que não tinham qualquer semelhança com o quadro da sereia no banheiro dos monitores chefes os sereianos tinham peles cinzentas e longos cabelos desgrenhados e verdes seus olhos eram amarelos como seus dentes quebrados e eles usavam grossas cordas de seixos ao pescoço lançaram olhares desconfiados quando Harry passou um ou dois saíram das tocas para examiná-lo melhor seus fortes rabos de peixe prateados golpeando a água as lanças nas mãos Harry continuou a nadar veloz olhando para os lados e logo as casas se tornaram mais numerosas havia jardins de folhagens ao redor de algumas e ele chegou a ver um Grindelow amarrado a uma estaca do lado de fora de uma porta os sereianos apareciam por todos os lados agora observando ansiosos apontando para suas mãos palmadas e guelras falando entre si com a mão encobrindo a boca Harry virou um canto e deparou com uma cena estranha um grande número de sereianos flutuava diante de casas enfileiradas que pareciam uma versão local de uma praça de povoado um coro cantava no centro chamando os campeões e por trás erguia-se uma estátua tosca um gigantesco sereiano esculpido em um pedregulho quatro pessoas estavam firmemente amarradas à cauda da estátua Ronnie estava amarrado entre Hermione e Shou Shang havia ainda uma garota que não aparentava ter mais de oito anos e cujas nuvens de cabelos prateados deu a Harry a certeza de que era irmã de Fleur de La Cour os quatro pareciam profundamente adormecidos suas cabeças balançavam molemente sobre os ombros e um fluxo contínuo de pequenas bolhas saía de suas bocas Harry Harry correu em direção aos reféns meio que esperando os sereianos baixarem as lanças para o atacarem mas eles nada fizeram as cordas que atavam os reféns à estátua eram grossas viscosas e muito fortes por um instante fugaz ele pensou no canivete que Sirius lhe presenteara no natal guardado em seu malão no castelo a uns 400 metros de distância não tinha a menor utilidade Harry olhou ao redor muitos sereianos que cercavam os reféns seguravam lanças o garoto nadou rápido para um deles com os dois metros de altura uma longa barba verde e uma gargantilha de dentes de tubarão e tentou por meio de mímica pedir a lança emprestada o sereiano riu e sacudiu a cabeça não ajudamos disse ele numa voz áspera e rouca ora vamos disse Harry com ferocidade mas apenas bolhas saíram de sua boca e ele tentou tirar a lança do sereiano que a puxou para si ainda sacudindo a cabeça e rindo Harry deu uma volta completa no corpo olhando alguma coisa afiada qualquer coisa havia muitas pedras no leito do lago ele mergulhou e apanhou uma de aspecto afiado e voltou à estátua começou então a golpear a corda que prendia Ronnie e depois de alguns minutos de esforço elas se romperam Ronnie flutuou inconsciente a alguns centímetros do leito do lago acompanhando o movimento da água Harry correu olhar à volta não viu o sinal dos outros campeões de que é que estavam brincando por que não se apressavam ele se virou para Hermione ergueu a pedra afiada e começou a golpear as cordas dela também na mesma hora vários pares de fortes mãos cinzentas o seguraram meia dúzia de sereianos começaram a afastá-lo de Hermione balançando as cabeças de cabelos verdes e dando risadas você leva o seu refém disse um deles deixe os outros nem pensar respondeu Harry indignado mas apenas duas bolhas saíram de sua boca sua tarefa é resgatar o seu amigo deixe os outros ela é minha amiga também berrou Harry gesticulando em direção a Hermione uma enorme bolha prateada desprendendo-se silenciosamente dos seus lábios e tampouco quero que os outros morram a cabeça de Cho descansava no ombro de Hermione a garotinha de cabelos prateados parecia pálida e fantasmagoricamente esverdeada Harry lutou para afastar os sereianos mas eles riam com mais vontade que nunca empurrando-o para trás o garoto olhou alucinado para os lados onde estavam os outros campeões será que ele teria tempo de levar Rony até a superfície e voltar para buscar Hermione e as outras será que ele conseguiria encontrá-las de novo consultou o relógio para ver quanto tempo lhe sobrava o relógio parara de trabalhar mas então os sereianos que o rodeavam começaram a apontar excitados para alguma coisa acima da cabeça dele Harry ergueu os olhos e viu Cedrico nadando em direção ao grupo havia uma enorme bolha em torno de sua cabeça que fazia suas feições parecerem estranhamente largas e esticadas me perdi disse ele silenciosamente com uma expressão de pânico Fleur e Croom estão vindo agora sentindo-se imensamente aliviado Harry viu Cedrico puxar uma faca do bolso e libertar Shaw ele a puxou para cima e desapareceu de vista Harry olhou para os lados aguardando onde estavam Fleur e Croom o tempo ia se esgotando e segundo a música os reféns jamais voltariam os sereianos começaram a guinchar excitados os que seguravam Harry afrouxaram o aperto olhando para trás Harry se virou e viu algo monstruoso cortando as águas em direção a eles um corpo humano de calções de banho com uma cabeça de tubarão era Croom parecia ter se transformado mas de maneira incompleta o homem tubarão nadou direto para Hermione e começou a puxar e a morder as cordas que aprendiam o problema é que os novos dentes de Croom estavam posicionados de forma imprópria para morder qualquer coisa menor do que um golfinho e Harry tinha quase certeza de que se Croom não tivesse cuidado ia cortar Hermione ao meio correndo para ele Harry bateu com força em seu ombro e estendeu a pedra afiada Croom agarrou-a e começou a libertar Hermione em segundos ele terminou agarrou Hermione pela cintura e sem ao menos olhar para trás começou a subir rapidamente com a garota para a superfície e agora pensou Harry desesperado se ele pudesse ter certeza de que Fleur estava a caminho mas não havia nem sinal não havia jeito ele agarrou a pedra que Croom largara mas os sereianos voltaram a se aproximar de Ronnie e da garotinha balançando a cabeça para Harry o garoto puxou a varinha saiam da frente somente bórias voaram de sua boca mas ele teve a nítida impressão de que os sereianos o haviam entendido porque subitamente pararam de rir seus olhos amarelos se fixaram na varinha de Harry e eles revelaram medo eram muitos e Harry era apenas um mas o garoto percebeu pela expressão dos seus rostos que os sereianos conheciam tanta magia quanto a lula gigante vocês têm até três gritou Harry um grande jorro de bolhas saiu de sua boca e ele ergueu três dedos para ter certeza de que os sereianos tinham entendido a mensagem um ele ergueu um dedo dois ergueu o segundo eles se dispersaram Harry se adiantou depressa e começou a golpear as cordas que prendiam a garotinha à estátua e finalmente libertou-a ele a agarrou pela cintura agarrou a gola das vestes de Ronnie e deu impulso para a superfície foi uma subida muito lenta ele já não podia usar as mãos palmadas para se impulsionar bateu as nadadeiras furiosamente mas Ronnie e a irmã de Fleur eram verdadeiros sacos de batatas que o arrastavam para o fundo Harry firmou a vista em direção ao céu embora soubesse que ainda devia estar muito fundo as águas acima estavam tão escuras os sereianos o seguiram na subida Harry os via rodando a sua volta sem esforço vendo-o lutar para vencer a força das águas será que puxariam de volta as profundezas quando seu tempo se esgotasse será que comiam seres humanos as pernas de Harry se moviam lentamente com o esforço de nadar seus ombros doíam horrivelmente com o esforço de arrastar Ronnie e a garota ele inspirava com extrema dificuldade voltou a sentir a dor dos lados do pescoço aos poucos foi se tornando consciente da umidade da água em sua boca mas decididamente a obscuridade estava raleando agora já conseguia ver a luz do dia no alto bateu as nadadeiras com força e descobriu que já não havia nada além de pés a água entrava aos borbotões em sua boca e invadia seus pulmões ele estava começando a sentir ponteira mas sabia que a luz e o ar estavam a apenas três metros acima tinha que chegar lá tinha que Harry sacudiu as pernas com tanta força e rapidez que teve a sensação de que seus músculos gritavam em protesto o próprio cérebro parecia encharcado de água ele não conseguia respirar precisava de oxigênio tinha que continuar não podia parar então sentiu sua cabeça varar a superfície do lago um ar maravilhoso frio claro fez seu rosto molhado arder ele o engoliu tendo a sensação de que jamais o respirara antes como devia e ofegante puxou ronnie e a menininha com ele a toda volta cabeças com cabelos verdes emergiram da água mas sorriam para ele os espectadores nas arquibancadas faziam um estardalhaço gritavam berravam todos pareciam estar de pé Harry teve a impressão de que pensavam que ronnie e a menininha poderiam estar mortos mas tinham se enganado os dois tinham aberto os olhos a menina parecia apavorada e confusa mas ronnie meramente expeliu um grande jato de água piscou para a claridade virou-se para Harry e comentou um bocado molhado não depois viu a irmã de fleur pra que foi que você trouxe a garota fleur não apareceu eu não podia largar ela lá ofegou Harry Harry seu débil disse ronnie você não levou aquela música a sério levou Dumbledore não teria deixado nenhum de nós morrer afogado mas a música dizia só pra garantir que você voltasse dentro do prazo dado espero que você não tenha perdido tempo lá embaixo bancando o herói Harry se sentiu no mesmo instante idiota e chateado estava tudo muito bem para ronnie ele estivera adormecido não sentira como era fantasmagórico lá no lago cercado por sereianos armados de lanças com cara de que eram bem capazes de matar vamos disse Harry com rispidez me ajude com a garota acho que ela não sabe nadar muito bem os dois puxaram a irmã de Fleur pela água até a margem onde os juízes aguardavam de pé observando-os vinte sereianos acompanhavam os garotos como uma guarda de honra cantando aquelas horríveis músicas agudas Harry viu Madame Pompfrey cuidando de Hermione Krum Cedrico e Shaw todos enrolados em grossos cobertores Dumbledore e Ludo Bagman estavam parados na margem e sorriram para Harry e Ronnie quando eles se aproximaram mas Percy que parecia muito pálido e por alguma razão mais jovem do que era saiu espalhando água ao encontro deles entre mentes Madame Maxime tentava conter Fleur Delacour que estava muito nervosa lutando com unhas e dentes para voltar a água Gabrielle Gabrielle ela está viva ela está machucada ela está ótima Harry tentou lhe dizer mas se sentia tão exausto que mal conseguia falar quanto menos gritar Percy agarrou Ronnie e saiu arrastando-o para a margem sai pra lá Percy eu estou bem Dumbledore e Bagman ergueram Harry Fleur se desvencilhara de Madame Maxime e abraçava a irmã foram os Grindelows eles me atacaram ah Gabrielle pensei pensei vem aqui você ouviu-se a voz de Madame Pompfrey ela agarrou Harry e levou-o até Hermione e os outros embrulhou-o num cobertor tão apertado que ele se sentiu preso numa camisa de força e empurrou uma dose de uma poção muito quente pela garganta do garoto saiu vapor por suas orelhas muito bem Harry exclamou Hermione você conseguiu você descobriu como conseguir sozinho bem disse Harry ele teria contado a ela sobre Dobby mas acabara de notar que Karkaroff o observava era o único juiz que não abandonara a mesa o único juiz que não dava sinais de satisfação nem alívio que Harry Ronnie e a irmã de Fleur tivessem voltado sãos e salvos é é verdade disse Harry levantando-lhe ligeiramente a voz para Karkaroff poder ouvi-lo você tem um besouro d'água preso nos cabelos Hermione disse Krum Harry teve a impressão de que Krum estava tentando fazer a garota voltar sua atenção para ele talvez para lembrá-la que ele acabara de resgatá-la do lago mas Hermione sacudiu o besouro para longe com impaciência mas você ultrapassou muito o tempo dado Harry você levou muito tempo para nos encontrar não encontrei vocês logo a sensação de burrice de Harry foi crescendo agora que estava fora da água pareceu-lhe perfeitamente claro que as precauções de segurança tomadas por Dumbledore não teriam permitido a morte de um refém porque o campeão não aparecera porque ele simplesmente não apanhara Ronnie e viera embora teria sido o primeiro a voltar Cedrico e Krum não tinham perdido tempo se preocupando com mais ninguém não tinham levado a música dos serianos a sério Dumbledore se encontrava agachado à beira da água absorto em conversa com alguém que parecia ser o chefe dos serianos uma fêmea particularmente selvagem de aspecto feroz emitia o mesmo tipo de guinchos que o de seus companheiros quando estavam embaixo da água era óbvio que Dumbledore sabia falar sereíaco finalmente ele se ergueu virou-se para os demais juízes e disse acho que precisamos conversar antes de dar as notas os juízes se agruparam madame pomfrey tinha ido salvar ronnie dos abraços de percy ela o levou para onde estavam os outros garotos deu-lhe um cobertor e um pouco de poção estimulante depois foi buscar fleur e a irmã fleur tinha muitos cortes no rosto e nos braços e suas vestes estavam rasgadas mas ela não parecia se importar nem queria deixar madame pomfrey tratá-la cuide da gabrielle disse a garota virando-se para harry você salvou minha irmã disse ofegante mesmo ela não sendo sua refém foi disse harry que agora desejava de todo o coração ter deixado as garotas amarradas à estátua fleur se abaixou beijou harry nas duas bochechas ele sentiu o rosto queimando e não ficaria surpreso se estivesse pondo vapor pelas orelhas outra vez em seguida disse a ronnie e você também você ajudou foi disse ele parecendo extremamente esperançoso foi um pouquinho fleur se curvou para ele também e o beijou hermione pareceu simplesmente furiosa mas naquele instante a voz magicamente ampliada de ludo bagman reboou ao lado deles pregando-lhes um susto e fazendo os espectadores nas arquibancadas mergulharem num grande silêncio senhoras e senhores já chegamos a uma decisão a chefe dos sereianos murcos nos contou exatamente o que aconteceu no fundo do lago e portanto em um máximo de 50 decidimos atribuir a cada campeão as seguintes notas a senhorita fleur de la cour embora tenha feito uma excelente demonstração do feitiço cabeça de bolha foi atacada por grindlows ao se aproximar do alvo e não conseguiu resgatar sua refém recebeu 25 pontos aplausos das arquibancadas eu merecia zero disse fleur com uma voz gutural sacudindo a magnífica cabeça o senhor cedrico diggory que também usou o feitiço cabeça de bolha foi o primeiro a voltar com a refém embora tenha chegado um minuto depois da hora marcada ouviram-se grandes aplausos dos alunos da corvinal entre os espectadores Harry viu show lançar um olhar feio a cedrico portanto recebeu 47 pontos o ânimo de Harry despencou se cedrico ultrapassara o limite de tempo com certeza ele fizera o mesmo o senhor Vitor Krum usou uma forma de transformação incompleta mas ainda assim eficiente e foi o segundo a voltar com a refém recebeu 40 pontos Karkaroff bateu palmas com especial entusiasmo fazendo ar de superioridade o senhor Harry Potter usou Gellricho com grande eficácia continuou Bagman ele voltou por último e ultrapassou em muito o prazo de uma hora contudo a chefe dos sereianos nos informou que o senhor Potter foi o primeiro a chegar aos reféns e o atraso na volta se deu a sua determinação de trazer todos os reféns à segurança e não apenas o seu Ronnie e Hermione lançaram a Harry olhares meio exasperados meio penalizados a maioria dos juízes e aqui Bagman olhou com muita indignação para Karkaroff acha que tal atitude revela fibra moral e merece o número máximo de pontos mas o senhor Potter recebeu 45 pontos o estômago de Harry deu um solavanco agora ia disputar o primeiro lugar com Cedrico Ronnie e Hermione apanhados de surpresa olharam para Harry começaram a rir e a aplaudir com entusiasmo com o resto dos espectadores lá vai você Harry gritou Ronnie sobrepondo-se automútuo afinal você não agiu como débil revelou fibra moral Fleur também o aplaudia freneticamente mas Krum não pareceu nada feliz tentou puxar conversa com Hermione outra vez mas ela estava ocupada demais aplaudindo Harry para lhe dar ouvidos a terceira e última tarefa será realizada ao anoitecer do dia 24 de junho continuou Begman os campeões serão informados do que os espera exatamente um mês antes agradecemos a todos o apoio dado aos campeões terminou pensou Harry atordoado quando Madame Pomfrey começou a arrebanhar os campeões e reféns em direção ao castelo para trocarem roupas secas terminara ele conseguira não precisava se preocupar com coisa alguma agora até o dia 24 de junho da próxima vez que estivesse em Hogsmeade resolveu ele ao subir os degraus de pedra do castelo ia comprar para Dobby um par de meias para cada dia do ano capítulo 27 a volta de almofadinhas uma das melhores consequências da segunda tarefa foi que todo mundo ficou muito interessado em saber os detalhes do que acontecera no fundo do lago o que significou que uma vez na vida Ronnie estava conseguindo dividir as luzes da ribalta com Harry este reparou que a versão do seu amigo sobre os acontecimentos mudava sutilmente cada vez que ele os contava a princípio Ronnie narrava o que parecia ter sido a verdade pelo menos batia com a história de Hermione Dumbledore havia mergulhado os reféns em um sono encantado na sala da professora McGonagall depois de garantir a todos que estariam seguros e que despertariam quando voltassem à superfície da água uma semana mais tarde no entanto Ronnie já estava contando uma história emocionante de sequestro em que ele lutara sozinho contra cinquenta sereianos armados até os dentes que precisaram dominá-lo a pancada antes de amarrá-lo mas eu levei a minha varinha escondida na manga Ronnie tranquilizou Padma Patil que parecia bem mais interessada agora que o garoto andava recebendo tanta atenção e fazia questão de falar com ele todas as vezes que se encontravam nos corredores eu poderia ter enfrentado aqueles sereidiotas a qualquer hora que quisesse o que é que você ia fazer atacar os caras a roncos perguntou Hermione alfinetando tinha um caçoado tanto dela por ser a coisa de que Vitor Crum mais sentira falta que ela andava meio mal humorada as orelhas de Ronnie ficaram vermelhas e dali em diante ele reverteu a versão do sono encantado quando março começou o tempo ficou mais seco mas ventos cortantes esfolavam o rosto e as mãos todas as vezes que as pessoas saiam aos jardins havia atrasos no correio porque o vento não parava de tirar as corujas da rota a coruja marrom que Harry enviara a Sirius com a data do fim de semana em Hogsmeade apareceu na hora do café da manhã de sexta-feira com metade das penas viradas pelo avesso Harry mal acabara de desprender a resposta de Sirius a coruja levantou voo visivelmente receosa de que fosse ser despachada outra vez a carta de Sirius era quase tão curta quanto a anterior esteja nos degraus no fim da estrada que sai de Hogsmeade depois da Dervishes e Bangs às duas horas da tarde de sábado traga o máximo de comida que puder ele não voltou a Hogsmeade perguntou Ronnie incrédulo é o que parece não é disse Hermione não dá para acreditar disse Harry tenso se ele for apanhado mas até agora não foi não é disse Ronnie e agora o lugar nem está mais infestado de dementadores Harry dobrou a carta pensativo se fosse honesto consigo mesmo admitiria que queria realmente rever Sirius seguiu portanto para a última aula da tarde os dois tempos de poções sentindo sentindo-se muitíssimo mais animado do que era o seu normal quando descia as escadas para as masmorras Malfoy Crabbe e Goyle estavam parados à porta da sala de aula com o grupinho de garotas da sonserina que andava com Pansy Parkinson Todas estavam olhando alguma coisa que Harry não pôde ver e davam risadinhas animadas a cara de bulldog de Pansy espiava excitada por trás das largas costas de Goyle quando Harry Ronnie e Hermione se aproximaram eles vêm vindo aí eles vêm vindo aí disse ela entre risadinhas e o ajuntamento de alunos da sonserina se desfez Harry viu que Pansy tinha nas mãos uma revista o semanário das bruxas a foto animada na capa mostrava uma bruxa de cabelos crespos com um sorriso cheio de dentes que apontava com a varinha para um grande bolo de claras talvez você encontre aí uma coisa do seu interesse Granger disse Pansy em voz alta e atirou a revista para Hermione que a parou fazendo cara de espanto naquele momento a porta da masmorra se abriu e Snape fez sinal para todos entrarem Hermione Harry e Ronnie se dirigiram a uma mesa no fundo da sala como de costume quando 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 Snape deu as costas à turma para escrever no quadro negro os ingredientes da poção do dia Hermione folheou rapidamente a revista por baixo da mesa finalmente nas páginas centrais ela encontrou o que estava procurando Harry e Ronnie se aproximaram uma foto colorida de Harry encimava uma pequena notícia intitulada A Mágoa Secreta de Harry Potter Um garoto excepcional talvez mas um garoto que sofre todas as dores comuns da adolescência escreve Rita Skitter privado do amor desde o trágico falecimento dos pais Harry Potter 14 anos pensou que tinha achado consolo com sua namorada firme em Hogwarts a garota nascida trouxa Hermione Granger mal sabia que em breve estaria sofrendo mais um revés emocional numa vida afligida por perdas pessoais a senhorita Granger uma garota sem atrativos mas ambiciosa parece ter uma queda por bruxos famosos que somente Harry não basta para satisfazer desde que Vitor Krum o apanhador búlgaro e herói da última Copa Mundial de quadribol chegou em Hogwarts a senhorita Granger tem brincado com as afeições dos dois rapazes Krum que está visivelmente apaixonado pela dissimulada senhorita Granger já a convidou para visitá-lo na Bulgária nas férias de verão e insiste que nunca se sentiu assim com nenhuma outra garota contudo talvez não tenham sido os duvidosos encantos naturais da senhorita Granger que conquistaram o interesse desses pobres rapazes ela é realmente feia diz Pansy Parkinson uma estudante bonita e viva do quarto ano mas é bem capaz de preparar uma poção do amor tem bastante inteligência para isso acho que foi isso que ela fez as poções do amor são naturalmente proibidas em Hogwarts e sem dúvida Alvo Dumbledore irá querer apurar essas afirmações entre mentes os simpatizantes de Harry Potter fazem votos de que da próxima vez ele entregue seu coração a uma candidata que o mereça eu disse a você sibilou Ronnie para Hermione que continuava a olhar o artigo a bobada eu disse para você não aborrecer Rita Skeeter ela fez você parecer uma espécie de Jezabel Hermione desfez o ar perplexo e soltou uma risada abafada Jezabel repetiu ela sacudindo o corpo de tanto conter o riso e olhando para Ronnie é o que a mamãe diz que elas são murmurou Ronnie suas orelhas tornando a corar se isso é o melhor que Rita é capaz de escrever então ela está perdendo o jeito disse Hermione ainda dando risadinhas e atirando o semanário das bruxas em uma cadeira vazia do lado que monte de lixo Hermione olhou para os colegas da Sonserina que observavam ela e Harry com atenção do outro lado da sala para ver se tinham se chateado com o artigo a garota deu um sorriso irônico e acenou para o grupinho em seguida ela Ronnie e Harry começaram a desempacotar os ingredientes que iriam precisar para a poção da sagacidade mas tem uma coisa engraçada disse Hermione dez minutos depois segurando o pilão suspenso sobre uma tigela de escaravelhos como é que a Rita Skeeter poderia ter sabido sabido o que perguntou Ronnie depressa você não andou preparando poções de amor andou para de ser débil retorquiu Hermione recomeçando a pilar os escaravelhos não é só que como foi que ela soube que Vitor me convidou para visitá-lo no verão Hermione ficou escarlate ao dizer isso e deliberadamente evitou os olhos de Ronnie que exclamou Ronnie deixando cair o pilão com estrépito ele me convidou logo depois de ter me tirado do lago murmurou Hermione assim que se livrou da cabeça de tubarão madame Pompfrey nos deu cobertores e então ele meio que me puxou para longe dos juízes para eles não ouvirem e me perguntou se eu não estivesse fazendo nada no verão se eu gostaria de e o que foi que você respondeu perguntou Ronnie que apanhara o pilão e estava amassando a mesa a bem 15 centímetros do caldeirão porque não tirava os olhos de Hermione e ele realmente disse que nunca se sentira desse jeito com nenhuma garota continuou ela tão vermelha agora que Harry até podia sentir o calor que emanava do corpo dela mas como é que Rita Skitter poderia ter ouvido ela não estava lá ou estava vai ver ela tem uma capa da invisibilidade vai ver entrou escondida na propriedade para assistir a segunda tarefa e o que foi que você respondeu repetiu Ronnie batendo o pilão com tanta força que fez uma moça na mesa bom eu estava tão ocupada vendo se você e Harry estavam ok que por mais fascinante sem dúvida que seja sua vida social senhorita Granger disse uma voz gélida bem atrás deles devo lhe pedir para não discuti-la em minha aula dez pontos a menos para Grifinória Snape havia deslizado silenciosamente até a mesa dos garotos enquanto eles conversavam a turma inteira agora foi se virando para olhá-los Malfoy aproveitou a oportunidade para lampejar o Potter Fed lá do outro lado da masmorra ah e lendo revistas embaixo da mesa acrescentou Snape agarrando o exemplar do semanário das bruxas outros dez pontos a menos para Grifinória ah mas naturalmente os olhos negros de Snape brilharam ao recair sobre o artigo de Rita Skeeter Potter tem que manter em dia os seus recortes de jornais e revistas sobre ele a masmorra ecoou as risadas dos alunos da sonserina e um sorriso desagradável crispou a boca fina de Snape para a fúria de Harry o professor começou a ler o artigo em voz alta a mágoa secreta de Harry Potter ai 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 Potter onde é que está doendo agora um garoto excepcional talvez Harry sentia o rosto arder agora Snape parava ao fim de cada frase para permitir aos alunos da sonserina rirem à vontade o artigo parecia dez vezes pior lido pelo professor os simpatizantes de Harry Potter fazem votos que da próxima vez ele entregue seu coração a uma candidata que o mereça que coisa comovente debochou Snape enrolando a revista ao som das gargalhadas dos garotos da sonserina bom acho melhor separar vocês três para que possam se concentrar nas poções em lugar dos desencontros de suas vidas amorosas Weasley fique onde está Sunita Granger lá ao lado da Sunita Parkinson Potter naquela carteira em frente a minha escribaninha mexam-se agora furioso Harry jogou seus ingredientes e a mochila no caldeirão e arrastou-o até uma mesa vazia na frente da sala Snape o acompanhou sentou-se à própria escribaninha e observou Harry descarregar o caldeirão decidido a não olhar para Snape Harry retomou a tarefa de pilar os escaravelhos imaginando que cada um deles tinha a cara do professor toda essa atenção da imprensa parece ter inchado a sua cabeça que já é demasiado grande Potter disse Snape em voz baixa depois que o restante da turma se aquietou Harry não respondeu sabia que o professor estava tentando provocá-lo já fizera isso antes sem dúvida esperava ter uma desculpa para descontar 50 pontos redondos da grifinória antes do fim da aula você talvez esteja vivendo a ilusão de que o mundo da magia inteiro está impressionado com você que mais ninguém podia ouvi-lo Harry continuou a apilar os escaravelhos embora já os tivesse reduzido a um pó muito fino mas eu não me impressiono com o número de vezes que sua foto aparece nos jornais para mim Potter você não passa de um menininho mau caráter que acha que está acima dos regulamentos Harry virou os escaravelhos pulverizados no caldeirão e começou a cortar as raízes de gengibre suas mãos tremiam levemente de raiva mas ele mantinha os olhos baixos como se nem ouvisse o que Snape dizia portanto eu vou lhe dar um aviso Potter continuou o professor num tom de voz mais suave e perigoso seja você uma celebridade mirim ou não se eu apanhar invadindo a minha sala outra vez eu não cheguei nem perto da sua sala disse Harry com raiva esquecendo sua fingida surdez não minta para mim sibilou Snape seus abissais olhos negros perfurando os de Harry araramboia georricho ambos saíram do meu estoque particular e eu sei quem foi que os roubou Harry sustentou o olhar de Snape decidido a não piscar nem fazer cara de culpado na verdade ele não roubara nenhuma das duas coisas de Snape Hermione tirara a araramboia no segundo ano tinham precisado dela para a poção polissuco e embora Snape suspeitasse de Harry na ocasião nunca pudera comprovar sua suspeita Dobby naturalmente roubara o georricho não sei do que o senhor está falando mentiu Harry com frieza você estava fora da cama na noite em que a minha sala foi invadida sibilou Snape eu sei disso Potter agora talvez olho tonto Moody tenha entrado para o seu fã clube mas eu não vou tolerar o seu comportamento mais um passeio noturno à minha sala Potter e você vai me pagar está bem respondeu Harry calmamente voltando sua atenção para as raízes de gengibre eu me lembrarei disso se algum dia sentir um impulso de entrar lá os olhos de Snape faiscaram ele mergulhou a mão nas vestes negras por um segundo delirante Harry pensou que ele ia puxar a varinha e amaldiçoá-lo então viu que o professor tirara um frasquinho de cristal com uma poção totalmente cristalina Harry ficou olhando fixamente para o frasco sabe o que é isto Potter perguntou Snape com os olhos mais uma vez brilhando perigosamente não respondeu Harry desta vez com absoluta honestidade é veritas erum uma poção da verdade tão potente que três gotas fariam você confessar os seus segredos mais íntimos para a turma inteira ouvir disse Snape maldosamente agora o uso desta poção é controlado por rigorosas diretrizes do ministério mas a não ser que você tome cuidado com o que faz vai acabar descobrindo que a minha mão pode escorregar sem querer ele sacudiu de leve o frasquinho de cristal bem em cima do seu suco de abóbora da noite então Potter então descobriremos se você esteve ou não na minha sala Harry não respondeu voltou mais uma vez sua atenção para as raízes de gengibre apanhou uma faca e começou a cortá-las não gostou nem um pouco daquela história de poção da verdade nem duvidou que Snape fosse capaz de ministrá-la furtivamente conteve um tremor ao pensar no que poderia sair sem querer de sua boca se tomasse a poção sem falar que deixaria um bocado de gente em apuros Hermione e Dobby para começar havia ainda todo o resto que ele estava escondendo como o fato de estar em contato com Sirius e suas entranhas reviraram só de pensar seus sentimentos por show o garoto acrescentou as raízes de gengibre ao caldeirão e se perguntou se deveria se guiar pela cartilha de Murray e começar a beber apenas de um frasco de bolso só seu houve uma batida na porta da masmorra entre disse Snape com a sua voz habitual a turma olhou quando a porta se abriu o professor Karkaroff entrou todos o observaram se dirigir a escrivaninha de Snape estava enrolando o dedo na barbicha outra vez e parecia agitado precisamos conversar disse Karkaroff abruptamente ao chegar perto de Snape parecia tão decidido a não deixar ninguém ouvir o que estava dizendo que mal abria a boca era como se fosse um ventríloco medíocre Harry manteve os olhos nas raízes de gengibre mas apurou os ouvidos falarei com você quando terminar a aula Karkaroff murmurou Snape mas o colega o interrompeu quero falar agora que você não pode fugir severo você tem me depois da aula retrucou Snape com rispidez sob o pretexto de erguer uma xícara graduada e ver se medir a suficiente bile de tatu Harry arriscou um olhar de esguelha para os dois Karkaroff parecia extremamente preocupado e Snape aborrecido Karkaroff ficou rondando atrás da escrivaninha de Snape durante o resto da aula parecia decidido a impedir que o colega escapulisse no fim da aula interessado em ouvir o que Karkaroff queria derrubou intencionalmente um frasco de bile de tatu dois minutos antes de tocar a cineta o que lhe deu uma desculpa para se agachar atrás do caldeirão e limpar o chão enquanto o restante da turma se deslocava ruidosamente para a porta o que é que é tão urgente assim o garoto ouviu Snape se bilhar para Karkaroff isto disse Karkaroff e Harry espiando por cima do caldeirão viu o bruxo levantar a manga esquerda das vestes e mostrar a Snape alguma coisa do lado interno do antebraço então disse Karkaroff ainda fazendo esforço para não mexer a boca está vendo nunca esteve tão nítida assim nunca desde cubra isso cosnou Snape seus olhos negros percorrendo a sala mas você deve ter reparado começou Karkaroff com a voz agitada podemos conversar mais tarde Karkaroff vociferou Snape Potter o que é que você está fazendo limpando a minha bilha de tatu professor disse o garoto inocentemente se erguendo e mostrando o trapo encharcado que tinha nas mãos Karkaroff deu meia volta e saiu da masmorra parecia ao mesmo tempo preocupado e aborrecido não querendo ficar sozinho com um Snape excepcionalmente raivoso Harry atirou os livros e os ingredientes para dentro da mochila e saiu bem de pressinha para contar a Rony e Hermione o que acabara de presenciar os três saíram do castelo ao meio-dia no dia seguinte e depararam com um jardim iluminado por um sol fraco o tempo estava mais ameno do que estivera o ano inteiro e na altura em que chegaram a Hogsmeade os garotos já haviam despido as capas e jogado as sobre os ombros a comida que Sirius pedira para eles trazerem ia na mochila de Harry tinham surrupiado uma dúzia de coxas de galinha uma forma de pão e uma garrafa de suco de abóbora da mesa do almoço foram até a trapo belo moda mágica comprar um presente para Dobby onde se divertiram escolhendo as meias mais espalhafatosas que conseguiram encontrar inclusive um par com estrelas douradas e prateadas que piscavam e outro que berrava quando ficava fedorento demais então a uma e meia eles subiram a rua principal passaram a derviches e bangs e saíram em direção aos arredores do povoado Harry nunca fora para aqueles lados antes a estradinha serpiente os levou para os campos sem cultivo em torno de Hogsmeade as casas ficavam mais espaçadas ali e os jardins maiores os garotos caminhavam em direção ao morro a cuja sombra se situava Hogsmeade então fizeram uma curva e viram a escada no fim da estradinha à espera deles as patas dianteiras apoiadas no degrau mais alto havia um enorme cão preto que segurava alguns jornais na boca e parecia bastante familiar olá Sirius disse Harry quando chegaram mais perto o cachorro farejou ansioso a mochila de Harry abanou uma vez o rabo depois deu as costas e começou a se afastar atravessando o mato ralo que subia ao encontro do sopé rochoso do morro os garotos subiram os degraus e seguiram o cachorro Sirius levou-os exatamente para o sopé do morro onde o terreno era coberto de pedras e pedregulhos era fácil para ele com suas quatro patas mas os garotos logo ficaram sem fôlego continuaram a acompanhar Sirius que começou a subir o morro propriamente dito durante quase meia hora escalaram uma trilha íngreme serpenteante e pedregosa atrás de Sirius que abanava o rabo suando ao sol as tiras da mochila de Harry cortando os ombros do garoto então finalmente Sirius desapareceu de vista e quando eles chegaram ao lugar em que ele desaparecera viram uma fenda estreita na rocha espremeram-se por ela e se viram em uma caverna fresca e fracamente iluminada preso a um canto uma ponta da corda passada em volta de um pedregulho estava Bicuço o hipogrifo metade cavalo cinzento metade enorme águia os olhos ferozes e alaranjados do animal brilharam ao ver os visitantes os três fizeram uma profunda reverência para Bicuço que depois de fitá-los imperiosamente por um momento dobrou o joelho escamoso e permitiu que Hermione corresse para acariciar o seu pescoço coberto de penas Harry porém observava o cachorro preto que acabara de se transformar em seu padrinho Sirius estava usando vestes cinzentas rasgadas as mesmas que usava quando deixara Ascabam os cabelos negros estavam mais compridos do que da última vez que aparecera na lareira e novamente mal cuidados e embaraçados parecia muito magro galinha exclamou ele rouco depois de tirar os exemplares do profeta diário da boca e atirá-los ao chão da caverna Harry abriu depressa a mochila e lhe entregou o embrulho de coxas de galinha e pão Obrigado disse Sirius abrindo-o agarrando uma coxa sentando-se no chão da caverna e cortando um bom pedaço com os dentes Quase que só tenho comido ratos não posso roubar muita comida de Hogsmeade chamaria atenção para mim ele sorriu para Harry mas o garoto relutou a retribuir o sorriso o que é que você está fazendo aqui Sirius perguntou cumprindo minhas obrigações de padrinho disse Sirius mordendo o osso de galinha de um jeito muito canino não se preocupe comigo estou fingindo ser um adorável cão vadio ele ainda sorria mas ao ver a ansiedade no rosto de Harry continuou com mais seriedade quero estar em cima do lance a sua última carta bem digamos que as coisas estão começando a cheirar pior e tenho roubado jornais todas as vezes que alguém joga um fora e pelo que parece eu não sou o único que está ficando preocupado ele indicou com a cabeça os exemplares amarelados do profeta diário no chão da caverna e Ronnie apanhou uns e abriu-os Harry no entanto continuou a encarar o padrinho e se eles pegarem você e se virem você vocês três e Dumbledore são os únicos por aqui que sabem que eu sou um animago disse Sirius sacudindo os ombros e continuando a devorar a galinha Ronnie cutucou Harry e lhe passou os exemplares do profeta diário havia dois o primeiro tinha a manchete doença misteriosa de Bartolomeu Crouch e o segundo bruxa do ministério continua desaparecida o ministério da magia agora está pessoalmente envolvido Harry correu os olhos pelo artigo sobre Crouch frases soltas destacaram-se sob seus olhos não não é visto em público desde novembro casa parece deserta o hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos não quer comentar ministério se recusa a confirmar os boatos sobre doença grave estão fazendo parecer que ele está à morte disse disse Harry lentamente mas não deve estar se conseguiu vir até aqui meu irmão é assistente pessoal de Crouch informou Ronnie a Sirius ele diz que o cara está sofrendo de estresse veja bem ele realmente parecia doente na última vez que eu o vi de perto disse Harry devagar ainda lendo o artigo na noite em que o meu nome foi escolhido pelo cálice está recebendo o que merecia por despedir o Inque não? comentou Hermione friamente ela acariciava Bicuço que mastigava os ossos de galinha deixados por Sirius aposto como gostaria de não ter feito isso aposto como sente a diferença agora que ela não está mais lá para cuidar dele Mione está obcecada por elfos domésticos murmurou Ronnie para Sirius lançando a garota um olhar aborrecido Sirius no entanto pareceu interessado Crouch despediu o elfo doméstico dele? despediu na Copa Mundial de Quadribol disse Harry e começou a contar a história do aparecimento da marca negra de Wink ter sido encontrada com a varinha de Harry na mão e da fúria do Sr. Crouch quando Harry terminou Sirius se levantou novamente e começou a andar para cima e para baixo na caverna deixe deixe-me entender isso direito disse ele depois de algum tempo brandindo mais uma coxa de galinha primeiro você viu o elfo no camarote de honra estava guardando um lugar para Crouch certo? certo disseram Harry Ronnie e Hermione juntos mas Crouch não apareceu para assistir ao jogo? não confirmou Harry acho que ele disse que esteve ocupado demais Sirius deu outra volta na caverna em silêncio então disse Harry você procurou sua varinha nos bolsos depois que deixou o camarote de honra? hum Harry se concentrou não respondeu finalmente não precisei usá-la até chegarmos à floresta então meti a mão no bolso e só encontrei o meu onióculo ele olhou para Sirius você está dizendo que quem conjurou a marca furtou minha varinha no camarote de honra? é possível disse Sirius o inque não furtou a varinha protestou Hermione com voz aguda o elfo não era o único ocupante do camarote disse Sirius enrugando a testa e continuando a andar quem mais estava sentado atrás de você? um monte de gente respondeu Harry uns ministros búlgaros Cornélio Fudge os Malfoy os Malfoy exclamou Ronnie subitamente tão alto que sua voz ecoou pelas paredes da caverna o que fez Bicuço agitar a cabeça nervosamente aposto como foi o Lúcio Malfoy mais alguém? perguntou Sirius não ah sim tinha o Ludo Bagman lembrou Hermione a Harry ah é não sei nada sobre o Bagman exceto que costumava bater para os Winborn Wasps disse Sirius ainda andando que tal é ele? ok disse Harry fica todo o tempo se oferecendo para me ajudar no torneio tribruxo fica é perguntou Sirius aprofundando as rugas na testa por que será que ele faria isso? disse que se afeiçoou a mim murmurou Sirius pensativo nós o vimos na floresta pouco antes da marca negra aparecer contou Hermione a Sirius vocês lembram? perguntou ela a Harry e Ronnie lembramos mas ele não ficou na floresta não foi? disse Ronnie assim que falamos do tumulto ele saiu para o acampamento como é que você sabe? disparou Hermione como é que você sabe para onde foi que ele desaparatou? pode parar disse Ronnie incrédulo você está dizendo que acha que Ludo Bagman conjurou a marca negra? é mais provável que ele tenha feito isso do que o Inky retrucou a menina teimosamente eu lhe disse falou Ronnie dando um olhar significativo para Sirius eu lhe disse que ela está obcecada por elfos mas Sirius ergueu a mão para calar Ronnie depois que a marca negra foi conjurada e o elfo descoberto segurando a varinha de Harry o que foi que o Crouch fez? foi procurar no meio das moitas disse Harry mas não havia mais ninguém lá claro murmurou Sirius andando para cima e para baixo claro ele teria querido por a culpa em qualquer um menos no próprio elfo e então o despediu? foi disse Hermione num tom acalorado despediu só porque ela não tinha ficado na barraca esperando ser pisoteada Hermione será que você pode dar um tempo com esse elfo? pediu Ronnie mas Sirius balançou a cabeça e disse ela avaliou Crouch melhor do que você Ronnie se você quer saber como um homem é veja como ele trata os inferiores e não os seus iguais o bruxo passou a mão pelo rosto barbudo evidentemente se concentrando todas essas ausências de Bartó Crouch ele se dá o trabalho de garantir que seu elfo guarde um lugar para ele na Copa Mundial de Quadribol mas não se importa de ir assistir ele trabalha com afinco para restabelecer o torneio tribruxo e em seguida para de comparecer também isso não se parece nada com o Crouch se ele alguma vez tiver faltado ao trabalho por causa de doença eu como o bicuço você conhece o Crouch então perguntou Harry o rosto de Sirius ficou sombrio inesperadamente pareceu tão ameaçador quanto na noite em que Harry o viu pela primeira vez quando o garoto ainda acreditava que o padrinho fosse um assassino ah eu conheço Crouch sim disse ele em voz baixa foi quem deu a ordem para me mandar para Azkaban sem julgamento que exclamaram Ronnie e Hermione juntos você está brincando disse Harry não não estou respondeu Sirius enchendo a boca de galinha Crouch costumava ser chefe do departamento de execução das leis da magia vocês não sabiam Harry Ronnie e Hermione balançaram as cabeças previa-se que ele fosse o próximo ministro da magia ele é um grande bruxo o Bartô Crouch de grande poder mágico e de grande fome de poder nunca foi partidário de Voldemort acrescentou ao ver a expressão no rosto de Harry não Bartô Crouch sempre foi abertamente contra o partido das trevas mas por outro lado muita gente que era contra o lado das trevas bem vocês não entenderiam são muito jovens foi isso que papai me disse na copa mundial disse Ronnie com que de irritação na voz experimente nos contar um sorriso perpassou o rosto magro de Sirius está bem vou experimentar ele andou até um lado da caverna voltou e então disse imaginem que Voldemort detivesse o poder agora vocês não sabem quem são os partidários dele não sabem quem está e quem não está trabalhando para ele vocês sabem que ele é capaz de controlar as pessoas para que façam coisas terríveis sem conseguir se conter vocês próprios estão apavorados suas famílias e amigos também toda semana vocês têm notícias de mais mortes mais desaparecimentos mais torturas o ministério da magia está desestruturado não sabe o que fazer tenta ocultar dos trouxas o que está acontecendo mas nesse meio tempo os trouxas estão morrendo também terror por toda parte pânico confusão era assim que costumava ser bom tempos assim fazem vir à tona o que alguns têm de melhor e o que outros têm de pior os princípios de Crouch podem ter sido bons no início eu não saberia dizer ele subiu rapidamente no ministério e começou a mandar executar medidas muito severas contra os partidários de Voldemort os aurores receberam novos poderes para matar em vez de capturar por exemplo e eu não fui o único a ser entregue diretamente aos dementadores sem julgamento Crouch combateu violência com violência e autorizou o uso das maldições imperdoáveis contra os suspeitos eu diria que ele se tornou tão impiedoso e cruel quanto muitos do lado das trevas ele tinha os seus partidários me entendam muita gente achava que ele estava tratando o problema corretamente e havia bruxas e bruxos exigindo que ele assumisse o ministério da magia quando Voldemort sumiu pareceu que era apenas uma questão de tempo para Crouch assumir o posto maior no ministério mas então aconteceu uma infelicidade Sirius sorriu amargurado o único filho de Crouch foi apanhado com um grupo de comensais da morte que tinham conseguido sair de Azkaban contando uma boa história aparentemente pretendiam encontrar Voldemort para reconduzi-lo ao poder o filho de Crouch foi apanhado exclamou Hermione foi disse Sirius atirando o osso de galinha para Bicuço e voltando a se sentar ao lado da forma de pão que ele cortou ao meio imagino que tenha sido um choque e tanto para o velho Bartô deveria ter passado mais tempo em casa com a família não acham deveria ter saído do escritório mais cedo um dia procurado conhecer o filho Sirius começou a devorar grandes bocados de pão o filho dele era mesmo um comensal da morte perguntou Harry não faço ideia respondeu o padrinho enfiando mais pão na boca eu próprio estava em Azkaban quando o trouxeram descobri a maior parte do que estou contando depois que saí o rapaz foi sem a menor dúvida apanhado em companhia de gente que posso apostar minha vida era comensal da morte mas ele talvez estivesse no lugar errado na hora errada como esse elfo doméstico Crouch tentou e conseguiu livrar o filho sussurrou Hermione Sirius deu uma risada que pareceu muito mais um latido Crouch livrou o filho achei que você o tinha avaliado corretamente Hermione qualquer coisa que ameaçasse manchar a reputação dele precisava ser afastada ele dedicou a vida inteira a chegar a ministro da magia vocês viram ele dispensar um dedicado elfo doméstico porque o associou com a marca negra isso não diz a vocês que tipo de pessoa ele é o máximo a que sua afeição paternal chegou foi dar ao filho um julgamento e é voz geral que isso não passou de uma desculpa para Crouch mostrar como detestava o rapaz depois mandou o direto para Azkaban ele entregou o próprio filho aos dementadores perguntou Harry em voz baixa isso mesmo disse Sirius e ele não parecia estar achando graça alguma então eu vi os dementadores trazerem o rapaz preso observei-os pelas grades da porta da minha cela não devia ter mais de dezenove anos foi encarcerado em uma cela perto da minha ao cair da noite ele já estava gritando pela mãe mas depois de alguns dias se calou no fim todos se calam exceto quando gritam durante o sono por um momento a expressão mortiça nos olhos de Sirius se tornou mais acentuada que nunca como se as janelas tivessem se fechado por trás deles então ele ainda está em Azkaban perguntou Harry não disse Sirius sem emoção não ele não está mais lá morreu um ano depois de o levarem para lá morreu ele não foi o único disse Sirius com amargura a maioria enlouquece lá e muitos param de comer quando se aproximam do fim perdem a vontade de viver a gente sempre sabia quando a morte estava próxima porque os dementadores pressentiam e ficavam excitados o rapaz tinha um ar bem doentio quando chegou por ser um importante funcionário do ministério Crouch e a mulher receberam permissão para visitá-lo no leito de morte foi a última vez que vi Bartô Crouch meio que carregando a mulher ao passar no corredor diante da minha cela parece que ela também morreu pouco depois tristeza definhou como o filho Crouch nunca foi buscar o corpo do rapaz os dementadores o enterraram do lado de fora da fortaleza eu fiquei assistindo Sirius pôs de lado o pão que acabara de levar a boca e em lugar disso apanhou a garrafa de suco de abóbora e a esvaziou então o velho Crouch perdeu tudo quando achou que chegara ao topo continuou ele limpando a boca com as costas da mão num momento um herói pronto a se tornar ministro da magia no momento seguinte o filho morto a mulher morta o nome da família desonrado e pelo que ouvi desde que fugi uma grande queda na popularidade depois que o rapaz morreu as pessoas começaram a sentir um pouco mais de simpatia por ele e começaram a indagar como é que um rapaz de boa família tinha entortado daquele jeito a conclusão foi de que o pai nunca se preocupara muito com ele então Cornélio Fudge ganhou o lugar de ministro e Crouch foi deslocado para o departamento de cooperação internacional em magia houve um longo silêncio Harry ficou pensando no jeito com que os olhos de Crouch tinham saltado quando ele encarou o elfo desobediente lá na floresta no final da copa mundial de quadribol isso então devia ter sido a razão da reação exagerada de Crouch ao saber que Winky fora encontrada embaixo da marca negra a cena lhe trouxera lembranças do filho do antigo escândalo e de sua queda no ministério Moody diz que Crouch é obcecado para caçar bruxos das trevas disse Harry a Sirius é ouvi falar que se tornou uma espécie de mania dele disse Sirius concordando com a cabeça se você quer saber a minha opinião ele ainda acha que pode recuperar a antiga popularidade capturando mais um comensal da morte e ele veio escondido a Hogwarts para revistar a sala de Snape exclamou Ronnie com ar de triunfo olhando para Hermione é e isso não faz o menor sentido disse Sirius claro que faz disse Ronnie excitado mas Sirius balançou a cabeça escute aqui se Crouch quisesse investigar Snape por que então não tem ido julgar o torneio seria a desculpa ideal para fazer visitas regulares à escola e ficar de olho em Snape então você acha que Snape pode estar aprontando alguma perguntou Harry mas Hermione os interrompeu olhem eu não acredito no que vocês estão dizendo Dumbledore confia em Snape ah corta essa Hermione disse Ronnie impaciente eu sei que Dumbledore é genial e tudo mais mas isso não significa que um bruxo das trevas realmente inteligente não possa enganar ele por que foi então que Snape salvou a vida de Harry no primeiro ano por que simplesmente não o deixou morrer não sei vai ver pensou que Dumbledore lhe daria um chute o que é que você acha Sirius perguntou Harry em voz alta e Ronnie e Hermione pararam de discutir para escutar acho que os dois tem uma certa razão disse Sirius olhando pensativo para Ronnie e Hermione desde que descobri que Snape estava ensinando na escola tenho pensado por que Dumbledore o contratou Snape sempre foi fascinado pelas artes das trevas era famoso por isso na escola um garoto esquivo ceboso os cabelos gordurosos acrescentou Sirius e Harry e Ronnie se entreolharam rindo Snape conhecia mais feitiços quando chegou na escola do que metade dos garotos do sétimo ano e fazia parte de uma turma da Sonserina que na maioria acabou virando o comensal da morte Sirius ergueu a mão e começou a contar nos dedos Rosier e Wilkes os dois foram mortos por aurores um ano antes da queda de Voldemort os Lestrange se casaram em Estão em Azkaban Avery pelo que ouvi dizer livrou a cara dizendo que tinha agido sob o efeito da maldição Imperius continua solto mas até onde sei Snape nunca foi acusado de ser comensal da morte não que isso signifique grande coisa muitos deles jamais foram presos e Snape certamente é muito inteligente e astuto para conseguir ficar de fora Snape conhece Karkaroff muito bem mas não quer divulgar isso disse Ronnie é você devia ver a cara de Snape quando Karkaroff apareceu na aula de poções ontem disse Harry depressa Karkaroff queria falar com Snape disse que o professor andava evitando ele Karkaroff parecia realmente preocupado mostrou a Snape alguma coisa no braço mas não pude ver o que era ele mostrou Snape alguma coisa no braço exclamou Sirius parecendo sinceramente espantado passou os dedos distraído pelos cabelos imundos depois encolheu os ombros bem não faço ideia do que possa ser mas se Karkaroff está genuinamente preocupado procurou Snape para obter respostas Sirius ficou olhando para a parede da caverna depois fez uma careta de frustração mas ainda temos o fato de que Dumbledore confia em Snape sei que Dumbledore confia no que muita gente não confiaria mas não consigo vê-lo deixando Snape ensinar em Hogwarts se algum dia tivesse trabalhado para Voldemort então por que Moody e Crouch estão tão interessados em entrar na sala de Snape insistiu Ronnie bem respondeu Sirius lentamente eu não duvidaria que olho tonto tivesse revistado as salas de todos os professores quando chegou em Hogwarts ele leva a sério a defesa contra as artes das trevas o Moody não tenho certeza de que ele confie em alguém e depois das coisas que tem visto isto não é surpresa mas vou dizer uma coisa a favor do Moody ele nunca matou ninguém se pudesse evitar sempre capturou as pessoas vivas quando era possível ele é durão mas nunca desceu ao nível dos comensais da morte já Crouch é outra conversa ele está mesmo doente se está porque fez o esforço de se arrastar até o escritório de Snape e se não está o que é que ele anda tramando o que é que ele estaria fazendo de tão importante durante a Copa Mundial que não apareceu no camarote de honra o que é que ele está fazendo enquanto devia estar julgando o torneio Sirius caiu em silêncio ainda fitando a parede da caverna Bicuço forçava o chão empedrado à procura de ossos que pudesse ter deixado passar finalmente Sirius ergueu os olhos para Ronnie você disse que seu irmão é assistente pessoal do Crouch você tem jeito de perguntar se ele tem visto Crouch ultimamente posso tentar disse Ronnie em dúvida mas é melhor não parecer que desconfio que Crouch esteja fazendo alguma coisa escondido o Percy adora Crouch e poderia ao mesmo tempo tentar descobrir se encontraram alguma pista da Bertha Jorkins disse Sirius apontando para o segundo exemplar do profeta diário Bagman me disse que não tinham informou Harry é ele é citado no artigo do profeta alardeando que a memória de Bertha é bem ruinzinha bem talvez ela tenha mudado desde que eu a conheci mas a Bertha que conheci não era nada desmemoriada muito ao contrário era um pouco obtusa mas tinha uma excelente memória para fofocas isso costumava metê-la em muita confusão nunca sabia quando ficar de boca calada posso entender que representasse um certo risco para o ministério da magia talvez tenha sido por isso que Bagman não se importou de procurar por ela tanto tempo Sirius deu um enorme suspiro e esfregou os olhos contornados de sombras escuras que horas são Harry consultou o relógio então se lembrou de que não estava funcionando desde que passara uma hora dentro do lago são três e meia informou Hermione é melhor vocês voltarem para a escola disse Sirius se levantando agora escutem aqui e olhou mais insistentemente para Harry não quero vocês saindo escondidos da escola para me ver certo me mandem bilhetes para cá continuo querendo saber de qualquer coisa estranha mas vocês não devem sair de Hogwarts sem permissão seria uma oportunidade ideal para alguém atacá-los até agora ninguém tentou me atacar exceto o dragão e uns dois Grindelows disse Harry mas Sirius amarrou a cara para ele não quero saber vou respirar outra vez em paz quando esse torneio terminar o que não vai acontecer até junho e não se esqueçam se estiverem falando de mim entre vocês me chamem de Snuffles tá bom ele devolveu a Harry a garrafa e o guardanapo vazios e foi dar uma palmadinha de despedida em Bicuço acompanho vocês até a entrada do povoado disse Sirius vou ver se consigo catar mais um jornal ele se transformou no enorme cão preto antes de deixarem a caverna e juntos desceram a encosta do morro atravessaram o terreno pedregoso e voltaram a escada ali ele deixou cada um dos garotos de acariciar a cabeça e em seguida virou as costas e saiu correndo pela periferia do povoado Harry Ronnie e Hermione voltaram para Hogsmeade e dali para Hogwarts será que o Percy conhece toda essa história sobre o Crouch comentou Ronnie quando subiam a estrada do castelo mas vai ver ele não se importa provavelmente ia admirar o Crouch ainda mais é o Percy adora regulamentos e é dizer que o Crouch se recusou a infringir os regulamentos em favor do próprio filho Percy não atiraria nenhuma pessoa da família dele aos dementadores disse Hermione com severidade não sei não respondeu Ronnie se achasse que estávamos atrapalhando a carreira dele Percy é realmente ambicioso sabem eles subiram os degraus de pedra e entraram no saguão do castelo onde vieram ao seu encontro os cheiros gostosos do jantar no salão principal coitado do velho Snuffles disse Ronnie inspirando profundamente ele deve realmente gostar de você Harry imagine ter que comer ratos para sobreviver Capítulo 28 A Loucura do Sr. Crouch No domingo Harry Ronnie e Hermione subiram ao Corujal depois do café da manhã para enviar uma carta a Percy perguntando conforme Sirius sugerira se ele tinha visto o Sr. Crouch ultimamente usaram Edviges porque fazia muito tempo que ela não recebia uma tarefa depois que a viram desaparecer no horizonte pela janela do Corujal desceram à cozinha para dar a Dobby as meias novas os elfos domésticos receberam os garotos com grande alegria fazendo mesuras e reverências e se apressando em preparar um chá Dobby ficou extasiado com o presente Harry Potter é bom demais para Dobby guinchou ele secando as grossas lágrimas que marejavam seus olhos enormes você salvou minha vida com aquele guelricho Dobby verdade disse Harry alguma chance de terem sobrado bombas de creme perguntou Ronnie olhando para os elfos sorridentes e cheios de mesuras você acabou de tomar café exclamou Hermione irritada mas uma grande travessa de prata contendo bombas de creme já vinha voando em direção do garoto trazida por quatro elfos devíamos arranjar alguma coisa para mandar a Snuffles murmurou Harry boa ideia aprovou Ronnie dar a piche o que fazer vocês poderiam nos dar um pouco mais de comida perguntou Ronnie aos elfos que os rodeavam e eles se inclinaram prazerosamente e correram a apanhar alguma coisa Dobby onde está o Inky perguntou Hermione olhando para os lados Wink está ali adiante junto ao fogo senhorita respondeu Dobby em voz baixa suas orelhas caindo ligeiramente essa não exclamou Hermione ao localizar o Inky Harry também olhou para o fogo Wink estava sentada no mesmo banquinho que da última vez mas ficara tão imunda que não se conseguia distingui-la imediatamente dos tijolos enegrecidos de fumaça atrás dela suas roupas estavam rasgadas e sujas segurava uma garrafa de cerveja amanteigada e cambaleava um pouco no banquinho olhando fixamente para as chamas do fogão enquanto eles a observavam ela soltou um imenso soluço Wink está entornando seis garrafas por dia agora Dobby cochichou a Harry bem não é uma bebida muito forte ponderou Harry mas Dobby sacudiu a cabeça é forte para um elfo doméstico meu senhor Wink soltou outro soluço os elfos que tinham trazido as bombas de creme lançaram a ela um olhar de censura antes de voltarem aos seus afazeres Wink está definhando Harry Potter disse Dobby tristemente Wink quer ir para casa Wink ainda acha que o senhor Crouch é o amo dela meu senhor e nada que Dobby diga consegue convencer ela de que o professor Dumbledore é o novo amo da gente Oi Wink disse Harry tomado de uma súbita inspiração indo até o fogão e se abaixando para falar com ela você por acaso saberia me dizer o que é que o senhor Crouch pode estar fazendo porque ele parou de aparecer para julgar o torneio tribruxo os olhos de Wink pestanejaram suas enormes pupilas focalizaram Harry ela cambaleou ligeiramente e perguntou meu amo parou de vir foi confirmou Harry não vemos desde a primeira tarefa o profeta diário diz que ele está doente Wink balançou mais um pouco encarando Harry com os olhos baços meu amo doente o lábio inferior do elfo começou a tremer mas não temos certeza de que seja verdade acrescentou Hermione depressa meu amo está precisando da Wink dele choramingou o elfo meu amo não sabe se cuidar sozinho outras pessoas conseguem fazer o trabalho de casa sozinha sabe Wink lembrou Hermione com severidade Wink não faz só trabalho de casa para o senhor Crouch guinchou Wink indignada cambaleando mais que nunca e derramando cerveja amanteigada na blusa já bastante suja meu amo confiou ao Wink o segredo dele mais importante o mais secreto o que? exclamou Harry mas Wink sacudiu a cabeça com força derramando mais cerveja amanteigada pela roupa Wink guarda os segredos do amo dela disse com rebeldia oscilando fortemente para os lados agora franzindo a testa para Harry com os olhos vesgos você está bisbilhotando está assim Wink não deve falar assim com Harry Potter disse Dobby aborrecido Harry Potter é corajoso e nobre e Harry Potter não é bisbilhoteiro ele está metendo o nariz nos segredos e particulares do meu amo Wink é um bom elfo doméstico Wink fica calada gente querendo tirar informações as pálpebras as pálpebras de Wink se fecharam e de repente sem aviso ela escorregou do banquinho e caiu no fogão roncando alto a garrafa vazia de cerveja amanteigada rolou pelo chão lajeado meia dúzia de elfos domésticos se adiantaram correndo com ar de repugnância um deles apanhou a garrafa os outros cobriram Wink com uma grande toalha xadrez de mesa e prenderam os lados e pontas por baixo do corpo para escondê-la de vista a gente lamenta que os senhores e a senhorita tenham que assistir a isso guinchou um elfo próximo balançando a cabeça e parecendo muito envergonhado a gente espera que os senhores não julguem a gente pela Wink ela está infeliz exclamou Hermione exasperada por que vocês não tentam animar o Wink em vez de a esconder me perdoa senhorita disse um elfo fazendo uma grande reverência mas elfos domésticos não tem o direito de ficar infelizes quando tem trabalho e a fazer e amos para servir ora francamente exclamou Hermione enraivecida escutem aqui vocês todos vocês têm tanto direito de se sentirem felizes quanto os bruxos vocês têm direito a salário férias e roupas decentes não têm que fazer tudo que mandam olhem só o dobe senhorita por favor deixa o dobe fora disso murmurou o elfo com uma expressão amedrontada os sorrisos alegres desapareceram dos rostos dos elfos na cozinha de repente fitaram Hermione como se ela fosse louca e perigosa a gente separou a comida extra guinchou um elfo ao cotovelo de Harry empurrando um grande presunto uma dúzia de bolos e umas frutas nos braços do garoto tchau os elfos domésticos se aglomeraram ao redor de Harry Ronnie e Hermione e começaram a levar os garotos lentamente para fora da cozinha muitas mãozinhas os empurraram pela cintura obrigado pelas meias Harry Potter gritou o dobe desalentado lá do fogão onde se achava parado ao lado da toalha que cobria as formas de Winky você não podia ter ficado calada não é Mione exclamou Ronnie enraivecido quando a porta da cozinha se fechou às costas deles agora eles não vão querer receber visitas nossas poderíamos ter tentado extrair de Winky mais alguma coisa sobre o Crouch como você se importasse com isso desdenhou Hermione você só gosta de vir aqui embaixo para comer foi um dia meio irritante depois disso Harry ficou tão cansado de Ronnie e Hermione se agredirem durante o dever de casa na sala comunal que naquela noite levou sozinho a comida de Sirius para o Corujal e Chitinho era demasiado pequeno para transportar sozinho um presunto inteiro até a montanha por isso Harry recrutou a ajuda de mais duas corujas das torres quando o grupo de aves saiu pelo crepúsculo parecendo esquisitíssimo com aquele enorme pacote entre elas Harry se apoiou no parapeito da janela para contemplar os jardins ao anoitecer as copas farfalhantes das árvores da floresta proibida as velas enfunadas no navio de Durmstrang um mocho atravessou a serpentina de fumaça que saía da chaminé de Hagrid voou em direção ao castelo contornou o corujal e desapareceu de vista olhando para baixo Harry viu Hagrid cavando energicamente a terra diante de sua cabana e se perguntou o que o amigo estaria fazendo parecia estar preparando mais um canteiro de hortaliças enquanto ele observava Madame Maxime saiu da carruagem da Bobaton e se dirigiu a Hagrid pelo jeito estava tentando puxar conversa Hagrid se apoiou na pá mas não pareceu estar muito interessado em prolongar o diálogo porque a bruxa voltou à carruagem pouco depois sem vontade de voltar à torre da grifinória e ouvir Ron e Hermione rosnarem um para o outro o garoto ficou observando Hagrid cavar até a escuridão em Golilo e as corujas ao seu redor começaram a acordar passaram por ele e desapareceram na noite no dia seguinte à hora do café da manhã o mau humor de Ron e Hermione já se desgastaram e para alívio de Harry as previsões sombrias de Ron de que os elfos domésticos mandariam comida de qualidade abaixo do normal para a mesa da grifinória porque Hermione os ofendera se provaram falsas o bacon com ovos e o peixe defumado estavam bons como sempre quando o correio coruja chegou Hermione ergueu os olhos ansiosa parecia estar à espera de alguma coisa ainda não deu tempo para Percy responder disse Ron só despachamos a Ediviges ontem não não é isso falou Hermione fiz outra nova assinatura do profeta diário estou cheia de descobrir o que acontece pela boca da turma da Sonserina bem pensado exclamou Harry também erguendo os olhos para as corujas Hermione acho que você está com sorte uma coruja cinzenta vinha descendo em direção à garota mas ela não está trazendo nenhum jornal comentou Hermione com ar de desapontamento é mas para seu espanto a coruja cinzenta pousou diante do seu prato acompanhada de perto por mais quatro corujas de igreja uma coruja parda e uma avermelhada quantas assinaturas você fez perguntou Harry agarrando a taça de Hermione antes que ela fosse derrubada pelo ajuntamento de corujas todas se empurrando para chegar mais perto e entregar as cartas que traziam primeiro que diabo exclamou Hermione tirando a carta da coruja cinzenta e abrindo-a para ler hora francamente disse ela com veemência corando o que é perguntou Rony é ora que ridículo a garota empurrou a carta para Harry que observou que não era manuscrita mas composta por letras aparentemente recortadas do profeta diário você não presta Harry Potter merece uma garota melhor volte para o seu lugar trouxa são todas iguais exclamou Hermione desesperada abrindo uma carta atrás da outra Harry Potter pode arranjar uma namorada melhor do que alguém da sua laia você merece ser cozida com ovas de rã ai Hermione abrira o último envelope e um líquido verde amarelado que cheirava fortemente a gasolina derramou-se em suas mãos fazendo e romper nelas grandes tumores amarelos pus de bobotubera puro disse Ronnie apanhando desajeitado o envelope e cheirando ai exclamou Hermione as lágrimas enchendo seus olhos quando tentou limpar as mãos em um guardanapo mas seus dedos agora estavam tão cobertos de feridas dolorosas que ela parecia até estar usando um par de grossas luvas com bolotas é melhor você ir depressa a ala hospitalar disse Harry quando as corujas ao redor da amiga levantaram o voo diremos a professor Sprout aonde é que você foi eu avisei a ela disse Ronnie quando Hermione saiu correndo do salão principal aninhando as mãos no colo avisei a ela para não aborrecer Rita Skeeter olha só esta aqui ele leu uma das cartas que Hermione tinha deixado para trás abre aspas li no semanário das bruxas como você está enganando o Harry Potter um garoto que já teve uma vida bastante atribulada por isso no próximo correio vou lhe mandar um feitiço é só eu encontrar um envelope suficientemente grande fecha aspas caracas é melhor ela se cuidar Hermione não apareceu na aula de herbologia quando Harry e Ronnie deixaram a estufa para a aula de trato das criaturas mágicas viram Malfoy Crabbe e Goyle descendo os degraus da entrada do castelo Pansy e Parkinson cochichava e ria atrás deles com a turminha de garotas da Sonserina ao avistar Harry ela gritou Potter você já brigou com a sua namorada por que ela estava tão perturbada no café da manhã Harry ignorou não queria dar a Pansy a satisfação de saber quanto mal o artigo do semanário das bruxas causara Hagrid que avisara na aula anterior que haviam terminado com os unicórnios estava aguardando os alunos à frente da cabana com um estoque recém-chegado de caixotes abertos aos seus pés o ânimo de Harry afundou ao avistar os caixotes com certeza não era outra ninhada de explosivins mas quando se aproximou o suficiente para ver dentro deparou com uma quantidade de bichos peludos e negros com longos focinhos as patas dianteiras eram curiosamente chatas como Paz e eles erguiam os olhos piscando para a classe parecendo educadamente intrigados com toda aquela tensão são pelúcios anunciou Hagrid quando a turma se agrupou ao seu redor são encontrados principalmente em minas gostam de coisas brilhantes aí vem eles olhem um dos bichos tinha saltado repentinamente e tentado arrancar o relógio de ouro de Pance Parkinson do pulso ela gritou e deu um pulo para trás são bastante úteis para procurar pequenos tesouros disse Hagrid satisfeito achei que podíamos nos divertir com eles hoje estão vendo ali adiante ele apontou para um terreno em que a terra fora recentemente revolvida e que Harry o vira preparar da janela do corujal enterrei ali algumas moedas de ouro tenho um prêmio para quem apanhar o pelúcio que encontrar mais moedas guardem as coisas valiosas que estiverem usando escolham um bicho e se preparem para soltá-lo Harry tirou o relógio que ele continuava usando só por hábito porque não funcionava mais e enfiou-o no bolso depois apanhou um pelúcio o bicho enfiou o longo focinho na orelha de Harry e cheirou-a entusiasmado era realmente muito fofo esperem um instante disse Hagrid olhando para dentro do caixote tem um pelúcio sobrando aqui quem está faltando onde está Hermione ela precisou ir a ala hospitalar informou Ronnie a gente explica mais tarde murmurou Harry Pansy Parkson estava escutando foi sem dúvida a maior diversão que já tinham tido em trato das criaturas mágicas os pelúcios entravam e saíam da terra como se fossem água cada qual correndo de volta ao aluno que o soltara e cuspindo ouro em suas mãos o de Ronnie foi particularmente eficiente não tardou a encher seu colo de moedas pode-se comprar um desses como bicho de estimação Hagrid perguntou o garoto excitado quando o pelúcio dele tornou a mergulhar no solo sujando suas vestes de lama sua mãe não iria ficar feliz Ronnie disse Hagrid sorrindo eles destroem uma casa esses pelúcios calculo que agora eles já encontraram tudo o que enterrei acrescentou andando pelo terreno enquanto os bichos continuavam a mergulhar só enterrei cem moedas ah aí está você Hermione a garota vinha atravessando o gramado em direção à turma tinha as mãos enfaixadas e parecia bem infeliz Pance Parkinson a observou com desconfiança bem vamos verificar como foi que vocês se saíram disse Hagrid contem suas moedas e não adianta tentar roubar nenhuma Goyle acrescentou ele estreitando os olhos negros de besouro é ouro de duende irlandês de Leprechaun desaparece depois de algumas horas Goyle esvaziou os bolsos emburradíssimo o resultado final foi que o pelúcio de Ronnie tinha sido o mais bem sucedido então Hagrid entregou ao garoto o prêmio uma enorme barra de chocolate da dedos de mel a cineta ecoou pelos jardins anunciando o almoço o restante da turma saiu em direção ao castelo mas Harry Ronnie e Hermione ficaram para ajudar Hagrid a guardar os pelúcios nos caixotes Harry notou que Madame Maxime os observava da janela da carruagem o que foi que você fez com as suas mãos Mione perguntou Hagrid com ar preocupado a garota lhe contou sobre as cartas anônimas que recebera aquela manhã e sobre o envelope cheio de pus de bobotuberas ah não se preocupe disse Hagrid brandamente fitando-a recebo cartas assim desde que a Rita escreveu sobre minha mãe você é um monstro e devia ser morto sua mãe matou gente inocente e se você tivesse alguma decência se atiraria no lago não exclamou Hermione chocada sim respondeu Hagrid erguendo os caixotes de pelúcios para guardá-los junto à parede da cabana é gente que não bate bem Mione não abra mais cartas quando as receber jogue todas direto na lareira você perdeu uma aula realmente boa comentou Harry com Hermione quando regressavam ao castelo são legais os pelúcios não são Ronnie Ronnie porém estava franzindo a testa para o chocolate dado por Hagrid parecia absolutamente desapontado com alguma coisa o que foi perguntou Harry sabor errado não disse Ronnie com rispidez por que você não me falou do ouro que ouro perguntou Harry o ouro que lhe dei na copa mundial de quadribol disse Ronnie o ouro de leprechaun que lhe paguei pelos meus onióculos no camarote de honra por que você não me contou que ele desapareceu Harry teve que pensar um instante para entender do que é que Ronnie estava falando ah disse quando finalmente se lembrou não sei nunca reparei que tinha desaparecido eu estava mais preocupado com a minha varinha não era os três subiram os degraus para o saguão de entrada e foram para o salão principal almoçar deve ser legal falou Ronnie abruptamente depois que se sentaram e começaram a se servir de roast beef e pudim de Yorkshire massa assada embaixo de carne sangrenta ter tanto dinheiro que nem se repara que os galeões guardados no bolso desapareceram escuta aqui eu tinha outras preocupações na cabeça que era noite retrucou Harry com impaciência todos tínhamos lembra eu não sabia que o ouro de Leprechaun desaparecia murmurou Ronnie achei que estava lhe pagando você não devia ter me dado aquele boné de Chodley Cannon no Natal esquece isso tá disse Harry Ronnie espetou uma batata assada com o garfo e ficou olhando para ela depois disse detesto ser pobre Harry e Hermione se entreolharam nenhum dos dois sabia realmente o que dizer é uma droga disse Ronnie ainda encarando a batata não posso culpar o Fred e o Jorge por tentarem ganhar um dinheirinho extra gostaria de saber fazer o mesmo gostaria de ter um pelúcio bem então já sabemos o que comprar para você no próximo Natal disse Hermione animada mas vendo que o amigo continuava chateado acrescentou vamos Ronnie podia ser pior pelo menos os seus dedos não estão cheios de pus Hermione estava encontrando muita dificuldade para usar os talheres de tão inchados e duros que seus dedos estavam odeio aquela skitter explodiu a garota com raiva vou me vingar dela nem que seja a última coisa que eu faça as cartas anônimas continuaram a chegar para Hermione nas semanas seguintes e embora ela tivesse seguido o conselho de Hagrid e parado de abri-las vários remetentes odiosos mandaram berradores que explodiam à mesa da grifinória gritando-lhe ofensas que o salão inteiro podia ouvir até as pessoas que não liam o semanário das bruxas agora sabiam tudo sobre o suposto triângulo Harry Krum Hermione Harry estava ficando farto de explicar a todo mundo que Hermione não era sua namorada mas isso vai passar disse ele à amiga é só a gente ignorar as pessoas já acharam um tédio o último artigo que ela escreveu sobre mim quero saber como é que ela está conseguindo escutar conversas particulares se supostamente foi banida dos terrenos da escola disse Hermione zangada ela continuou na sala quando terminou a aula seguinte de defesa contra as artes das trevas para fazer uma pergunta ao professor Moody o restante da turma estava ansioso para sair o professor lhes dera uma prova tão difícil sobre deflexão de feitiços que alguns alunos estavam cuidando de pequenos ferimentos Harry teve um caso grave de comichão nas orelhas e precisou tampá-las com as mãos ao sair da sala bem decididamente Rita não está usando uma capa da invisibilidade ofegou Hermione ao alcançar Harry e Ronnie cinco minutos mais tarde no salgão de entrada e puxar a mão de Harry para afastá-la de uma orelha que se contorcia sozinha para que o garoto pudesse ouvi-la Moody disse que não viu Skeeter nas proximidades da mesa dos juízes no dia da segunda tarefa nem em lugar algum perto do lago Hermione será que adianta lhe dizer para deixar isso para lá perguntou Ronnie não exclamou a garota teimosamente quero saber como foi que ela me ouviu falando com o Vitor e como foi que ela descobriu a história da mãe de Hagrid talvez ela tenha posto um grampo em você disse Harry um grampo perguntou Ronnie sem entender o que pôs um prendedor no cabelo dela ou outra coisa assim Harry começou a explicar os microfones escondidos e os equipamentos de gravação Ronnie ficou fascinado mas Hermione os interrompeu será que vocês nunca vão ler Hogwarts uma história para que respondeu Ronnie você conhece o livro de Cor é só a gente lhe perguntar todas as alternativas para a magia que os trouxas usam eletricidade computadores radar etc entram em pane perto de Hogwarts tem magia demais no ar não a Rita está usando magia para escutar conversas se eu ao menos conseguisse descobrir o que é se for ilegal eu pego ela será que a gente já não tem bastante preocupação perguntou Ronnie a amiga temos que começar também uma vendeta contra a Rita não estou pedindo a você para ajudar retrucou Hermione vou fazer isso sozinha e subiu a escadaria de mármore sem sequer olhar para trás Harry tinha certeza absoluta de que ela estava indo à biblioteca quer apostar que ela volta com uma caixa cheia de distintivos odeio Rita Skeeter Hermione porém não pediu a Harry e Ronnie para ajudá-la a se vingar de Rita Skeeter pelo que os dois ficaram muito gratos porque a carga de deveres dos garotos aumentou muito nos dias que antecederam as férias da Páscoa Harry ficou maravilhado que Hermione pudesse pesquisar métodos mágicos para a pessoa escutar sem ser vista e ainda dar conta de todas as tarefas que tinha que fazer ele mesmo estava trabalhando sem descanso só para conseguir terminar todos os deveres embora fizesse questão de mandar regularmente pacotes de comida para a caverna de Sirius no morro depois das férias de verão Harry ainda não esquecera o que era ficar continuamente esfomeado incluía neles bilhetes a Sirius informando que não acontecera nada de extraordinário e que continuavam aguardando uma resposta de Percy Ediviges só voltou no fim das férias da Páscoa a carta de Percy veio acompanhando um pacote de ovos de Páscoa enviado pela senhora Weasley os de Harry e Ronnie eram do tamanho de ovos de dragão e cheios de caramelos caseiros o de Hermione porém era menor do que um ovo de galinha a garota ficou desapontada ao recebê-lo por acaso sua mãe lê o semanário das bruxas Ronnie perguntou ela baixinho lê disse Ronnie que tinha boca cheia de caramelos tem assinatura por causa das receitas de comida Hermione ficou olhando tristemente o ovinho recebido não quer ver o que Percy escreveu perguntou Harry a ela depressa a carta de Percy era curta e irritada conforme canso de dizer ao profeta diário o senhor Crouch está tirando um merecido descanso ele me manda regularmente corujas trazendo instruções não na realidade não o tenho visto mas acho que podem acreditar que conheço a caligrafia do meu superior tenho muito o que fazer no momento sem precisar estar desmentindo esses boatos ridículos por favor não me incomodem mais a não ser que seja para alguma coisa importante feliz Páscoa o início do trimestre de verão normalmente significava que Harry estaria treinando com vontade para a última partida de quadribol da temporada este ano porém era para a terceira e última tarefa do torneio tribruxo que ele precisava se preparar mas o garoto ainda não sabia qual ia ser finalmente na última semana de maio a professora McGonagall o reteve depois da aula de transformação você deve ir ao campo de quadribol hoje à noite às nove horas Potter disse ela o senhor Bagman vai estar lá para falar aos campeões sobre a terceira tarefa então às oito e meia da noite Harry deixou Ronnie e Hermione na torre da Grifinória e desceu a escada quando atravessou o saguão de entrada Cedrico vinha subindo da sala comunal da Corvinal o que é que você acha que vai ser perguntou ele a Harry quando desciam juntos os degraus para o jardim e para a noite nebulosa Fleur não para de falar em túneis subterrâneos acha que vamos ter que encontrar um tesouro isso não seria nada mal comentou Harry pensando que bastaria pedir a Hagrid um pelúcio para realizar sua tarefa eles caminharam pelos gramados escuros até o estádio de quadribol atravessaram uma abertura sob as arquibancadas e saíram no campo o que foi que fizeram com o campo exclamou Cedrico indignado parando de chofre o campo de quadribol deixara de ser plano e liso parecia que alguém andara construindo por todo ele muretas longas que seguiam em meandros e o cruzavam em todas as direções são sebes exclamou Harry se curvando para examinar a mais próxima alô vocês aí gritou uma voz animada Ludo Bagman estava parado no meio do campo em companhia de Krum e Fleur Harry e Cedrico procuraram chegar até o grupo saltando por cima das sebes Fleur abriu um grande sorriso para Harry quando ele se aproximou sua atitude para com o garoto mudara completamente desde que ele tirara sua irmã do lago bem o que é que vocês acham perguntou Bagman alegre quando Harry e Cedrico transpuseram a última sebe estão crescendo bem não deem mais um mês e Hagrid vai fazê-las alcançar cinco metros de altura não se preocupem acrescentou ele ao ver as expressões pouco satisfeitas no rosto de Harry e Cedrico vocês vão ter o seu campo de quadribol normal depois que terminarem a tarefa agora imagino que podem adivinhar o que estamos fazendo aqui ninguém falou por um momento depois labirinto resmungou Krum acertou disse Bagman um labirinto a terceira tarefa na realidade é muito simples a taça do torneio tribruxo será colocada no centro do labirinto o primeiro campeão que puser a mão nela recebe a nota máxima temos simplesmente que atravessar o labirinto perguntou Flair haverá obstáculos disse Bagman alegremente balançando-se sobre a sola dos pés Hagrid está providenciando algumas criaturas e haverá também feitiços que vocês precisarão desfazer essas coisas que vocês já conhecem agora os campeões que estão liderando a contagem de pontos entrarão primeiro no labirinto Bagman sorriu para Harry e Cedrico depois entrará o senhor Crum depois a senhorita de la cour mas todos terão as mesmas possibilidades de vencer dependendo da perícia com que superarem os obstáculos será divertido não acham? Harry que sabia muito bem que tipo de criaturas Hagrid iria arranjar para um evento de tal porte achou muito improvável que fosse divertido contudo concordou educadamente com a cabeça como os demais campeões muito bem se não tiverem nenhuma pergunta a fazer vamos voltar para o castelo está meio frio Bagman apressou-se a caminhar ao lado de Harry quando começaram a deixar o labirinto em crescimento o garoto teve a impressão de que o bruxo ia começar a oferecer ajuda novamente mas nesse instante Crum bateu em seu ombro posso falar com você? claro que sim disse Harry ligeiramente surpreso você pode andar um pouco comigo? tudo bem disse o garoto curioso Bagman pareceu ligeiramente perturbado esperarei por você Harry está bem? não está tudo bem Sr. Bagman disse Harry contendo um sorriso acho que posso encontrar o caminho para o castelo sozinho obrigado Harry e Crum saíram juntos do estádio mas Crum não tomou o rumo do navio de Durmstrang em vez disso dirigiu-se à floresta para que estamos indo nesta direção? perguntou Harry ao passarem pela cabana de Hagrid e a carruagem iluminada da Vauxbatons não quero que me ouçam disse o rapaz secamente quando finalmente chegaram a um trecho sossegado a poucos passos do picadeiro dos cavalos da Bobaton Crum parou a sombra de um grupo de árvores e se virou para encarar Harry quero saber disse ele amarrando a cara o que é que há entre você e Hermione Harry que pela maneira sigilosa de Crum esperara algo muito mais sério que aquilo ergueu os olhos para Crum admirado nada disse ele mas Crum amarrou a cara e Harry mais uma vez admirado com o tamanho de Crum explicou melhor somos amigos ela não é minha namorada nem nunca foi aquela tal da Skitter está inventando coisas Hermione fala muito de você disse Crum olhando desconfiado para Harry claro porque somos amigos ele não estava conseguindo acreditar muito bem que estivesse tendo aquela conversa com Vitor Crum o famoso jogador internacional de quadribol era como se o Crum com seus 18 anos achasse que ele Harry fosse seu igual um rival de verdade você nunca você não não disse Harry com firmeza Crum pareceu um tantinho mais feliz fitou Harry durante alguns segundos depois disse você voa muito bem fiquei assistindo a você durante a primeira tarefa obrigado disse Harry com um grande sorriso se sentindo subitamente muito maior vi você na copa mundial de quadribol naquela finta de Vronsky você realmente mas alguma coisa se mexeu às costas de Crum entre as árvores e Harry que tinha alguma experiência com coisas que rondam a floresta instintivamente agarrou Crum pelo braço e o puxou para um lado o que foi Harry balançou a cabeça examinando com atenção o lugar em que perceberam o movimento meteu a mão dentro das vestes à procura da varinha no momento seguinte um homem saiu cambaleando de trás de um alto carvalho por um instante Harry não o reconheceu depois percebeu que era o Sr. Crouch tinha a aparência de quem estava viajando há dias os joelhos de suas vestes estavam rasgados e ensanguentados seu rosto estava arranhado e ele barbudo e cinzento de exaustão os cabelos e bigodes sempre impecáveis estavam precisando de um shampoo e de um corte sua estranha aparência porém não era nada comparada à maneira com que estava agindo resmungava e gesticulava parecia estar falando com alguém que somente ele conseguia ver lembrava a Harry vividamente um velho vagabundo que o garoto vira quando for às compras com os Dursley o tal homem também conversava alterado com o vento que a Petúnia agarrara Duda pela mão e o arrastara para o outro lado da rua para evitar o homem que o Walter então brindara a família com um longo discurso sobre o que gostaria de fazer com mendigos e vagabundos ele não era um dos juízes perguntou o Crum de olhos arregalados para o senhor Crouch não é do seu ministério Harry confirmou com um aceno de cabeça hesitou por um instante depois se dirigiu lentamente ao senhor Crouch que não olhou para ele mas continuou a falar com uma árvore próxima e depois que fizer isso o Otherbee mande uma coruja a Dumbledore confirmando o número de estudantes de Durmstrang que virão ao torneio Karkaroff acabou de mandar uma mensagem dizendo que serão doze senhor Crouch chamou Harry cautelosamente e depois mande outra coruja a Madame Maxime porque ela talvez queira aumentar o número de estudantes que vai trazer agora que Karkaroff arredondou para uma dúzia faça isso o Otherbee por favor por favor por os olhos do senhor Crouch estavam saltados ele continuou encarando a árvore resmungando silenciosamente para ela então cambaleou para os lados e caiu de joelhos senhor Crouch chamou Harry em voz alta o senhor está bem os olhos de Crouch reviravam nas órbitas Harry olhou para os lados procurando Krum que o seguira até as árvores e olhava para Crouch assustado o que é que ele tem não faço ideia murmurou Harry escuta aqui é melhor você ir buscar alguém Dumbledore arquejou o senhor Crouch ele esticou a mão e agarrou com firmeza as vestes de Harry e arrastou para perto embora seus olhos estivessem olhando por cima da cabeça de Harry preciso ver Dumbledore está bem disse Harry se o senhor se levantar senhor Crouch podemos ir até fiz uma idiotice murmurou o senhor Crouch parecia completamente demente revirava os olhos esbugalhados e um fio de saliva escorria pelo seu queixo cada palavra que ele dizia parecia custar um esforço terrível preciso falar Dumbledore levante-se senhor Crouch disse Harry em alto e bom som levante e eu levo o senhor a Dumbledore os olhos de Crouch giraram focalizando Harry quem é você sussurrou o bruxo sou aluno da escola disse Harry olhando para Crum à procura de ajuda mas o outro mantinha-se um pouco afastado parecendo extremamente nervoso você não é dele? sussurrou Crouch deixando o queixo cair não respondeu Harry sem ter a menor ideia do que Crouch estava falando de Dumbledore? isso mesmo disse Harry Crouch puxou o garoto mais para perto Harry tentou soltar a mão do bruxo que agarrava suas vestes mas ele era demasiado forte avise Dumbledore vou buscar Dumbledore se o senhor me largar disse Harry me largue senhor Crouch e eu vou buscar o diretor obrigado Weatherby e quando você terminar isso eu gostaria de tomar uma xícara de chá minha mulher e meu filho vão chegar daqui a pouco vamos assistir a um concerto hoje à noite com o senhor e a senhora Fudge Crouch árvore e parecia completamente despercebido da presença de Harry o que surpreendeu o garoto de tal modo que ele nem reparou que Crouch o soltara meu filho ele ele está doido disse o Harry começando a se levantar mas seu movimento pareceu disparar outra mudança súbita no senhor Crouch que o agarrou com força pelos joelhos e o puxou de volta ao chão não me deixe sussurrou ele os olhos se esbugalhando outra vez eu fugi preciso avisar preciso contar ver Dumbledore minha culpa tudo minha culpa Berta morta tudo minha culpa meu filho minha culpa diga a Dumbledore Harry Potter o Lorde das Trevas mais forte Harry Potter vou buscar Dumbledore se o senhor me deixar ir senhor Crouch disse Harry ele olhou indignado para Crum quer me ajudar por favor com um ar extremamente apreensivo Crum se adiantou e se acocorou ao lado do senhor Crouch não deixe ele sair daqui disse Harry se desvencilhando do senhor Crouch eu volto com Dumbledore não demore por favor Crum gritou quando Harry se afastou correndo da floresta e já ia subindo os gramados na escuridão estavam desertos Bagman Cedrico e Fleur haviam desaparecido Harry galgou aos saltos os degraus da entrada passou pelas portas de carvalho e continuou pela escadaria de mármore acima em direção ao segundo andar cinco minutos cinco minutos depois precipitava-se em direção a uma gárgula de pedra que ficava no meio de um corredor vazio sorbet de limão ofegou ele essa era a senha para a escada oculta que levava ao escritório de Dumbledore ou pelo menos tinha sido dois anos atrás porém a senha evidentemente mudara porque a gárgula de pedra não criou vida nem saltou para o lado mas continuou imóvel encarando Harry com malevolência mexa-se Harry gritou para o ornamento anda mas nada em Hogwarts jamais se mexia só porque alguém mandava ele sabia que não adiantava olhou para um lado e outro do corredor quem sabe Dumbledore estaria na sala dos professores ele começou a correr o mais rápido que pôde em direção à escada Potter Harry parou derrapando e olhou para trás Snape acabara de emergir da escada oculta atrás da gárgula de pedra a parede ia outra vez se fechando atrás dele na hora exata em que mandou Harry voltar o que é que você está fazendo aqui Potter preciso ver o professor Dumbledore disse Harry correndo de volta e novamente derrapando até parar diante de Snape é o senhor Crouch ele acabou de aparecer está na floresta está pedindo que tolice é essa exclamou Snape seus olhos negros faiscando do que é que você está falando o senhor Crouch gritou Harry do ministério ele está doente ou outra coisa qualquer está na floresta quer ver Dumbledore me diga qual é a senha para entrar o diretor está ocupado Potter informou Snape sua boca fina se crispando num sorriso desagradável tenho que informar a Dumbledore berrou Harry você não escutou o que eu disse Potter Harry podia perceber que Snape estava se divertindo intensamente em recusar o que ele queria ao vê-lo em pânico olhe disse Harry com raiva Crouch não está bem ele está ele está delirando diz que precisa prevenir a parede de pedra as costas de Snape se abriu Dumbledore surgiu à entrada trajando longas vestes verdes e tinha uma expressão de curiosidade no rosto algum problema perguntou ele olhando de Harry para Snape professor disse Harry dando um passo para o lado antes que Snape pudesse responder o senhor Crouch está aqui está lá na floresta diz que quer falar com o senhor Harry esperava que Dumbledore fizesse perguntas mas para seu alívio ele não fez nada disso leve-me até lá disse o diretor prontamente e saiu para o corredor acompanhando Harry e deixando Snape parado ao lado da gárgula com uma cara duas vezes mais feia o que foi que o senhor Crouch disse Harry perguntou Dumbledore enquanto desciam apressados a escadaria de mármore disse que quer prevenir o senhor disse que fez uma coisa horrível mencionou o filho e Bertha Jorkins e e Voldemort alguma coisa sobre Voldemort está ficando mais forte de fato disse Dumbledore e apertou o passo quando saíram para a escuridão de breu ele não está agindo normalmente disse Harry correndo ao lado do Thor parece que não sabe onde está fala todo o tempo como se achasse que Percy Weasley está lá e depois muda e diz que precisa ver o senhor deixei-o com Vitor Crum deixou exclamou Dumbledore com severidade e começou a dar passadas ainda maiores de modo que Harry precisou correr para acompanhá-lo você sabe se mais alguém viu o senhor Crouch não respondeu Harry Crum e eu estávamos conversando o senhor Bergman tinha acabado de nos falar sobre a terceira tarefa ficamos para trás e então vimos o senhor Crouch saindo da floresta onde é que eles estão perguntou Dumbledore ao ver a carruagem da Bobaton emergir da escuridão ali na frente disse Harry adiantando-se ao diretor Dumbledore e mostrando o caminho entre as árvores ele não ouvia mais a voz de Crouch mas sabia aonde estava indo não era muito além da carruagem em algum lugar por aqui Vitor chamou Harry ninguém respondeu deixei os dois aqui disse Harry a Dumbledore decididamente estavam em algum lugar por aqui Lumos ordenou Dumbledore acendendo sua varinha e erguendo-a o feixe fino de luz se deslocou de um tronco ao outro iluminando o chão então recaiu sobre dois pés Harry e Dumbledore acorreram Crum estava estatelado no chão da floresta parecia ter perdido sentidos não havia nem sinal do senhor Crouch Dumbledore se curvou para Crum e gentilmente ergueu uma de suas pálpebras estuporado comentou baixinho seus oclinhos de meia lua cintilaram a luz da varinha quando ele examinou as árvores que os rodeavam o senhor quer que eu vá buscar alguém perguntou Harry madame pomfrey não disse Dumbledore na mesma hora fique aqui o diretor ergueu a varinha e apontou-a para a cabana de Hagrid Harry viu-a disparar uma coisa prateada que voou entre as árvores como um pássaro fantasmagórico então Dumbledore tornou-se curvar para Crum apontou a varinha para o rapaz e murmurou enervate Crum abriu os olhos parecia atordoado quando viu Dumbledore tentou-se sentar mas o diretor pousou a mão no ombro dele e o fez continuar deitado ele me atacou murmurou Crum levando a mão à cabeça o velho doido me atacou eu estava olhando para os lados para ver onde Potter tinha ido e ele me atacou pelas costas fique deitado um pouco mandou Dumbledore um rebohar de fortes passadas chegou aos ouvidos do grupo e Hagrid apareceu ofegante com canino nos calcanhares trazia o arco professor Dumbledore disse ele arregalando os olhos Harry que dia Hagrid preciso que você vá buscar o professor Karkaroff disse Dumbledore o aluno dele foi atacado quando terminar por favor alerte o professor Moody não é necessário Dumbledore ouviu-se um rosnado asmático já estou aqui Moody vinha mancando em direção a eles apoiado na bengala a varinha acesa porcaria de perna reclamou furioso teria chegado mais rápido o que foi que houve Snape me disse alguma coisa sobre Crouch Crouch repetiu Hagrid sem entender Karkaroff por favor Hagrid disse Dumbledore energicamente oh sim certo professor disse Hagrid e dando as costas desapareceu entre as árvores escuras Canino trotando ao seu lado não sei aonde foi parar Bartô Crouch disse Dumbledore a Moody mas é essencial que o encontremos já estou indo rosnou Moody e puxando a varinha saiu cocheando pela floresta nem Dumbledore nem Harry tornaram a falar até ouvirem os sons inconfundíveis de Hagrid e Canino voltando Karkaroff seguia apressado atrás deles usava suas elegantes peles prateadas e parecia pálido e agitado o que é isso exclamou quando viu Krum no chão e Dumbledore e Harry ao lado do rapaz o que é que está acontecendo fui atacado informou Krum agora se sentando e esfregando a cabeça o senhor Crouch ou que nome tenha Crouch o atacou Crouch atacou você o juiz do tribruxo Igor começou a falar Dumbledore mas Karkaroff se erguera puxando as peles para perto do corpo o rosto lívido traição urrou ele apontando para Dumbledore é uma conspiração você e o seu ministro da magia me atraíram até aqui sob falsos pretextos Dumbledore isto não é uma competição honesta primeiro você sorrateiramente inscreve Potter no torneio embora ele seja menor de idade agora um dos seus amigos do ministério tenta pôr o meu campeão fora de ação estou farrejando falsidade e corrupção nesse torneio todo e você Dumbledore você com a sua conversa de estreitar os vínculos entre os bruxos estrangeiros de refazer velhos laços de esquecer as velhas diferenças isto é o que penso de você Karkaroff cuspiu no chão aos pés de Dumbledore com um movimento rápido Hagrid agarrou o bruxo pela gola das peles ergueu-o no ar e empurrou-o contra uma árvore próxima peço desculpas rosnou Hagrid enquanto Karkaroff tentava respirar com aquele punho maciço em sua garganta seus pés balançando no ar Hagrid não gritou Dumbledore com os olhos faiscando Hagrid soltou a mão que prendia Karkaroff contra a árvore o bruxo escorregou pelo tronco e desmontou numa massa informe aos seus pés alguns gravetos caíram em sua cabeça tenha a bondade de acompanhar Harry até o castelo Hagrid disse Dumbledore energicamente respirando ruidosamente Hagrid lançou a Karkaroff um olhar carrancudo talvez seja melhor eu ficar aqui diretor você vai levar Harry de volta ao castelo Hagrid repetiu Dumbledore com firmeza leve-o diretamente à torre da Grifinória e Harry quero que fique lá qualquer coisa que queira fazer corujas que queira despachar pode esperar até de manhã está me entendendo bem? sim senhor aqueceu Harry com os olhos no diretor como Dumbledore soubera que naquele exato momento ele estava pensando em mandar pichitinho direto a Sirius para lhe contar o que acontecera vou deixar canino com o senhor diretor disse Hagrid ainda olhando ameaçadoramente para Karkaroff que continuava caído ao pé da árvore enredado em peles e raízes parado canino vamos Harry eles passaram em silêncio pela carruagem da Bobaton e subiram em direção ao castelo como é que ele se atreve rosnou Hagrid quando margeavam o lago como é que ele se atreve a acusar Dumbledore como se Dumbledore fosse capaz de uma coisa dessas como se Dumbledore quisesse que você participasse do torneio para começar preocupado não me lembro de ter visto Dumbledore mais preocupado do que tem estado ultimamente e você disse Hagrid voltando-se zangado para Harry que ergueu os olhos para ele espantado o que é que você estava fazendo andando por aí com esse desgraçado do Krum ele é aluno de Dormstrang Harry podia ter azarado você ali mesmo não podia será que Moody não lhe ensinou nada imagina deixar ele afastar você dos outros Krum é legal interrompeu o Harry quando subia uns degraus para o saguão de entrada ele não estava tentando me azarar só queria conversar comigo sobre Amione eu é que vou ter uma conversinha com ela falou Hagrid mal-humorado subindo os degraus com estrondo quanto menos vocês tiverem contato com esses estrangeiros melhor vão ficar não se pode confiar em nenhum deles você parece que está se dando muito bem com a madame Maxime respondeu Harry aborrecido não fale dela comigo disse Hagrid e naquele instante parecia assustador agora já sei quem ela é tentando voltar as minhas boas graças para eu contar a ela qual vai ser a terceira tarefa não se pode confiar em nenhum deles Hagrid estava tão mal-humorado que Harry ficou feliz de se despedir dele diante do quadro da mulher gorda passou pelo buraco do retrato desembocando na sala comunal e correu direto para o canto em que Ronnie e Hermione estavam sentados para narrar aos dois o que acontecera de desembocando de desembocando de desembocando de desembocando Obrigado.